Sem olhos em gás a parte 1, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 30 de agosto de 1933 Os retratos já se iam cobrindo dessa turvação que costuma empanar nossas lembranças. Em pé no jardim, aí pelo advento do século, essa moça tinha qualquer coisa de uma aparição espectral em horas mortas. Era sua mãe, estava reconhecendo Antony Beavis. Um ou dois anos, talvez um mês ou dois. Antes de morrer, a moda é, em, uma arte decorativa, eis o que se podia concluir dessa visão sombria. Esses flancos de cisne. Esses seios longos projetando-se em linha oblíqua. Sem nenhuma relação perceptível com o corpo no baixo. E toda essa cabeleira que, ornamentando, deformava o crânio. Estranhamente hediondo e repelente parecia tudo isso em 1933. Se, entretanto, fechava os olhos, e o desejo era irresistível, podia ver sua mãe, aqui, languidamente bela em suas chais e longue, ali, agilmente jogando tênis, adiante deslizando celery, qual uma ave, sobre gelo de remoto inverno. Estavam no mesmo caso as fotografias de Marian Berley, tiradas dez anos mais tarde. A saia era comprida como nunca e, em volta em sua estreita campana de panos, viá-se ainda uma figura de mulher deslizando, vaporosa, como sobre rodízios. Verdade era que os peitos se empinavam um pouco, ao passo que as partes posteriores escondiam seus excessos. Mas a forma geral do corpo enroupado permanecia, contudo, inverossímil. Caranguejo de colete. E esse imenso chapéu de plumas de 1911 era simplesmente um funeral friancês de primeira classe. Como podia um homem normal ter se enamorado de visão tão profundamente anti-afreio de Zika? E, entretanto, a despeito dos retratos, ele podia recordar-se dela como tendo sido a concretização mesma do desejo. Diante desse caranguejo emplumado e de rodízios, seu coração tinha batido mais depressa. Sua respiração tornara-se apertada. Vinte anos, trinta anos depois do fato, essas fotografias revelavam apenas coisas vagas e estranhas. O estranho, horrível automatismo, é, em, sempre o absurdo. O que lhe vinha à memória era, ao contrário, a emoção sentida quando o estranho era ainda familiar. Quando o absurdo, uma vez aceito, nada tinha em si de absurdo. Hamlet vestido à moderna, eis o que são, sempre, os dramas da memória. Como tinha sido bela a sua mãe, bela sob esses cabelos enrolados em bandos e apesar das saliências posteriores e dos seis em riste. E Marie, em volta, embora, essa cara passa a ir sob essas plumas funérias, quanto desejo provocara. E também ele, abrigado, em seu casaco castanho claro e com seu gorro escarlate. Ou metido em suas calças verde capim, ou envergando traje escolar de Norfolk, calções que terminavam abaixo dos joelhos em dois apertados canos de pelica. Ou, se era domingo, com seu colarinho engomado e chapéu coco e, nos outros dias, com a sua casquete escolar rubro e negra. Ele também, recordando-se do que fora, revia-se sempre vestido a moderna e jamais. Segundo a figurinha ridícula que esses instantâneos denunciavam, não se achava em pior situação, como sentimento interior, do que os petizes de trinta anos depois em suas camisetas de jersey e suas calças curtas. Prova de que o progresso pode ser somente registrado e jamais experimentado. Essa, a reflexão impessoal que acudiu Antony ao examinar sua própria imagem casacada de chapéu alto em Eton. Tomou um caderno de notas, abriu e escreveu. O progresso pode, talvez, ser percebido pelos historiadores, nunca, em, sentido pelos reais participantes do suposto avanço. Os moços já encontram, ao nascerem, as condições de progresso e os velhos têm nas naturais dentro de alguns meses ou anos. O progresso não é sentido como tal. Nenhum sentimento de gratidão. O que se nota é somente irritação, quando, uma razão qualquer, falham os recém-introduzidos elementos de conforto e bem-estar. Os homens não passam o tempo a dar graças a Deus pelos seus automóveis. Praguejam, isso sim, quando o carburador está obstruído. Fechou o caderno e voltou à vista para o chapéu alto de 1907. Um ruído de passos feio erguer os olhos. Viu Helena Leridge aproximando-se com aqueles seus passos largos através do terraço. Refletiam-se-lhe no rosto, sob o chapéu largo, as cores flamejantes do seu pijama de praia. Como se estivesse no inferno. Sim, era aí que ela estava. Continuava ele a pensar. O inferno está no espírito. Ela trazia sempre o inferno consigo. O inferno de seu garotesco casamento e, talvez, também outros infernos. Ele, em, sempre se abstivera de aprofundar essas coisas. Fingira sempre não notar a sua boa vontade em guiá-lo nesse labirinto. Pressentia que uma investigação nesse sentido o levaria a sabe Deus ao que abismo de emoções e exenso de responsabilidade, para as quais sentia que lhe faltavam tempo e energia. Em primeiro lugar estava o seu trabalho. Contendo a curiosidade, continuava, obstinado, a representar o papel de que desde muito se incumbira. O papel do filósofo insulado, do homem de ciência preocupado, incapaz de ver as coisas que para os demais são óbvias. Conduzia-se como se nada pudesse descobrir no rosto dela a não ser sua beleza de forma e com textura. Se bem que a carne nunca seja, certo, de uma opacidade completa e a alma se deixe ver através das paredes de seu receptáculo. Naqueles seus olhos pardo claros, naquela boca com o lábio superior ligeiramente arregaçado, havia certa dureza, quase fealdade, tristeza e ressentimento. Bastaram alguns passos, do sol para a sombra da casa, para que se apagasse aquele brilho infernal do rosto dela. Mas a palidez que sobreveio súbita serviu apenas para tornar-lhe mais intensa a amarga melancolia da expressão. Antônio olhou para ela sem se levantar nem saudá-la. Haviam combinado entre si a abolição de toda e qualquer cerimônia, nem mesmo esta, de se dizerem bom dia. Quando Helena transpôs as portas de vidro e entrou na sala, ele voltou ao exame de suas fotografias. — Aqui estou! — disse ela sem sorrir. Tirou o chapéu e com um belo movimento de impaciência sacudiu a cabeça, atirando para trás os cabelos fulvescuros. Calor horrível! Jogou o chapéu no sofá e, atravessando a sala, foi para junto de Antônio e sentado à mesa de trabalho. — Não trabalha! — perguntou surpresa, pois era quase sempre mergulhado em livros e papéis que o encontrava. Ele, meneando a cabeça. — Não quero saber de sociologia hoje. — O que é que está olhando? E, de pé junto à cadeira, ela debruçou-se para ver as fotografias dispersas. — Meus velhos cadáveres! — disse ele estendendo-lhe o espectro do falecido estudante de Eton. Ela examinou um momento em silêncio e comentou. — Bonito! Que você era! — Merci! Monvielx! — Irônico e afetuoso. Ele bateu-lhe com a palma da mão na parte posterior da coxa. No meu colégio particular, costumavam chamar-me Benjer. Entre as pontas dos seus dedos e a esquiva-carne dela, a seda interpunha uma nascia seca e resvolante. — Estranhamente desagradável é o tato. Chamavam-me Benjer, mas queriam dizer, Benjer-se fode. Causa do meu tipo infantil. Tão terno. — Prossegui a ela, sem atender ao que ele dizia. — Você era a ternura em pessoa. Nessa é atraente. Mas isso eu ainda sou. — Antony protestou com um sorriso. Ela olhou um instante, silenciosa. Via, sob os bastos cabelos escuros, uma freonte esplendidamente lisa e serena, como a freonte da criança que medita. — Igualmente infantil, de um jeito mais cômico, era o nariz curto e ligeiramente torto. Entre as pálpebras estreitas, um riso interior emprestava aos olhos certa vivacidade, que se completava com um sorriso na comissura dos lábios. — Um leve e irônico sorriso, que, de certo modo, contradizia o que a forma dos lábios parecia exprimir. Lábios grossos, bem talhados, voluptuosos e, ao mesmo tempo, graves, tristes, sensíveis, quase até o tremor. Lábios, assim dizer, nus em sua sensualidade ansiosa, sem defesa própria e abandonados ao próprio desamparo um queixo pequeno e agressivo logo abaixo. — O pior, disse Helena, afinal, é que você tem razão. Você ainda agrada, você ainda atrai, e sabe Deus que, porque você não deve ser o que é, tudo, afinal, não passe de esperteza, de um truque para fazer a gente gostar de você simples aparências enganosas. — Ora, venha cá, protestou ele. Você consegue que a gente lhe dê alguma coisa a troco de nada. Mas ao menos sou sempre de uma franqueza absoluta, quanto a esse nada. — Nunca finjo que se trata de uma grande paixão, disse, rolando o R e abrindo-a grotescamente. — Nem sequer uma overwandschaft, ajuntou, em alemão mesmo, a fim de dar a toda essa questão romântica de afinidades e emoções violentas um tom particularmente ridículo. — Simples divertimento. — Simples divertimento. — Repetiu Helena como um eco e com ironia, lembrando-se do período inicial de suas relações, quando estivera, assim dizer, no limiar do amor com ele. — No limiar, à espera de ser convidada a entrar. Mas, com que firmeza, apesar de todo o seu silêncio e gentileza estudada, com que decisão ele lhe fechara a porta? — Não queria ser amado. Ela estivera, num momento, à beira da revolta. Mas depois, com esse espírito de resignação ou serada e sarcástica com que aprender a conhecer o mundo, aceitou suas condições. — Eram as mais aceitáveis, uma vez que não havia melhor alternativa em vista, uma vez que, afinal de contas, ele era um homem notável e, enfim, ela gostava muito dele, uma vez que também ele sabia dar-lhe, ao menos, uma satisfação física. — Simples divertimento. — Repetiu ainda. — E deu uma rezada. — Antoni mirou-a de repente, estranhando e arreciando que ela pretendesse romper o compromisso tacitamente assumido ambos, e abordar algum assunto proibido. — Seus temores, hein, não se justificavam. — Sim, concordo. — Concluiu ela depois de um breve silêncio. — Você é perfeitamente honesto. — Mas isso não altera o fato de estar sempre recebendo alguma coisa a troco de coisa alguma. — Chame a isso uma esperteza involuntária. — Creio que é no rosto que está sua fortuna. — É que, pelo menos no seu caso, são as belas plumas que fazem as belas aves. — Inclinou-se outra vez sobre as fotografias. — Quem é essa? — Ele hesitou um momento antes de responder. — Depois, com um sorriso, mas sentindo ao mesmo tempo certo constrangimento, respondeu. — Uma das grandes paixões que eu não tive. — Chamava-se Gladys. — Havia mesmo de ser. — Helena Freonziu o nariz. — Desdenhosa. — Que a deixou. — Não a deixei. — Preferi o outro. — Também, pouco se me dava. — E acrescentando, quando ela o interrompeu, talvez que o outro, às vezes, conversasse com ela na cama, Antony enrubeceu. — Que quer dizer? — Algumas mulheres têm a esquisitice de gostarem que se converse com elas na cama. — E visto que você não o fazia, realmente, é coisa que você nunca faz. — Atirou para o lado Gladys e apanhou a mulher vestida à moda de 1900. — É sua mãe. — Sim. — Fez com a cabeça Antony. — E esta é a sua. — Disse avançando o retrato do Marion Berlay com as suas plumas funérias. — Depois, em tom de enfado. — Todo esse peso de experiências passadas que arrastamos conosco. — Deveria haver um jeito de nos libertarmos de nossas reminiscências superfluas. — Como me aborresse o velho Proust. — É realmente detestável. — E com uma eloquência ultracômica, continuava evocando a visão desse asmático pesquisador do tempo perdido, acocorado, horrivelmente branco e flácido, com peitos quase femininos mas providos de longos pelos negros, eternamente acocorado no banho morno do seu nunca esquecido passado. E toda a velha água ensaboada de incontáveis lavagens anteriores flutuava em volta dele. Toda sujeira que os anos haviam acumulado agarrava-se pegajosa aos lados da banheira ou formava uma camada escura à flor d'água. E ali estava ele, o inválido, na sua palidez repugnante. — A espremer sobre as esponjadas d'água ensaboada, a esvaziar copásios dela, a deleitar-se com bochechos e gargarejos de líquido cinzento e granuloso, a enxaguar as ventas com ele, como um predoso indurno Ganges. — Você fala dele, disse Helena, como de um inimigo pessoal. Antônio limitou-se a rir. No silêncio que se seguiu, Helena apanhou o retrato descolorido de sua mãe e começou a examiná-lo atentamente, como se se tratasse de misterioso hieróglifo, capaz de uma vez interpretado, dar a chave decifreadora de um enigma. Antônio espreitou-a um instante. Depois, voltando à atividade, mergulhou num montão de fotografias, dentre as quais tirou-a de seu tio Ganges em costume de tênis datada de 1906. Morreu de câncer, o pobre diabo, e com todas as consolações da religião católica. Largou esse retrato e apanhou outro. Era um grupo tirado em frente de brumosas montanhas suíças. Seu pai, sua madrasta e suas duas irmãs. Grindelwald em 1912 e estava escrito no verso com a bela letra de M.E.R. Beavis. Notou que todos os quatro empunhavam bastões de alpinistas. E eu quisera, disse em voz alta, depondo o retrato, quisera que os meus dias fossem separados uns dos outros uma impiedade antinatural. Helena levantou os olhos do hieróglifo indecifriável. Que passe então o tempo olhando para velhas fotografias. Estava pondo em ordem em meu armário, explicou ele, quando elas surgiram diante de meus olhos, como o Tutankhamon. Não pude resistir à tentação de examiná-las. Além de tudo, ajuntou, faço anos hoje. Faz anos? 42. Hoje. Antony sacudiu a cabeça. Como isto abate? E considerando a nossa tendência natural a sempre tornar maior nossa melancolia. Esses cadáveres surgiram no momento mais oportuno. E apanhou um punhado de retratos que deixou novamente cair sobre a mesa. Percebe-se aí o dedo da providência. Ou, se prefere, a pata da sorte. Você gostava muito dela, não? Perguntou Helena depois de outro silêncio. Pondo o retrato da própria mãe diante dos olhos dele. Ele confirmou com um sinal de cabeça aí. Para desconversar. Foi ela quem me civilizou. Eu era um semi-selvagem quando ela me acolheu. Não queria discutir seus sentimentos acerca de Marie Umberley. Especialmente, embora isso fosse, sem dúvida, um estúpido resto de barbárie. Especialmente com Helena. O fardo que se nos torna a mulher branca. Acrescentou rindo. E tornando a apanhar o grupo de alpinistas. Disse. Aqui está uma das coisas de que ela me libertou. A tenebrosa suíça. Nunca poderei ser suficientemente grato. É que ela mesma não tenha podido libertar-se. Disse Helena. Depois de olhar para o grupo. E falar nisso. Como vai ela? Helena ergueu os ombros. Estava melhor. Quando deixou a enfermaria. Na primavera. Mas, naturalmente, começou de novo. Sempre a mesma coisa. Morfina. E ainda acima. Nos intervalos. Bebe. Eu a seis em Paris. Quando encaminho para cá. Coisa medonha. Disse com um tremor. A mão irônica e afetuosa que ainda lhe premia a coxa apareceu. De súbito. Extremamente fora de lugar. Antony deixou-a cair. Não sei o que é pior. Prosseguiu Helena depois de uma pausa. A imun disse. Você não faz ideia do estado em que ela vive. Ou essa maledicência. Esse abominável vício da mentira. Suspirou profundamente. Com um gesto que nada tinha de irônico. Antony tomou-lhe a mão e apertou-a. Pobre Helena. Ela ficou alguns segundos imóvel. Sem falar. Como que a parte. Depois. Subitamente. Sacudiu-se toda. Como se despertasse de um torpor. Ele sentiu a mão flácida de Helena comprimida contra a mão dele. E. Quando ela se voltou para ele. Tinha o rosto animado de uma alegria cheia de resolução e destemor. Pobre Antony. Digo eu. E uma risada retida no fundo da garganta. Transformou-se num ruído inesperado e estranho. Que importam as aparências enganosas. E enquanto ele protestava que não. Que para com ela as aparências eram verdadeiras. Ela curvou-se e. Quase com fúria. Colou seus lábios contra os dele. Capítulo 2. 4 de abril de 1934. Do diário de AB. Cinco palavras resumem todas as biografias. O vídeo melhora provoque. Deteriora secor. Como todos os outros seres humanos. Eu sei o que devo fazer. Mas continuo fazendo o que sei que não devo. Hoje à tarde. Exemplo. Fui ver o pobre Beppo. Em estado precário. Convalescente de influência. Bem sei que o meu dever era ter ficado mais tempo com ele. Ouvindo-lhe os desabafos. Deixando-o dar vazão às suas queixas contra a ingratidão e a crueldade dos moços. Consolando-o do terror que lhe inspiram a velhice e a solidão próximas. Das suas terríveis suspeitas de que já começam a achá-lo um cacete de marca. Não mais a Lapage. Os Bolinskis haviam dado uma festa e não convidaram. A Gorn desde novembro que o não vinha buscar para um Eekend. Bem sei que deveria ter escutado e simpatizado e dado bons conselhos. E implorado ao pobre Beppo que se não deixasse a bater ninharias ou pelo inevitável. Está visto que os conselhos não teriam sido aceitos. Como de costume. Mas isso é coisa de que, todavia, nunca se tem certeza e, portanto, nunca se deve deixar de dá-los. Ao invés disso, fiquei em dia com a minha consciência com ter, como tive, o cuidado de comprar, antes, para o pobre diabo uma libra de uvas caras. E contei-lhe uma mentira, que tinha que tomar parte numa comissão naquele momento mesmo e, portanto, não me podia demorar. A verdade pura e simples era, entretanto, que eu não podia suportar uma repetição das lâmúrias do Beppo. Além dos cinco chelins de freuta, ainda justifiquei meu procedimento com pensamentos de boa polpa. Que aos cinquenta anos, o homem deve ter mais em que pensar do que continuar dando importância a negócios de amor e convites para jantar e a encontros com gente boa. Isso é asneira. Portanto, lógica impecável. Não competia, a mim, fazer o que eu sabia ser o meu dever. Retirei-me, pois, ao cabo de um quarto de hora, deixando o coitado entregue a solidão e a piedade virulenta de si próprio. Irei amanhã fazer-lhe uma visita de, pelo menos, duas horas. Pecadilho. Possível, ainda, usar esse termo. Não. Está cheio de nuances que não satisfazem e implica muitas coisas. Sangue de cordeiro. Algo terrível caindo em mãos de Deus vivo. Fogo do inferno. Obsessão sexual. Ofensas. Castidade em lugar de caridade. Note-se que o pobre Beppo, virado pelo avesso, é igual a Constocou ou São Paulo. Outra coisa que também tem figurado no rol dos pecadilhos é essa atitude ensmesmada de constante e egotista contemplação de si próprio, com que tanta vez se desfigura a verdadeira piedade. Veja-se, neste sentido, o diário do príncipe, esse zeloso evangelizador que, ulteriormente, fundou a mansão do amor, sob a divina guia. Como diriam os buchimanitas, pois o seu desejo, muito tempo recalcado, de cópula promíscua acabou aflorar a consciência, sublimada em uma ordem de Espírito Santo, com quem, afinal, ele chegou a identificar-se, de reconciliação da carne com Deus. E passou a reconciliá-la, em público, às claras, e no sofá da sala de visitas. Não é possível, pois, empregar o termo, nem pensar nas acepções que ele admite. O que naturalmente não quer dizer que não existam persistentes tendências para o mau comportamento, ou que não caiba a ninguém examiná-las objetivamente e procurar corrigi-las. Eis aqui a observação que me fez o velho me ler, quando íamos, a cavalo, ver um dos seus doentes índios nas montanhas, na realidade e natureza, todo homem é uma unidade, nós, em, transformamos a unidade em trindade. Um homem inteligente e dois idiotas, eis o que, de si próprio, fez cada um de nós. Um admirável manipulador de ideias, atado a uma pessoa que, em matéria de consciência e sentimento, não passa de um cretino, e ambos, associados a um débil mental irremediavelmente inconsciente de tudo quanto faz e sente, sem capacidade alguma, sem saber servir-se de si próprio nem de qualquer outra coisa. Dois imbecis e um intelectual. Mas o homem é uma democracia, em que a maioria é quem governa. Temos, pois, que procurar corrigir essa maioria. Essa atitude é um primeiro passo. Conhecimento de si próprio, preâmbulo essencial à transformação de si próprio. Ciência pura e, depois, ciência aplicada, meu pecadilho é indiferença. Não posso amofinar-me causa dos outros. Ou melhor, não quero. Pois evito, com todo cuidado, todas as ocasiões de me amolar. Uma parte necessária do tratamento está em fechar todas as ocasiões incômodas possíveis, ir ao encontro delas ou criá-las. A indiferença é uma forma de preguiça. Pois a gente pode trabalhar muito, como sempre tenho feito e, contudo, viver atolado na preguiça, ser industrioso no próprio serviço, mas escandalosamente preguiçoso com relação a tudo que não é seu serviço. Porque certamente o serviço é um prazer. Ao passo que o não serviço, relações pessoais, no meu caso, é desagradável e é árduo. Cada vez mais desagradável à medida que o hábito de evitar as relações pessoais se vai impregnando e tornando, com o correr do tempo, uma segunda natureza. A indiferença é uma forma de preguiça, e a preguiça é, sua vez, um dos sintomas de falta de amor, de desapego. Aquilo que amamos, que nos interessa, não dá preguiça. Mais uma vez, a palavra é suspeita, ainda oleosa do manuseio de gerações de estigências. Deveria haver um meio de limpar, enxugar, desinfetar as palavras. Amor, pureza, bondade, espírito, trouxa de roupa suja à espera da lavadeira. Como, pois, não direi amar, visto que é um lenço enxovalhado, mas sentir pelas pessoas um interesse persistente e afetuoso. Como estabelecer entre nós e elas a aproximação antropológica, como diria o velho Miller? Difícil de responder. 5 de abril trabalhei a manhã toda. Seria tolice não tratar de dar forma ao meu material. Nova forma, sem dúvida. Minha concepção original foi a de um vasto bovário tipeco chete construído com fatos históricos. Um flagrante da futilidade visivelmente objetivo, científico, mas composto, segundo idealizo, com o fim de justificar meu próprio modo de vida. Se os homens sempre se houvessem comportado como mentecaptos, ou como símios, se não pudessem proceder de outra maneira, justificar-se-ia que eu me instalasse confortavelmente de binóculo em punho nas poltronas das casos de espetáculo. Ao passo que, se houvesse algo que fazer, se a conduta pudesse ser modificada, entre mentes, será apreciável uma descrição da conduta, como também uma exposição dos meios de modificá-la, se bem que menos estimável do que justificar a completa abstenção de todas as outras formas de atividade. De tarde, fui à casa de Miller, onde encontrei um pároco que toma o cristianismo a sério e fundou uma sociedade de pacifistas. Ele chama-se Purchas, de meia-idade, tipo de cristão relativamente forte e jovial. Como custa admitir que um homem possa usar clichês e ao mesmo tempo ser inteligente? Homem decente, todavia, mais do que decente, mesmo, homem que se impõe. Objetivo, utilização e propagação da sociedade Purchas. Unidade, um pequeno grupo, como o ágape dos primeiros cristãos, ou a célula comunista. Note-se que todos os movimentos vitoriosos têm sido organizados em hegtes de regatas ou times de futebol. As reuniões dos grupos de Purchas são precedidas de devoções cristãs. Empiricamente está verificado que uma atmosfera devocional aumenta a eficiência, intensifica o espírito de cooperação e de abnegação. Mas a devoção em termos cristãos será, muitas razões, inaceitável. Miller acha possível uma pragmática não teológica de meditação. O que ele, certo, gostaria de combinar com uma educação da vontade. Um treino de auto-utilização, nos moldes de FM e Alexander, começando com o controle físico e conseguindo, esse meio, já que espírito e corpo constituem humanidade, o controle dos impulsos e dos sentimentos. Isso, em, é impraticável. Faltam os necessários professores. Devemos contentar-nos com o que é possível fazer no domínio mental. O físico, de certo, nos rebaixará. A carne é freaca de modo muito mais complexo do que supomos. Consentia em concorrer com o dinheiro, preparar alguma literatura e falar às massas. Esta última é a parte mais difícil de cumprir, pois eu sempre me neguei a falar em público. Depois que Purchas se retirou, perguntei a Miller se devia tomar lições da arte de falar em público. Resposta. Se o meu amigo tomar lições antes de uma boa coordenação física, estará simplesmente aprendendo mais um modo de se servir de si próprio erradamente. Trate de curar-se, de adquirir coordenação, de servir-se de se convenientemente e estar apto a falar como e onde quiser. As dificuldades desaparecerão, desde a timida cênica articulação das palavras. Miller deu-me, a seguir, uma lição sobre o uso da personalidade. Como sentar-se numa cadeira, como deixá-la, como inclinar-se para trás e para frente. Previniu-me que isso podia parecer um pouco fora de propósito, no começo. Mas que o interesse e a compreensão iriam aumentando com os progressos feitos. E que eu acharia aí a solução para o problema do vídeo. Melhora provoque, deteriora secor, técnica que nos leva a traduzir em atos as boas intenções. A ter certeza de estarmos fazendo o que sabemos ser o nosso dever. À noite, estive com Beppo. Depois de ouvi-lo catalogar suas misérias, sugeri que a cura não existe, mas somente a profilaxia. Evitar a causa. Reagiu apaixonado e colérico, que eu estava tirando toda a finalidade da vida, condenando-o ao suicídio. Em resposta, observei que a vida tinha mais de um objetivo. Preferia morrer, disse ele, a abandonar seu objetivo. Depois, já noutra disposição de espírito, pediu a Deus que lhe desse forças para renunciá-lo. Mas, para quê? A troco de quê? Eu, então, sugeri o pacifismo. Que já era pacifista. Que sempre o fora. Sim, eu sabia disso. Mas um pacifista passivo, negativo. Outra coisa havia, chamada pacifismo ativo e positivo. Escutou, atento. Disse que ia pensar. E achou que isso seria, talvez, uma solução. Capítulo 3 30 de agosto de 1933 Do teto plano da casa estendia-se à vista, primeiro, para o oeste, onde os pinheiros se debruçavam sobre o mar. Uma baía azul do Mediterrâneo franjada de roxas ociformes esbranquiçadas, como uma taça no meio de altas colinas esverdinhadas pelos vinhedos das vertentes. As cinzentadas pelas oliveiras, escurecidas pelos pinheiros, matizadas pelo vermelho da terra, pelo branco das roxas, pelo pardo rosado das charnecas ressequidas. Pela abertura que as colinas mais próximas formavam, via-se a longa cadeia de sainte baume, de uma claridade metálica, mas tornando-se azul à distância. Ao norte e ao sul, o jardim estava cercado de pinheiros. A leste, em, os vinhedos e oliveirais elevavam-se em terraços vermelhos, como penachos, e as últimas árvores olhavam para o céu, às vezes escuras e cismarentas, outras vezes animadas de cintilações argentinas. Sobre o teto havia colchões para banhos de sol. Eles estavam deitados num desses colchões, com as cabeças na sombra projetada pelo parapeto do lado do sul. Era quase meio-dia, o sol dardejava do céu sem nuvens, uma ligeira brisa se agitava e morria e levantava-se novamente. Em volta nesse calor irregularmente temperado, a pele parecia adquirir uma sensibilidade mais viva, quase uma consciência independente. Como se o sol lhe estivesse instilando nova vida. E essa vida estranha, violenta, flamejante, vinda do exterior, parecia perfurar a pele, atravessar e transfigurar a carne subjacente, até mudar o corpo todo em uma coisa adventícia, alienígena, feita de substância solar. E a própria alma sentir que perdia, fusão, sua identidade se tornava outra coisa, qualquer coisa de diferente, de extra-humano. Como são poucos os possíveis esgares, trejeitos, caretas e contorções, se os comparamos com todos os pensamentos, sentimentos e sensações possíveis. Como é humilhante a pobreza de reflexos, se não mesmo dos gestos conscientemente expressivos. Lúcido, ainda, no seu atordimento, Antony observava os sintomas dessa agonia, em que também tinha parte como assassino e como vítima. Num desassossego constante, ela voltava a cabeça nas almofadas para um e outro lado, como a procurar, mas sempre em vão, algum alívio, mais ligeiro que fosse, um instante, ao menos, de interrupção em seu intolerável sofrimento. Às vezes, num gesto de quem, desesperado, suplica o afastamento de uma droga, enclavinhava as mãos e, levando-as à boca, mordia as falanges recuvas ou um dos punhos, como que para abafar o próprio choro. Desfigurado, o rosto se lhe tornara a máscara da dor. Era, notou ele, de súbito, ao inclinar-se sobre esses lábios torturados, o rosto de uma das mulheres santas de Vanderweyden ao pé da cruz. Seguiu-se, de um momento para outro, um período de tranquilidade. A vítima deixou de agitar a cabeça angustiada no travesseiro. As mãos súplices caíram, moles. A expressão de agonia sucedeu uma serenidade sobre-humana de êxtase. A boca tornou-se grave como a de uma santa, de trás das pálpebras fechadas, que beatífica visão se apresentara. Muito tempo assim ficaram ambos, num auretorpor produzido pelo sol e pela saciedade. Foi Antony quem se mexeu primeiro. Movido pela silenciosa e refletida gratidão e ternura de seu corpo satisfeito, ele procurou acariciá-la com a mão e sentiu-lhe a pele quente como um freuto ao sol. Ergueu-se sobre um dos cotovelos e abriu os olhos. Você parece uma pintura de Galguim, disse, depois de um momento. Trigueira como uma figura de Galguim e, coisa curiosa que muito impressionou, lisa, sem relevo, como, ainda, uma figura de Galguim. Porque a pele tisnada perdeu todos aqueles tons carminados, azulados, esverdeados, que dão a pele branca e não curtida a essa riqueza de relevo que lhe é peculiar. Sua voz veio tirar Helena do estado de tépida e deliciosa inconsciência em que se encontrava. Ela estremeceu, como se sofresse, que não deixá-la em paz. Tão feliz que fora nesse outro mundo, em que seu corpo se transfigurara, e agora estava ele ali a chamá-la, a querer que ela voltasse ao seu habitual inferno de vacuidade, aridez e descontentamento. Deixou-lhe as palavras sem resposta e, cerrando ainda mais os olhos contra a ameaça da realidade, esforçou-se voltar ao paraíso de onde tinha sido arrancada. Trigueira como uma figura de Galguim e sem relevo. Mas a primeira figura de Galguim que lhe viu, e bem se lembrava de que fingira, então, gostar muito mais do que realmente gostou, tinha sido em companhia de Marian Berley, ocasião de seu estado em Paris. Ocasião cheia de emoções e, para o rapaz de 20 anos que lhe então era, extraordinária e apocalíptica. Fechou-se, um momento, numa severa autocrítica. Esse seu passado se estava tornando importuno. Mas quando, para esquecê-lo, curvou-se e beijou o ombro de Helena, sentiu que a pele quente estava impregnada de um cheiro freaco, mas penetrante, um cheiro, a um tempo, de sal e de coisa queimada e que o transportava, instantaneamente, a uma grande caieira no flanco dos chioternos, onde, em companhia de Brian Foch, passar uma hora inexplicavelmente deliciosa, batendo, um contra o outro, dois pedaços de pederneira e fungando, com volúpia, no ponto da pedra onde a faísca. Que havia deixado seu sabor característico de combustão marinha. É F feito F fumaça no fundo da mimar. Tinha sido o comentário tatamudeado Brian, ao receber as pedras para cheirar. A realidade presente, mesmo naqueles seus fragmentos que mais sólidos parecem, está acrivada de ciladas. Que poderia haver de menos comprometedor, ali na hora presente, do que um corpo de mulher exposto ao sol. E entretanto ele tinha o traído. O terreno firme do imediatismo sensual desse corpo e de sua própria ternura física tinha ásile aberto sob os pés precipitando no outra é e no outro lugar. Não havia segurança em parte alguma. Até mesmo essa epiderme cheirava fumaça no fundo do mar. Essa epiderme viva, atual. E havia quase vinte anos que Brian tinha morrido. Uma caieira, uma galeria de pintura, uma figura trigueira ao sol, uma epiderme que cheira, aqui, as substâncias salinas e enfumadas e, ali, como a de Marie, recordava-se, selvagemente a uma escarada. Num ponto qualquer do seu espírito, um louco embaralhava um maço de fotografias e distribuía-as ao acaso. Tornava a embaralhá-las e a distribuí-las noutra ordem. E, assim, sucessivamente, indefinidamente, sem ordem cronológica. O idiota não distinguia entre antes e depois. A caieira era tão real e nítida como a galeria. Dez anos de distância entre as pederneiras e os quadros de Galguin não constituíam um fato dado, objetivo, mas resultante, apenas, de segundos pensamentos, simples produto possível do raciocínio. Os trinta e cinco anos de sua vida consciente revelaram-se-lhe imediatamente como um caos, um maço de fotografias nas mãos de um lunático. E destas, quem decidia quais as que deviam ser conservadas, quais as que deviam ser jogadas fora. De acordo com os freildianos, um animal amedrontado ou libidinoso. Os freildianos, em, eram vítimas de uma ilusão emocional. Eram os racionalizadores incorrigíveis. Sempre em busca de razões suficientes. De motivos compreensíveis. De todos os motivos. Os mais fáceis de compreender são o medo e a concupiscência. Logo. Mas a psicologia não tinha, mais do que qualquer outra ciência, direito de ser antropomórfica, ou, sequer, exclusivamente zoológica. Além da razão e dos instintos animais, o homem era ainda constituído um grupo de partículas sujeitas às leis da probabilidade. Algumas coisas eram lembradas sua utilidade ao seu apelo às faculdades superiores do espírito. Outras, sob a presidência dos instintos animais. Lembradas, ou deliberadamente esquecidas, devido ao seu conteúdo emocional. Mas que dizer das inúmeras coisas recordadas sem nenhum conteúdo emocional particular. Sem utilidade. Sem beleza. Sem nenhuma significação para a razão. Nestes casos a memória parecia reduzir-se a uma questão de puro acaso. No momento da ocorrência, acontecia estar em certas partículas fortuitamente em posição favorável. Clique. E estava capturado o fato, indelevelmente impresso, registrado na memória. E sem razão nenhuma. A não ser que, imaginava ele agora, um tanto inquieto. A razão fosse, não anterior, mas consequente ao fato, estivesse no que fora o futuro do fato. E se essa galeria de pintura tivesse sido registrado e reservada nas adergas do espírito único e expressamente para fluir a consciência nesse momento presente. A fluir a consciência agora, aos seus 42 anos de idade. Quando ele se sentia confiante em si. Firme. Com personalidade definida. A fluir a consciência com todos aqueles anos críticos de sua adolescência e com a mulher que for a sua professora. A primeira amante sua. E era agora um mulambo de gente. A morrer de corrupção e de veneno num antro imundo. E se aquele brinquedo com as pedaneiras. Absurdo e poeril. Tivesse tido um alvo. Uma finalidade profunda. Qual fosse a de ser lembrado aqui. Sobre esse teto ensualheirado. Justamente quando em seus lábios sentia a quentura solar da carne de Helena. E para forçá-lo. Em meio àquele ato de sensualidade ocasional e irresponsável. A pensar em Briain e nas coisas para as quais Briain viver e pelas quais morrera. Morrera. Sim. Ao espírito lhe veio. Súbito. Esta outra imagem ao pé desse mesmo rochedo. Sob o qual os dois tinham brincado. Como crianças. Na caieira. Sim. Até mesmo o suicídio de Briain. Compreendi ele agora com horror. Até mesmo aquele pobre corpo enrodilhado sobre as rochas estava misteriosamente implícito nessa epiderme cálida. 1, 2, 3, 4. Contando os movimentos que ia fazendo com a mão. Começou a acariciá-la. O gesto era mágico e havia de. Repetido suficientemente. Transportá-lo para além do passado e do futuro. Para além do bem e do mal. Para dentro do presente discreto. Independente. Atômico. Partículas de pensamento. De desejo e de sentimento. Movendo-se ao acaso em meio a partículas de tempo. Entrando acidentalmente em contato igualmente ao acaso. Separando-se. Um cassino. Um asilo. Um jardim zoológico. Mas também. Há um canto. Uma biblioteca e alguém pensando. Alguém vastamente à mercê dos copias. À mercê dos idiotas e dos animais. Mas alguém cuja vontade era. Todavia. Irreprimível e infatigável. Dois ou três anos mais. E os elementos de sociologia estariam concluídos. Apesar de tudo. Sim. Apesar de tudo. Pensava ele com uma espécie de exaltação arrogante. E continuava contando. 32. 33. 34. 35. Capítulo 4. 6 de novembro de 1902. Um pelo crespo e alaranjado entre os cornos. Um focinho rosado abaixando-se inquiridoramente sobre uma minúscula chia em um pires. Uns olhos que exprimiam um espanto mais do que humano. Era o boi. Conforme se proclamava no letreiro de seis polegadas. Boi na chi de chá. Uma suposta razão ou. Simplesmente. Uma razão. Para comprar extrato de carne. Boi na chi. As palavras e a figura grosseiramente cômica borravam os condados do interior durante todo aquele período de verão e de outono como uma moléstia de pele. Uma entre tantas infecções imundas e vergonhosas. O trem que levava Antônio e Beavis para surrei percorria seguramente uma milha desses equizemas de vulgaridade. Pílulas. Sabonetes. Pastilhas contra tosse e. Mais inflamado e mais gafento do que todos os outros. O extrato de carne. O boi enchi. 31. 32. Dizia consigo o menino. Sentindo não ter começado sua contagem logo que o trem partiu. Desde Waterloo até o ramal de Clapham devia haver centenas de bois. Milhões. Em frente. Reclinado em seu canto. Estava o pai de Antônio. Fazendo da mão esquerda um quebra-luz para os olhos e movendo os lábios sob um bigode castanho pendente. Espera-me lá. Ia dizendo John B. Avis a pessoa que. Trás de suas pálpebras cerradas. Ora vivia ainda. Ora era qualquer coisa. De Nert e Freilho boiando sobre as suas mais recentes lembranças. Espera-la a mim. Que. Sem falta. Hei de um dia ir junto a te dormir. Sobalap de Freilha. A imortalidade era. Sem dúvida. Uma ilusão. Depois de Darwin. Depois das irmãs Fox. Depois do próprio pai de John B. Avis. O cirurgião. Como poderia haver imortalidade? Sobalap de Freilha. Não havia nada. Mas. Ainda assim. Oh. Ainda assim. Espera-me. Espera-me. Espera. Espera. 33. Voltando-se da contemplação da paisagem fugidia. Antônio deu com o espetáculo dessa mão sobre os olhos. Desses lábios que se agitavam. Que tivesse tido a ideia de contar os bois que ia vendo. Pareceu-lhe. De súbito. Uma vergonha. Uma traição. Entretanto. Ali estava o tio James. Na ponta do banco. Com o seu James e os seus tiques nervosos e contínuos. Lendo e fazendo caretas à medida que lia. Deveria ao menos ter a decência de não ler agora. Agora. Quando iam de viagem para. Antônio não ousou dizer o nome. Antônio não ousou dizer o nome. O nome viria a lançar uma luz sobre tudo aquilo. E ele não tinha nenhuma vontade de ver claro. Ler o James podia ser vergonhoso. Mas aquilo. Aquela outra coisa. Era terrível. Terrível a ponto de não se poder pensar nela e. Contudo. De tal maneira terrível. Que não se podia deixar de pensar. Antônio envolveu os olhos. Já então marejados de lágrimas. Para fora da janela. A luminosidade auri verde do verão de ST. Martim flutuava numa iridescência eclipsante. De repente. As rodas do trem começaram a articular um cantochão. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Morta. Morta. Para sempre. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos. Rolaram-lhe pelo rosto. Quentes um instante. E. Depois. Geladas. Puxou o lenço e enxugou-as. Dissipando a névoa com que elas detoldaram a vista. Luminoso debaixo do sol. O mundo que então se lhe descortinou. Pareceu-lhe uma joia imensa e complicada. Os homeros. Secos. Apresentavam-lhe tons de ouro pálido. Erguendo-se enormes imóveis acima dos campos. Pareciam estar meditando. Na luz cristalina da manhã. Dir-se-ia que estavam recordando. Ali. A beira da morte. Nas vésperas da própria ruína. Pareciam lançar um olhar retrospectivo. Num último êxtase de lembranças ressurretas. Concentrar neste instante resplandecente de outono. Toda a glória de que se cobriam primavera e verão. D. D. A. 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 de repente, e procurava, com grande esforço, concentrar-se e obrigá-las a mudar de refreão, se puxarem a corrente o trem para de repente, se puxarem a corrente ddddddddddd. Qual? Não adiantava. M.E.R. Bervis descobriu um momento os olhos e espiou pela janela. Tão cheias de vida, essas árvores ou toniças. Aparência cruel, contrastando insultosamente com qualquer coisa de inapelável, de desesperador nessa imobilidade, nessa fria agilidade de vidro que convidava ao desastre, que anunciava, profética, a escuridão próxima com os galhos negros a moverem-se torturados entre as estrelas e o granizo a cortar com suas setas o vento lulante. O tio James virou a página do Times, leu que os ritualistas e os quensititas estavam de novo as turras, e gozou que se mordessem, como cães. Leu ainda, o senhor Chamberlain na University College Show, que ia lá fazer o diabo do velho. Enfim, descobriu uma espécie de epitáfio à rapaziada que morrera na guerra. Mais de cem jovens partiram para frente de batalha, doze dos quais deram suas vidas pela pátria na África do Sul. Aplausos. Pobres idiotas iludidos, considerou o tio James, que sempre tivera grande simpatia pelos boires. Entre as vacas reais dispersas em seus passos lá estavam, pintados, os chifreias enormes, o triângulo de pelo crespo cor de laranja, as ventas perscrutantes e a chi de chá. Antony fechou os olhos para não ver. Não, não quero, disse com a mesma decisão de ânimo com que antes procurara não ouvir o barulho das rodas. Recusara-se a cientificar-se do horror que as rodas lhe revelavam. Não queria agora, tampouco, saber do boi. Mas que adiantava recusar-se. As rodas continuavam a clamar. E como podia ele recusar o fato de ser este boi o trigésimo quarto, à direita, do ramal de Clapham? Um número é sempre um números, mesmo quando se viaja para. Mas era uma vergonha estar contando assim. Era como o tio James lendo times. Era uma fuga indecente, uma escamuteação covarde, uma traição. E, entretanto, aquilo em que eles tinham o dever de estar pensando era, na verdade, demais terrível. Estava, de algum modo, fora das coisas naturais. Qualquer que tenha sido, ou ainda seja, nossa opinião sobre as causas, a necessidade, a justiça da guerra que felizmente chega agora ao seu termo. Eu penso que nos deve inspirar a todos um profundo sentimento de satisfação o fato de terem todas as forças vivas da nação ocorrido como um só homem. Quando a pátria chamou as armas os seus filhos, com o rosto ainda contraído pela irritação que lhe causar a leitura, o tio James depôs o times e consultou o relógio. Dois minutos e meio de atraso. Observou zangado. Se o atraso fosse ao menos de cem anos, pensou consigo o irmão. Ou se houvesse, em vez de atraso, um adiantamento de dez anos. Não, de doze, treze anos. Se estivéssemos no primeiro ano do nosso casamento. James B. Aviso olhou para fora e continuou. E ainda estamos a uma milha de Lolindon. Como se a pau passem uma ferida ou um dente doído. Seus dedos passeavam de novo sobre o cronômetro no bolso do colete. Era o tempo pelo tempo. A obsessão do tempo. Do tempo sempre imperioso. Sempre categórico. Mesmo que fosse apenas o tempo de olhar para o relógio e ver que horas eram. Ou seja, a marcação do tempo. As rodas passaram a falar cada vez mais devagar e, fim, imudeceram. Os freios rangeram. Lolindon, Lolindon, gritava o carregador. Mas o tio James já estava na plataforma, a berrar. Depressa. E caminhava, a passo largo, ao lado do trem ainda em movimento. Mais uma vez sua mão apalpou aquela úlcera mística. E o rôo ele peranemente à consciência. Depressa. Uma irritação súbita puçou-se do irmão. Depressa. Para quê? Como se corressem o risco de perder alguma coisa. Algum prazer. Algum divertimento precário e efêmero. Antônio desembarcou atrás do pai. Dirigiram-se para a porta, caminhando ao longo de uma parede cheia de anúncios ilustrados. Cujas palavras e figuras se sucediam rápidas. Cada caixa equivale a um guinel. E uma graça concedida aos homens as penas marca pico e colé. Ponto mata traças percevejos baratas. Pão é pão. Queijo é queijo e o extrato de café de Branson. O boná. E apareceram aqui, repentinamente, os chifreis, os olhos expressivos. Achi. A trigésima quinta. Achi. Não quero ver. Não quero. Mas, quisesse ou não, aqui estava a trigésima quinta. A trigésima quinta. A partir do entroncamento de Clapham e a margem direita. O carro cheirava a palha e a couro. Cheiro de palha. De couro e, também, do ano oitenta e oito. Oitenta e oito. Sim, oitenta e oito. Pelo Natal. Quando iam, de carro, ao baile dos champernones, L. Ela e a mãe dela. Uma noite freilha. Com um agasalho de pele de carneiro a cobrir-lhes os joelhos. Como que acidentalmente. Pois ainda não ousava fazê-lo deliberadamente. Sua mão roçou na dela. Roçou como a casuí. Ainda casualmente. Deixou-se ficar apoiada. A velha discorria sobre a dificuldade de arranjar criadas. E quando se arranjava. Não sabiam fazer nada. Eram umas preguiçosas. Ela não recolheu a mão. Seria que consentia. Arriscou. Seus dedos fecharam-se sobre os dela. E, além de tudo. Eram umas malcriadas. Continuava a velha. Eram. Sentiu uma pressão que era uma resposta aí. Erguendo os olhos. Adivinhou. No escuro. Que ela sorria para ele. Realmente. Ia falando a velha. Eu não sei onde é que vamos parar. Hoje em dia. Viu? A guisa de comentário mudo. Os dentes de maizia brilharem maliciosamente. Ao mesmo passo que aquele ligeiro aperto de mão tinha. Deliciosamente. O sentido secreto ilícito de uma conspiração. Lentamente. Uma para aqui. Outra ali. O cavalo velho puxava-se. Lentamente. Vencendo atalhos. Penetrou no centro da grande joel tonal de cristal e ouro. E parou. Fim. No coração mesmo dela. Ao sol. A torre da igreja era cinza e âmbar. James Beavis notou com aborrecimento que o relógio da torre estava atrasado. Passaram pela porta do cemitério. Quatro vultos medonhamente escuros subiam à rua defreante deles. Duas mulheres enormes. Que a Antônia pareciam gigantas. Emergiam do passeio como dois montões de roupa negra. Com elas. Aumentados ainda mais pelas cartolas. Iam dois homens igualmente colossais. Os champernones. Disse James Beavis. E as sílabas desse nome familiar foram. Para o irmão. Como um pontaço. Mas um pontaço de espada em carne viva. Os champernones. Deixe-i ver. Como se chamava aquele rapaz que se casou com a filha deles. Amster. Anerley. Volveu um olhar interrogativo para John. Mas John olhava fixamente para frente e não respondia. Amerson. Atetum. James Beavis frianzia o sobro olho. Irritando-se. Meticuloso. Dava uma importância enorme a nomes e datas e algarismos. Orgulhava-se da sua capacidade de reproduzí-los com exatidão. O menor lapso de memória bastava para enfurecê-lo. Atetum. Anderson. E o que mais o desesperava era que o rapaz produzia tão boa impressão. Comportava-se tão bem. Sem aquele jeitão idiota de rigidez militar do sogro. O general. Mas. Ao contrário. Era gracioso e desenvolto de gestos. Não sei como é que vou chamá-lo. Disse consigo. E começou a sentir na bochecha direita uma contração. Como se um bicho vivo estivesse preso debaixo da pele e fizesse violentos esforços para sair. Aproximaram-se. Antony tinha a impressão de ter engolido o coração. De o ter engolido inteiro. Sem mastigar. Sentia-se bem mal. Como na expectativa de uma surra. Os gigantes negros fizeram alto. Deram meia volta e volveram ao encontro deles. Barretadas. Apertos de mão. Olha o Antonezinho querido. Disse Lady Champenone. Quando chegou. Fim. A sua vez. Não se conteve. Curvando-se toda. Deu-lhe um beijo. Era gorda. Seus lábios deixaram na face do menino uma umidade enjoada. Antony abominou-a. Acho que eu também devo beijá-lo. Pensou Marie Umberle consultando sua mãe com um olhar. Natural. De esperar. Mesmo. Que uma mulher casada o fizesse. Seis meses atrás. Quando ela era ainda Marie Champenone recém saída do colégio. Seria uma ideia absurda. Mas agora. A gente não sabia bem. Contudo. Acabou decidir que não beijaria o pequeno. Que seria realmente ridículo. Apertou-lhe a mão sem dizer nada. E apenas com um sorriso de vaga segurança em sua felicidade secreta. Havia quase seis meses que estava grávida e durante aquelas duas outras últimas semanas viveram numa espécie de êxtase beatífico. De torpor inexprimivelmente delicioso. Feliz em um mundo que se tornara reconhecivelmente belo e rico e benévolo. O campo se lhe afigurara um paraíso essa manhã. Quando passavam embalados pelos boleus suaves de um landô. E esse pequeno espaço de verdura entre as árvores douradas era o próprio Éden. Verdade era que a M.E.R.S. Beavis. Coitada. Tinha morrido. Tão bela ainda e tão moça. Como tudo isso era triste. Como quer que fosse. Hein? Essa tristeza não afetava sua felicidade íntima. Continuava sem nenhuma significação. Era como a tristeza de alguém que habitasse outro planeta. Antony ergueu um momento os olhos para esse rosto sorridente. Fulgurando no engaste negro das vestes. Deixando transluzir a paz e a felicidade íntimas. Depois, cheio de timidez, baixou os olhos. Nesse meio tempo Roger Amberley observava, fascinado, o sogro e se admirava de como era possível viver alguém sempre assim. Dentro de uma linha impecável. De como se podia ao mesmo tempo conseguir ser um verdadeiro general e dar a impressão perfeita. Visual e auditiva. De um general de Opeeta. Até numa cerimônia fúnebre. Até mesmo a ocasião de dizer ao marido enlutado algumas palavras muito preparadas. Ele não passava de um puro grossmit. E era de ver como contraía irreprimivelmente os lábios sob o belo bigode castanho. Parece estar muito abatido. Pensava o general. Ao falar com John B. Avis. E sentia do coitado. Embora continuasse não gostando dele. Era, sem dúvida, um precioso. Um mançador. Um presumido. Inteligente. Sim, mas ao mesmo tempo um tolo. E o pior era que não se podia considerá-lo um homem. Sempre no meio das saias. Saias de mães. Saias de tias. Saias de esposas. O que lhe faltava eram alguns anos de exército. Que lhe teriam feito. Sem dúvida. Muito bem. Contudo. Parecia estar muito abatido. Horrivelmente abatido. Mas ia fora uma doce e meiga criatura. Boa demais para ele. Naturalmente. Estiveram um instante parados. Depois. Foram todos dirigindo-se lentamente para a igreja. Antônia ia no meio. Como um anão rodeado de gigantes. A sombra negra que eles projetavam cobriu todo. Escurecia o céu. Eclipsava a torre de ambas e as árvores. Ele caminhava como no fundo de um poço movediço. Cujas paredes negras farfalhavam em volta dele. Começou a chorar. Não quisera ter consciência do fato. Tudo fizera para ter dele apenas uma noção superficial. Assim. Exemplo. Como se sabe que 35 vem depois de 34. E agora vinha esse poço negro e lhe infundiu o horror da morte concentrado na sua escuridão. Não tinha para onde fugir. E rompeu em soluços. Mariamberley. Perdida na contemplação extasiada de folhas de ouro debuchadas na palidez do céu. Baixou um instante os olhos sobre essa criaturinha que chorava neste outro planeta e voltou depois de novo aos páramos edênicos. Pobre criança, disse consigo o pai. Depois, como que dobrando o lanço, pobre órfão, a juntou com decisão, satisfeito, pois queria sofrer, da dor que lhe causava o proferir tais palavras. Olhou para o filho, viu-lhe o rosto torturado, os lábios cheios e sensíveis marcados pela angústia, as faces desfiguradas pelas lágrimas que escorriam e, acima, a freonte larga, alta, aparentemente indene em sua graciosa pureza. Viu, e sentiu que mais uma dor lhe confreangiu o coração. Meu filho querido, disse-lhe, dizendo-lhe, pensava na união mais íntima em que os poreio sofrimento comum. Verdade que, com uma criança, não era fácil a naturalidade, fácil o contato, mas a tristeza e as recordações comuns haveriam naturalmente. E apertou dentro da sua, a mão pequenina do filho. Estavam à porta da igreja. O poço desmanchou-se. É como se estivéssemos no Tibete, pensou consigo o tio James quando teve que tirar o chapéu. Que não tirar também as botinas. No interior da igreja havia uma escuridão denunciadora de coisas antigas, cheirando a séculos de piedade rústica. Antônio sorveu duas vezes esse bafio adulçorado e sentiu que o diafriagma se lhe contraía num espasmo de náusea. Já o temor e o abatimento lhe haviam dado a sensação de estar engolindo o próprio coração. E agora esse cheiro, esse cheiro nauseabundo anunciar que o local se achava empestado de germes. Empestado de germes, ouvia de novo a voz dela. Essa voz que sempre, se alterava quando ela falava em germes. Voz que se tornava diferente, como se outra pessoa estivesse falando. Nas ocasiões comuns, quando não estava zangada, a voz lhe soava tão suave e, de certo modo, lânguida, a languidez de um riso, a languidez de um cansaço. Mas o pavor dos germes tornava-lhe a voz quase selvagem, que nunca deixasse de cuspir quando sentisse mau cheiro. Ela lhe tinha dito, que podia haver germes de tifo no ar. Recordando essas palavras, esses conselhos maternos, sentiu a boca encher-se de saliva. Mas como podia cuspir ali, na igreja? Não havia remédio, se não engolir o cuspo. E engoliu com um arrepio de medo e de náusea. E se adoecesse nesse fete do local, a apreensão felo sentisse ainda pior. E como devia a gente comportar-se durante o ofício fúnebre? Até então nunca tinha assistido a essas cerimônias. Jamis Beavis consultou o relógio. Daí a três minutos começariam as mágicas. Que não tinha Johnny preferido uma cerimônia sem pompa. Como se a pobre da maisia desse importância a essas coisas. Uma tolinha, sim, mas nunca uma beata. Sua tolice não era a tolice da religião. Mas a simples tolice leiga da freivolidade feminina. Essa tolice de ler romances no sofá. Alternando-se com a tolice dos chás. Dos picanicas e dos bailes. O incrível era que John tivesse suportado toda essa bobagem. Que tivesse o mesmo, ao que parecia, gostado de tudo isso. Mulheres carcarejando como galinhas em torno de uma mesa de chá. Jamis Beavis fechou-se todo numa carranca de desprezo e irritação. As mulheres aborreciam-no. Enjoavam-no todas aquelas saliências sinuosas, ondulantes émolas dos seus corpos. Coisa horrível. E a estupidez. A vacuidade mental. Mas, em todo caso, a pobre maisia nunca fora uma carola. Nunca andara atrás de padres. Esses terríveis parentes dela. Esses, sim. Havia deãos na família. Deãos e deãs. John, naturalmente, não tinha querido ofendê-los. Freiaqueza. Em questões de princípios, era preciso ofender. Devia-se ofender. Ouviu-se o órgão. Pela porta aberta entrou um pequeno cortejo de sobrepelizes. Alguns homens traziam qualquer coisa de parecido com um montão de flores. Ouviu-se um canto. Seguiu-se um silêncio. E depois, com uma voz extraordinária, o padre começou. Ergue-se Cristo do seio dos mortos. Foi prosseguindo. Sempre a falar de Deus e da morte dos animais de Éfeso e da matéria. Antony, em, mal ouvia. Pois não podia pensar senão naqueles germes que ainda ali estavam a despeito do cheiro das flores. E na saliva que continuava enchendo-lhe a boca e que ele tinha que engolir apesar do tifluí da gripe e naquele horrível mal-estar no estômago. Quanto tempo duraria tudo aquilo? Parece um bode berrando. Disse James bem a vis consigo. Ao escutar a voz que vinha da estante do coro. Depois tornou a olhar para o jovem genro dos champernones. Anderton, Abdi. Que belo perfil. Clássico. Sentado, cabisbaixo e cobrindo com a mão os olhos. Seu irmão pensava nas cinzas que estavam dentro da caixinha. Ali, debaixo das flores. As cinzas que tinham sido o corpo dela. Estava afinal terminado o ofício fúnebre. Graças a Deus. Pensou consigo Antony. Cuspindo sorrateiramente no lenço. Que dobrou e guardou no bolso com germes e tudo. Graças a Deus. Tinha conseguido não enjoar. Foi acompanhando o pai até a porta e quando, com mais alguns passos, se viu fora daquela penumbra crepuscular. Foi com uma espécie de êxtase que respirou o ar puro. Ainda havia sol. Olhou em volta e para o céu pálido em cima. Lá no alto. Na torre da igreja. Uma gritaria de gralhas lembrava o barulho de uma pedra esgueirando-se sobre uma água congelada e produzindo, ao sucar o gelo, um tinido prolongado. Não atire pedras no gelo. Antony. Gritará-lhe um dia sua mãe. Elas ficam agarradas nele e depois os patinadores. Recordava-se de a ter visto tanta vez patinando no gelo. De como certa vez ela se aproximara dele. Fazendo curvas e zigue-zagues e deslizando depois em linha reta, como uma gavota, toda de branco, bela. E agora, de novo se lhe encheram os olhos de água. Mas que, que insistira com ele, aquela vez, para que também patinasse. Não quero. Não. Ele lhe respondera. E, perguntando-lhe ela que, não soubera explicar. Tinha medo, de certo, de que se rissem dele. Não queria expor-se ao ridículo. Mas como lhe havia de dizer isso. Acabara chorando. Na presença de todos. Não poderia ter sido pior. Tivera-lhe quase ódio. Naquela manhã. E agora ele estava morto e ali em cima as gralhas estavam atirando pedras sobre o gelo do último inverno. Estavam, agora, à beira do túmulo. Mais uma vez a M.E.R. Beavis apertou a mão do filho. Procurava preparar-lhe o espírito para esses últimos e dolorosíssimos momentos. Coragem, meu filho. Sussurrou. Exortação que tanto servia ao filho como a ele próprio. Debruçando-se, Antônio espiou para dentro da cova. Pareceu-lhe de uma profundidade extraordinária. Teve uma estremeção. Fechou os olhos. E a viu imediatamente ali. Deslizando em direção a ele. Branca, como uma gaivuta. E branca ainda em sua toalete de cetim. Quando lhe veio dar boa noite antes de sair para um jantar. Com aquele perfume que lhe sentiu quando junto à cama se inclinou sobre ele. E aquela freia escura de seus braços nus. Você parece gato. Costumava ela dizer quando ele esfregava o rosto nos seus braços. Que não ronrona também como o gato. Em todo caso. Estava pensando com satisfação o tio James. O Jor ficou firme. Quanto à cremação. Os cristãos haviam sido derrotados. Ressurreição do corpo. Com efeito. No ano de 1902 da nossa era. Quando chegasse a sua vez. Pensava agora John B. Avis. Era ali que seria enterrado. Ali. Naquela cova mesmo. Suas cinzas junto das dela. De novo se fazia ouvir aquela voz estranha do padre. Sabeis. Senhor. O segredo dos nossos corações. Antony abriu os olhos. Dois homens arreavam para o fundo da cova a pequena urna de terracota. Quase do tamanho de uma lata de biscoito. A urna tocou o fundo e as cordas foram rissadas. A terra. A terra. Suava. Como um balido. A voz caprina traço. Ao pó. O pó. As suas cinzas. Minhas cinzas. Completava John B. Avis. Misturados. E repentinamente lembrou-se daquela vez em Roma. Um ano depois de casados. Daquelas noites de junho. Com os pirilampos sob as árvores. Nos jardins doria. Como estrelas que houvessem enlouquecido. Que há de transformar o nosso corpo viu. Para identificá-lo com o corpo glorioso dele. Viu. Viu. Saiu-lhe. Como um protesto. Do fundo da alma. Caiu a primeira pá de terra. A segunda. E as outras se foram sucedendo. A urna estava quase coberta. Era tão pequenina. De uma pequenez espantosa e imprevista. A imagem daquele boi enorme. Daquela diminuta chi de chá somou a imaginação de Antony. Assomou Bicena. Recusando-se. Opondo seu exorcismo. As gralhas gritavam de novo na torre. Qual uma gavota. Ela se precipitara. Serena. Em direitura dele. Serena e bela. Mas o boi ainda estava ali. Ainda em sua chi de chá. Ainda ignóbio e detestável. E ainda mais ignóbio. Ainda mais odioso. Ele próprio se sentia. John B. Avis largou a mão que estivera segurando e. Passando o braço em volta dos ombros do menino. Apertou-lhe o corpinho magro contra o seu. Mais e mais. Até sentir na sua própria carne os soluços que o agitavam. Pobre criança. Pobre órfão. Capítulo 5 8 de dezembro de 1926. Você não tinha coragem. Disse Joyce. Se tinha. Tinha nada. Estou lhe dizendo que tinha. Insistiu Helena Amberley com mais força. Excessivamente impressionável. A irmã mais velha continuou. Você iria para a cadeia. Se fosse apanhada. E emendando-se. Para a cadeia. Digo mal. Você ainda é muito criança. Mas para uma escola correcional. Helena sentiu subir-lhe o sangue ao rosto. Já vem você com isso de escola correcional? Disse. Num tom que pretendia ser desdenhoso. Mas que traiu uma cólera incontida. A escola correcional era uma freonta pessoal. A cadeia era. Certo. Uma coisa terrível. Tão terrível. Mesmo. Que continha qualquer coisa de belo. Ela já tinha visitado a prisão de Chilon. Já tinha atravessado a ponte dos suspiros. Mas uma escola correcional? Ah. Isso não. Isso era o que havia de mais ignóbio. A escola correcional estava no mesmo nível de um lavadouro público ou de uma estação de Districte Hawaii. Escola correcional? Repetiu. Era uma coisa que ia muito bem com o feito moral de Joyce. Isso de pensar em escolas correcionais. Ela tinha sempre o gostinho de arrastar para a lama as coisas divertidas e aventurosas da vida. E o que ainda a tornava a coisa pior era que, ao fazê-lo, era geralmente ela quem tinha razão. A lama era a vida real. Eram fatos. Era o senso comum. É porque você mesma não teria coragem de fazer tal coisa, que acha que eu também não teria. Continuou Helena. Pois eu vou fazer. Só para mostrar a você. Vou roubar uma coisa qualquer de cada loja em que entrarmos. Sem exceção de nenhuma. Você vai ver. Joyce começou a ficar seriamente alarmada. Lançou um olhar interrogativo para a irmã. Mas tudo que Helena lhe deixou ver, foi apenas um perfil pálido e ríspido e um queixo provocadoramente arrebitado. Mas o Alicá começou com ar severo. Não quero saber de nada. Disse Helena. Como que se dirigindo a um espaço impessoal que lhe estava enfrente. Deixe de criancice. Helena. Não teve resposta. O perfil continuava sendo de uma rainha sobre uma moeda. Entraram na Gloucester White e encaminharam-se para as lojas. E se aquela maluca tivesse mesmo a ideia de fazer o que dizia. E Joyce resolveu mudar de tática. Naturalmente que você tem coragem. Disse ela com um ar de conciliação. Outra vez sem resposta. Não tenho a menor dúvida disso. Tornou a voltar-se para Helena. O perfil continuava. Em. Olhando firme para a frente. Sem desviar uma linha. A mercearia ficava ali na próxima esquina. A menos de vinte jadas de distância. Não havia tempo a perder. Joyce sopitou que ainda lhe restava de orgulho. Escute aqui, Helena. Disse. Como que impede. Como que apelando para a generosidade da irmã. Eu é que desejaria que você não tivesse coragem. Pôs-se a imaginar toda a cena deplorável. Helena apanhando em flagrante. O dono da casa indignado ia falar cada vez mais alto. Ela procurando explicar o caso. Tentando desculpar a irmã e esta estragando tudo com o seu intolerável procedimento. Porque, com certeza, Helena ficaria imóvel e silenciosa. Sem procurar absolutamente defender-se. Sem proferir a menor palavra de arrependimento. Calma, sorridente e desdenhosa. Como se fosse um ser superior e todos os outros uma simples escória. O que tornaria ainda mais furioso o negociante. Que, afinal, acabaria mandar chamar um policial. E depois? Mas o que haveria de pensar Colin? Quando soubesse disso. Sua futura cunhada detida sob acusação de furto. Era bem possível que desmanchasse o casamento. Oh, favor, não faça isso. Implorava. Favor, Helena. Mas era o mesmo que implorar a efígie do rei Jorge numa moeda de meia libra que se voltasse e lhe piscasse o olho. Pálida, decidida. Qual uma jovem rainha cunhada em prata. Helena continuava inesorável. Favor. Joyce repetia. Quase em pranto. Torturada pela ideia de que poderia perder Colin. Favor. Já lhe chegava, em, as narinas o cheiro das especiarias. Achavam-se já na soleira. Ela agarrou a irmã pela manga. Mas Helena desvencilhou-se num repelão e embarafustou loja adentro. Com o coração aos pulos, Joyce acompanhou-a, como se fosse assistir a sua execução. O rapaz do balcão de queijo em tolcinho sorriu acolhedoramente ao vê-las entrar. No afã de evitar suspeitas, de abrandar-lhe antecipadamente a indignação inevitável, Joyce retribuiu um sorriso com efusiva amabilidade. Viu logo, em, que assim também não. E tratou de recompor o semblante. Fez-se calma, natural, uma dama perfeita. Mas, ao mesmo tempo, afável. Afável é. Qual era a palavra? Ah, sim, magnânima, como a rainha Alexandra. E era com verdadeira magnanimidade que acompanhava Helena para aqui, para ali, dentro do estabelecimento. Mas que, estava pensando agora, que tivera a ideia de abordar aquele assunto do crime. Para que foi que ela, sabendo como era Helena, tivera a loucura de sustentar que a criminalidade era uma questão de educação, que, educada convenientemente, uma pessoa jamais poderia ser um criminoso. Estava bem claro qual haveria de ser a réplica de Helena. Era isso mesmo que ela queria. Fora Helena, irmã mais moça, que a mãe tinha dado a lista de compras. Porque é quase tão estovada como eu, explicar a senhora. Amberley, com aquele tom de complacência que era sempre motivo de tantas contrariedades para Joyce. Ninguém tinha o direito de estar se gabando dos próprios defeitos. E isso vai lhe ensinando a ser uma boa dona de casa. Deus a proteja. A juntara com uma risadinha. Em pé junto ao balcão, Helena desdobrou o papel, leu, e depois, com toda a altivez de fechada, como se estivesse dando ordens a um escravo, disse a empregada, antes de tudo, café, duas libras, misturado, de dois pence com café de quatro pence. Era evidente que a moça se sentia ofendida com aquele tom, com aquela maneira feudal de Helena. Joyce serviu-se no dever de envolvê-la num olhar de dupla, de compensadora magnanimidade. Procure ter modos um pouco mais civis, sussurrou, enquanto a moça foi buscar o café. Helena conservou seu silêncio, mas com esforço. Modos mais civis, com efeito. Modos mais civis com essas arolhas que se esquecia de lavar os sovacos. Ah, como enojavam a fealdade, a deformidade, a falta de aceio. Sentia nojo e abominava. Amor de Deus, continuava Joyce. Não cometa nenhuma insensatez. Eu proíbo absolutamente. Mas, no momento mesmo em que essas palavras eram proferidas, Helena estendeu a mão e, sem se incomodar com ser vista, apanhou um tablete de chocolate, o mais alto de uma pilha arrumada com esmero e em forma de espiral sobre o balcão. Apanhou e depois, com o mesmo gesto lento e decidido, meteu-o cuidadosamente no cesto. Antes, em, que crime estivesse plenamente consumado, Joyce tiver o cuidado de virar as costas e ir se afastando. Eu poderia alegar que era a primeira vez que a via, refletia. Mas quem daria crédito? Todo mundo sabia que eram irmãs. Oh, Colim, era o seu grito íntimo e abafado. Colim, uma pirâmide de latas de lagostas surgiu, alta, diante dela, fazendo-a parar. Calma, disse consigo. É de calma que eu preciso. Seu coração batia de medo, e as lagostas de cor magenta escuro, pintadas nos rótulos das latas, dançavam-lhe diante dos olhos vertiginosamente. Tinha receio de olhar em volta, mas, ao mesmo tempo que ouvia as pancadas fortes do coração, estava de ouvido atento e ansioso, à espera do inevitável alarme. Interessam-lhe, talvez, estas lagostas, senhorita. Foi-lhe dito, em tom confidencial, quase sussurrado, ao ouvido esquerdo. Joyce sobressaltou-se. Depois, com esforço, conseguiu sorrir e responder, com a cabeça, que não. É uma qualidade que temos satisfação em recomendar, senhorita. Tenho certeza de que, se levasse uma latinha para experiência. E agora, dizia, do outro lado, Helena, com toda a calma e no mesmo tom, exasperadamente feudal. Quero dez libras de açúcar. Mas isso eu não posso levar. Terão que mandar. Foram saindo. O rapaz da sessão de queijo em Tocinho sorriu, à guisa de adeus. Eram umas moças simpáticas e, além disso, boas freguesas. Com grande esforço, Joyce conseguiu, ainda uma vez, ser magnânima. Mal avião, em, transposto à porta, quando o rosto se lhe desintegrou. Assim dizer, num caos de violenta emoção. Helena, exclamou furiosa. Helena. Mas Helena continuava sendo ainda a jovem rainha de um florinho de prata, ostentando seu perfil impassível e mudo. Helena. Entre a luva e a manga, Joyce distinguiu no braço da irmã uma puligada de pele nua e deu-lhe um forte beliscão. Helena puxou vivamente o braço e, sem voltar-se, com o mesmo perfil imóvel e impassível, disse em voz baixa. Se continua a me atormentar, fique certa que eu jogo você na sarjeta. Joyce chegou a abrir a boca para falar, mas depois desistiu e tornou a fechá-la. Sabia que, se dissesse mais alguma coisa, Helena, sem dúvida nenhuma, a empurraria para dentro da sarjeta. Teve de contentar-se com o dar de ombros e assumir um ar de distinção. A casa de freutas estava repleta. Enquanto esperava sua vez de ser servida, Helena não teve dificuldade em escamotear duas laranjas. Que era uma... Perguntou a Joyce ao saírem da casa de freutas. Era uma provocação e Joyce compreendeu que era a chegada. Então, a sua vez de também se tornar um perfil de moeda. Na papelaria não havia, infelizmente, outros fregueses para distraírem a atenção do pessoal que se achava atrás do balcão. Contudo, Helena manteve-se à altura da situação. Aconteceu rolar pelo chão. De repente, um punhado de troco miúdo, e, enquanto os empregados estavam apanhando as moedas espalhadas no chão, ela servia-se, sem cerimônia, de uma borracha e de três ótimos lápis. Foi no açougue que começou a dificuldade. Helena comumente se recusava a entrar em um açougue, qualquer que fosse. O aspecto e o cheiro nauseabundo daqueles cadáveres pálidos causavam-lhe a maior das repugnâncias. Nessa manhã, hein, ela entrou resoluta. Apesar da repugnância, era um ponto de honra. Tinha dito, de cada loja, e não ia agora dar a Joyce um pretexto para alegar, depois, que ela tinha trapaceado. No primeiro meio minuto, enquanto tinha ainda os pulmões cheios de ar incorrupto inalado antes de entrar, sentiu-se muito bem. Mas, Deus do céu, quando, fim, teve de respirar? Que horror! Levou o lenço ao nariz. O cheiro áspero e penetrante das carcaças rompeu a barreira de perfume, superpondo-se à suavidade deste. De sorte que uma respiração que começava como calcas fleurs iria terminar horrivelmente em cheiro de carneiro morto, ou, partindo do fedor de sangue estragado, iria, através de modulações sucessivas, até a clave do jasmin ou do âmbar cinzento. Saiu um freguês. O açougueiro voltou-se para ela. Era um homem avelentado, de quadrada e maciça, que olhava com uma expressão de paternal benevolência. Parece com o senhor. Balvin, disse ela consigo ir, depois, em voz alta, mas indistintamente, através do lenço. Libra e meia de alcatra, faz favor. Daí um momento voltava o açougueiro com um pedaço de carne sangrenta. Aqui está um belo pedaço, senhorita. E apalpava aquela massa úmida e vermelha com o entusiasmo apaixonado de um artista. Um belo pedaço, realmente, tal qual o senhor. Balvin compulsando seu virgílio, manuseando seu hebe cheio de dobras nas pontas das páginas. Nunca mais hei de comer carne, pensava ela consigo enquanto o senhor. Balvin se afastava e começava a retalhar a dita. Mas, que é que eu vou furtar? Olhou em volta. Que poderá haver aí que eu, Ah! Uma prateleira de mármore, da altura de uma mesa, estendia-se ao longo de uma das paredes do açougue. Sobre ela, bandejas com miúdos sortidos, de uma cor entre rosa e pardo escuro. E no meio dessas vísceras nojentas, um gancho, um grande gancho de aço em forma de S, com uma de suas pontas encurvadas ainda manchada do sangue de qualquer cadáver estripado e decapitado que a ele estivera suspenso. Tornou a olhar em volta. Pareceu-lhe oportuno um momento. O açougueiro estava pesando a carne que ela pedira. O empregado estava conversando com aquela velha repelente de cachorro bulldog. E a moça que trabalhava na caixa, mergulhada em suas contas. A porta da casa, distante como que aliada. Joyce esmerava-se, até ao exagero, no papel de quem interroga o céu e quer saber se a garoa que está caindo vai transformar-se em algo de mais sério. Helena deu três passos rápidos. Apanhou o gancho e já o ia metendo no cesto, quando ouviu a voz solícita do açougueiro. Cuidado, senhorita. Não toque nesses ganchos, que se suja toda. Tal qual numa descida abrupta de montanha-russa, a sensação foi de vertigem. A consciência da culpa fez-lhe subir os sangues faces, aos olhos, à testa, que escaldavam. Ela tentou rir. Eu estava apenas examinando. E largou o gancho, que caiu, tilintando, sobre o mármore. É, mas a senhorita podia estragar o vestido, observou o açougueiro com o seu sorriso paternal. O senhor. Baldin, sem tirar nem pôr, nervosa, não encontrando nada de melhor para fazer ou dizer. Helena pôs-se a rir novamente e, enquanto ria, fez inadvertidamente mais uma inalação de ar fétido. Puf. Defendeu outra vez o nariz com kelques fleuas. Uma libra e onze onças, senhorita. Ela concordou, um sinal de cabeça. Mas que havia ali para furtar. E como achar a oportunidade. Que há de ser mais, hoje. Que havia de ser mais. Sim, era o único recurso. Comprar mais alguma coisa. Isso lhe daria tempo para pensar e oportunidade para agir. O senhor tem aí. Hesitava. Choriço. Sim, o senhor. Baldin tinha choriço e estava na prateleira. Junto com os outros miúdos. Ali mesmo. Juntinho do gancho. E quando ele perguntou quanto queria, ela respondeu. Ah, não sei. A quantidade comum. O senhor já sabe. Olhou em volta de si, desesperada. Enquanto lhe cuidava do choriço. Não havia, nesse mundo açougue. Nada que ela pudesse tirar. A não ser o gancho. Mas o gancho estava agora fora de cogitação. Depois que o açougueiro a surpreendera com ele nas mãos. Não havia, pois, absolutamente nada. A menos que. Sim. Só podia ser isso. Correu-lhe o corpo todo um arrepio. Ela. Hein. Frianziu a testa. Cerrou os dentes. Estava resolvida não recuar. E agora? Disse. Depois que lhe embrulhar o choriço. Agora eu quero aquilo ali. E indicou os pacotes de salsichas claras. Empilhadas sobre uma prateleira no outro extremo do açougue. Vou aproveitar enquanto ele está de costas. Pensou. Mas a moça da caixa interromper as suas contas. Levantar a cabeça e passear a avulhar todo o estabelecimento. Oh, maldita, desgraçada. Foi o esconjuro que acudiu nitidamente à imaginação de Helena. Logo substituído um hora graças. Quando viu que a moça já não olhava. Esboçou um gesto. A moça espiando. De novo. Diabos alevem. E deixou cair a mão. Agora era tarde demais. O senhor. Balguin já apanhara as salsichas. Já se tinha voltado e aproximava-se dela. É só, senhorita. Na verdade, não me lembro. E Helena enrugava a testa. Como que em dúvida e procurando ganhar tempo. Está me parecendo que falta qualquer coisa. Que havia qualquer coisa ainda. Os segundos passavam. Era terrível. Ela estava fazendo um papel ridículo. De perfeita idiota. Contudo, não queria desistir. Recusava-se a dar-se vencida. Temos esta manhã um excelente carneiro do país de galhos. Disse o carniceiro naquela sua voz de artista. Como se estivesse falando das geórgicas. Helena meneou a cabeça. Realmente não podia comprar carneiro no momento. Nesse instante a moça da caixa começou outra vez a escrever. Tinha chegado o momento. Não, disse ela com decisão. O que eu quero é mais uma libra dessas salsichas. Outra. O senhor. Baldinho mostrava-se surpreso. Não há que admirar. Pensou ela. Lá em casa também iam ficar surpresos. Sim. Só mais uma. Disse sorriu. Insinuante. Como se pedisse um favor. Ele voltou à prateleira. A moça da caixa continuava escrevendo. A velha Didi Budogue não parara de conversar com o empregado. Rápida. Não havia um segundo a perder. Helena virou-se para a prateleira de mármore a seu lado. Era um daqueles rins que ela se decidira. A coisa escorregou. Obscena. Entre seus dedos enluvados. Uma espécie de lesma. De calamar. Que ela teve. Fim. Que empalmar com a mão toda. Graças a Deus que estava de luvas. Pensava consigo. E quando deixou cair o rinocesto. Ocorreu-lhe a ideia de ter na boca aquela coisa horrível. Assim mesmo crua. Viscosa. Pegajosa. De uma imundícia inexprimível. Levar a boca. Morder. Saborear. Engolir aquilo. Outro arrepio de nojo assaltou-a. Desta vez tão violento que lhe deu a impressão de lhe estar rasgando as entranhas. Cansada das suas observações meteorológicas. Joyce. Abrigada sob a sombrinha. Passar a contemplar os crisântemos da vitrina de uma casa de flores ao lado. Preparar algo de particularmente ofensivo para dizer a Helena. Quando esta saísse. Quando viu. Em. A angústia estampada na face branca da irmã. Chegou a esquecer. Até. Os seus legítimos agravos. O que é que aconteceu? Helena. Como única resposta. Helena desatou a chorar. Mas o que foi? Ela sacudiu a cabeça e. Voltando-se. Levou a mão ao rosto para enxugar as lágrimas. Digo o que foi. Ó. Helena agitava-se e gritava. Como se tivesse sido picada uma vespa. Via-se-lhe nas contrações do rosto a expressão de uma angustiosa repugnância. Ó. Que porcaria. Que porcaria. Repetia ela. Olhando para os dedos. E. Depondo o cesto sobre a calçada. Desabotou a luva. Arrancou-a e. Com um gesto violento. Jogou-a na sarjeta. Capítulo 6 6 de novembro de 1902. O guarda apitou-o e o trem. Obedecendo. Por sem movimento. Passou Keating. Devagarinho. Seguiu-se Branson. Vieram depois Pequique. All-Li Overlay. Logo após em sucessão acelerada. Bechon. O bridge. Carter. Pears. Passou a fábrica. Impress. Passou Lollendon. Depois. Quase vinte milhas hora. A companhia nos. Depois Pears. 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 E de repente a plataforma e as cercas que a guarneciam mergulharam no espaço e sumiram-se. Tragadas na voragem verde dos campos. Antônio reclinou-se em seu canto e suspirou. Agradecido. Era. Afinal. A fuga. Conseguira. Afinal. Sair desse poço. Desse abismo negro para dentro do qual tinham empurrado. Estava livre outra vez. Era uma alegria para os seus ouvidos o barulho das rodas. Que diziam assim. Se puxarem a corrente. O trem para de repente. Quem puxar sem ser preciso. Paga a multa. Cinco libras. Cinco libras. Cinco libras. Cinco libras. Mas que almoço horrível tinha sido aquele no grani. Trabalhar. Dizia James Beavis. É a única coisa a fazer numa ocasião como esta. O irmão anuiu com a cabeça. Sim. Era a única coisa. Depois. Passado um momento de hesitação. Acrescentou. Consciente de si. Nesse bizarro jargão que ele tinha a linguagem popular. Foi quase um nocaute que recebemos. A linguagem popular de John Beavis era. O mais das vezes. Colhida nos livros. Aquele nocaute era uma metáfora tomada às lutas de boxe. As quais ele jamais assistira. Felizmente. Continuou. Temos. No momento. Muito trabalho pela frente. Era uma ilusão às suas leituras. Aludia ainda às suas colaborações no dicionário de Oxford. As montanhas de livros. As fichas. Ao seu imenso índice de endereços. As cartas dos confreades filólogos. E o exaustivo ensaio sobre o calhão dos jacobitas. Não se pense que vai nisso uma intenção de tapear o sofrimento. Ajuntou. Pondo o termo de gíria entre os equivalentes auditivos das aspas. James não devia pensar que ele pretendia afogar sua dor. Sua mágoa. Sua tristeza no trabalho. Pareceu tatear a procura de uma freiaze. É. É uma música sacra. Que nos vamos entregar. E já colou. Fim. James continuava concordando. Com ligeiros movimentos de cabeça. Como se de antemão já soubesse tudo quanto o irmão dissesse ou pudesse dizer. Contraíam-lhe o rosto uns tiques bruscos e involuntários. Uma impaciência nervosa minava-o. Devastava-o. Como que o entisicava. Como que o roia até os ossos. Exatamente. Disse. Exatamente. E fez o último sinal de cabeça. Seguiu-se um longo silêncio. Amanhã. Ia pensando Antony. Teremos a álgebra com o velho Jimbug. A perspectiva era desagradável. Ele não era forte em matemática e a me erre. Já Maison. Mesmo nos melhores momentos. Mesmo quando gracejava e brincava. Era um professor formidável. Se o Jimbug começara a me amolar. Como aquela vez na semana passada. Recordando-se da cena. Antony freanziu a testa. Subiu-lhe o sangue ao rosto. Jimbug fizerá-lhe umas observações sarcásticas. Puxará-lhe os cabelos. Ele romperá em prantos. Quem não teria chorado? Uma lágrima caíra em cima da equação que ele procurava resolver e produzir um enorme borrão redondo. Depois o bruto dos taitas a troçar com ele. A ridicularizá-lo. Felizmente Foch tinha vindo em seu socorro. Eles riam-se de Foch. Porque era gago. Mas o fato era que Foch era um rapaz muito decente. Em Waterloo. Antony e o pai tomaram um carro de aluguel. O tio James preferiu ir a pé. Posso levar 11 minutos daqui até o clube. Disse-lhes. Levou a mão ao bolso do colete. Consultou o relógio. Depois voltou às costas e. Sem dizer mais nada. Foi descendo a passos largos à ladeira. Euston. Gritou John Beavis para o cocheiro. Marchando cauteloso sobre a ladeira lisa. O cavalo foi seguindo. O carro alfava. Como um navio. Antony ia cantarolando inaudivelmente o Washington Post. Sentia sempre um prazer extraordinário em viajar num carro de aluguel. No sopé do morro o cocheiro chicoteou o cavalo. Pondo-o em trote. A certa altura sentiram um cheiro de cerveja. Depois. Um cheiro de peixe freito. Leram. Mais adiante. Sobre uma flâmula. Goldby. Dolly e Gray entraram aos boleus pela estrada de Waterloo Bridge. O trânsito movia-se ruidosamente em volta deles. Não estivesse seu pai ali e Antony teria cantado em voz alta. O fim da tarde deixava ver ainda certa claridade fumarenta acima dos telhados das casas. E, quando menos se esperava, surgiu aqui o rio, o luminoso rio com as suas chalupas negras e um rebocador, no céu, como um balão, a Catedral de São Paulo. Enfim, a misteriosa chute doer. Da ponte, um homem atirava pão às gaivotas. Perdendo-se na bruma, quase invisíveis, elas deslizavam pelo ar. Voltavam-se, avançando as asas cinzentas, cedendo ao impulso adquirido e, de súbito, emergiam na claridade, como a neve contra as freanjas escuras do céu. Deixavam depois, novamente, a zona iluminada do espaço e lá iam voando até se tornarem invisíveis. Antony ficou olhando e cessou de trautear. É assim que costuma fazer uma patinadora sobre o gelo, quando vem deslizando em nossa direção. E como se, inquietadoramente, também ele tivesse compreendido o sentido secreto dos voos em queda abrupta daquelas aves. Meu filho querido, começou M.E.R. Beavis, rompendo um longo silêncio e apertando levemente o braço de Antony. Filho querido, com peso no coração, Antony aguardava o resto da frease. Precisamos viver agora sempre juntos, sempre unidos, disse M.E.R. Beavis. O menino fez um vago ruído de aquiescência. Bem juntos. Porque nós ambos. Hesitou. Nós ambos a amávamos. Houve outro silêncio. Ah, se ao menos ele parasse com isso. Era o desejo de Antony. Desejo vão. O pai continuou. Há vemos de ser sempre fiéis a ela. Disse. Nunca. Nunca mais esquecê-la. Não é? Antony concordava. Em silêncio. Nunca. Repetia com ênfase John Beavis. Nunca. E mais uma vez recitou para si mesmo os versos que naqueles últimos dias o vinham perseguindo. Até que a dor. Que a doença. Ou que a velhice. Um dia. Deva casar meu corpo ao pó que ele ama tanto. E devo espaço encher da tumba que vazia meu coração mantendo a paz do campo santo. Espera-la a mim. Sobalap de freia. Depois. Em voz alta e quase em tom de desafio. Disse. Ela nunca estará morta para nós. Há vemos e conservá-la viva nos nossos corações. Não é? Meu filho. Viva. Sempre. Para nós. Continuava o pai. De sorte que possamos viver para ela. Superiormente. Nobremente. Tal qual ela queria que vivêssemos. Fez uma pausa. Na iminência de um coloquialismo. Essa espécie de coloquialismo que. Segundo ele julgava. Uma colegial compreenderia e apreciaria. Vivêssemos. Bem. Como dois bons rapazes. Disse fim. Constrangido. E depois. Procurando improvisar um sucedâneo para o termo que usara. Continuou. Bons rapazes que são também. Companheiros. Verdadeiros camaradas. Nós agora vamos ser camaradas. Antony. Está bem? Que estava bem. Fez de novo Antony com a cabeça. Sentia-se cheio de vergonha e de embaraço. Camaradas. Lembrava-lhe aquela história que aprendera no colégio. A classe de retórica na escola de São Domingos. A gente ria. Lendo-a. A gente ria-se a perder. Camaradas. E logo com quem? Com seu próprio pai. Sentiu as faces queimarem. Olhando pela janelinha lateral. Para esconder o seu mal-estar. Vi uma daquelas aves cinzentas descendo do céu. Em voo abrupto. Sobre a ponte. A ave aproximou-se mais e mais. Depois. Inclinou-se. Afastou-se para a esquerda. Luziu um momento. Transfigurada. E desapareceu. No colégio. Todos se portaram convenientemente. Com uma conveniência que chegava a amedrontá-lo. A isolá-lo. Reserva excessiva. Na verdade. Os rapazes comportavam-se com tal prudência. Tal era o receio de feri-lo. De magoá-lo nos seus sentimentos íntimos. De ofendê-lo com a expansão de sua própria natural jovialidade. Que, depois de algumas demonstrações contrafeitas de cordialidade. O deixaram sozinho. Era quase a mesma coisa. Achou Antony. Que ser mandado para Coventry. A sua situação não teria talvez sido pior. Se ele tivesse sido apanhado em flagrante de roubo ou fugindo. Nunca. Desde os primeiros dias do seu primeiro ano de colégio. Se sentira tão irremediavelmente só e abandonado como se sentiu nessa noite. É que você não tem assistido ao jogo desta tarde. Disse Thompson quando se sentaram à mesa para cear. E era como se estivesse falando a um tio que o fosse visitar. Esteve bom. O jogo? Perguntou Antony no mesmo tom de polidez constrangida. Esteve bem animado. Mas eles ganharam. 3 a 2. A conversa se arrastava. Freiocha. Embaraçado. Thompson não via como. Nem onde continuar. Recitar a quadrinha de Butterworth. A respeito da jovem dama de Ealing. Não. Não lhe era possível repetir isso. Muito menos hoje. Quando a mãe de Beavis. O que? Então. Uma algazarra na outra extremidade da mesa veio. Providencialmente. Resolver o problema. Dando-lhe um pretexto para por ter uma conversa. Que é que há? Gritou ele com exagerado interesse. O que é? E daí a pouco estavam todos a falar e a rir ao mesmo tempo. Separado dos demais um abismo invisível. Antony era apenas um ouvinte e um espectador. Inês. Gritou um deles para a criada. Inês. Inespugnável. Inescedível. Inescrupulosa. Inescrapulosa. Disse Marx. Titus. Mas em voz baixa. De modo que ela não ouvisse. A grosseria com a criadagem era considerada embolstrode como crime de injúria e. Isso mesmo. Tanto mais apreciada. Ainda que fosse soto voce. As gargalhadas não se fizeram. Pois. Esperar. O próprio Staites, contudo, conservou-se sério. Essa impassibilidade em meio às risadas que ele mesmo provocara, proporcionava-lhe um extraordinário sentimento de força e de superioridade. De mais, isso já era uma tradição de família. Nenhum Staites jamais sorriu. Quando dizia um gracejo, lançava um epigrama ou dava uma resposta espirituosa. Lançando o olhar em volta da mesa, Staites percebeu que aquele de bebê, que era um misero Benjer Beavis, não estava rindo com os demais. E durante um segundo encheu-se de ressentimento e de irritação contra essa criatura que se atrevia a não achar graça na sua pilhéria. O que tornava o insulto ainda mais intolerável era o fato de Benjer não passar de um nulo futebol. Ele jogava mal, críquete, idem. A única coisa que ele sabia era trabalhar. Trabalhar. E era um garoto desses que ousava ficar de fechada, quando ele, depois, lembrando-se de repente de que o pobre companheiro tinha perdido a mãe, desfez a expressão de dureza do rosto e endereçou-lhe, através do espaço que os separava, um sorriso de reconhecimento e simpatia. Antônio retribuiu um sorriso e desviou em seguida o olhar, corando sob a ação de um vago mal-estar, como se fora surpreendido a cometer alguma falta. A consciência de sua própria magnanimidade e o espetáculo do embaraço em que a ficou Benjer restituíram a Staites seu bom humor. Inês, gritou. Inês, enorme, com uma irritação crônica. Inês surgiu afinal. Mais conserva. Inês, faz favor. Mais conversa. Inês, trocadilhou Tom Pisson. Todos riram de novo, não pelo valor da pilhéria, que era o que havia de mais infecto, mas simplesmente porque o que todos queriam, naquele momento, era rir. E Pão também. Sim. Mais broa. Mais broa. Inês, faz favor. Mais broa. Vá a gente entendê-los. Disse Inês indignada, enquanto apanhava o prato vazio de pão com manteiga. Que não aprendem a dizer direito o que querem. As risadas redobraram. Eles não sabiam dizer o que queriam. Absolutamente não sabiam. Porque dizer broa em lugar de pão já se tornara uma tradição entre os bolstrodianos e era como que o símbolo de sua união. A marca da superioridade deles sobre todos os não iniciados. Mais broa e seja breve. Inês, gritou Staites. Isso. Broa breve. Pepino breve. Os risos tornaram-se quase histéricos. Todos se lembraram daquela vez, no ano passado, quando, nas aulas de história da Europa, tinham chegado ao capítulo de Pepino breve. Breve. Pepino breve. O primeiro a descomedir-se foi Butterworth. Depois, Pembroke Jones. Depois, Thompson. E, finalmente, toda a turma dois. Com Staites e todos os demais, incontroláveis. O velho Jimbug parecia uma fúria. O que tornou, então, ainda mais engraçada a coisa. Cambadinha de tolos. Disse Inês. E, encontrando-os ainda a rir quando voltou daí a pouco para trazer mais pã, repetiu, com o firme propósito de feri-los. Não passam de uma cambadinha de fedelhos muito tolos. Mas as suas palavras não conseguiram ofendê-los. Eles estavam fora do seu alcance. Muito distantes. Transportados no êxtase das alegrias sem causa. Bem que Zé Antônio rir também como eles. Todavia, não ousou fazer mais do que sorrir. Distante e comedido. Como alguém que, em terra estranha e sem perceber o espírito da piada, quer entretanto mostrar que não se opõe a que os outros se divirtam. E alguns momentos mais tarde, sentindo fome e tendo diante de suprato vazio, não via como sair daquele mutismo em que inesperadamente se fechara. Porque pedir mais broa, ou mais uma lasca de pão, seria, para a santidade da condição de par em que ele então se via, há um tempo uma indecência e uma intrusão. Uma indecência, porque uma pessoa que foi santificada pela morte de sua própria mãe não deveria evidentemente servir-se de termos de gíria, e uma intusão, porque um profano não tem direito de usar a linguagem especial reservada aos eleitos. Estava hesitante, sem saber se devia falar. Murmurou, fim. Faz favor de me passar o pão. E ao sentir que as palavras lhe soavam horrivelmente forçadas e estúpidas, corou até a raiz dos cabelos. Inclinando-se para o vizinho do outro lado, Thompson prosseguia na narração cochichada de uma anedota. Ponto pelo teto todo, concluiu. E puseram-se a rir aos guinchos. Felizmente, pois, Thompson não tinha ouvido e Anthony sentiu-se com isso muito aliviado. Apesar de estar com fome, não tornou a pedir mais nada. Houve um movimento à cabeceira da mesa. O velho Jimbug tinha se erguido. Um barulho horrível de pés de cadeira raspar em o assoalho parecia encher completamente a sala. Veio depois um silêncio absoluto. Tudo quanto nos foi dado receber. E o vozerio irrompeu de novo, enquanto os rapazes se encaminhavam para a porta, batendo com os pés. No corredor Anthony sentiu que uma mão lhe tocava o braço. Olá, Bebenger. Olá, Foch. Não disse olá, de cavalo, causa do que ocorrera de manhã. A expressão seria tão inapropriada às circunstâncias do momento, como o termo brua. T tem uma C coisa para M mostrar a você, disse Brian Foch. E aquela triste, feia, mesmo, parecia iluminar-se de repente, ao sorrir para Anthony. Os outros riam-se de Foch, porque era gargo e tinha uma cavalar. Mas quase todos gostavam dele, apesar de ser forte nos estudos e de não ser muito forte nos jogos. Era, além disso, metido a puritano, não gostando de obscenidades. E parecia que nunca se embaraçava, nunca se via em dificuldades com os mestres. Apesar de tudo isso, em, ele se impunha a amizade de todos. Porque era o que se podia chamar um garoto digno. Dignidade, mesmo mal aplicada, às vezes, porque, realmente, não estava direito tratar os calouros como ele os tratava. Como se fossem iguais. Uns pedacinhos de gente. Uns mosquitos de nove anos. Muito bobos. Como se fossem iguais aos rapazes de onze e de doze. Imaginem. Não. Foch não devia tratá-los daquela maneira. Sobre isso não podia haver a menor dúvida. Em todo caso, todos gostavam do seu velho amigo. O de cavalo. O que é? Perguntou Anthony. E sentia-se tão grato a essas maneiras simples e naturais com que o de cavalo lhe falava. Que havia na sua pergunta certa aspereza. Com receio que o outro lhe descobrisse os sentimentos. Venha ver. Pretendeu dizer Brian. Mas não pôde ir além de um simples VVVV. Que se repetia e prolongava. Na angústia da gagueira. Em outra ocasião. Anthony talvez tivesse rido. Talvez tivesse gritado. Olha o nosso de cavalo com vontade de vomitar. Agora. Hein. Não disse nada. Pensou apenas na triste sorte que era. Para o seu pobre amigo. Esse defeito. Afinal. Brian Foch acabou renunciando a tentativa de dizer. Venha ver. E passou a esta outra freiaze. Está na minha CC caixa de brinquedos. Disseram. A correr. A escada. E dirigiram-se para o saguão escuro onde estavam guardadas as caixas de brinquedos. Veja. Disse Brian. Levantando a tampa da caixa. Anthony espiou. E quando viu o elegante naviozinho provido de três mastros e de velas quadradas de papel exclamou. Sim. Senhor. Que beleza. Você mesma que fez. Brian sacudiu a cabeça de modo afirmativo. Tivera a sua disposição. Naquela tarde. Toda a carpintaria. Toda a ferramenta de que precisava. Isso é que tinha saído assim. Tão bem feito. Como se fosse obra de um profissional. Era o que ele tinha vontade de explicar Anthony. Afim de dividir com ele o prazer que tivera na execução da obra. Nunca. Hein. Se esquecia de que era gago e sabia muito bem que tal prazer se evaporaria logo as primeiras dificuldades que encontrasse ao tentar articular as palavras que o haviam de exprimir. E depois, que coisa terrível de dizer, essa palavra carpinteiro. Teve, pois, que se contentar com dizer. Ele logo mais vê vamos botar ele na água. Mas o sorriso que lhe acompanhou as palavras, ao mesmo tempo que era uma desculpa a insuficiência delas, tinha todo o valor de uma compensação. Com cuidado, com ternura quase, Brian desmastreou o neviozinho e meteu os pauzinhos de fósforos que serviam de mastros, as velas e tudo mais no bolso interno da jaqueta. O casco foi para o bolso das calças. Ouviu-se um toque de campainha. Era hora de dormir. Obediente. Brian fechou a caixinha de brinquedos. E tornaram a subir a escada. Cheguei hoje mais C5. Repartidas com o meu ser competidor. 5. Gritou Antony. Como está ficando o meu de cavalo? Esquecia-se de que era um proscrito. De que era um párea na terra e ria-se a bom rir. Sentia-se num estado de verdadeira euforia. Foi somente quando começou a despir-se, no seu quarto, que tudo lhe voltou de novo à memória. E que, causa do pó de dentes. Duas vezes dia, pareceu-lhe ouvi-la dizer. Quando calcou a escova molhada sobre o pó cor de rosa e cheirando ácido fênico. E sempre que for possível, também depois do almoço. Causa dos germes. Mas, mamãe, você não pode querer que depois do almoço eu suba ao dormitório para escovar os dentes. Era a vaidade ferida. Pensava ela que os seus dentes estavam assim tão sujos. Era a vaidade que o tornava rude. Achava uma desculpa retrospectiva na reflexão de que era contra o regulamento do colégio subir ao dormitório durante o dia. Do outro lado do tabique de madeira que separava o seu cubículo do de Antony, Brian Foch enfiava o seu pijama. Primeiro, a perna à esquerda. Depois, à direita. E justamente quando as puxava para cima, assaltou-o subitamente esta ideia. Ideia tão terrível que quase o fez gritar. Se minha mãe morresse, ela também podia morrer. Se a mãe de Beavis tinha morrido, sem dúvida que também ela podia. E de repente, viu-a em casa, deitada na cama, horrivelmente pálida. E agonia, aquele estertor da morte, que ele já conhecia ter lido nos livros. Ouviu-a agora, distintamente. Era como o ruído de uma dessas grandes matracas de madeira, com que se espantam os pássaros. Forte e incessante. Como o ruído produzido uma máquina. Impossível, a um ser humano, produzir tal ruído. E, contudo, saia-lhe da boca. Era o estertor. Era o ronco da morte. Ela estava morrendo. Com as calças ainda suspender. Ainda a meia altura das coxas. Ali estava Briand de pé. Os olhos cheios de lágrimas. O olhar fixo na divisão de madeira castanha envernizada. Que lhe estava enfrente. Era demais terrível. O caixão. Depois, a casa vazia. Depois, quando lhe fosse dormir. Ninguém que lhe viesse dar boa noite. Súbito, saindo, com um arranco, daquela imobilidade. Suspendeu as calças e amarrou com certa violência o cordão da cinta. Mas quem disse que ela está morta? Disse consigo. Não está. Não. Dois quartos adiante. Thompson soltou um daqueles traques altos e extraordinariamente prolongados. Que o tornavam famoso no bulstrode. Houve aclamações. Um verdadeiro coro de gargalhadas. O próprio Brian riu. Brian, que geralmente se recusava a admitir que houvesse nessa espécie de ruído qualquer coisa de engraçado. Mas era tal alívio, tal contentamento que ele experimentava nesse momento, que qualquer coisa serviria para fazê-lo rir. Ela ainda estava viva. E se bem que, certo, ela não teria gostado de saber que o filho se divertia com coisa tão baixa, ele não podia, contudo, deixar de dar expansão à alegria agradecida de que se sentia cheio. E deu uma gargalhada estrondosa, demorada, como se estivesse rinchando. De repente parou. Lembrara-se de Beavis. A mãe dele, esta, estava realmente morta. Que devia ele estar pensando? Brian sentiu vergonha de ter rido. De ter rido um tal motivo. Mais tarde, quando apagaram a luz, ele trepou no ferro da cabeceira da cama e, espiando-se, acima do biombo para dentro do quarto de Antony, sussurrou. Vamos experimentar o novo BBB. O novo Nanavil? Antony saltou fora da cama e, como à noite estivesse freilha, vestiu um chambre e calçou os chinelos. Depois, sem fazer barulho, trepou na cadeira, e da cadeira, afastando a longa cortina de sarja, passou para o peitorio da janela. A cortina, solta, voltou a envolvê-lo pelas costas, fechando no vão. Era uma janela alta e estreita, dividida em duas partes um de Intel. A parte inferior e maior constava de um par de guilhotinas. A vidraça menor e superior tinha os gonzos em cima e abria para fora. Quando as guilhotinas estavam cerradas, a mais baixa formava uma beirada estreita, a meia altura da janela. Em pé sobre essa beirada, um menino podia passar a cabeça e os ombros pela pequena abertura quadrangular que ficava acima. Cada janela, ou melhor, cada par de janelas abria-se numa empena. De sorte que quem inclinasse o corpo para fora descobria de cada lado uma rampa íngreme de telhas e, logo em frente, no mesmo nível do dintel, a comprida calha pela qual se escoava a água do telhado. A calha. Fora a Brião quem descobrira todo o potencial de recursos que ela lhes oferecia. Um torrão de terra entumecendo o bolso e levado às escondidas para o dormitório. Um punhado de pedras. E tinha-se um dique. Uma vez construído o dique, fazia-se uma coleta de tudo quanto era jarro d'água no dormitório. Os jarros eram içados. Um um. Para o telhado e a sua água derramada na calha. Evidente que na manhã seguinte ninguém se lavaria. Mas que importava isso? Uma comprida o braço de mar estendia-se noite adentro. Um barco flutuaria. A sua quilha ponte aguda cingraria as águas e o ilimitado daqueles cinquenta pés de superfície líquida convidavam ao sonho. Era um incentivo à imaginação. Todo o perigo estava na chuva. Se chovesse forte, alguém teria, fosse como fosse, que se arrastara até lá em cima e romper o dique, fosse qual fosse o risco. Do contrário, a calha transbordaria. E um transbordamento significava, no caso, uma série de investigações embaraçosas e de aborrecidos castigos, empoleirados lá em cima, entre o vidro freio e a saja áspera e felpuda das cortinas. Brian e Antony debruçavam-se das janelas contíguas para a escuridão, separados apenas uma simples divisão de tijolos. Podiam, assim, conversar baixinho. Vamos, de cavalo, comandou Antony. Sopre. E como Zé firou alegórico de um quadro, o de cavalo soprou. Impelido pela vela de papel, o barco lá foi deslizando sobre tênue fio d'água. Bonito, disse Antony, encantado, e abaixando-se até ter a face quase roçando na água. Olhou com um olho semicerrado e propositadamente desfocado, até que, milagrosamente, o barco que se aproximava foi transformado num enorme navio de três mastros, navio fantasma, que vinha de longe avançando para ele, silenciosamente, através da escuridão. Um navio formidável, um navio de guerra, uns cento e dez canhões, sob uma nuvem de velas, um navio de norteaste e trades velejando firme, navegando com uma velocidade de dez nós, com oito sinos badalando. Ergueu-se de um salto quando o mastro da mesena lhe bateu no nariz. E foi o bastante para que a realidade ressurgisse. Parece mesmo um navio de verdade, disse ele a Brian, enquanto ajudava o barquinho a fazer a volta na calha. Quer ver? Abaixa a cabeça e dê uma olhada. Eu vou soprar. Mais uma vez o majestoso navio de três mastros vinha voltando lentamente. Parece o TTT. Você conhece, aquele quadro. Antony fez com a cabeça que conhecia. Jamais se conformava com a ignorância. TETEMERARIO. Desembuchou o fim outro. Sei, sei. Disse Antony com certa impaciência. Como se fosse coisa que ele soubesse desde muito. Abaixando outra vez a cabeça, procurou novamente gozar a visão daquele imenso navio de cento e dez canhões diante do norte e as titrades. Mas falhou. O barquinho negava-se a ser transfigurado. De qualquer modo, era um bonito navio. Uma beleza. Exclamou. O defeito é que está um pouquinho tombado. Disse Brian, depreciando modestamente o seu trabalho. Pois eu acho que é assim mesmo que deve ser. Tranquilizou Antony. Assim, parece que ele está adernando causa do vento. Adernando. Sentiu um prazer estranho em pronunciar a palavra. Nunca a tinha proferido antes. Somente nos livros a que a tinha visto. Que palavra bonita. E arranjando um pretexto para repeti-la. Disse ainda. Espí só como ele aderna. Quando o vento sopra forte. Soprou. O barquinho quase virou. Dizia então consigo. O furacão bateu em cheio nos vals de este bordo. Arrancou os joanetes da proa e as forquetas. Furou o único barco que temos. Ele adernou tanto. Que a murada chegou a tocar na água. Mas era coisa que cansava muito. Continuar soprando assim. Com tanta força. Levantou os olhos da calha de escoamento e passeou-os pelo céu. Ficou todo ouvidos para o silêncio reinante. O ar estava parado como jamais o vira. A noite. Quase sem nuvens. E que estrelas. Ali estava Órion. Com os pés emaranharem-se nos ramos do carvalho. E Sirius. E todas as outras. Cujos nomes ele não sabia. Milhares. Milhões delas. Puxa. Sussurrou afinal. Para que se supõe você que elas s servem? Perguntou Brian. Depois de um longo silêncio. O que? As estrelas? Brian confirmou um gesto. Recordando-se de coisas que o tio James lhe dissera. Antony respondeu. Não servem para coisa alguma. T tem que servir. Objetou Brian. Que? Porque ter tudo é se serve para alguma coisa. Não creio nisso. Não. Bem, basta ver você pensar nas abelhas. Disse Brian com certa dificuldade. Antony ficou abalado. Tinham tido algumas aulas de botânica dadas pelo velho Bunface. Com desenhos de pistilos e outras coisas. As abelhas. Sim. Era claro que tinham a sua utilidade. Quisera poder lembrar-se exatamente do que lhe tinha dito o tio James. Os mistérios formidáveis da natureza. Mas formidáveis que? E as mu-montanhas? Continuava Brian. Penosamente. Se não F fossem os mu-montanhas. Não C.H. chovia. Quando F fosse preciso. Pois então. Diga lá para que é que elas servem? Disse Antony. Indicando as estrelas com o queixo. T talvez sejam habbitadas. Ah. Isso. Não. Só Marte é que é. A certeza de Antony era dogmática. Calaram-se. Depois, decidido, como se tivesse tomado a resolução de achar, fosse como fosse, uma explicação para o caso, Brian disse. Às vezes, eu fico imaginando, quem é se sabe se elas não vê vivem, como a gente. Olhou, ansioso, para o companheiro. Benjer iria rir-se dele. Mas Antony, com o olhar fixo nas estrelas, nem de longe parecia, quer pela voz, quer pelo gesto, zombar do amigo, apenas sacudiu a cabeça, muito sério, concordando. A ideazinha secreta, desamparada e tímida de Brian continuava indene, não fora ferida pelo ridículo. Seu sentimento de gratidão foi profundo, e, de repente, sentiu uma coisa esquisita, qualquer coisa como uma onda, que lhe subia pelo corpo todo. Sentia-se quase sufocada essa violenta invasão de amizade e de dolorosa simpatia pelo pobre Benjer. Oh, se em vez de ser a dele, fosse minha mãe. Senti um aperto na garganta e as lágrimas lhe subiram aos olhos. Teve vontade de estender o braço e segurar a mão de Benjer. Mas isso, naturalmente, não ficava bem. Antony continuava. Entretanto, contemplando Sirius. Viva, repetia para si. Viva, como um coração palpitando no céu, e cintilando a cada palpitação. Veio-lhe então a lembrança àquele filhote de passarinho que tinha achado durante as suas férias na última Páscoa. Estava no chão e ainda não sabia voar. A mãe caçoara dele, porque não queria apanhar o bichinho. Dos animais grandes ele gostava, mas, não sabia que, tinha o horror de tocar em qualquer bichinho vivo. Finalmente, procurando vencer o horror, apanharam-o. Estendido sobre a palma de sua mão, parecera-lhe um coração envolto em penas, um punhado de sangue quente e palpitante, cujas pulsações ele sentia na palma e nos dedos. E era assim. Era justamente um coração como esse, que Sirius se lhe afigurava lá no céu, acima das freanjas das árvores. Viva! O tio James, em, de certo que havia de rir. Sentindo o ridículo dessa fantasia envergonhado de ter sido levado a tal infantilidade, deixou de olhar as estrelas e perguntou, irritado. Como é que elas podem estar vivas? Briand assustou-se. Que é que ele está zangado? Perguntou-se. Depois, em voz alta, começou. Por que, se de Deus vive? Pois o meu pai não vai à igreja, objetou Antony. Não vai, em mimas. Pouco que quisesse falar, não pôde ir adiante. Nem pôde Antony esperar e atalhou. Ele não acredita nessas coisas. Mas o cu que importa é Deus. N não é a igreja. Ah, se não fosse essa horrível gagueira. Como poderia explicar tudo tão bem? Como poderia dizer todas aquelas coisas que sua mãe lhe dissera? Fosse, em, como fosse, o importante, no momento, não eram, tampouco, as coisas que ela tinha dito. A questão não estava em falar. A questão estava em sentir, em interessar-se pelas pessoas, até ao sofrimento. E meu tio, sabe, disse Antony, nem mesmo em Deus ele crê. E eu também não, acrescentou, para provocar. Mas Brian não aceitou o desafio. Olha, BBB, começou, com ardor. E a intensidade mesma desse ardor o tornava cada vez mais gago. Bebenger, conseguiu, afinal, dizer. Era uma verdadeira tortura sentir toda aquela onda de sentimento barrada assim e desviada de seu curso, resistindo, em, ao grotesco e absurdo obstáculo ao seu avanço. A onda subia. Parecia encher-se de novas forças e tornou-se fim tão forte dentro dele, que, esquecendo-se inteiramente de que não o devia fazer, Brian depôs subitamente a mão sobre o braço de Antony. Seus dedos correram manga baixo e depois se fecharam em volta do punho nu. E então, toda vez que a sua gagueira se interpunha entre o seu sentimento e o objeto desse sentimento, ele apertava esse punho com um gesto convulso de quase desespero. Eu fiquei tt tão triste. Causa de ss sua mãe. Prosseguiu. Eu não cucu quis dizer antes. N na f frente dos outros. S sabe? Eu estava ppp. Apertou mais o punho de Antony. Era como se procurasse suprir a deficiência de suas palavras estranguladas pela eloquência do tato, como se procurasse persuadir outro de que aquela onda que eu sentia dentro de si continuava em toda sua força, continuava indômita, apesar da barreira provisória que se lhe opunha. Recomeçou a freiaze, com impeto suficiente para vencer obstáculo. Eu estava ppp. Pensando agora em mim mesmo, que podia ter sido minha mãe. A. B. Avis. D. Deve ser horrível. Surpreso, Antony olhara para ele. A princípio, com uma expressão de suspeita, quase de medo. Mas, à medida que o outro continuava tartamudeando, sua resistência foi cedendo, até que, sem se sentir envergonhado do que fazia, começou a chorar. Mal equilibradas no alto vão das janelas, as duas crianças ali ficaram, muito tempo, em silêncio. Ambas tinham as faces freilhas das lágrimas. Mas, no punho de Antony, a pressão daquela mão consoladora tinha a violência obstinada de um naufra e algo que se procurasse salvar. Inesperadamente, com um leve farfalhar de folhas secas, uma rajada veio avançando da escuridão e evolumando-se. O barquinho de três mastros estremeceu, como que assustado, como se o tivessem arrancado de um sono. E silenciosamente, com o ar de quem tem pressa de chegar, pôs-se a deslizar, em marcha ré, ao longo da calha. E os criados já se haviam recolhido. Silêncio absoluto em toda a casa. Devagar, no escuro, John B. Avis deixou seu gabinete e foi subindo a escada, degrau a degrau, venceu o primeiro lanço, passou pelo mezanino, passou pela sala de visitas, e continuou subindo para o segundo andar. Fora, na rua deserta, um ruído de cascos de cavalos aproximou-se e depois se afastou. E o silêncio novamente o envolveu. O silêncio de sua solidão, o silêncio, estremeceu, do túmulo dela. Parou, escutando, durante longos segundos, bater o coração. Depois, resoluto, venceu os dois últimos degraus. Deu alguns passos no escuro e, abrindo a porta, voltou-se para a luz. No espelho do tocador, viu sua própria imagem, a encará-lo, pálida. Tudo estava no seu lugar de costume. As escovas de prata, os pratinhos, os porta-alfinetes, aquela fileira de freiascos de cristal. Olhou para outro ponto. O edredom cor-de-rosa tinha uma de suas pontas voltada. Viu os dois travesseiros bem juntinhos e, acima deles, na parede, aquela fotogravura da Madonna da Capela Sistina, a qual tinham comprado juntos numa loja próxima do Museu Britânico. Voltando-se, tornou a ver-se, de corpo inteiro, funebremente negro, no espelho do guarda-roupas. O guarda-roupas, atravessou o quarto e deu volta a chave na fechadura. Apesar da porta de vidro abriu-se mesma, e ele, deixou freie, a respirar o ar mesmo da presença dela, o freaco aroma de raios de lírio, avivado, assim dizer, secretamente, algum perfume mais forte e mais quente. Ficou a olhar, um um, os vestidos, um cinzento, um branco, um verde, um rosa pálido, um preto. Era como se ela tivesse morrido dez vezes e dez vezes a tivessem pendurado ali, mole, atrozmente acéfala e, contudo, aureolada ainda, ironicamente, aquele hálito de perfume, espécie de símbolo suave de sua vida. Estendeu a mão e tocou os vários tecidos, assim agitadas aquelas dobras pendentes, dela se desprendeu mais fortemente o perfume dela. Fechou os olhos, para ter, através da inalação desse perfume, a impressão de sua presença. O que dela restará fora, hein? Queimado e as cinzas achavam-se no fundo daquela cova, no cemitério de Lolindon. Espera lá a mim, articulou Jean B. Avis, murmurante, no silêncio. A dor fez contrair-se-lhe a garganta. As lágrimas brotaram-lhe dentre as pálpebras serradas. Fechando a porta do guarda-roupas, afastou-se e começou a despir-se. Foi só então que percebeu como estava cansado, como abatia a fadiga. Foi com imenso esforço que conseguiu lavar-se. E quando se deitou, adormeceu quase imediatamente. De manhã, quando a luz do novo dia e os ruídos que vinham da rua já haviam começado a penetrar escuridão interna, Jean B. Avis sonhava ainda, sonhava que andando pelo corredor que conduzia a sua sala de preeleções no King's College. Andando, não, correndo. Pois o corredor se tornara imensamente comprido e havia uma razão qualquer, terrivelmente urgente, de chegar depressa ao fim dele. De estar lá dentro da hora. Dentro da hora, para quê? Não sabia, mas, enquanto corria, sentia-se tomado de uma apreensão aflitiva, que parecia elevar-se, crescer, expandir-se dentro dele, cada vez mais intensa. E quando, afinal, abriu a porta da sala de cursos, não era absolutamente a sala de cursos, mas, sim, o seu quarto de dormir, com maisia deitada, ofegante, o rosto arder em febre, passando de vermelho a roxo com aproximação horrível da asfixia e atravessado duas riscas azuladas e lívidas, que eram os seus lábios desunidos. O quadro era tão apavorante, que ele despertou sobressaltado. A luz pálida do dia coava-se entre as cortinas. O edredom parecia mais róseo. No espelho do guarda-roupas havia uma resta de luz. Lá fora, o leiteiro no seu giro matutino passava pregoando. Leite, leite, havia em tudo um ar de tranquilizadora familiaridade. Todas as coisas estavam ainda nos seus respectivos lugares. Aquilo, pois, não passara de um mau sonho. Depois, voltando à cabeça, viu que estava vazia outra metade da sua vasta cama. O som da cineta aproximava-se mais e mais. Infiltrava-se pelas camadas quentes e profundas do sono, até que Finley martelou sem remorso a consciência nua e tiritante. Antony abriu os olhos. Que barulho abominável. Mas não precisava pensar em levantar-se senão dali a outros cinco minutos. Era uma bem-aventurança. Aquele calor debaixo dos lençóis. Veio-lhe depois o pensamento que estragava tudo. Lembrou-se de que a primeira aula que ia ter era de álgebra. Com Jimbug, o coração pareceu subir-lhe a garganta. Aquelas terríveis equações do segundo grau. Jimbug viria com certeza aos berros. Para cima dele. Não era justo. E começaria a chorar. Mas, em seguida, ocorreu-lhe que, provavelmente, Jimbug, dessa vez, não haveria de mostrar-se tão feroz com ele. Causa, lembrou-se de repente, do que lhe acontecera na véspera. O de cavalo, lembrou-se ainda, tinha sido, na noite passada, de uma dignidade exemplar. Entretanto, já era hora de se levantar. Um, dois, três. É. Oh, que freio nojento. Justamente quando ia enfiando a camisa, alguém bateu muito de mansinho à porta do quarto. Mas um movimento e a cabeça surgiu fora da camisa, em plena luz. Levantou-se e foi abrir. Staites estava parado no corredor. Sim, era Staites, mostrando os dentes, com evidentes mostras de amabilidade. Contudo, Antony estava perturbado. Cheio de desconfiança, mas com um sorriso fingido de acolhimento, perguntou, que é que há? O outro levou o dedo aos lábios e se gredou. Venha ver. Uma maravilha. Antony ficou lisonjeado com esse convite de quem, como capitão do time de futebol, tinha o direito de lhe ser perfeitamente desagradável, como geralmente lhe era. Tinha medo de Staites e não gostava dele. E isso mesmo sentiu-se particularmente contente de ver Staites dar-se ao incômodo de vir procurá-lo assim, espontaneamente. O quarto de Staites já estava repleto. Um silêncio de conspiração fervia e borbulhava com um ardor sofreiado. Thompson tivera que tapar a boca com o lenço para abafar qualquer rumor de riso e pembroke Jones dobrava-se todo em paroxismos de mudo contentamento. Comprimido no apertado espaço entre os pés da cama e o lavatório, Partridge estava de pé com a colada ao tabique. Staites bateu-lhe no ombro. Partridge voltou-se e veio para o centro do quarto. Sua cheia de sardas era a expressão mesma da alegria e ele contorcia-se e agitava-se, como se sentisse a bexiga estourar. Staites apontou para o lugar que deixara vago e Antony tomou posição. Eles tinham tirado um nó que havia na madeira do tabique e, pelo buraco que ficara, podia-se ver tudo o que se passava no quarto contigo. Deitado na cama, tendo apenas sobre o corpo uma camiseta de lã em sua funda, estava Goglir Leridge. Tinha os lábios entreabertos e, trás do vidro espesso dos óculos, os olhos fechados. Uma expressão de tranquilidade, de felicidade, de serenidade, como se estivesse na igreja. — Ainda está lá? — segredou Staites, mostrando os dentes num riso silencioso. Antony sacudiu a cabeça. Em seguida, comprimiu mais os olhos contra o furo do tabique. O que lhe parecia tornar a coisa ainda mais engraçada era o fato de se tratar de Goglir. Goglir, o bobo do colégio, a vítima de todos, predestinado, sua freiaqueza e timidez, a inevitável perseguição. Isso tinha, para ele, todo o sabor da novidade. — Vamos pregar-lhe um susto — sugeriu Staites, e trepou sobre a cabeceira da cama. Partridge, que jogava como centroavante do primeiro time, fez menção de acompanhá-lo. Mas foi para Antony que Staites se voltou inesperadamente. — Venha cá, ó beavis — sussurrou. — Venha cá para cima, comigo. Queria mostrar certa atenção para com o pobre colega, de ter morrido a mãe. Além disso, sentia prazer em ter uma oportunidade de humilhar aquele pateta do Partridge. Antony aceitou com uma lacridade quase abjeta o lisonjeiro convite e trepou ao lado dele. Os outros encaraptaram-se, mal equilibrados, sobre o pé da cama. A um sinal de Staites, todos se impertigaram e, olhando cima do tabique, romperam numa vaia. Arrancado assim, brutalmente, do pequeno Éden de enemas e palmadas em que porcamente se deliciava, não havia. Enquanto, no Éden habitantes femininos, Gorguler não pôde conter um grito de susto. Abriu uns olhos cheios de terror. Ficou pálido um instante e, em seguida, corou. Puxava, com as duas mãos, a camiseta. Mas esta era curta demais para cobrir-lhe a nudez, ou, sequer, a funda. Urta até ao absurdo, como se fosse uma camiseta de bebê. Que ia ver se ela podia servir para esse ano ainda. Que essas roupas de lã custavam tão caro. Tinha-lhe dito a mãe, cujos sacrifícios para conseguir mandá-lo para o bustro de avião sido enormes. Força! Força! Staites gritava-lhe com sarcasmo, encorajando-o nos seus esforços. Que é que Henrique VIII não queria deixar Ana Bolena entrar no seu galinheiro? Disse Thompson. Todos sabiam a resposta, sem dúvida. E a gargalhada foi geral. Staites ergueu um dos pés, tirou o chinelo de sola de couro, fez pontaria e arremessou-o. O chinelo bateu numa das bochechas de Gogler, que, soltando um grito de dor e saltando fora da cama, ficou em pé, com os ombros erguidos e a cabeça aguardada um braço descarnado, enquanto fitava naquelas caras zombeteiras os olhos marejados de lágrimas. Atirem também os seus! Gritou Staites para os outros. Depois, ao ver quem acabava de aparecer na soleira da porta do seu quarto, disse, enquanto tirava o outro chinelo. Olá, de cavalo! Venha atirar também! Levantou o braço. Antes, em, que pudesse arremessar o chinelo, já o de cavalo tinha pulado para cima da cama e lhe segurava o pulso. Não, não faça isso, disse. Não faça isso. E agarrou também o braço de Thompson. Cima do ombro de Staites, Anthony lançou o seu chinelo com toda a força que pôde. Gogler abaixou-se e o chinelo foi bater no tabique oposto. Bebe aviso, gritou de cavalo. E era tal tom de censura, que Anthony sentiu de repente a vergonha cruciá-lo. Não bateu nele, disse para desculpar-se. E sem saber bem que, lembrou-se daquela cova horrível e funda do cemitério de Lolindon. Mas já Staites tinha achado o que dizer. Eu creio que você não sabe bem o que está fazendo, ó de cavalo, disse, zangado e arrancando o chinelo da mão de Bran. É melhor que vá cuidar de sua vida. Isso não é justo, replicou Bran. O que não é justo, o quê? C5 contra 1. Mas você lá sabe o que ele estava fazendo. Nem quero a CSS. Não importa. Havia de importar, se você soubesse, disse Staites. E passou a contar-lhe, na linguagem mais obscena de que era capaz. O que estivera fazendo gogler. Briand baixou os olhos e num instante as faces se lhe tornaram cor de lacre. Ter que ouvir obscenidades era coisa que o entristecia e ao mesmo tempo envergonhava. Olha o de cavalo ficando vermelho, exclamou Partridge. E começaram todos a rir e nenhum com mais zombaria do que Anthony. Porque Anthony tivera tempo. De se envergonhar da própria vergonha. Tempo de não pensar mais na cova do cemitério. De Lolindon. Tempo, enfim. De passar, como o que encanto. A odiar o de cavalo. Ser um tipo metido apuritano. Teria dito. Se alguém lhe tivesse pedido. Explicação do seu ódio. Mas o verdadeiro motivo era mais profundo. Mais obscuro. Se ele odiava o de cavalo. Era porque o de cavalo era de uma dignidade extraordinária. Era porque o de cavalo tinha a coragem das convicções que Anthony sentia deverem ser também as convicções dele. Anthony. Convicções que seriam realmente suas. Se ele pudesse ao menos ter a coragem de as ter. Era justamente porque ele gostava tanto do de cavalo que ele agora odiava. Ou, melhor. Porque havia tantos motivos para gostar do de cavalo. Então poucos motivos para este retribuir-lhe a amizade. O de cavalo era dotado de todas as espécies de boas qualidades que, ou lhe faltavam completamente a ele, ou, o que era pior, ele possuía, mas, de qualquer modo, era incapaz de manifestar. Aquela risada escarninha era a expressão de uma espécie de invejoso ressentimento contra uma superioridade que ele amava e admirava. Realmente, a amizade e a admiração produziam de algum modo o ressentimento e a inveja. Produziam-nos, mas conservávamos como que abaixo da superfície, num estado de inação provisória e expectante. Estado de que, entretanto, seriam arrancados subitamente uma crise como a do presente momento. Eu só queria que você o visse, concluiu Staites. E já agora, que se sentia mais bem-humorado, ele ria, dignava-se de rir. Que o visse com aquela funda, acrescentou Anthony em tom de desprezo e de nojo. A hérnia de Goguler constituía uma gravação da ofensa. Isso mesmo. Com aquela funda abjeta, confirmou e aprovou Staites. Não havia dúvida nenhuma. Combinada, assim, com os óculos e a timidez, a funda tornava a descarga de chinelos não somente inevitável, mas até justa. Um dever moral. Ele é nojento, continuou Anthony, deixando-se prazerosamente levar a sua justa indignação. Pela primeira vez desde que Staites começara sua descrição das atividades de Goguler, Brian ergueu os olhos. Em mimaspec ele é mais nojento do que os outros. Perguntou em voz baixa. Affe final de de contas, continuou, ao passo que o sangue lhe subia novamente ao rosto. Ele não é o único. Houve um momento de silêncio, em que o mal-estar era visível. Naturalmente que ele não era o único. Mas o único que tinha uma funda e óculos e uma camiseta. Assim, tão curtinha. Isso ele era. Estavam todos pensando. O único que fazia aquilo em plena luz do dia e se deixava apanhar em flagrante. Havia, portanto, uma diferença. Staites contra-atacou no outro setor. Bonito sermão do reverendo de cavalo. Disse com escarne e reconquistou logo a iniciativa. A sua posição de superioridade. Epa! Acrescentou no outro tom. Já é tarde. Temos que nos aprontar. Capítulo 7 8 de abril de 1934 do Diário de A.B. Reflexo condicionado. Quanta satisfação me proporcionou o velho Pavlov, quando li pela primeira vez. Arrasamento definitivo de todas as prerrogativas humanas. Um ajuntamento de cães e cadelas. Todos nós. Latindo. Bauau. Cheirando o lampião da rua. Levantando a perna. Ruindo o osso. A deus tolice sobre o livre-arbítrio. A bondade. A verdade e tudo mais. Cadetem seus revolucionários em psicologia. Lametre. Umi. Condilac. E, finalmente, o Marquês de Sade. O último e o mais completo de todos os arrasadores do século XVIII. Talvez o verdadeiro revolucionário, definitivo e absoluto. Poucos são, em, os que têm a coragem de levar o raciocínio revolucionário até as conclusões de Sade. Entretanto, a ciência não cruzou os braços. A demolição operada no século das luzes, com exceção de Sade, falhou. O século XIX teve de recomeçar a obra subversiva. Marx e os darwinistas. Os quais continuam conosco. Marx, sobretudo, obsedentemente. Entre mentes. O século XX já nos tem dado outras. São de subversores. Freel de, quando este começou a declinar, Pavlov e os behavioristas. Reflexo condicionado. Parecia, lembrou-me bem, abafar, sufocar tudo. Ao passo que, na realidade sem dúvida nenhuma, ele apenas reafirmava a doutrina do livre-arbítrio. Porque, se os reflexos podem ser condicionados, então é óbvio que também podem ser recondicionados. Aprender alguém a corrigir-se no uso conveniente do eu, que é isso, se não o recondicionamento dos próprios reflexos. Almocei com o meu pai, mais alegre do que o tenho visto nestas últimas vezes, em velho e, coisa estranha, parecendo sentir prazer em estar velho, fazendo grande questão de se levantar, com dificuldade, da cadeira, de subir, lentamente, a escada. Um modo, suponho, de desenvolver o sentimento da própria importância. Talvez, também, um meio de impor simpatia, toda vez que venha a precisar disso. É para que as mães acudam cheias de zélio que as crianças choram. E a coisa continua assim desde o berço até o túmulo. Miller diz que a velhice é, em grande parte, um mau hábito. O uso condiciona a função. Se passarmos a andar como se fôssemos vítimas do reumatismo, os esforços musculares a que nos obrigaremos serão tais, que, afinal, nos transformaremos em verdadeiras vítimas do reumatismo. Assim também, se passarmos a comportar-nos como um velho, nosso corpo passará a funcionar como o de um velho e acabaremos pensando e sentindo como um velho. O magro farsante arrastando as chinelas não é propriamente uma realidade, mas apenas um papel que o desempenhamos na vida. Se nos recusarmos a desempenhá-lo e aprendermos a comportar-nos nesta recusa, não nos transformaremos em tal farsante. Parece-me haver muita verdade nisso. Seja como for, é com gosto que meu pai está representando o papel atual. Uma das grandes vantagens de ser velho, desde que o permita a situação econômica e a saúde não seja precária, é a serenidade que a velhice nos proporciona. Já perto da cova, a gente vai adquirindo o hábito de não sentir emoções fortes. E assim se torna, portanto, fácil encarar as coisas sob o prisma divino. Era, exemplo, assim que meu pai encarava a questão da paz. Sim, os homens estavam loucos. Admitia, haveria outra guerra dentro em breve. Volta de 1940. Pensava, data muito significativa. Pois tinha, praticamente, a certeza de que então já estaria morto. Muito pior, sim, do que a última guerra. E provavelmente destruiria a civilização da Europa Ocidental. Mas tinha isso, realmente, muita importância. A civilização continuaria nos outros continentes. Reconstruir-se-ia nas áreas devastadas. Completamente errada. A nossa escala cronológica. Devíamos situar-nos como vivendo, não nos anos 30 do século XX, mas num ponto entre duas eras glaciais. E aí, matava citando Goethe, Alice Verganglich e S.T. Nure Englishness. Tudo isso é, sem dúvida, muito verdadeiro. Mas não é toda verdade. Questão a resolver, como conciliar a crença que o mundo é, em grande parte, uma ilusão, com a crença na necessidade de melhorar essa ilusão. Como ser simultaneamente desapaixonado e não indiferente, sereno como um velho e ativo como um jovem. Capítulo 8 30 de agosto de 1933. Estes estavam os ignóbeis. Helena esfregou a parte avermelhada do braço. Antony não fez comentário algum. Ela o examinou um instante em silêncio. Disse fim. Que são de costelas que você tem? Esquis último físico. Respondeu ele de trás do braço que lhe servia de quebra-luz para o rosto. Isso é que estou aqui. Predestinado pelo ângulo das minhas costelas. Predestinado a quê? Sociologia. E, nos intervalos, a isto? Ergueu a mão, fez um pequeno gesto circular e deixou-a cair de novo sobre o colchão. Mas o que é esse isto? Insistiu ela. Isto. Antony repetiu. Vejamos. Hesitava. Gastaria muito tempo, se fosse falar desse divórcio caprichoso entre as paixões e o intelecto, dessas sensualidades avulsas, dessas ideias esterilizadas. Isto é você, proferiu. Afinal, eu, oh, concedo que poderia ser outra. Disse ele, rindo, verdadeiramente deleitado com o seu próprio cinismo. Helena também riu, mas com certo azedume, que surpreendia. Pois eu sou essa outra. Que quer dizer? Perguntou ele, descobrindo o rosto para olhá-la. Quero dizer o que estou dizendo. Pensa você, então, que eu estaria aqui. O meu verdadeiro eu. Verdadeiro eu. Zombou ele. Você está falando como os teosofistas. E você está falando como um tolo. Disse ela. Fazendo de tolo. Porque, certamente, você não o é. Seguiu-se um longo silêncio. O eu. O eu verdadeiro. Mas onde? Mas como? Mas que preço? Sim. Acima de tudo. Que preço? Essas caveus e Florença e Nintingales. Mas era impossível isso. Uma coisa dessas era impossível. Era. Acima de tudo. Ridículo. Freziu a testa. Sacudiu a cabeça. Depois, abrindo os olhos. Pois que os tinha fechado. Procurou alguma coisa no mundo exterior. Para distraí-la desses inúteis e importunos pensamentos íntimos. No primeiro plano só havia Antony. Olhou um instante para ele. Depois, com uma espécie de relutância fascinada. Como diante de algum animal irresistivelmente estranho. Mas, ao mesmo tempo, repulsivo. Estendeu a mão e tocou a pele rosa e a enrugada da grande cicatriz que lhe atravessava diagonalmente a coxa. Uma ou duas polegadas acima de joelho. Ainda dói? Perguntou. Quando estou exausto. E, às vezes, quando o tempo está úmido. Levantou do colchão. Um pouco. A cabeça e, dobrando ao mesmo tempo o joelho direito. Examinou a cicatriz. Qualquer coisa no estilo do renascimento. Disse. Refletindo. Torços estigmatizados. Helena estremeceu. Deve ter sido horrível. Depois, com repentina veemência, exclamou. Como detesto a dor. E o seu tom de voz era o de um ressentimento apaixonado. Profundamente pessoal. Detesta. Repetiu. Para que ouvissem todas as cavels e nintingales. Mais uma vez ela o impelira para o passado. Aquele dia de outono em T-Nort. Dezoito anos antes. Instrução de granadeiros. Quando ia atirar, um recruto imbecil deixara cair a granada. Gritos. O pânico de que se deixara tomar. O estampido. Estranhamente impreciso tudo isso se lhe afigurava agora. E inconsequente. Como qualquer coisa vista através de um telescópio às aversas. E até mesmo a dor. Todos aqueles meses de dor se haviam apagado em sua memória quase até a inexistência. Fisicamente era a pior coisa que já lhe tinha ocorrido. E entretanto o lunático que lhe superentendia a memória já a tinha praticamente esquecido. Ninguém pode lembrar-se da dor. Disse em voz alta. Eu posso. Não pode. Não. Você pode somente lembrar-se da ocasião em que a sentiu. Das circunstâncias que a acompanharam. A ocasião fora quando estivera na casa da parteira. Na rua de Latombe e Soire. E as circunstâncias. A imundice e a humilhação. Seu rosto tinha uma expressão de dureza. Enquanto ouvia as palavras dele. Você não pode lembrar-se dos seus atributos reais. Continuava ele. Como não pode recordar-se dos atributos de um prazer físico. Hoje. Exemplo. Ainda há pouco. A meia hora. Não pode lembrar-se. Não há nada como uma recriação do fato. E felizmente. Ele sorria. Agora. Imagine. Se a gente pudesse lembrar-se perfeitamente dos perfumes e dos beijos. Como seria estafante a realidade deles. E que mulher dotada de memória existiria. Capaz de ter mais de um filho. Helena mexeu-se inquieta. Não posso imaginar que isso possa ocorrer a qualquer mulher. Disse em voz baixa. Ele prosseguiu. Em virtude. Em. Do esquecimento. As nossas dores e os nossos prazeres são sempre novos. Cada vez que os experimentamos. Novinhos em folha. Cada gardena é a primeira gardena que cheiramos. E cada parto. Está você de novo a falar como um tolo. Interrompeu ela. Zangada. Confundindo o caso. Pensei que eu estava elucidando. Protestou ele. Mas. Afinal. Qual é o caso? O caso sou eu. É você. E a vida real. É a felicidade. E está você aí a tagarelar sobre fantasias. Tal qual um louco. E você. Será. Porventura. Muito experiente em matéria de vida real. Técnica em matéria de felicidade. No espírito de cada um deles estas últimas palavras evocaram a imagem de uma figura prudente de trás de uns óculos. Aquele casamento. Que coisa poderia ter lhe induzido a tal. Certo que o velho o tivera ela um amor todo sentimental. Mas era isso razão suficiente. E. Depois. Quais tinham sido as suas desilusões. Na maior parte. De ordem fisiológica. Supunha ele. E comicas. Quando se pensava nelas com relação ao velho. Uma prega arregaçou levemente os cantos da boca de Antony. Mas. Naturalmente. Só poderiam ter sido desastrosas para Helena. Ele quisera conhecer os detalhes. Mas em segunda mão. Com a condição de não ter que pedir. Ou de não lhe serem oferecidas confidências. Confidências eram coisa perigosa. Embaraçosa. Prendiam a gente. Espécie de papel de apanhar moscas. Isso mesmo. Papel de apanhar moscas. Helena suspirou. Depois. Pondo as mãos nos quadris. E com um tom de decisão. Disse. Pedra é pedra e pau é pau. As coisas são o que elas são. Ademais. Eu faço o que bem me apraz. Antes assim. Pensou ele consigo. Houve um silêncio. Quanto tempo esteve você no hospital com esse ferimento? Perguntou ela. Já no outro tom. Quase dez meses. Sobreveio uma infecção. Fizeram. Ao todo. Seis operações. Coisa horrível. Antony encolheu os ombros. Ao menos. Assim. Não tivera que ir para as trincheiras. Se não fosse a misericórdia divina. E uma coisa esquisita. Acrescentou as formas inverossímeis que às vezes assumem a misericórdia divina. Um camponês apalermado com uma granada de mão. Não fosse ele eu teria sido embarcado para a freiança e massacrado. Quase tão certo como eu estar agora aqui. Foi ele que me salvou a vida. E a juntou. Depois de uma pausa. E a liberdade também. Termia deixado inebriar aquelas intoxiações do começo da guerra. A honra voltou. Enfim. Como um rei. Sobre a terra. Mas creio que você é ainda muito jovem para ter ouvido falar no pobre Rupert. Isso parecia corresponder ao sentimento dominante então. Em 1914. A honra voltou. Mas Rupert esquecerá-se de mencionar que a estupidez também tinha voltado. Foi no hospital que eu tive todo o vagar para pensar nessa outra descida regia sobre a terra. A estupidez voltara. Como um rei. Não. Como um imperador. Como um fureiro divino de todos os arianos. Era uma reflexão desintoxiante. Desintoxiante e profundamente libertadora. E eu a devia aquele labrego. A ele. Que era um dos súditos mais fiéis do grande fureiro. Houve outro silêncio. Às vezes eu me sinto um pouquinho nervoso. Como Pulicrates. Ter tido tanta sorte na vida. Todas as ocasiões parecem ter sempre conspirado em meu favor. Até isto aqui. E pôs o dedo na cicatriz. Talvez eu deva fazer qualquer coisa no sentido de conjurar a inveja dos deuses. Lançar. Exemplo. Um anel ao mar na próxima vez que eu for banhar-me. Solta uma risadinha. O diabo é que eu não tenho um anel. Capítulo 9 2 de abril de 1913 em Padintum. M.E.R. Bévis e Antony entraram num compartimento vazio de terceira classe e aguardaram a partida do trem. Para Antony. Uma viagem de trem ainda era uma coisa imensamente importante. Tinha ainda qualquer coisa de sacramental. Alma masculina. Quando ainda imatura. É natural de ter ferrovia lisse. Esse enorme divino monstro verde. Exemplo. Que vinha agora entrando na estação e parou junto à plataforma número 1. Se não fossem Watt e Stevenson. Jamais ele teria entrado. Assim. Majestoso. Em sua catedral metropolitana e de vidros fuliginosos. Mas a intensidade do gozo que Antony sentia ao ver aproximar-se a criatura divina. Ao respirar-lhe o fedor de fumaça e de óleo quente. Ao ouvir e quase inconscientemente imitar o TCHFF. TCHFF, TCHFF ofegante de suas baforadas de vapor. Era uma prova suficiente de que o coração infantil devia ter sido misteriosamente preparado para o advento de Puffing e Beli e da Foguete. De que a locomotiva real devia, ao surgir, ter correspondido. E com que exatidão. A imagem vaga e profética de uma locomotiva. Preexistente no espírito das crianças desde o começo da era paleolítica. TCHFF, TCHFF, em seguida, um silêncio. Depois, o rugido terrível e aniquilante. Produzido pelo escapamento do vapor. Uma maravilha. Uma beleza. Enchapeladas, de preto, como um par de rainhas vitórias. Duas velhinhas gordas iam passando, devagar. Procurando um compartimento onde pudessem conversar e não fossem obrigadas a ouvir inconveniências de linguagem. M.E.R. Beavis tinha, realmente, um ar respeitável. Elas estacaram. Consultaram-se entre si. Mas Antony, debruçando-se na janela, fez-lhes tal careta, que elas se puseram de novo em marcha. Ele sorriu triunfante. Conservar o compartimento para si só, como um compartimento reservado, era um dos objetos da sagrada arte de viajar. Era o equivalente, mais ou menos, de um casamento real no jogo do Bezigue. Marcavam-se quarenta pontos. Assim dizer, toda vez que se saía de uma estação sem ter no carro um estranho. Almoçar no carro ou restaurante valia uma sequência. Duzentos e cinquenta pontos. Um Bezigue duplo. Mas esse, enquanto Antony jamais tinha marcado, correspondia a viajar de graça. O guarda apitou e o trem começou a mover-se. — Urra! — exclamou Antony. O jogo começara bem. Um casamento real logo na primeira vasa. Mas alguns minutos mais tarde já ele estava lamentando a falta daquelas duas velhas. Por quê? Despertando subitamente do silêncio em que, abstrato, mergulhara, John beaviz curvou-se e, tocando no joelho do filho, perguntou-lhe num tom de meia-voz que era, — Para! Antony, inexplicavelmente significativo. Lembra-se que dia do mês é hoje. Antony olhou para ele cheio de dúvida e depois entrou a representar, com visível exagero, o papel de um calculista que freanza a testa diante de um problema difícil. Notara no pai qualquer coisa que parecia tornar inevitável esse exagero. — Deixe ver! — disse sem naturalidade e traço. — Entramos em férias no dia trinta e um ou foi no dia trinta. Era um sábado, e hoje é segunda-feira. Hoje é dia dois! — disse o pai com a mesma voz baixa. Antony ficou apreensivo. Se o pai sabia a data, que, então, perguntara, — Faz hoje exatamente cinco meses. — Prosseguiu a meia-voz. — Beaviz. — Cinco meses? E então, com o coração apertar-lhe, Antony compreendeu o que seu pai queria dizer. Do dia dois de novembro ao dia dois de abril, havia cinco meses que ela tinha morrido. O dia dois de cada mês deve ser para nós um dia sagrado. Antony moveu a cabeça, concordando, e desviou os olhos como quem se sente culpado. Ligados, um a um, natural piedade, dizia M.E.R. — Beaviz. — De que estava ele falando agora? E que? Que tinha que dizer tais coisas? Horrível, indigno, aquilo, sim, indigno. A gente não sabia para onde olhar. Tal qual como das vezes em que o estômago da vovó fazia aqueles ruídos borbulhantes e medonhos depois das refeições. Olhando para o rosto voltado do filho, M.E.R. — Beaviz notou indícios de resistência e magoou-se. Entristeceu-se e sentiu que sua tristeza se transformava num vago ressentimento pelo fato de Antony não sofrer tão intensamente como ele. Sem dúvida que o filho era ainda muito novo, ainda incapaz de compreender toda a extensão de sua perda. Mas, mesmo assim, mesmo assim, Antony sentiu um alívio inexprimível quando viu que o trem ia diminuindo a marcha para sua primeira parada. Os subúrbios de Slough foram passando lentamente e, para os seus olhos, mais devagar do que nunca, contra todas as regras do jogo sagrado, fazia ele agora votos para que entrasse alguém no compartimento. E deu graças aos céus, quando viu que, de fato, alguém entrava, um homem corpulento e cor de lacre, o qual, noutra ocasião qualquer, Antony teria abominado. Nesse momento, Em, achou-o extraordinariamente simpático, protegendo com a mão os olhos. M.E.R. B. Avisem-se mesmou-se de novo num mundo de silêncio. Depois de tomarem um carro e quando já se afastavam da estação de Twiford, Antony sentiu que o pai, depois de mortificá-lo, passava a injuriá-lo. Lá, você deve conduzir-se do melhor modo possível, recomendou. Naturalmente, disse sicamente Antony. E deve ser sempre pontual. Continuou M.E.R. B. Avis. E nunca mostrasse glutão à mesa. Hesitou. Esboçou um sorriso que era uma antecipação do que ia dizer. E atirou. Depois, o termo de gíria, mais excelente que a boia seja. Seguiu-se um pequeno silêncio. E ser muito atencioso com os abigaios. Ajuntou. Deixaram a estrada e entraram a um caminho que serpeava entre altos rododendros. Apareceu então, no outro extremo de uma vasta relva rodeada de árvores. Uma fachada de estuque no estilo georgiano. Não era grande a casa, mas sólida, confortável e, ao mesmo tempo, elegante. Construída, como logo se adivinhava. Alguém capaz de citar Horácio com proficiência em qualquer ocasião. O pai de Raquel Fochi, refletia M.E.R. Beavis contemplando a casa, deve ter deixado muito dinheiro. Arquitetura naval. E parece que o velho era inventor de qualquer coisa que foi adotada pelo almirantado. Fochi, também, já fora rico, já estiverá bem na vida, certos negócios relacionados com carvão. Que encanto! Aqueles narcisos ali na relva, debaixo das árvores, mas era um homem cabeçudo, taciturno, casmurro, que não tinha compreendido. M.E.R. Beavis lembrou-se, um pequeno gracejo filológico que lhe fizera com a palavra lápis. Gracejo que, aliás, ele certamente não teria ousado fazer, se, na ocasião, tivesse sabido que o pobre homem tinha uma úlcera no duodeno. A senhora. Fochi e Briand vieram ao encontro deles, quando o carro parou. Os dois meninos se afastaram juntos, enquanto M.E.R. Beavis acompanhava sua hospedeira ao salão. Era uma mulher alta, esbelta e muito tesa, com qualquer coisa de tão majestático no porte, tão nobremente austero nas linhas de expressão do rosto, que M.E.R. Beavis sempre se sentia, em sua presença, ligeiramente intimidado e constrangido. Foi realmente gentil o seu convite, disse ele. E não lhe posso fazer sentir o que ele representa, todo o bem que disso advirá para. Hesitou um instante, depois, já que era dia dois do mês, com um ligeiro movimento de cabeça e em tom mais baixo, para esse meu pobre orfãozinho, passar aqui as suas férias. Um sentimento de comiseração emprestava aos olhos castanho claros da senhora um tom mais escuro, enquanto ela ouvia M.E.R. Beavis falar. Sempre ereta, sempre séria, seus lábios cheios, esculpidos num estilo quase florido, exprimiam, ao se unirem, qualquer coisa mais do que a gravidade comum. Mas eu estou tão contente de tê-lo aqui comigo, disse ela com uma voz quente e musicalmente vibrante de sentimento. Contentamento egoísta, esse meu, porque amor de Brian também, sorriu. E ele notou que a sua boca, mesmo quando ela sorria, parecia conservar, através de toda a sua sensibilidade e de sua profunda capacidade de sofrimento e gozo, aquela seriedade, aquela pureza perfeita, que a caracterizava quando em repouso. Egoísta, sim, repetia ela, porque, quando ele está contente, também eu estou. M.E.R. Beavis estava de acordo, e em seguida, disse, suspirando, não deixa de nos ser grato sentir, ao menos como um reflexo, a felicidade alheia. Magnânimo, já agora concedi a Antônio o direito de não sofrer, embora, naturalmente, quando o menino tivesse um pouco mais de idade e pudesse ter maior compreensão, a senhora. Foch não prosseguiu na conversa. Sentia, nas palavras e maneiras dele, algo de antipático, qualquer coisa que a irritava. Deu-se, em, presa em varrer do espírito, essa impressão desagradável. Porque, afinal, o importante, o essencial era o fato de o pobre homem ter sofrido, o fato de ainda estar sofrendo. A nota dissonante, em falso, se falsidade havia, vinha depois do fato, estava na simples expressão do sofrimento. Ela propôs um passeio antes do chá. Passearam pelo jardim e foram depois mais além, entrando no deserto domesticado que era toda aquela extensão de réuve de árvores. Numa clareira formada pelo pequeno mato que limitava a propriedade ao norte, três aleijadinhos colhiam primaveras. Com uma agilidade que causava dó, lá iam eles, de ramalhete em ramalhete, balançando-se sobre suas muletas e soltando gritinhos estridentes de entusiasmo. Estavam morando, explicou a senhora. Foche, numa de suas choupanas, eram três dos meus aleijados, como lhes chamava ela. Ao ouvirem sua voz, as crianças erguaram os olhos e imediatamente vieram cocheando através do espaço livre, em direção a ela. Olhe, dona, olhe o que eu achei. Olhe aqui, dona, como é o nome disso, dona? Ela respondia-lhes as perguntas, replicava-lhes com outras, prometia-lhes ir vê-los à noitinha. Sentindo-se no dever de também agradar os aleijadinhos. M.E.R. B.A.V.S. começou a dizer-lhes da etimologia da palavra inglesa preose. Primeiro clino inglês médio, explicou. Esse rose foi metido aí em engano. Os petizes arregalavam os olhos para ele, sem compreenderem. Apenas um erro do povo, prosseguiu ele. Depois, piscando o olho, ajuntou. Uma simples mancada, tal qual aquela outra, muito nossa conhecida, e sorria para eles com um ar finório. A nossa velha amiga causeu ai. Houve um silêncio. A senhora. Foch mudou de assunto. Os pobrezinhos, disse ela quando, fim, conseguiu afastar-se deles. Sentem-se tão felizes, que até se tem vontade de chorar. E o pior é que, daqui uma semana, temos que recambeá-los de novo. De novo para as suas favelas. Sentimos que é demasiado cruel. Mas que havemos de fazer? Eles são tantos. Não é possível conservar-os aqui, em detrimento dos outros. Foram andando algum tempo silenciosos. Quando, de súbito, a senhora. Foch se pôs a considerar que também existiam aleijados do espírito. Pessoas de emoções tão defeituosas e friagens, que não sabiam sequer sentir adequadamente. Gente com uma espécie de excrescência ou deformidade em sua faculdade de expressão. John Bavis estava, talvez, nesse caso. Mas como estava sendo injusta. E que presunção, também. Não julgues, para que não te julguem a ti. Em todo caso, ia ser verdade. Aí estava mais uma razão para ter dele. Acho que já estamos na hora do chá, disse em voz alta. E para proibir-se, a si própria, de continuar formulando outros quaisquer juízos. Passou a falar-lhe daquelas escolas para aleijados, que ela estiver ajudando a organizarem Nottingdale e ST. Pâncreas, descreveu a vida que o aleijado levava em casa, os pais ausentes, no trabalho, da manhã à noite, nem sequer à sombra de um rosto humano, o alimento, escasso e inadequado, sem brinquedos, sem livros, sem nada que fazer, a não ser ficar deitado, imóvel, à espera, à espera de que? Referiu-se depois à ambulância que fazia então o giro pela redondeza, arrebanhando e transportando as crianças para a escola, e disse das carteiras, das lições, das salas de aula, das medidas tomadas no sentido de fornecer às crianças uma alimentação condigna, e todo o nosso prêmio, disse, abrindo a porta para entrarem em casa, toda a nossa recompensa é essa mesma felicidade que dói e da qual eu lhe estava falando há pouco. Não posso deixar de senti-la como uma espécie de censura, como uma acusação. Toda vez que vejo essa felicidade, pergunto-me que direito tenho de me achar em condições de proporcioná-la tão facilmente, apenas gastando um pouquinho de dinheiro e dando-me certos incomodosinhos, certos agradáveis e incômodos. Sim, que direito! E a voz clara e quente tremia-lhe um pouco, enquanto ela formulava a pergunta. Ergueu as mãos num gesto interrogativo, deixou-as depois, novamente, cair e entrou depressa no salão. M.E.R. B.A.V. Avis acompanhou sem pronunciar palavra, ao ouvir as últimas freazes da senhora. Foch, invadiu-o e expandir-a-se dentro dele uma espécie de calor freemente, que era como a sensação que experimentava quando lia a última cena de Meazuri for Meazuri, ou ouvia Joachim no concerto de Beethoven. M.E.R. B.A.V. Avis pôde demorar-se somente duas noites. Havia uma reunião importante na sociedade de filologia, e além disso, ele tinha, naturalmente, que trabalhar no dicionário. A velha labuta de todos os dias, explicou-lhe a senhora. Foch num tom de autolamentação afetada e com um suspiro que mal visava sequer a convicção. A verdade era que esse seu trabalho constituía para ele um prazer, sem o qual ele se sentiria perdido. E a senhora está realmente certa, ajuntou, de que Antony não lhe virá ser um incômodo muito grande. Incomodo? Olha ali. É, pela janela. Apontou para o lugar onde os dois meninos jogavam polo de bicicleta no campo. E não é somente isso, continuou. Nesses dois dias eu acabei de ficar realmente muito afeiçoada. Antony tem qualquer coisa de profundamente comovedor. Parece, de algum modo, tão vulnerável. Apesar de toda essa sua inteligência e bom senso e firmeza de espírito. Dir-se-ia que parte dele está terrivelmente à mercê do mundo. Sim, à mercê do mundo. Repetia ela ainda consigo, lembrando-se daquela freonte larga e cândida, daqueles lábios sensíveis até quase ao tremor, daquele queixo freanzino e delicado. Era fácil ofendê-lo, fácil desencaminhá-lo. Cada vez que ele punha os olhos nela, ela sentia-se vagamente culpada e responsável a ele. No entanto, disse M.E.R. B.A.V.S., há ocasiões em que ele parece estranhamente indiferente. A recordação daquele episódio do trem não tinha perdido ainda o seu caráter venenoso. Pois, embora desejando, naturalmente, que o filho fosse feliz, embora tivesse resolvido que a única felicidade que de então em diante ele próprio poderia conhecer resultaria da contemplação da felicidade do filho. Contudo persistia, obscuro, o velho ressentimento, sentia-se molestado, porque Antony tinha sofreído pouco, porque parecia resistir e repelir o sofreimento quando este lhe era imposto. Estranhamente diferente, repetiu, a senhora. Forch inclinou-se, sim, disse ela, é uma espécie de armadura que ele traz consigo, armadura que lhe cobre a vulnerabilidade no ponto mais exposto, ao mesmo tempo que os outros pontos se descobrem, de sorte que os ferimentos mais leves devam atuar como uma espécie de distração, uma espécie de remédio anti-irritante e autoproteção. Contudo, sua voz encheu-se de gravidade e de emoção. Contudo, eu creio que, com o tempo, ele se tornaria melhor e espiritualmente mais sadio, sim, e também mais feliz, se pudesse decidir-se a fazer justamente o contrário, se se pudesse encoraçar contra os ferimentos leves que o distraem, tanto os de prazer como os de dor, e expor sua vulnerabilidade somente aos golpes grandes e profundos. Como tudo isso é verdadeiro, disse M.E.R. B.A.V.S., sentindo em si próprio a aplicação exata das palavras dela, sucedeu-se um silêncio. Depois, voltando à pergunta que inicialmente lhe fizera M.E.R. B.A.V.S., a senhora. Forche a segurou com decisão. Não, não, longe de senti-lo como uma caga. Estou, ao contrário, realmente encantada de tê-lo aqui comigo. Não somente pelo que ele é em si, mas também pelo que ele é para Brian e, incidentalmente, pelo que Brian é para ele. É um prazer vê-los. Quisera que estivessem juntos em cada período de férias. A senhora. Forche fez uma ligeira pausa e, depois, continuou assim. Seriamente, se o senhor não tem ainda os seus planos formados quanto ao verão, medite nisso um pouco. Alugamos uma casinha em Tembi para agosto. Que não vão também, o senhor e Antony, para Tembi. M.E.R. B.A.V.S. achou excelente a ideia. E os meninos, quando lhe comunicaram, ficaram contentíssimos. Então, é somente até agosto que lhe digo adeus. Disse a senhora. Forche ocasião da despedida. E, com um calor que era tanto maior quanto resultava de um deliberado esforço de cordialidade, ajuntou. Se bem que até lá, naturalmente, ainda nos encontraremos. O carro afastou-se, rápido, ao longo do caminho, e numa extensão de 100 jardas ou mais, Antony correu atrás dele, gritando gobi e agitando o lenço com uma veemência que a M.E.R. B.A.V.S. tomou como sinal de um pesar correspondentemente intenso de vê-lo partir. Mas era, de fato, apenas a manifestação de um excesso de energia e de alegria. As circunstâncias lhe haviam enchido o corpo e a alma da alegria profunda de viver e ser feliz. Tal estado requeria uma expressão física e a partida do pai foi o pretexto para que lhe saísse a correr e a gesticular. M.E.R. B.A.V.S. ficou extremamente sensibilizado. Se ao menos, continuava a pensar com tristeza, se ao menos houvesse um meio de canalizar esse amor, como também o amor que ele sentia pelo filho, para que essa onda de afetividade irrigasse todos os momentos áridos da convivência de outurna. E como as mulheres compreendiam melhor essas coisas, sentirás-e realmente comovido de ver como a pobre criança havia correspondido à afeição da Sra. Foch, e talvez, especulava ainda, talvez fosse justamente não ter havido uma mulher que lhe dirigisse os sentimentos que um tonilhe parecerem tão indiferente. Talvez justamente pelo fato de ser órfão, jamais poderia um filho sentir, como devia, a morte de sua mãe. Era um círculo vicioso. A influência da Sra. Foch seria uma boa coisa, não somente a esse respeito, mas ainda a respeito de mil ou outras coisas. M.E.R. B.A.V. suspirou. Se fosse, ao menos, possível associar-se um homem a uma mulher, não em matrimônio, mas para um fim comum, amor dos filhos órfãos de mãe, órfãos de pai, podia ser uma boa mulher, admirável, extraordinária, mesmo. Mas a despeito disso, quase causa disso, só poderia ser uma união para um fim comum. Nunca, um casamento. E como quer que fosse, lá estava mais e, lá, esperando ele, ele, que, sem falta, haveria de, mas uma união amor dos filhos. Isso não seria, de modo algum, uma traição. Voltando de sua corrida, Antony ia assobiando a música de Amadre Silva e Abelha. Gostava do pai, gostava, é verdade, força do hábito, como gostamos de nossa terra natal, dos seus pratos tradicionais. Mas, como quer que fosse, gostava sinceramente dele. O que, aliás, em nada concorria para diminuir o desconforto que sempre sentia em presença de M.E.R. B.A.V. B.A.V. gritou ele, quando se aproximava da casa. Gritou um pouco consciente de si, pois achava esquisito chamar-lhe Briand, em lugar de fochê ou cará de cavalo. Um tanto efeminado, algo, mesmo, de desabonador. O assobi o que Briand deu em resposta vinha da sala de aula. Estou resolvido a levar as bicicletas, gritou Antony. No colégio, costumavam caçoar com o de cavalo causa da sua mania dos passarinhos. Venham cá, companheiros, dizia Staites, levando o de cavalo pelo braço. Adivinhem o que vocês hoje? Dois canários da terra cospe-cospe e uma tote negra mijona. E um estrondoso couro de gargalhadas estrugia, couro em que Antony tomava parte. Aqui, em, onde não havia ninguém para ridicularizar-lhe o interesse pelas aves migratórias da primavera, pelas coleções de ninhos, pelos ninhos de garças, aqui ele se entregava com entusiasmo a sua faina de observar passarinhos. Entrando molhado e enlameado do passeio da tarde, costumava ele perguntar, triunfantemente, antes mesmo que o pobre Briand tivesse tempo de tartamudear uma palavra. A senhora sabe que passarinho ouvimos cantar hoje, o primeiro papamuras, ou então, uma carriça. E Raquel Foch respondia, que beleza, de modo tal, que ele se sentia cheio de orgulho e de felicidade. Era como se aquelas toti negras mijonas nunca tivessem existido. Depois do chá, descidas as cortinas e trazidas as lâmpadas, a senhora Foch lia para eles. Antony, que antes quase morria de tédio com as histórias de Scott, acompanhava agora a fortuna de Nigel com a mais apaixonada atenção. Aproximava-se a Páscoa e Nigel foi, temporariamente, posto à margem, em substituição, a senhora Foch lia-lhes passagens do Novo Testamento. E ele disse-lhes, Minha alma está imensamente triste diante da morte. Fica-lhe aqui, de guarda. E deu alguns passos para frente e prosternou-se e suplicou que, se fosse possível, passasse aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, contudo, seja feita, não a minha, mas a tua vontade. A luz da lâmpada formava uma ilha circular na escuridão da sala e, avançando para essa ilha, projetava-se um promontório impreciso de luz vermelha, vinda do fogo. Antônio estava deitado no chão e, da alta cadeira italiana ao lado da lâmpada, as palavras desciam-lhe aos ouvidos transfiguradas, assim dizer, aquela voz quente e musical, contendo significações que antes jamais lhe haviam revelado. E era a terceira hora, e eles o crucificaram. No silêncio que se seguiu, as pulsações do seu coração se lhe afiguravam as pancadas do martelo sobre os pregos. Tac, 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 passou os dedos de uma das mãos pela palma lisa da outra, enrijeou-se-lhe de horror o corpo todo e uma violenta convulsão espasmódica percorreu-lhe os músculos retesos. E quando veio a sexta hora, as trevas envolveram toda a terra até a nona hora. A senhora. Foch depois o livro. Esse é um dos acréscimos de que eu estava falando a vocês, disse, uma dessas fantasias tecidas à margem da história. Devemos ter em conta em que viveram os autores dos evangelhos. Eles acreditavam que essas coisas podiam acontecer, e, o que mais? Pensavam que elas deviam acontecer em ocasiões importantes. Queriam honrar Jesus, queriam que a história de Jesus parecesse mais maravilhosa, mas para nós, hoje em dia, essas coisas fazem com que ela pareça menos maravilhosa. O que é, para nós, maravilhoso, continuou com aquela sua voz que freia a minha numa nota profunda de fervor. É que Jesus era um homem, tão incapaz de fazer milagres ou de mandar que os fizessem a ele, como nós outros. Apenas um homem, e, no entanto, ele pôde fazer o que fez, pôde ser o que foi. Isso é que é a maravilha. Fez-se um longo silêncio. Ouviam-se somente o tic-tac do relógio e, na lareira, o crepitar das chamas, que era como um farfalhar de sedas. Deitado, agora, de costas, Antony tinha os olhos fixos no teto. Tudo se tornara subitamente claro. O tio James tinha razão, mas os outros também tinham razão. Apenas um homem, e, no entanto, ó, ele também, ele também queria fazer, queria ser, a senhora. Foch e tomou novamente o livro. Suas finas páginas estalavam à medida que elas voltavam. E então, no primeiro dia da semana, de manhã muito cedo, elas vieram ao sepulcro, trazendo as especiarias que haviam preparado e, com elas, alguns outros. E viram que a pedra estava afastada do sepulcro. A pedra. Mas em Lolindon havia terra, e somente cinzas naquela caixinha, naquela caixinha do tamanho de uma lata de biscoitos. Antony fechou os olhos na esperança de banir a visão odiosa, mas não pôde deixar de distinguir, contra a escuridão carmesim produzida pelas pálpebras serradas, nitidamente desenhados. Aqueles chifreis, o triângulo de pelo crespo cor de laranja, levou a mão à boca e, para castigar-se, começou a morder o dedo indicador, cada vez com mais força, até a dor tornar-se quase insuportável. Mais tarde, quando veio dar-lhe boa noite, a senhora. Forche sentou-se sobre a beira da cama de Antony e tomou-lhe a mão. Você, Antony, disse, depois de um momento de silêncio, não deve ter receio de pensar nela. Receio? Murmurou ele, como se não tivesse compreendido. Mas tinha, tinha, talvez, compreendido mais do que o que ela quisera dizer. Subiu-lhe os sangues fáceis, num sentimento de culpa. Ficou amedrontado, como se, de certo modo, ela o tivesse apanhando no laço, como se o tivesse descoberto. Amedrontado e, portanto, ressentido. Você não deve ter medo de sofrer. Prosseguiu ela. Quando você pensa nela, fica triste. É inevitável. Isso, mas assim mesmo que deve ser. A tristeza é, às vezes, necessária. É como uma operação. A gente não pode sentir-se bem sem a tristeza. Eu sei que você sofreia, Antony, quando pensa nela. Mas, se não pensar, você a condena a uma segunda morte. O espírito dos mortos continua vivendo em Deus. Mas vive também no cérebro e no coração dos vivos. Ajudando-os, tornando-os melhores e mais fortes. E os mortos só podem ter essa espécie de imortalidade, se os vivos se acham preparados para adotá-los dela. Não quer você dar a ela essa imortalidade, Antony, mudo e banhado em lágrimas. A resposta, ele a deu com baixar a cabeça. O que o tranquilizara, o que o fizera cobrar ânimo, não eram tanto as palavras em si, quanto o fato de serem dela, de terem sido pronunciadas naquela voz irresistível. Seus temores dissipavam-se. Seu ressentimento suspeitoso extinguia-se. Sentiu-se amparado, junto dela. Amparado, ao ponto de desafogar-se nos soluços. Que, então, lhe subiram, irresistíveis, a garganta. Pobre Antonezinho. Ela alisava-lhe os cabelos. Pobre Antonezinho. Para isso não há remédio. Doerá sempre. Sempre. Você nunca poderá lembrar-se dela sem sofrer. Nem mesmo o tempo pode fazer cessar totalmente o sofrimento. Antony, fez uma pausa. E durante um minuto, que lhe pareceu longo, esteve silenciosa, pensando no pai, pensando no marido. O velho pai, antes tão robusto, tão majestoso, com um ar de profeta, depois, na sua cadeira de rodas, paralítico, todo encolhido e com um ar estranho, a cabeça pendia para o lado, babando sobre a barba branca, mal podendo falar. E o homem que ela desposara, tomada de admiração pelo seu vigor, de respeito sua retidão, que ela desposara para depois descobrir que o não amava, que o não podia amar. Pois o vigor, descobriu que era freio e sem magnanimidade. A retidão, rude e cruel retidão. E a dor da sua longa e última doença, o tornara empedernido e irritado. Morrer implacável, resistindo-lhe a ternura até o último momento. Sim, haverá sempre a dor e a tristeza. Continuou enfim. E afinal, surgiu-lhe na voz uma nota quente de orgulho, quase de desafio. Pode a gente esperar que seja de outro modo. Você não gostaria de esquecer sua mamãe. Gostaria, Antony, nem de não lhe dar mais importância, só para se ver livre de um sofreimentozinho. Você, de certo, não quereria isso. Ainda soluçando, ele sacudiu a cabeça. E era verdade, o que queria dizer. Nesse momento, ele não queria fugir. De certo modo obscuro, era um consulho estar sofrendo esses extremos do mágoa. E amava, justamente porque ela soubera fazê-lo sofrer. A senhora forxe abaixou-se e beijou-o. Coitado do Antôniozinho, continuava a repetir. Coitado do Antôniozinho, chovia, na sexta-feira da paixão, mas, no sábado, o tempo mudou e o domingo da Páscoa apresentou-se simbolicamente cor de ouro, como que de propósito, como se fora uma parábola. A ressurreição do Cristo e o renascimento da natureza, dois aspectos de um mistério idêntico. A luz do sol, as nuvens, como freagumentos de escultura em mármore no pálido azul do céu, tudo parecia, de algum modo profundo e inexprimível, corroborar o que dissera a senhora. Foxe, não foram à igreja, mas, sentados no gramado, ela leu em voz alta, primeiro, um trecho do ofício do domingo da Páscoa, depois, algumas passagens da vida de Jesus de Renan. Ouvindo-os, Antônio tinha os olhos cheios de lágrimas e sentia um desejo indizível de ser bom, de realizar qualquer coisa de belo e de nobre. Na segunda-feira, um grupo de crianças miseráveis, veio passar o dia no jardim e no bosque. No bulstrode, esses garotos seriam tidos como uns mal criados e tratados com o mais ofensivo desdém, como se não existissem. Seriam uns verdadeiros selvagens, e quando fossem mais velhos, passariam a ser uns desajeitados e uns grosseirões. Aqui, contudo, a coisa era diferente. A senhora. Foxe transformava os mal criados em crianças infelizes, que provavelmente nunca tornariam a ver o campo uma segunda vez durante o ano inteiro. Coitados dos garotos. Antônio disse à senhora. Foxe quando eles chegaram, malgrado, em, a compaixão que lhe fazia todo o possível sentir, a despeito de toda a sua decidida boa vontade, não podia deixar de sentir um medo secreto desses enfesados e, todavia, horrivelmente idosos fedelhos com que se oferecera para brincar. Temia-os e, isso mesmo, os detestava. Pareciam incomensuravelmente estranhos. Suas roupas remendadas e manchadas, suas feias botinas eram como se fossem a própria pele deles. Pele de um pigmento diferente. Estranho. Quando falavam, no seu linguajar dialetal, era como se estivessem falando chinês. A simples aparição deles, Antônio sentia a consciência acusá-lo. E além disso, aquele modo de olharem para ele, com um misto de ódio e descarno, causa de sua roupa nova e de suas maneiras diferentes. E depois, ainda os coxichos e as risotas, a que se atreviam os mais audazes dentre eles. Quando se riam de Brian causa de sua gagueira, este ria-se também com eles. De sorte que, daí a pouco, não riam mais, ou riam apenas amistosamente e quase com simpatia. Antônio, ao contrário, fingia que não lhes percebia os modos zombeteiros. Um cavaleiro, conforme ele aprendera, não só pelo ensino explícito, mas ainda implicitamente pelo exemplo constante dos mais velhos. Um cavaleiro não dá atenção a alguma coisa dessa espécie. E ele comportava-se como se aquelas risotas não existissem. O que não impedia que os outros continuassem a rir. Toda aquela manhã passada a jogar bola e a brincar de esconder, ele a abominou sinceramente. Mas o pior foi ter que acompanhá-los na hora do almoço. Oferecer a si para servir a mesa. Contra o serviço em si, nada havia que dizer. Mas aquele cheiro de pobreza, quando as vinte crianças se reuniram na sala de jantar, era tão insidiosamente repugnante. Lembrava-lhe a igreja de Loulindon. Mas era muito pior, que ele teve de se retirar duas ou três vezes no decorrer da refeição, para cuspir no vaso do banheiro. Empestado de germes, parecia-lhe ouvir ainda uma vez a voz de sua mãe, entre assustado e zangada. Empestado de germes. E quando a senhora Foch lhe fazia uma pergunta, o mais do que podia fazer era sacudir a cabeça e emitir, de boca fechada, um ruído inarticulado. Se falasse, teria que engolir. Engolir o quê? A simples lembrança o revoltava. Coitados dos garotos. Tornou a dizer quando, em companhia da senhora. Foch, lhes assistia a partida. Coitados dos garotos. E sentiu-se ainda mais envergonhado de sua hipocrisia, quando a senhora. Foch lhe agradeceu ter trabalhado tanto para bem receberem e agradarem os petizes. Quando Antony já se tinha retirado para a sala de estudos, a senhora. Foch voltou-se para o filho. Também agradeço a você, meu amor. Portou-se magnificamente. Enrubecendo de prazer, Briand balançou a cabeça e disse. Foi ter tudo o trabalho seu. E sentindo, de súbito, quanto amava, quanto ela era boa e admirável, encheram-se-lhe os olhos de lágrimas. Saíram juntos para o jardim. Ela, com a mão no ombro dele, desprendia-se dela um cheiro suave de água de colônia. De repente, como se fosse também um dos elementos que a tornavem admirável, saiu o sol de trás de uma nuvem. Olha aqueles narcisos divinos! Exclamou naquela voz que, para Briand, tornava estranhamente mais verdadeiro do que a própria verdade tudo quanto ela dizia. E o coração, agora, enche-se-me de prazer. Lembra-se, Briand, vermelho e com os olhos a brilharem. Ele fez sinal que se lembrava, e a juntou. E dê dança. Dança com os narcisos. Ela conchegou mais a si. A felicidade que o invadia era inexprimível. Continuaram a caminhar, em silêncio. O ruge-ruge de suas saias era, pensava Briand, como o mar, como o mar em Ventinor. Aquela vez, no ano passado, em que não pôde dormir de noite causa das ondas batendo na areia da praia. Deitado lá no escuro, ouvindo o longínquo respiro do mar, tinha sentido medo e, mais do que tudo, ficara triste, terrivelmente triste. Mas agora, junto de sua mãe, as reminiscências desse temor, dessa tristeza profunda e sem causa, tornavam-se lindas. E ao mesmo tempo, e vagamente, a beleza toda nova dessas reminiscências parecia refletir-se nela, fazê-la parecer ainda mais admirável aos seus olhos. Movendo-se ora num, ora no outro sentido, sobre gramado ensolarado, havia nela qualquer coisa dos mistérios do vento na treva, do vaivém incessante e incansável das ondas. Coitado do Antôniozinho, disse a senhora. Foche, rompendo o longo silêncio. É penoso, é terrível. E pensava que igualmente dolorosa havia de ter sido a situação da pobre mais e, a graciosa criatura, com os seus langores, os seus silêncios, as suas abstrações no reino da quimera e, em seguida, suas voltas bruscas a uma atividade risonha, que tinha que ver com a morte uma criatura assim, ou com o parto, para falar verdade, mais e com o filho para criar. Não se via nisso mais sentido do que em mais e a morta. Deve ser TTT. Mas o terrível não quis sair. Deve ser M.M. Medonho, disse Brian, laborosamente tangenciando o obstáculo, enquanto sua emoção antecedia e se precipitava numa eclosão de palavras impronunciadas e impronunciáveis. A gente, ele não ter M.M. Mãe, a senhora. Foche sorriu com ternura e, curvando-se, colou, um momento, a face contra os cabelos dele. Medonho também é a gente não ter um filho. Disse I. Ao dizê-lo, percebeu que as suas palavras eram ainda mais verdadeiras do que pretendera que fossem, que eram verdadeiras num plano de mais profunda, mais essencial existência do que assim que então se movia. Pretender aludir ao presente. Mas se era terrível não o ter agora, quão incomparavelmente mais terrível teria sido então, depois que o pai tiver o seu ataque fatal e durante os anos da doença do marido. Nesse período de dor e de extrema carência espiritual, o seu amor Brian era a única coisa que ainda possuía. Ah, terrível, realmente terrível. Então, a gente não ter filho. Capítulo 10 16 de junho de 1912 Livros A mesa do quarto de Antony estava coberta deles. Os Cinco Infólios de Baile, na edição inglesa de 1738. A tradução de Riccabi da Suma contra Gentiles. O Problema e do Estile, de Diggormont. O Caminho da Perfeição. As Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoiévski. Três volumes das Cartas, de Biron. As obras de São João da Cruz, em espanhol. As peças de Wichelay. A história do celibato sacerdotal, de Lei. Se ao menos, pensava Antony ao voltar do seu passeio, se a gente ao menos tivesse dois pares de olhos. Janus poderia ler, simultaneamente, Cândido e a Imitação. A vida era tão curta e os livros tão inumeráveis. Deu uma olhada sobre a mesa, e abriu ao acaso hora este, hora aquele volume. Leu. Ele não queria deitar-se. Então, como seu pescoço fosse muito grande para o orifício, o padre viu-se obrigado a abafar-lhe as exclamações com exortações em voz mais alta ainda. A cabeça foi tirada antes que a vista pudesse acompanhar o golpe. Mas há uma tentativa de recuo. Apesar de segura e exposta pelos cabelos, a primeira cabeça foi discepada rente às orelhas. As outras duas foram arrancadas com mais habilidade. A primeira causou-me calor e sede e fez-me tremer tanto que eu mal podia segurar o binóculo. Vírgula. Sendo a felicidade um bem peculiar, uma natureza inteligente. Deve ligar-se à natureza inteligente alguma coisa que lhe seja peculiar. Mas o apetite não é peculiar à natureza inteligente, senão que é encontrado em todas as coisas, embora diversamente em diversos seres. A vontade, enquanto o apetite, não é da essência de uma natureza inteligente, exceto quando considerada como dependente da inteligência. Mas a inteligência em si é peculiar a uma natureza inteligente. A felicidade, portanto, consiste, substancialmente e principalmente, num ato do intelecto, mais do que num ato da vontade. Vírgula. Mesmo no mais íntimo da minha alma nunca pude pensar no amor a não ser como uma luta, que começa com o ódio e termina com a sujeição moral. Vírgula. Cabrão. Eu não serei. Estou dizendo. Haverá perigo em tornar-se um cabrão. Mas então, ficaste bem curado da tua última atunda. Ponto. Vírgula. La primera noxopurga. Sione. Es amarga. Y. Terrible para el sentido. Como a ora diremos. La segunda no tiene. Comparación. Porque es o renda. Y. Espantable para el espírito. Vírgula. Suponho ter lido ao guris que o senso da precisão já chegou a tal ponto, que as damas já não diriam. Já manjedis confitures. Indis fitures. Nessas condições, mais de metade das palavras do dicionário da Academia Friancesa deviam ser eliminadas. Vírgula. Afinal, Antony decidiu-se pelo caminho da perfeição, de Santa Teresa. Quando Briain entrou, uma hora depois, ele tinha lido até a oração da quietude. Oh, que culpado. Perguntou Briain. Antony fez sinal que não. O outro sentou-se. Veve em ver se havia alguma coisa a determinar para amanhã. A senhora, Foch e João Tursley, M.E.R. Bem-avise senhora deviam vir a Oxford passar o dia. Briain e Antony haviam combinado recebê-los. Oco ou Saltene. Maionese de lagosta ou salmão freio. E se chovesse, qual seria o melhor programa para tarde? Você vem hoje à noite aos Fabianos? Perguntou Briain. Quando acabaram de discutir os planos para o dia seguinte? De certo, respondeu Antony. Devia haver nessa noite a eleição do novo presidente. Vai ser uma luta remida entre você e o Marx Taites. Você precisa conseguir o maior número de votos possível. Interrompendo-o, Briain disse. Desisti. Desistiu? Mas que? Vários motivos. Antony olhou para ele e sacudiu a cabeça. Não é que eu jamais tivesse pensado em candidatar-me, disse ele. Não posso imaginar coisa mais aborrecida do que ser presidente de qualquer espécie de organização. O simples fato de pertencer a uma organização já não era lá coisa muito agradável. Que se haveria de sofrer a tirania de fazer escolhas quando não se queria escolher. De prender-se a uma série de princípios. Quando o essencial e o necessário era ser livre. De assumir o compromisso de associar-se com outras pessoas. Quando havia a mesma probabilidade de se querer ou ficar sozinho. De prometer com antecipação estar em determinados lugares. A certas horas. Foi com a maior dificuldade que Briain o persuadira a juntar-se aos Fabianos. Quanto ao resto. Ele estava livre. Nada mais aborrecido. Insistiu. Todavia. Uma vez que se apresenta uma oportunidade. Que desistir. Marx será melhor presidente do do que eu. Se você quer dizer mais rude. Concordo. Além disso. Agiu com ter tanta S sutileza para ser eleito. Ia começando Briain. Mas interrompeu-se logo. Melindrado. Antony podia supor que ele estava querendo criticar Marx Titus. Estava assumindo ares de superioridade sobre ele. O que que eu quero dizer é que ele é se sabe desempenhar-se e ter tão bem do seu encargo. Passou logo a corrigir-se. Ao P passo que eu. De modo que não vejo-se como Nimpe. Por quê? A verdade é que você pensou em ser agradável a ele. Não. N não. Protestou Briain em tom angustioso. NN não é isso. Não. Marx é o galo do terreiro. Antony prosseguiu. Sem atender ao protesto do outro. Que a série tem que ser o galo do terreiro. Mesmo que se trate do minúsculo terreiro dos Fabianos. Riu-se. Coitado do Marx. Qual não deve ser o seu desespero. Ao ver que não pode sequer encaraptar-se no poleiro. É uma aventura a gente preferir os livros. Afagou o volume de Santa Teresa. Contudo, eu gostaria que você não tivesse desistido. Eu haveria de me rir um bocado. Quando visse o Mark batido você procurando fingir que não ligava. E, em seguida, no outro tom. Lendo aí qualquer coisa. Não. Aliviado com a mudança de assunto. Briain confirmou. Sobre o PPP. Sobre o pecado. O P papel do sindicato. Riram-se ambos. É estranho. Disse Antony quando pararam de rir. A simples ideia de falar aos socialistas sobre o pecado tem qualquer coisa de. Como dizer. Destravagante. Realmente. Pecado é. Socialismo. Abanou a cabeça. É como se cruzássemos um pato com uma zebra. Mas não se poderia falar sobre o pecado. Não haveria mesmo razão para isso. Se o ponto de partida fosse outro. Qual? O social. Se a sociedade fosse tão bem organizada. Que o indivíduo não tivesse a mais simples possibilidade de cometer pecados. Mas pensa você. Honestamente. Que poderia existir tal sociedade. Ter talvez. Disse Briain com certa dúvida. Ao mesmo tempo refletindo que uma reforma social dificilmente poderia abolir aqueles seus desejos ignóbeis. Não poderia sequer legitimar tais desejos. Salvo dentro de certos limites convencionais. E abanando a cabeça. N. Não. Não é se sei. Concluiu. Não posso compreender que se pudesse fazer mais do que apenas transferir os nossos pecados de um plano para outro. Mas isso nós já fizemos. Tomemos para exemplo a inféria e a ambição. Elas costumavam manifestar-se no plano da violência física. Pois bem. A sociedade foi de tal modo reorganizada. Que elas têm que manifestar-se. Na maioria dos casos. Em termos de concorrência econômica. Que. Aliás. Vamos abolir. É. É. Desse modo. Fazer voltar à moda da violência física. Pois não. Isso é o que você dê deseja. Não é? Disse Brian. E a juntou. Rindo. Você é terrível. Seguiu-se um silêncio. Durante o qual Brian. Distraído. Apanhou o caminho da perfeição. E. Virando as páginas. Leu uma linha aqui. Um parágrafo ali. Depois. Suspirando. Fechou o livro. Pôr. Pôr de novo no seu lugar e. Sacudindo a cabeça. Considerou. Não. P. Posso compreender que é que vê você lê essa de droga. Uma vez que N não acredita N nisso. Mas eu acredito. Insistiu Antony. Não. Naturalmente. Nas explicações ortodoxas. Essas já se vê que são idiotas. Mas acredito nos fatos. E na teoria metafísica fundamental do misticismo. Cu quer dizer que P pode chegar a ver verdade P uma espécie de união direta com ela? Antony confirmou. E a mais preciosa e importante espécie de verdade. Somente esse meio. Sentado. Com os cotovelos apoiados sobre os joelhos e a comprida entre as mãos. Brian ficou. Um momento. Silencioso. Com os olhos fixos no chão. Depois. Sem erguer os olhos. Disse. Afinal. A mim me parece que vê você está J jogando com P pau D de D2 BBB. Bicos. Completou Antony. O outro abaixou a cabeça. Confirmando. Utilizando o ceticismo contra a religião. Contra até toda espécie de idealismo. Na verdade. Acrescentou. Lembrando-se da ironia mordaz com que Antony gostava de ferir todo entusiasmo que lhe parecesse excessivo. E ao mesmo tempo. Utilizando essa D droga. Apontou para o caminho da perfeição. C contra um argumento. C científico. Quando isso se convém ao seu ele e ele. Não pôde dizer livre e passou a soletrá-lo. Antony reacendeu o cachimbo. Antes de responder. Mas. Que não deve a gente tirar partido de ambas as partes. Perguntou. Atirando para a lareira o fósforo apagado. De todas as partes. Que não. Questão de ser coerência. De essa sinceridade. Mas eu não preso a sinceridade. O que eu preso é a integralidade. Acho que o nosso dever é desenvolver todas as nossas potencialidades. Todas. Não se deixar ficar estupidamente aferrado a uma só. Coerência e sinceridade. Repetiu. Mas as ostras também são coerentes e sinceras. As formigas também são coerentes e sinceras. E os S santos também. Bem. Isso apenas confirma a minha resolução de não ser santo. M. Mas. C. Como pode você. Fazer qualquer coisa. Sem ser. C. Coerente e sincero. É a primeira condição para qualquer empreendimento. Mas quem lhe disse que eu quero realizar qualquer coisa. Perguntou Antony. Nada disso. O que eu quero a ser. E de um modo completo. E quero ainda saber. E até onde a conquista do saber coincide com a ação. Com o empreendimento. Aceito essa primeira condição. Sinceramente. E com o tubo do seu cachimbo apontava para os livros em cima da mesa. Você. N. Não aceita. C. Condições. D. Dessa espécie de C. Conhecimento. Retorqueu Brian. Indicando. Mais uma vez. O caminho da perfeição. Rezas e J. Jejuns e T. Tudo mais. Porque isso não é conhecimento. É uma espécie particular de experiência. Há toda a diferença possível entre conhecer e experimentar. Entre aprender a álgebra. Exemplo. E deitar-se com uma mulher. Brian não sorriu. Continuando a olhar fixamente para o chão. Disse. M. Mas você pensa que as experiências M místicas nos põem em ser contato com a ver verdade? Tanto quanto deitar-se. É? Perguntou Brian contrafeito. Não se comprasia com esse gênero de conversa. Tanto menos agora que estava amando o João. Amando o A.I. Entretanto. Chegava a abominar-se isso. Desejando-a bestialmente. Indevidamente. Quando a mulher corresponde ao nosso ideal. Respondeu o outro com um ar malicioso de quem conhecia a experiência toda sorte de mulheres. Na realidade. Conquanto tivesse vergonha de admiti-lo. Era ainda virgem. Neste caso. Você não tem que atormentar-se com JJ Jejuns. Retrucou Brian. Subitamente irônico. Antony fez uma careta. Dou-me perfeitamente satisfeito com apenas conhecer o caminho da perfeição. Disse. Acho que o D. devia querer experimentá-lo ter também. Opinou Brian. Depois de uma pausa. Antony meneou a cabeça e objetou. Não compensa. E é justamente aí que está o mal de toda atividade sincera e coerente. Ela se exerce a troco da liberdade. Ela acua o indivíduo num canto. Faz dele um prisioneiro. Mas quem quiser ser livre tem que ser prisioneiro. É a condição da liberdade. Da verdadeira liberdade. Da verdadeira liberdade. Antony repetiu. Dando a voz um tom clerical. Gosto muito desse tipo de argumento. O contrário de uma coisa não é o contrário. Oh. Se me faz favor. Não. É a própria coisa. Mas como ela é verdadeiramente? Pergunte-se a um conservador o que é o conservantismo. E ele responderá que é o verdadeiro socialismo. E os jornais de classe dos cervejeiros? Estão cheios de artigos sobre a beleza da verdadeira temperança. A temperança vulgar consiste justamente na recusa brutal e total da bebida. Mas a verdadeira temperança. A verdadeira temperança é algo de muito mais requintado. A verdadeira temperança é uma garrafa de clarete em cada refeição e três whiskeys duplos depois do jantar. Pessoalmente, eu sou o todo pela verdadeira temperança. Porque acho a temperança abominável. Mas gosto de ser livre. Isso. Não quero relações com a verdadeira liberdade. O que é ninho a impede de ser continuar sendo a ver verdadeira liberdade. Insistiu obstinadamente o outro. O que é que existe num nome? Prosseguiu Antony. Aqui está a resposta. Praticamente tudo. Se o nome é bom. Liberdade é um nome maravilhoso. Aí está que você tanto deseja empregá-lo. Afigura-se-lhe que, só com chamar a prisão verdadeira liberdade, você conseguirá que todos se sintam atraídos para a prisão. E o pior é que você tem toda a razão. Para a maioria das pessoas o nome vale mais do que a coisa. Tais pessoas seguem o homem que o repete com mais frequência em voz mais alta. E não há dúvida que a verdadeira liberdade é um nome melhor do que a liberdade Tauticur. A verdade. Eis uma das palavras mágicas. Combinêmo-la com a magia da palavra liberdade e o efeito será terrível. Depois de um instante de silêncio, continuou digressivamente no outro tom. O curioso é que ninguém falha a respeito da verdadeira verdade. Suponho que isso soa esquisito demais. Verdadeira verdade. Verdadeira verdade. Repetia para experimentar. Não. Vê-se logo que não dá certo. É qualquer coisa como beriberi ou aga ou aga. Língua de negro. Não é coisa que se pudesse tomar a sério. Quem quiser tornar aceitável o contrário da verdade, terá que chamar-lhe verdade espiritual. Ou verdade interior. Ou verdade superior. Ou mesmo. Mas há um M momento. Você estava D dizendo que o que havia uma espécie de verdade é se superior. Alguma C coisa que só se podia ser conhecer M misticamente. Vê você está se se contradizendo. Antônio riu. Pois isso é um dos privilégios da liberdade. Além disso, ajuntou. Mais sério. Há que distinguir entre conhecer e experimentar. Verdade conhecida não é a mesma coisa que verdade experimentada. Deveria haver duas palavras distintas. Você consegue sempre encontrar uma saída. Desvencilhar-se de ter tudo. De tudo. Não. Insistiu Antônio. Aquilo ali sempre haverá. Apontou de novo para os livros. Haverá sempre o saber. A prisão do saber. Porque, sem dúvida, o saber é também uma prisão. Mas estarei sempre pronto a permanecer nessa prisão. É-se sempre. Interrogou Bran. Que não. É um eliluxo excessivo. Pelo contrário. E um caso de desdém dos prazeres e da vida laboriosa. Que não dê deixa de ser ter também um PR prazer. Dê certo. Mas não temos o direito de tirar prazer do nosso trabalho? Bran fez que sim. E disse. A questão é nem não é P propriamente essa. A questão é que nem não sabemos é se servirmos dos nossos P privilégios. O que eu tenho não é. Assim. Tanto. Objetou Antônio. Cerca de 6 libras a semana. Acrescentou. Especificando o rendimento que lhe coubera a morte. De sua mãe. M mais o R resto. Que resto. A S sorte de acontecer G. Gostar de coisas C como estas. Estendeu a mão e bateu nos enfólios de baile. E de todos os S seus dedotes intelectuais. Mas eu não posso fazer-me estúpido artificialmente. Protestou Antônio. Nem você. N não. Mas P podemos aplicar N na outra coisa o que P possuímos. Outra coisa para a qual não temos vocação nenhuma. Sugeriu outro sarcasticamente. Mas Briand simulou não ouvir o sarcasmo e continuou com uma seriedade ainda mais intensa e apaixonada do que antes. Numa espécie de S e S sacrifício de ação de graças. Graças que. Tudo que a N nos tem sido dê dado. Dê dinheiro. Para C começar. E. Em seguida. Institução. G. Gosto. A C capacidade de C. Quis dizer criar. Mas teve que se contentar com o de fazer coisas. Ser um sábio ou um artista qualquer ser se usa como P proverá essa salvação pessoal. Mas ainda o R reino de Dedeus. Aguardando ser realizado. Pelos Fabianos? Perguntou Antônio em tom de afetada ingenuidade. Entre outros. Houve um longo meio minuto de silêncio. Devo dizê-lo? Briand perguntava-se. Devo dizer-lhe? E de repente. Como se um dia que se rompesse. Sua indecisão foi varrida. Resolvi. Disse em voz alta. E tão forte era o sentimento com que proferiu as palavras. Que. Quase sem consciência do que fazia. Ele se levantou e se pôs ao caminhar agitado pelo quarto. Resolvi C. Continuar com F. Filosofia. Literatura e história até os T30 anos. Depois S. Será tempo de F. Fazer alguma outra coisa. Alguma C. Coisa mais D. Direta. Direta. Repetiu Antônio. Em que sentido? D. Dirigindo-me ao PR próximo. R. Realizando o reino de Dedeus. A própria intensidade do desejo de comunicar o que sentia reduziu a mudez. Escutando as palavras de Briand. Olhando-lhe para a fisionomia grave e cheia de. Ardor. Antônio sentiu vibrarem as cordas mais profundas e intensas do seu ser. Sentiu-se comovido e. Justamente esse motivo. Submeteu-se a uma espécie de coação. Voluntária. A guisa de autodefesa. Para reagir contra a própria emoção do amigo. Meio de um motejo. Lavando os pés dos pobres. Exemplo. Sugeriu. E enxugando-os depois com os cabelos. O diabo será se você for atacado de calvície precoce. Depois. Quando Briand já se tinha ido. Sentiu-se envergonhado de sua ignóbil grosseria. Humilhado. Ao mesmo tempo. Pela irreflexão e o automatismo com que se servira de tal linguagem. Automatismo semelhante ao dessas rãs super nervosas. Que se contraem e vibram quando se lhes aplica a pele uma gota de ácido. Puro reflexo. Com mil demônios. Disse em voz alta. Apanhando. Depois. O seu livro. Estava. Mais uma vez. Engolfado no caminho da perfeição. Quando ouviu alguém bater a porta e berrar-lhe o nome. Numa voz que deliberadamente procurava imitar a voz áspera de um sargento e um instrutor passando em revista a tropa. Maldita escada. Essa sua. Disse Geri Oachet. Ao entrar. Que diabo mora você numa toca emunda dessas? Geri Oachet era um jovem de feições miúdas e inexpressivas. Boa pele. Cabelos alourados e ondeados. Bonito rapaz. Mas. Apesar da altura e da complexão vigorosa. Era sua boniteza quase de menina. Um observador fortuito notaria nele um ar de inocência e de freia escura arcádica. As quais seriam. Em. Após exame mais detido. Desmentidas pela rude insolência dos seus olhos azuis. Pelo leve sorriso de mofa e de desprezo que lhe era quase permanente. Pela rudeza intimidante de suas mãos de dedos grossos e unhas curtas. Antônio indicou uma cadeira. Mas o outro abanou a cabeça. Não. Tenho pressa. Entrei somente para lhe dizer que você tem que vir jantar comigo esta noite. Mas eu não posso. Geri frianziu a testa. Que não. Tenho uma reunião nos Fabianos. E você considera isso um motivo para não vir jantar comigo? Uma vez que eu prometi. Posso, então, contar com você às oito horas. Mas se estou lhe dizendo que... Ora, deixe de tolices. Que importância tem isso? Uma reunião familiar? Mas que desculpa vou eu dar. Dê uma desculpa qualquer. Diga que acaba de ter dois gêmeos. Está bem. Eu irei. Concordou Antônio. Afinal. Fico limitíssimo agradecido. Disse Geri com afetada polidez. Já estava resolvido a torcer-lhe o pescoço. Se você não aceitasse. Bem, até logo. Ao chegar à porta, estacou. Onde vir também Bim Blobinger. O Ted. O William Malt e o Scroope. Eu queria ver se convidava o Gorshico também. Mas o idiota. A última hora. Foi-se embora e adoeceu. Isso é que eu tive de convidar. Você concluiu com um tranquilo realismo. Que era muito mais ofensivo do que o poderia ter sido. Todo e qualquer ênfase. Rodou. Depois. Nos calcanhares. E foi-se embora. Você gosta de dele? Perguntar a Brian Antony certo dia. Quando o nome de Geri veio à baila. E porque a pergunta lhe provocasse uma repercussão desagradável na consciência. Antony respondeu. Com uma vivacidade perfeitamente dispensável. Que. Naturalmente. Ele gostava do Geri. Que outro motivo supõe você que eu tenha para andar com ele? Concluíra. Com um misto de suspeita e irritação. Brian não dera resposta. E a pergunta. A semelhança de um bumerangue. Voltara de novo ao seu autor. Sim. Que andava com Geri. Pois. Sem dúvida. Não podia gostar do rapaz. Geri o tinha ofendido e humilhado e estava pronto. Bem sabia ele. A humilhá-lo e ofendê-lo de novo sob qualquer pretexto. Ou antes. Sem pretexto nenhum. Apenas para se divertir. Porque sentia prazer em humilhar os outros. Porque era naturalmente inclinado a infligir a dor. Que, então, que simples esnobismo. Como Antony foi forçado a admitir. O esnobismo explicava, em parte, esse segredo desabonador. Era absurdo e ridículo. Mas o fato. O fato insofismável era, contudo, que ele se comprazia na companhia de Geri e dos amigos deste. Ser íntimo desses jovens aristocratas e plutocratas e, ao mesmo tempo, saber-se superior a eles em inteligência, gosto, discernimento. Em todas as coisas que realmente importavam. Eis aí o que lhe satisfazia a vaidade. Reconhecendo-lhe a superioridade intelectual. Os jovens bárbaros entendiam que ele lhes devia pagar a admiração com diverti-los. Era íntimo deles. Sim. Mas como Voltaire era íntimo de Frederico o Grande. Como de Derroth, da Imperatriz Catarina. O filósofo residente não se distingue facilmente do bobo da corte. Como quem aprecia sinceramente. Mas ao mesmo tempo com ares de superioridade. Ofensivamente. Geri costumava dizer, após ouvir um dos seus ditos de espírito. Vivo professor. Ou então. Bebamos outra vez em honra do velho professor. Como se ele fosse um desses pobres organistas ambulantes italianos. Que remou em músicas a troco de centavos. O que Antony sentiu a lembrança da humilhação do eu-lhe como uma picada de inseto. Com súbita violência. Alçou-se da cadeira e começou a andar. De fechada. No quarto. Para um e outro lado. Um esnobe da classe média. Tolerado causa de seus talentos de jogral. A ideia era odiosa. Ofensiva. Como suporto isso? Perguntava-se. Que hei de ser esse miserável idiota que sou. Vou escrever a Geri um bilhete. Dizendo-lhe que não posso ir. Mas o tempo passava e o bilhete foi ficando a escrever. Porque. Afinal de contas. Pensava depois. Também havia vantagens. Existiam também satisfações. Uma noite em companhia de Geri e de seus amigos era uma coisa divertida e. Ao mesmo tempo. Educativa. Educativa e divertida. Não pelo que eles pudessem dizer ou pensar. Pois eram todos estúpidos. Todos de uma ignorância incomensurável. Mas pelo que eles eram. Pelo que os tornavam as condições mesmas deles. Pois. Graças ao dinheiro e a posição. Podiam realmente viver naquela liberdade que Antony conhecia apenas de imaginação ou de leitura. Não existia para eles sequer a maior parte das restrições que sempre o haviam tolido. Eles permitiam-se. Com uma coisa mais natural do mundo. Certas licenças que ele costumava admitir somente em teoria e. Ainda assim. Sentindo-se constrangido a justificá-las com todos os recursos de uma metafísica cuidadosamente pervertida. De uma teologia mística engenhosamente adulterada. Meramente força das circunstâncias sociais e econômicas. Esses bárbaros ignorantes. Eles encontravam-se muito naturalmente em situação de se comportarem como ele não ousava fazê-lo. Mesmo depois de ter lido tudo o que Nietzsche dissera sobre o super-homem. Ou Casanova sobre as mulheres. Nem se tinham visto na necessidade de estudar em Patanjali ou Jacobi Bohemi. A procura de desculpas para as suas intoxiações de vinho e sensualismo. Embriagavam-se e possuíam suas raparigas assim mesmo. Como se estivessem no Jardim do Éden. Encaravam a vida. Não tímida e apologeticamente. Como fazia Antony. Não ansiosamente. Detrás de grades invisíveis. Mas com a segurança serenamente insolente de quem sabia ter sido a vontade de Deus. Que eles gozassem a vida e ter Deus igualmente decretado a infalível aquiescência de seus semelhantes a todos os seus desejos. A verdade era que também os tolhiam certos preconceitos. Também eles, em certas ocasiões, estavam prontos a se encerrarem. Como o pobre Brian, na prisão de um código. Mas era código. Eram preconceitos particulares, de casta. Não tinham, portanto, no que tocava a Antony, força coercitiva. O exemplo deles libertava o das cadeias a que o havia acorrentado sua educação. Mas não tinham o poder de atá-lo aquelas outras cadeias que eles arrastavam na vida. Em companhia deles, sentia-se livre do poder compulsório da respeitabilidade. Do medo paralisante da opinião pública. Das máximas inibitórias ditadas pela prudência da classe média. Mas quando o bimbo a binger se negava, indignado. A dar sequer ouvidos a sugestão de que ele devia vender sua velha casa. Que, como um monstro, devorava três quartas partes do seu rendimento. Quando o Scrooge se lamentava de ter de ingressar no parlamento. Visto que os filhos mais velhos, em sua família. Deviam sempre ter assento na Câmara dos Comuns antes de tomarem seu título. Então o que Antony sentia era apenas surpresa e divertimento. O divertimento e a surpresa de um explorador que observasse os gestos e as cabriolas rituais de uma tribo de negros. Um ser racional não consentiria em converter-se ao culto de mumbo-jumbo. Mas não se oporá a tornar-se ocasionalmente um pouquinho nativo. O culto de mumbo-jumbo significa aceitação de tabus. O tornar-se nativo quer dizer liberdade. A verdadeira liberdade. Antony punha-se a zombar de si próprio. Tinham-lhe voltado o bom humor e a equanimidade. Um snob. Um snob da classe média. Sem dúvida nenhuma. Mas havia uma razão para o seu snobismo. Uma justificação. E se os jovens bárbaros afidalgados tendiam a considerá-lo um bufão de primeira classe. Não fazia mal. Era o preço que tinha de pagar pela liberdade que lhe davam em troca. Nada tinha que pagar para associar-se aos fabianos. Mas, também, como era pouco que eles tinham para dar-lhe. As doutrinas socialistas podiam até certo ponto libertar, teoricamente, o intelecto. Ao passo que o exemplo dos jovens bárbaros era uma libertação no domínio da prática. Sinto imensamente, garatojava ele em seu bilhete a brã. Mas lembrei-me de súbito de que eu já estava aprazado para um jantar hoje à noite. Aprazado pertencia ao vocabulário do pai e era uma palavra que ele habitualmente detestava sua afetação. Mas então, ao escrever uma mentira, notou que a palavra ele veio espontaneamente ao bico da ponto. Desolado, era ainda uma expressão predileta do pai, de não poder ouvi-lo dissertar sobre o pecado. Bem quisera sair deste embaraço, mas não vejo jeito. Todo seu. Ah! Quando foram servidas as freutas, já todos eles estavam completamente embriagados. Gerriu Atieti contava a Scrope o episódio daquela baronesa alemã que ele possuíra no navio. Quando em viagem para o Egito, Abinger não tinha auditório, mas recitava quadrinhas, a jovem dama de Wicke, o velho de Devisas, o jovem chamado Maclian, um completo dicionário biográfico nacional. Tedio e Elia estavam empenhados em violenta discussão sobre o melhor modo de caçar galo silvestre. Só Antony, isolado do grupo, estava silencioso. A fala haveria comprometer a requintada felicidade que estava então gozando. Aquela última taça de champanhe transformaram no habitante de um novo mundo, extraordinariamente belo, precioso e significativo. As maçãs e laranjas na salva de prata pareciam gemos enormes. Cada copo, sob a luz das velas, continha, não vinho, mas um grande berilo amarelo, sólido e translúcido. As rosas apresentavam a contextura lustrosa do cetim e essa dureza, esse brilho, essa nitidez de forma próprios do metal ou do vidro. Até o som de ir-se-ia que se congelara e cristalizara. A jovem dama de que eu era, aos seus ouvidos, o equivalente de um bloco de jade esculturado. E aquela discussão violenta e fútil sobre o galo silvestre figurava-se-lhe uma cascata no inverno. Li transparente glosser diz vós que não te paz foi. Pensava ele com um prazer cada vez mais intenso. Havia em tudo um ar sobrenatural de brilho e distinção. Mas, ao mesmo tempo, como tudo parecia tão vago, tão estranhamente inconsequente. Luminosas em meio à penumbra crepuscular e periférica que os envolvia. As faces grupadas em volta da mesa podiam imaginar-se como coisas vistas através de uma folha de vidro polido. Num aquário iluminado. E o aquário não estava somente fora, mas também, misteriosamente, dentro dele. Olhando através do vidro para aquelas flores marinhas e gemas submarinas. Ele mesmo se sentia um peixe, mas um peixe de gênio. Um peixe que era também um deus. Istus, Iesus Christus Teou e o Soter. Sua divina alma pisa estava ali suspensa. Pairava em seu elemento exterior. Contemplando, contemplando através de imensos olhos que tudo percebiam. Que compreendiam tudo. Mas não tomando parte no que ela via. As suas próprias mãos. Pousadas ali sobre a mesa da freonte dele. Tinham deixado, em qualquer sentido real. De ser suas. Do seu retiro aquarial. Ele as contemplava com a mesma admiração feliz e cheia de desprendimento. Que sentia pelas freutas e flores. Ou aqueles outros pequenos cromos em que se transfigurava a vida tranquila. E que eram as faces dos seus amigos. Lindas mãos. Conseguiam. E de que maneira maravilhosa. Executar as suas inúmeras funções. A de apontar espingardas de dois canos para pássaros voando. A de acariciar coxas de baronesas alemãs em transatlânticos. A de tocar escalas imaginárias sobre a toalha da mesa. Assim. Encantado. Ele observava os movimentos de seus dedos. O fácil deslizar dos tendões sob a pele. Mãos perfeitas. Mas não era mais verdade que elas fossem parte dele próprio. Da uma pisa essencial em seu aquário estranho ao tempo do que serem parte dele. As mãos de Albinger descascando aquela banana. As mãos de Scroope levando um fósforo ao seu charuto. Não sou meu corpo. Não sou minhas sensações. Não sou. Secuére. Meu espírito. Eu sou o que sou. Afirmo-me como o Om. E o Om é a palavra sagrada. É o mantra védico que representa o absoluto. O relativo e a relação entre um e outro. O Om é Deus. E Deus não é limitado pelo tempo. Pois o Uno não está ausente de coisa alguma e, todavia, está separado de todas as coisas. Alô, professor. Um pedaço de casca de laranja bateu-lhe em cheio na bochecha. Ele sobressaltou-se e voltou-se. Em que diabo está você pensando? Perguntava Jerry ou a Tieti naquela voz propositadamente áspera que ele sentia especial prazer em usar a maneira de uma máscara de onda. As águas momentaneamente turvadas do aquário já haviam voltado ao repouso. Voltando a ser mais uma vez um peixe. Um peixe divino e vagamente feliz. Antônio sorriu para Jerry com serena indulgência. Estava pensando em Plotino. Disse. Que Plotino! Que Plotino! Mas, meu caro senhor, então não é claro. A ciência é a razão e a razão é múltipla. O peixe tinha encontrado novamente a língua. A eloquência escoava-se fluente do aquário. Sem o menor esforço. Mas, se alguém acontece sentir-se particularmente não múltiplo então, neste caso, em que outra coisa é possível pensar? Se não em Plotino. A menos, naturalmente, que se prefira o Pseudo Dionísio, ou Ecarte, ou Santa Tereza. O voo do Uno para o Uno. O próprio Santo Tomás é forçado a admitir que nenhum espírito pode ver a substância divina sem se divorciar dos sentidos do corpo. Ou pela morte, ou pela atitude contemplativa do éstase. Do éstase. Note bem. Mas o éstase é sempre o éstase. Qualquer que seja a causa. Seja esta o champanhe. Ou o fato de proferir um. Ou de olhar vesgo para o nariz. Ou de fitar os olhos num crucifixo. Ou de amar. De preferência. A bordo. Gerri. Sou o primeiro a admiti-lo. De preferência. A bordo. Que estão dizendo as ondas bravias. Encantamento. Éstase. Eis o que elas nitidamente estão gritando. Até que. Tome nota. Até que. Quase suspensa a respiração desse arcabouço corpóreo. Quase interrompido o curso do nosso sangue humano. Nos tornemos uma alma viva. Enquanto o nosso corpo será posto a dormir. De olho parado. Imobilizado. Era uma vez um jovem de Burma. A binger passou. Subitamente. A declamar. Que foi imobilizado pelo poder da harmonia. Repetiu Antony mais alto. E cuja noiva boas razões de queixa possuía. E o grande poder da alegria. Exclamou Antony. Nós vemos. Mas agora. Que estão casados. Ele anda tomando cantáridas. Ponto. Nós penetramos a vida das coisas. A vida das coisas. Digo-lhes eu. A vida das coisas. E que vão para o inferno todos os fabianos. Acrescentou. Antony regressou aos seus aposentos pouco mais ou menos quinze minutos antes da meia-noite. E, ao entrar na sala de estar, teve um desagradável choque ao ver alguém erguer-se de uma poltrona com a violência de um boneco de molas. Safa. Que susto. Ora. Até que enfim. Disse Marx. Titus. Sua fisionomia enfática cobrira-se de uma expressão de zangada impaciência. Há quase uma hora que estou à sua espera. Depois, com desprezo, ajuntou. Você está bêbado. Como se isso nunca tivesse acontecido a você. Retorquiu Antony. Lembro-me perfeitamente. Eu também me lembro. Interrompeu Marx. Titus. Mas isso foi no meu primeiro ano. Nesse seu primeiro ano. Em que lhe parecerá necessário provar que era homem. Mais homem do que o mais resistente deles todos. Mais barulhento. Mais beberrão. Hoje eu tenho mais o que fazer. É o que você imagina. Disse Antony. O outro consultou o relógio. Tenho cerca de sete minutos. Disse. Estará você em estado de me escutar? Antony sentou-se. Calado e digno. De pequena estatura. Mas espadaúdo. Vigoroso. Marx estava de pé diante dele. Quase ameaçador. É a respeito de Brian. Disse. A respeito de Brian. Repetiu Antony e, depois, com um sorriso velhaco, acrescentou. Falar em Brian. Devo dar a você os meus parabéns. Ser nosso futuro presidente. Não seja bobo. Está pensando que eu aceito esmolas? Quando ele desistiu, eu também desisti. E deixou esse soturno mumbi a pulsar-se do cargo. Que diabo tenho eu que ver com o mumbi? Que importam os outros a qualquer de nós? Disse Antony sentenciosamente. Nada. Graças a Deus. Absolutamente na. Que aquele me insulta dessa maneira. Quem? O mumbi? Não. O Brian. Está visto. Mas ele acha, ao contrário, que está sendo gentil com você. Pois que vá para o diabo com a sua gentileza. Disse Mark. Que aquele não aprende a conduzir-se com decência. Porque tem prazer em conduzir-se como um cristão. Bem, nesse caso, diga-lhe, amor de Deus, que futuramente procure outro para vítima do seu cristianismo. A mim é que ele não há de pregar mais essas peças cristãs. O que falta é você para a luta é um galo. Essa é que é a verdade. Que quer dizer? Sim. Porque, do contrário, não é vantagem. Nem tem graça nenhuma encarapitar-se no topo do esterquilíneo. Ao passo que Brian quiser a fazer de nós todos uns capõezinhos contentes. Vivendo em boa paz. Ora, no que toca aos esterquilíneos, estou com Brian. Na questão das galinhas é que eu começo a hesitar. Mark tornou a olhar para o relógio. Preciso ir. A porta. Voltou-se. Não se esqueça de transmitir-lhe o que eu disse a você. Gosto do Brian e não quero brigar com ele. Mas se torna a fazer de caridoso e de cristão comigo. O pobre do rapaz perderá para sempre a sua estima. Concluiu Antony. Palhaço. Disse Staites e, batendo a porta atrás de si, precipitou-se escada abaixo. Tendo ficado só, Antony apanhou o quinto volume do Historical Dictionary e começou a ler o que tinha baile a dizer acerca de Spinoza. Capítulo 11 e 8 de dezembro de 1926 Condra Intramel Latus. É o único refúgio que nos resta. Antony tirou a folha da máquina de escrever. Juntou as outras folhas que estavam diante dele sobre a mesa. Grampeou-as e começou a ler rapidamente o que escrevera. O capítulo 11 dos seus elementos de sociologia devia tratar do indivíduo e das suas concepções de personalidade. Passar o dia tomando nota. A esmo. De algumas reflexões preliminares. Cogito ergo sum, leu. Mas, que não caco, ergo sum, eructo ergo sum, ou, fugindo ao solipsismo, que não futuo ergo sumus. Questões obscenas. Mas o que é a personalidade? MacTagarty conhece sua personalidade e observação direta, outros de inscrição. Umi e Bradley não conhecem absolutamente a sua, nem acreditam que ela realmente exista. Puro bizantinismo. Tudo isso, discussões de Lana Caprina. O importante é que personalidade é uma palavra corrente com um sentido geralmente aceito. Quando discutem a minha personalidade, de que é que estão falando? Não é do homo cacans, nem do homo eructans, nem mesmo, exceto muito superficialmente, do homo futuns. Não. Estão falando sobre o homo sentiens, latim impossível, e sobre o homo cogitans. E quando, em público, falo acerca de mim mesmo, estou falando sobre os mesmos dois hominis. Minha personalidade, no atual sentido convencional da palavra, é o que eu penso e sinto, ou, antes, o que eu reconheço no pensamento e no sentimento. Caco, eructo, futu, jamais admito que a primeira pessoa do singular de tais verbos seja realmente eu. Somente quando, qualquer razão, afetam de modo palpável meu sentimento e meu pensamento é que os processos que eles representam entram nos limites da minha personalidade. Tal crítica mostra o absurdo aqui. Em última análise, se reduz toda a literatura. Os dramas, as comédias, os romances nada tem de verdadeiro. Assim, o pessoal é o que é louvável, ou, antes, potencialmente louvável. Nunca o que é moralmente indiferenciado, é também o que é durável. As experiências brevíssimas são, até, menos pessoais do que as experiências desabonadoras ou vegetativas. Só se tornam pessoais quando acompanhadas pelo sentimento e pelo pensamento, ou quando reverberadas pela memória. A matéria, quando analisada, consta de espaço vazio e de cargas elétricas. Tomemos uma mulher e um lavatório, diferentes em espécie. Mas suas cargas elétricas componentes são semelhantes em espécie. Coisa mais estranha ainda. Cada uma dessas cargas elétricas componentes é diferente em espécie da mulher total ou do lavatório total. As modificações de quantidade, quando suficientemente grandes, produzem modificações de qualidade. Ora, a experiência humana é análoga à matéria. Analisai-a e achar-vos eis em presença de átomos psicológicos. Uma ação desses átomos constitui a experiência normal e uma seleção de experiências normais constitui a personalidade. Cada átomo individual difere da experiência normal e, ainda mais, da personalidade. Reciprocamente, cada átomo em uma experiência assemelha seu átomo correspondente em outra. Visto através de um microscópio um corpo de mulher é tal qual um lavatório e a experiência de Napoleão é tal qual a de Wellington. Que imaginamos que a matéria sólida existe. Causa da imperfeição dos nossos órgãos sensoriais. E que imaginamos ter experiências coerentes e personalidades. Porque a nossa atividade mental é lenta, e freaquíssima a nossa capacidade de análise. O nosso mundo e nós, que nele vivemos, somos criações da estupidez e da insuficiência visual. Recentemente, contudo, tem-se aperfeiçoado as nossas faculdades de pensar e ver. Possuímos instrumentos que reduzirão a matéria a minúsculas partículas e uma técnica matemática que nos faculta a conceber partes ainda menores. Os psicólogos não possuem nenhum instrumento novo, têm somente novas técnicas de pensamento. Todas as suas invenções são puramente mentais, técnicas de análise e de observação, hipóteses de trabalho. Graças aos novelistas e aos psicólogos profissionais, podemos pensar nossa experiência em termos de átomos e instantes, tanto como em termos de blocos e horas. Ser um sofreível psicólogo só era possível, no passado, aos homens de gênio. Que se compare a psicologia de Chaucer com a de Gower ou, Sequer, a de Bocáxio. Compare-se a de Shakespeare com a de Benjohnson. A diferença é, não somente, de qualidade, mas de quantidade também. Os homens de gênio sabiam mais do que os seus contemporâneos meramente inteligentes. Hoje, há um corpus de conhecimento, uma técnica, uma hipótese de trabalho. A soma de conhecimentos que pode adquirir um homem meramente inteligente é enorme mais do que pode adquirir um homem de gênio sem aprendizado e contando unicamente com a intuição. Achavam-se os Gowers e os Johnson's peados sua ignorância. A ignorância deles era o conhecimento padrão das épocas em que viveram. Alguns monstros de intuição podiam saber mais do que eles, mas a maioria sabia ainda menos. E aqui, uma digressão, sociologicamente falando, mais importante do que o tema do qual ela parte. Existem modas para a personalidade. Modas que variam com o tempo, como as crinolinas e as saias funis. E modas que variam no espaço, como as tangas da costa do ouro e as casacas de lombar de estreite. Nas sociedades primitivas todos usam, e ansiam usar, a mesma personalidade. Mas cada sociedade tem um traje psicológico diferente. Entre os peles vermelhas da costa noroeste do Pacífico, a personalidade ideal era a de um egotista meio louco concorrendo com os seus rivais no plano da riqueza e do consumo extensivo. Entre os índios das planícies, era de um egotista concorrendo com outros na esfera das façanhas guerreiras. Entre os índios de Pueblo, a personalidade ideal não era nem a de um egotista, nem a de um dissipador exibicionista, nem a de um guerreiro. Mas a de um homem perfeitamente gregário que invida todos os esforços no sentido de não se distinguir. Que conhece todos os ritos e gestos tradicionais e procura ser exatamente como todos os outros. As sociedades europeias são vastas e racialmente, economicamente, profissionalmente heterogêneas. Nelas é, pois, difícil impor a ortodoxia e existem vários ideais contemporâneos de personalidade. Note-se que os fascistas e comunistas estão tentando criar um único ideal junto. Outras palavras, estão tentando fazer com que os europeus industrializados se comportem como se fossem daiaques ou esquimós. A tentativa está, com o correr do tempo, condenada ao freio a caço. Mas, entre mentes, como eles se divertem com intimidar os hereges? Em nosso mundo, quais são as modas que imperam? Existem, sem dúvida, as vulgares modas clericais e comerciais, repudiadas pelas pequenas costureiras da primeira esquina. E, em seguida, la auticulture. Ravissante persominalité intérieure de Chesprost. Maisonietz Chieti Kipling. Persominalité de Sport. Persominalité de Nuit. Cretion de Laurence. Persominalité de Bain. Parjoice. Notice o fato interessante que, destas, a persominalité de Sport é a única que realmente merece ser considerada como personalidade no sentido aceito do termo. As outras são, em maior ou menor grau, impessoais, serem, em maior ou menor grau, atômicas. E isso nos reconduz a Shakespeare e a Benjohnson. Um pragmatista teria que dizer que a psicologia de Johnson era mais verdadeira do que a de Shakespeare. A maioria dos seus contemporâneos efetivamente se consideravam e eram considerados como humoristas. Coube a Shakespeare ver tudo quanto havia além dos limites do humor, trás da máscara convencional. Mas Shakespeare achava-se em minoria, de um, ou, se ao lado dele pusermos Montagne, de dois. O humorismo pegou. Já mesmo a sorte não tiveram as personalidades complexas, parcialmente atomizadas de Shakespeare. Na história da roupa nova do imperador, a criança percebe que o grande homem está nu. Shakespeare inverteu o processo. Seus contemporâneos tinham-se justamente humoristas nus. Shakespeare viu que os cobria todo um guarda-roupa de fantasias psicológicas. Tomemos, exemplo, Hamlet. Ele habitava num mundo cujo melhor psicólogo era Polonius. Se ele soubesse apenas o que sabia Polonius, teria sido feliz. Mas ele sabia muito, sabia demais, e nisso consiste a sua tragédia. Leia-se a sua parábola dos instrumentos de música. Polonius e os demais tinham o axiomático que o homem era um apito de um seitio, tendo apenas meia dúzia de chavetas. Hamlet sabia que, pelo menos potencialmente, ele era toda uma orquestra sinfônica. Louca! Ofélia descobre o segredo. Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Polonius sabe perfeitamente o que ele e quaisquer outros são, dentro das convenções dominantes. Hamlet sabe-o-se também o que eles podem ser, fora do sistema local de máscaras e humours. Ser o único homem disso é que sabe o que os homens podem ser, tanto como o que eles são convencionalmente. Shakespeare deve ter passado alguns quartos de hora bem angustiosos. Estava reservado a Black racionalizar o atomismo psicológico em meio de um sistema filosófico. O homem, segundo Black, e, depois dele, segundo Proust, segundo Laurence, é simplesmente uma sucessão de estados, e não de indivíduos, que, de fato, não existem, a não ser como os lugares em que os estados ocorrem. É o fim da personalidade no antigo sentido da palavra. Entre parênteses, pois isso está completamente fora do domínio da sociologia. Será o começo de uma nova espécie de personalidade? A do homem total, em edição não expurgada, nem selecionada, nem canalizada, para variar a metáfora. Em qualquer dreno particular de Eutan Shaung do homem que é, numa palavra, o que ele realmente pode ser. Um homem tal é a antítese de qualquer das variantes do homem cristão fundamental de nossa história. E todavia também, em certo sentido, a realização dessa personalidade ideal concebida pelo Jesus do Evangelho. Como a personalidade ideal de Jesus, o homem total, não expurgado, não canalizado é um, antifarisaico, quer dizer, desinteressado das convenções e posições sociais e não inflando com o orgulho de ser melhor que os outros. 2. Humilde, aceitando-se tal qual é, recusando-se a elevar-se acima de sua condição humana. 3. Pobre de espírito, com referência particular ao fato de que ele, o seu ego, não costuma reclamar coisa alguma. 4. Está contente com o que, para uma personalidade do antigo tipo, pareceria carência psicológica e filosófica. 4. Como uma criança, aceitando o dado imediato da experiência pelo que ele é em si, recusando-se a inquietar-se com o dia de amanhã, pronto a deixar que os mortos enterrem os seus mortos. 5. Nem hipócrita nem mentiroso, uma vez que não existe nenhum modelo determinado, ao qual os indivíduos tenham de fingir que são iguais. 6. Uma pergunta. Existiu realmente alguma vez a antiga personalidade? No ano M os homens sentem 10 em contexto Z. No ano N sentem o mesmo 10 mas com contexto P completamente diferente. Mas 10 é uma emoção maior, de uma importância vital para a personalidade. E, contudo, 10 é sentido em contextos que mudam com as convenções variáveis da moda. Antes a morte que a desonra. Mas a honra é como a saída das mulheres. Usa-se curta, usa-se comprida, usa-se ampla, usa-se estreita, com anáguas, sem calças. Até 1750, era de esperar que nos sentíamos, de fato nos sentíamos, mortalmente desonrados, se víssemos um homem beliscando o traseiro de nossa irmã. Tão intensa era a nossa indignação, que havíamos de procurar matá-lo. Hoje, a nossa honra emigrou das partes carnudas da anatomia de nossas parentes e tem aliures sua sede. E assim diante, indefinidamente. Nestas condições, o que é a personalidade? E o que ela não é? Não é a nossa experiência total. Não é o átomo ou instante psicológico. Não são impressões sensoriais como tais. Nem é a vida vegetativa como tal. É experiência em massa e a hora. É sentimento e pensamento. E quem procede a essa compilação da experiência total? E baseado em que princípio? Somos nós, às vezes, quem quer que nós sejamos. Mas, outras tantas vezes, a seleção é feita para nós. Pela insensatez coletiva de uma classe, de toda uma sociedade. Numa grande parte, a personalidade não é sequer a nossa propriedade pessoal. Vagamente, mas cada vez mais amplamente. Este fato está agora começando a ser compreendido. Ao mesmo tempo, um número sempre crescente de pessoas está se utilizando das técnicas modernas para se ver, e ver os outros, um microscópico instantaneamente, tanto como globalmente a hora. Além disso, possuindo uma hipótese de trabalho do inconsciente, cresce o número dos que se vão dando conta dos seus motivos secretos e vão destarte percebendo o grande papel representado em suas vidas pelos elementos desabonadores e vegetativos da experiência. Com que resultado? Que a velha concepção de personalidade já começou a decair. E não somente a concepção, mas também o fato. As personalidades fortes, e até as personalidades definidas, já se estão tornando menos comuns. Os fascistas têm que se desviar da linha que se traçaram, a fim de manifestá-las, deliberadamente, um processo adequado de educação. Educação que é simplificação, esquimização, que impõe a supressão do conhecimento psicológico e inculcação do respeito à ignorância psicológica. Política odiosa, mas desconfio que inevitável e, sociologicamente falando, acertada. Pois a nossa argústia psicológica é provavelmente nociva à sociedade. A sociedade precisa de simples humorismo jonsoniano e não de coleções informes de estados requintados. Mais um exemplo do que há de nefasto no excesso de conhecimento e no excesso de técnica científica. Mais uma vez, Hamlet lança a luz sobre o caso. Polonius é muito mais manifesta e definidamente uma pessoa do que o príncipe. Efetivamente, a personalidade de Hamlet é tão indefinida que os críticos têm dedicado milhares de páginas à discussão do que ela realmente era. Consciente de sua experiência total, a tomou átomo e instante em instante, Hamlet não aceitava nenhum princípio diretor que o fizesse escolher e tomar modelo, em lugar de outra, uma série de átomos para representar sua personalidade. Para si próprio e para os demais, ele não passava de uma sucessão de estados mais ou menos incongruentes. Daí, e desde então, essa perplexidade em Eucinor e entre os críticos de Shakespeare, a honra, a religião, o preconceito, o amor, todos os apoios convencionais que escoram a personalidade comum, foram, neste caso, ruídos até ao cerne. Hamlet é sua própria termite. A ruia de alto abaixo todo o torreão que sustentava sua personalidade até reduzi-lo a um montão de pó. Apenas uma coisa impede Polonius e os outros de perceberem imediatamente o fato. Qualquer que seja o estado de seu espírito, Hamlet conserva o corpo intacto, inatomizado, macroscopicamente presente aos sentidos. E, afinal de contas, talvez seja esta a verdadeira razão de nossa crença na personalidade, a existência e persistência dos corpos. E, talvez, mais realidade que haja na noção do indivíduo coerente, a continuidade não passe de uma função dessa persistência física. Com os cabelos assim, com tão maravilhosa figura, acho que a minha RS, Jones tem uma bonita poesonar e ti. Quando ouvi isso, num ônibus que subi a 5ª avenida, tive vontade de rir. Entretanto, tal coisa merecia de mim provavelmente a mesma atenção que eu teria dado a Spinoza. Pois qual é a coisa mais pessoal no ser humano? Não o seu espírito, o seu corpo. Um este, um Rotermeer, podem amoldar meus sentimentos, coagir meu pensamento. Mas não há propaganda que possa tornar idênticos ao deles o meu metabolismo, a minha digestão. E aqui está, parece-me, a razão dessa insistência, durante os últimos anos, sobre os direitos do corpo, dos escoteiros aos sodomitas elegantes, e de Elisabeth Ardenha de H. Laurence, um dos mais poderosos demolidores de personalidade, convindo incidentalmente observar que não existem personalidades nos seus livros. Sempre, e em toda parte, o corpo. Ora, o corpo tem um grande mérito, é o de estar indubitavelmente ali. Ao passo que a personalidade, como estrutura mental, pode estar toda em freagumentos, ruída e reduzida ao monte de pó de Hamlet. Somente os bastante estúpidos e incapazes de sentir a que tem, hoje em dia, fortes e bem definidas personalidades. Somente os bárbaros, entre nós, sabem o que eles são. Os civilizados têm consciência do que eles podem ser e são isso incapazes de saber o que, para fins práticos e sociais, eles realmente são. Esqueceram como deviam tirar de sua experiência atômica total a sua personalidade. Recostando-se, começou a balançar sem equilíbrio instável sobre os pés traseiros da cadeira. Não estava ruim, pensava. Mas era óbvio que havia omissões, que havia generalizações injustificáveis. Escreveram-se sobre o mundo em geral, como se o mundo em geral fosse tal qual ele próprio, levado, sem dúvida, pelo desejo de que as coisas se passassem assim. Pois, como tudo seria simples, se assim fosse? Como seria agradável? Cada homem, uma sucessão de estados enfeixados na carne de seus próprios flancos. E se fosse preciso qualquer outro princípio de coerência, havia sempre algum interesse intelectual absorvente e deleitoso, como a sociologia. Exemplo, a guisa de suplemento ao corpo persistente. Condar Intramel Mlaborem. Em vez disso, isso suspirou. A despeito de Hamlet. A despeito dos livros proféticos. A despeito de Ducoté de Chessuan e do Quando as Mulheres Amam. O mundo estava ainda cheio do humorismo jonsoniano. Cheio dos vilãos de melodrama. Dos igualmente deploráveis heróis de filmes. Cheio de poincarés. De Mussolinis. De Norteclifes. Cheio de ambiciosos e avaros semeadores de discórdia de todos os tamanhos e de todos os feitos. Ocorreu-lhe uma ideia. Deixou a cadeira inclinada a voltar à posição normal e tomou de sua caneta a tinteiro. Última enfermidade de um espírito nobre. A primária. Talvez a única fonte de pecado. Garatujou. Espírito nobre. Espírito maligno. Conhece-se a árvore pelos freutos. Quais são os freutos da ânsia de glória? Da ambição. Do desejo de se distinguir. Entre outros. A guerra. O nacionalismo. A concorrência econômica. O esnobismo. O ódio de classe. O preconceito de cor. Teve razão como os empregaram sensualismo. E como foi tolo o Satã ao querer tentar um Messias. Definição praticante do Ainsa. Com a fama. O domínio. A ambição. Coisas cujos freutos inevitáveis são a violência e a coerção. Comparado com a sede de glória. O puro sensualismo é quase inofensivo. Se Freyald tivesse razão e o sexo imperasse. Nossa vida seria quase idênica. Aí. Só meia razão tinha Freyald. Adler. Também. Só meia razão. Em que lilac. Olhou para o relógio. Sete horas e vinte. E tinha que estar em Kensington às oito. No banho. Pensava no que iria ser aquela noite. Fazia doze anos que tinha brigado com Maria Emberley. Doze anos. Durante os quais a vira somente de longe. Em galerias de pintura. Uma ou duas vezes. E ao atravessar a sala de um amigo comum. Nunca mais quero falar com você. Tinha ele escrito na última carta que lhe enviara. E todavia. Alguns dias depois. Quando inesperadamente lhe aparecerá sobre a mesa de almoço. Com as outras cartas. O seu convite de reconciliação. Ele aceitará imediatamente. Aceitará naquele mesmo tom em que era feito o convite. Indiferentemente. Positivamente. Sem outra ilusão explícita ao passado. A não ser um sim. Já vai muito tempo desde a última vez que jantei no número dezessete. E afinal. Que não. Que interesse havia em tornar as coisas definitivas e irrevogáveis. Que direito tinha o homem de 1914 de tutelar o homem de 1926. O homem de 1914 fora a corporificação de um estado de cólera. Vergonha. Angústia e perplexidade. Seu estado hoje era o de serenidade jovial. Mesclada. No que se referia a Marie Emberley. De uma soma considerável de curiosidade. Como seria ela agora. Aos 43 anos. Pois não. E era ela realmente tão interessante como lhe parecia eu recordá-la. Ou fora a sua admiração. Apenas um dos freutos. Absurdos. Deliciosos freutos. Da inexperiência juvenil. Iria o seu cisne revelar-se um ganso. Ou seria ainda um cisne. Mas da muda. Mas. Pobre Marie. Na idade madura. Ainda cheio de curiosidade e de dúvidas. Desceu correndo as escadas e precipitou-se na rua. Capítulo 12 e 30 de agosto de 1933. Um brando rumor acariciou as freianjas semi-conscientes do torpor que os envolvia. Foi-se depois a volumando. Como se uma concha lhes fosse sendo aproximada cada vez mais do ouvido. Até se tornar afinal um rugido atruador que se impunha brutalmente a tensão. Antony abriu os olhos apenas o suficiente para ver que o aeroplano estava quase diretamente acima deles. E depois tornou a fechá-los. Ofuscado pelo azul intenso do céu. Essas malditas máquinas. Disse. Em seguida acrescentou com uma risadinha. São como o olho severo de Deus descobrindo-nos aqui. Helena não respondeu. Mas. Trás de suas pálpebras fechadas. Sorria. Olhados de relance. Com um olhar de reprovação e ao mesmo tempo de satisfação maliciosa e obscena. O simples fato de imaginar esse visitante celeste era de um cúmico irresistível. Davi e Betisabá. Prosseguiu ele. Infelizmente a cem milhas horárias. Um gânido estranho veio misturar-se ao friagor da máquina. Antony abriu novamente os olhos. Há tempo ainda de ver uma massa precipitando-se sobre ele. Soltou um grito. Fez um movimento rápido e automático para proteger o rosto. Com uma pancada violenta. Mais surda e seca. A coisa veio bater contra o teto chato. A uma ou duas jardas do lugar em que eles estavam deitados. Sentiram um instante aquecer-lhes a pele e as gotas de um líquido violentamente esguichado. As quais se tornaram. A seguir. De um freio intenso. Com o sopro mais forte da brisa de oeste. Houve um longo segundo de silêncio. Cristo. Antony murmurou enfim. Da cabeça aos pés. Estavam ambos salpicados de sangue. Numa poça vermelha. A seus pés. Jazia a carcaça quase informe de um fox terrier. Com o distanciar-se do aeroplano. O barulho diminuir até tornar-se um zunido rucuí. De súbito. O ouvido passou novamente a perceber o ruído estridente e áspero das cigarras. Antony respirou profundamente. Depois. Com esforço e ainda um tanto vacilante. Conseguiu rir. Mais uma razão para eu não gostar de cães. Disse-lhe. Levantando-se com a ajuda das mãos. E de freio anzida pela repugnância. Pôs-se a olhar para o próprio corpo salpicado de sangue. Se tomássemos um banho? Perguntou. Voltando-se para Helena. Sentada e completamente imóvel. Helena olhava com os olhos arregalados a carcaça despedaçada. Um jato de sangue. Tendo-lhe escorrido pelo rosto pálido. Deixará-lhe uma longa risca vermelha desde o lado direito do queixo até o canto do olho. Esquerdo. Passando em diagonal sobre a boca. Você parece Lady Macbeth. Disse ele. Tentando. Ainda uma vez. Pilheriar. Arons. Tocou-lhe no ombro. Vamos tirar estas manchas horríveis. Esta imundícia está secando no meu corpo. Parece secante. Como única resposta. Helena cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Antônio esteve imóvel um instante. Olhando para ela. Ali encolhida. Ouvindo o som entristecedor do pranto provocado. Aquela abjeção desesperada de sua nudez suja de sangue. Parece secante. Suas próprias palavras repercutiram-lhe sem graça nos ouvidos. Moveu-o interiormente aí. A seguir. Um ímpeto quase violento de amor a essa mulher que sofreia. Essa pessoa. Sim. Essa pessoa de que ele pretendera deliberadamente não tomar conhecimento. Como se não existisse a não ser como um dos elementos do prazer. Agora que ela estava ali ajoelhada e em soluços. Toda a ternura que ele já alguma vez sentira pelo seu corpo. Toda a afeição implícita nos prazeres sensuais e jamais expressa pareciam descarregar-se. Numa espécie de faísca elétrica de sentimento acumulado. Sobre essa pessoa. Esse espírito corporificado. Que chorava em solidão. De trás de mãos encobridoras. Ajoelhou-se ao lado dela no colchão e. Com um gesto que visava exprimir tudo o quanto ele então sentia. Passou-lhe o braço em volta dos ombros. Ao seu contato. Em. Ela recuou. Como de uma sujeira. E numa estremeção violento. Sacudiu a cabeça. Mas. Helena. Protestou ele. Na tola convicção de que devia haver qualquer mal entendido. Que era impossível não sentir-se ela o que ele estava sentindo. Era apenas questão de fazê-la compreender o que a ele acontecera. Pôs-lhe. Mais uma vez. A mão no ombro. Mas importa-me tanto. Gosto tanto de você. Mesmo nesse momento recusava-se a comprometer-se com a palavra amor. Não me toque. Gritou ela. Quase sem articular as palavras e curvando-se toda para evitá-lo. Ele retirou a mão. Mas ficou ali. Ajoelhado junto dela. Perplexo e miserando em seu silêncio. Lembrara-se de quando ela quisera que lhe fosse dado a amar e de suas invasivas. De como ele se negara a aceitar da pessoa dela ou dar-lhe de si mais do que as ocasionais e descontínuas possibilidades amorosas de seus corpos. Ela acabara aceitando suas condições. Aceitando-as tão integralmente. Que agora. Helena. Arriscou ainda uma vez. Era preciso fazê-la compreender. Novamente. Helena sacudiu a cabeça. Deixe-me em paz. Disse. Depois. Vendo que ele não se afastava. Descobriu o rosto. Um rosto que estava então grotescamente lambuzado de sangue. E olhou para ele. Que não se resolve a ir embora. Perguntou. Esforçando-se mostrar-se Freire desapaixonadamente ressentida com essa intromissão. Depois. Subitamente. Começaram-lhe as lágrimas a escorrer de novo. Oh. Favor. Vá-se embora. Implorou. Com a voz alterada e. Baixando a cabeça. Mergulhou mais uma vez o rosto nas mãos. Antônia hesitou um momento. Depois. Compreendendo que a sua permanência ali só serviria para agravar a situação. Levantou-se e deixou-a. É questão de tempo. Disse consigo. É questão de tempo. Tomou um banho. Vestiu-se e desceu. Depois. A sala de estar. As fotografias ali estavam. Tal qual as deixara. Espalhadas sobre a mesa. Sentou-se posse a distribuí-las metodicamente. Em pequenos maços. Assunto. Assunto. Marie com as suas plumas. Marie de véu. Embarcando num carro renaldo. Out de antes da guerra. Marie em seu traje de banho. Em diepe. Corpete de mangas curtas e calções cobertos até aos joelhos. Um saiot. Sua mãe num jardim. Dando de comer aos pombos na piaza a São Marco. E. Depois. O túmulo dela no cemitério de Lolindon. Seu pai com um bastão de alpinista. Amarrado a um guia e uma corda. Numa escarpa coberta de neve. Com Paulina e os dois filhos. O tio James de bicicleta. O tio James com um chapéu de palha mosqueado. A duas cores. Remando na serpentina. Conversando. Dez anos mais tarde. Com soldados convalescentes num jardim de hospital. Depois. Brian. Brian em companhia do que ele. Anthony. Havia propriamente sido embolstrou de. Brian num quique com João e a senhora. Foche. Brian galgando os lacas. Agora. Esta que era aquela pequena com quem tivera uma aventura em Nova York em 1927. Sim. Em 1927. Não. Depois. Sua avó. Suas tias. Meia dúzia de fotografias de Gouladis. Meia hora depois. Ele ouvia os passos de Helena. Que subia. Cautelosamente. A princípio. E lentamente. A escada íngreme que conduzia ao terraço da cobertura. E atravessava. Depois. Ligeira. O corredor. O seguir. O barulho da água no banho. Tempo. De tempo a que ela precisava. Resolveu comportar-se diante dela como se nada tivesse acontecido. Foi. Portanto. Quase com alegria que ele a recebeu. Quando ela entrou na sala. Então. Perguntou com vivacidade. Levantando os olhos das fotografias. Diante. Em. Daquela fisionomia pálida e fechada. Encheu-se de desconfiança. Vou-me embora. Disse ela. Agora. Antes do almoço. Ela confirmou com a cabeça. Mas que. Porque acho melhor. Foi tudo que ela respondeu. Antônio esteve um momento calado. Sem saber se devia protestar. Insistir. Dizer-lhe as coisas que lhe tentara dizer lá em cima. Mas a inesorabilidade da calma que ela apresentava era uma advertência prévia de que a tentativa seria inútil. Mais tarde. Quando ela tivesse voltado a sido o primeiro choque. Depois que lhe fosse dado o tempo. Está bem. Disse ele em voz alta. Vou levá-la até o hotel. Não. Respondeu Helena. Mineando a cabeça. Irei a pé. Com o calor destes. Irei a pé. Repetiu ela com decisão. Bem. Se acha melhor também escaldar-se. Tentou sorrir. Mas sem muito êxito. Ela transpôs as portas de vidro. E. Quando já no terraço. Aquele rosto pálido e inflexível ficou subitamente como que inflamado pelo reflexo de seu pijama. De novo no inferno. Disse ele consigo enquanto a seguia. Que saiu também. Perguntou ela. Vou acompanhá-la até o portão. Não é preciso. Acho melhor. Sem lhe retribuir o sorriso. Sem proferir palavra. Ela foi andando. Dois altos e copados pés de Budley elevavam-se de um e de outro lado da escada que descia do terraço. No ar quente. O perfume das flores. Perfume que. Também ele. Parecia conter um calor intrínseco. Era intenso e violentamente doce. Que delícia. Disse em voz alta Antony. Ao penetrarem na aura perfumada das flores. Isto chega a ser quase excessivamente delicioso. Mas olha-lhe. Exclamou Jean-Oltroton para Helena. Segurando-lhe a manga do vestido. Olhe só. Apenas saída da crisálida. Brilhante ainda em toda sua freia escura. Uma borboleta tinha pousado sobre um dos tufos das flores lilases. As asas amarelo-claras. Com suas pintas negras e seus círculos azuis e carmesins. Estendiam-se plenamente à luz do sol. Suas bordas dianteiras apresentavam a curva de um sabre e das extremidades a linha marginal se oblicuava elegantemente para trás. Na direção das duas caudas de andorinha que se estendiam das asas inferiores e que lhe caracterizavam o tipo. A borboleta parecia. Toda ela. O símbolo. O hieróglifo representativo de uma ligeireza alacre aérea. As asas espalmadas tremulavam como agitadas um excesso de vida incontrolável. Como uma energia apaixonada. Rapidamente. Devoradoramente. Com a precisão extraordinária de um movimento visando a um fim. O bichinho mergulhou a probóscide desenrolada nas minúsculas flores trompiformes que compunham o tufo. Com um movimento rápido da cabeça e do tórax. A sonda foi enfiada no recesso de uma flor. Para ser logo após retirada e mergulhada com a mesma rapidez e certeza entre os lábios de outra e ainda mais outra flor. Até serem exploradas todas as flores numa extensão considerável. E ser necessário dar-se preço em dirigir-se para alguma região do tufo ainda não devastada. E assim sucessivamente. Sondando o âmago das flores expectantes. Descendo fundo as fontes guarnecidas e ocultas daquela doçura inebriante. E assim sucessivamente. E com que insaciável concupiscência. Com que paixão intensa se entregava a ela aquela avidez orientada e precisa. Durante um longo minuto estiveram observando em silêncio. Depois. Subitamente. Helena estendeu a mão e bateu no tufo em que estava pousada a borboleta. Antes. Em. Que seu dedo tivesse sequer tocado as flores. O lépido e vivo animalzinho já tinha fugido. Um rápido bater de asas. Depois uma descida serena. Com as asas paradas. Outro arranco de bater de asas. Outro voo em longa sinuose de aclives e declives. E ela. A borboleta. Que desaparecia de trás da casa. Que fez isso? Perguntou ele. Fingindo não lhe ter ouvido a pergunta. Helena desceu rápida a escada e saiu a correr pelo caminho arenoso. No portão do jardim estacou e voltou-se. Adeus. Antônio. Quando volta? Perguntou ele. Helena olhou alguns segundos sem dizer nada e meneou. Em seguida. A cabeça. Não volto mais. Disse. Fim. Não volta mais? Repetiu ele. Que quer dizer. Ela. Hein. Já tinha batido o portão atrás de si com uns passos que eram quase pulos. Mas caminhava pela estrada poerenta. Sob os pinheiros. Antônio ficou vendo-a afastar-se e sabia que. Pelo menos enquanto. Seria inútil tentar fazer o fosso que fosse. Se acompanhasse. Só serviria isso para piorar a situação. Mais tarde. Talvez. De noite. Depois que ela tivesse tido tempo. Mas. Ao voltar pela vereda do jardim. Através do perfume das budleias que ele agora nem sentia. Perguntava-se a si mesmo. Inquieto. Se valeria a vírgula mesmo mais tarde. Conhecia a teimosia de Helena. E depois. Que direito tinha ele agora. Depois de tantos meses de renúncia. De recusa ativa a todos e quais queira direitos. Mas eu sou um idiota. Disse em voz alta. Ao abrir a porta da cozinha. Estou agindo como um louco. E procurou recuperar sua sanidade mental. Com depreciar e desdenhar todo aquele incidente. Desagradável. Isso fora. Admitia ele. E não bastante desagradável. Para justificar a conduta de Helena. Como se fosse uma personagem de Ibsen. Qualquer coisa como a casa de bonecas. Disse consigo. Tentando enfeixar tudo numa frease adequadamente ridícula. Casa de bonecas. Sem a boneca nem a casa. Pois. Em verdade. Ela não podia queixar-se de que o velho Hugo. Nem de que ele próprio houvessem alimentado quaisquer projetos sobre a liberdade dela. Ao contrário. Tinha insistido em que fosse livre. A liberdade dela era a liberdade dele. Se ela se tivesse tornado sua escrava. Ele ter-se ia necessariamente tornado escravo dela. Quanto às suas próprias emoções. Lá em cima no terraço da cobertura. Aquele acesso de ternura. Aquele desejo de conhecer e amar a pessoa que sofreia. Dentro daquele corpo subitamente e inconsequentemente desejável. Essas tinham sido reais. Sem dúvida. Eram fatos de experiência direta. Mas. Afinal de contas. Podiam ser explicadas como simples exageros. Num momento de perturbação. Exageros de sua simpatia. De sua solidariedade muito natural com aquele estado de sofrimento. De angústia em que ela se achava. Se lhe fosse dado algum tempo para refazer-se de tudo aquilo. Ela haveria de escutar ainda uma vez o que ele queria dizer-lhe. E ele já não quereria mais falar-lhe das coisas que ela. Havia pouco. Se negar a ouvir. Abriu a geladeira e viu que me. Caiol tinha preparado Vitela Freyla e salada de pepinos e tomates. Me. Caiol era doida Vitela Freyla. Ou melhor. Que os outros gostassem de Vitela Freyla e era. Assim. Esse o prato que ela constantemente lhe servia. Antony. E, embora, em verdade, não o apreciasse muito. Preferia comê-lo sem discutir com o me. Caiol sobre o cardápio. Passavam-se às vezes semanas inteiras sem que tivesse necessidade de dizer-lhe outra coisa que não fosse bonjor e ademai-me. Caiol. E o fight bea o jordo e o que é o vent. Qualquer que fosse o caso. Todas as manhãs ela aparecia e durante duas horas era vista a ocupar-se do arranjo da casa. A preparar algum alimento. A pôr a mesa e, depois, desaparecia novamente. Ao ser servido, ele quase não se dava conta da presença da criada. O arranjo, a ordem, considerava, eram quase tão perfeitos quanto podem essas coisas ser perfeitas no mundo. A Vitela Freyla era, afinal, um preço módico. Barato mesmo para pagar semelhante serviço. A mesa, ensombrada pela grande figueira do terraço, Antônio estava seriamente resolvido a comer e, enquanto comia, ia voltando às páginas do seu último caderno de notas. Não havia nada. Certificava-se ele agora, como trabalho, nada tão eficiente para fazer a gente esquecer-se de um sentimento particular e pessoal, como uma boa generalização. Deparou-se-lhe sob os olhos a palavra liberdade e, lembrando-se da satisfação que sentia alguns meses antes, quando confiar ao papel suas ideias, começou a ler. A que Tom quis escrever a história do homem em termos de uma história da ideia de liberdade. Mas não se pode escrever uma história da ideia de liberdade sem, ao mesmo tempo, escrever uma história do fato da escravização. O fato da escravização. Ou antes, das escravizações. Pois, nas suas sucessivas tentativas de conceber a ideia de liberdade, o homem está constantemente trocando uma forma de escravização ou outra. A escravização primitiva é a escravização ao estômago e a estação adversa. Escravização à natureza, numa palavra. A fuga à natureza se consegue pela organização social e pela invenção técnica. Numa cidade moderna é possível esquecer que existe essa coisa chamada natureza, particularmente a natureza em seus aspectos mais inumanos e hostis. Metade da população da Europa vive num universo forjado ela mesma. Suprimamos a escravização à natureza e surge imediatamente outra forma de escravização. A escravização às instituições. Instituições religiosas, jurídicas, militares, econômicas, educacionais, artísticas e científicas. Toda a história moderna é uma história da ideia de nos libertarmos das instituições. E é igualmente a história do fato da escravização às instituições. A natureza é insensível. As instituições, sendo obra dos homens, têm um sentido e uma finalidade. As circunstâncias mudam mais depressa do que as instituições. O que outrora tinha sentido, hoje deixou de ter. Uma instituição gasta é como uma pessoa que aplica o raciocínio lógico a uma situação não existente criada a uma ideia fixa ou uma alucinação. Semelhante estado de coisas ocorre quando as instituições aplicam a letra da lei a casos individuais. Se as circunstâncias encaradas dela realmente existissem, a instituição estaria agindo racionalmente. Mas, de fato, elas não existem. A escravização a uma instituição é como a escravização a um paranoico que sofreia de alucinações. Mas esta ainda é de posse de todas as suas faculdades intelectuais. A escravização à natureza é como a escravização a um idiota cuja mente não é, sequer, capaz de sofrer de alucinações. A revolta contra as instituições conduz provisoriamente à anarquia. Mas a anarquia é a escravização à natureza. E para um homem civilizado a escravização à natureza é até menos tolerável que a escravização às instituições. Às vezes, não há nenhum período de anarquia, nenhuma escravização temporária à natureza. Os homens passam diretamente de uma série de instituições a outra série. É porque se procura por em prática a ideia de liberdade que as instituições se transformam. Para apreciar o fato da nova escravização a que decorrer certo tempo. Assim, acontece que em todas as revoltas contra as instituições há uma espécie de lua de mel cheia de alegrias, durante a qual as pessoas acreditam que a liberdade acaba a fim de ser alcançada. Felizes os que viveram nessa aurora. E não somente na aurora da revolução francesa. Que felicidade perfeita não foi. Exemplo, a dos que viveram na aurora do movimento franciscano, na aurora da reforma, na aurora do cristianismo e do islamismo. Até mesmo na aurora da grande guerra. A lua de mel pode durar uns 20 ou 30 anos. Depois, o fato da nova escravização impõe-se à consciência dos homens. Percebem que a ideia de liberdade não foi posta em prática pela última mudança. Que as novas instituições são tão escravizadoras como as velhas. Que fazer? Mudar as novas instituições outras ainda mais novas. E quando terminar esta última lua de mel? Mudar as ainda mais novas outras mais novas ainda. E assim sucessivamente. Indefinidamente e indubitavelmente. Em qualquer sociedade dada, o fato da liberdade, ou a liberdade como fato, só existe para um pequeníssimo número de indivíduos. Circunstâncias econômicas favoráveis. Eis as condições de uma liberdade, pelo menos parcial. Mas para que a liberdade seja quase completa deve haver também circunstâncias favoráveis de ordem intelectual, psicológica, biográfica. Os indivíduos aos quais todas essas circunstâncias são propícias não são escravos das instituições. Para eles as instituições existem como uma espécie de armação sólida, sobre a qual podem executar quaisquer ginásticas que queiram. A rigidez da sociedade como um todo torna possível, a esses privilegiados, transpor os limites morais e intelectuais sem risco algum. Quer para si próprios, quer para a comunidade em geral. Todas as liberdades particulares, e não a liberdade que não seja particular, são sempre condicionadas a alguma forma de escravização geral. Antony fechou seu caderno. Sentindo que não podia ler nenhuma linha a mais. Não que as suas palavras lhe parecessem agora menos verdadeiras do que lhe haviam parecido ou escrevê-las. Eram verdadeiras, sim, no estilo e no plano em que se achavam. Que, então, tudo aquilo lhe parecia imensamente falso e injusto. Não desejando discutir consigo mesmo essa questão. Foi para dentro da casa e sentou-se ao ler a história e o filme chânico ao Inventions, de Uzer. Às quatro e meia, lembrou-se subitamente daquele cão morto. Dentro de algumas horas, e como calor que fazia, saiu a correr para o depósito das ferramentas. O chão do jardim mal cuidado estava cozido pelo sol até quase a consistência de um tijolo. Quando ele acabou de abrir o buraco, pingos de suor lhe escorriam pelo rosto. Depois, de pá em punho, subiu ao terraço no topo da casa. Ali estava o cão morto. As manchas de sangue sobre o pelo do animal, sobre o parapeito, sobre os colchões tinham se tornado cor de ferrugem. Depois de algumas tentativas baldadas, ele conseguiu apanhar a carcaça na pá e atirá-la acima do parapeito, com moscas e tudo, pois as moscas se recusavam a ser incomodadas. Desceu em seguida a escada e saiu para o jardim. Aí, como se estivesse competindo obstinadamente em alguma abominável corrida da colher e do ovo, tornou a levantar do chão a coisa, que balançava horrivelmente em cima da pá enquanto ele a levava para a cova. Quando voltou para casa, sentia-se tão mal, tão enjoado, que se viu forçado a beber um pouco de aguardente. Em seguida, desceu à praia, atirou-se ao mar e entregou-se a um longo exercício de natação. Às seis horas, tendo feito de novo a toalete, tomou seu automóvel e foi ao hotel conversar com Helena. Calculava que, essa hora, ela já se teria restabelecido de seu primeiro choque e estaria resolvida a escutá-lo. Esquecendo-se de toda aquela história de casa de bonecas e de sanidade mental que tivera a intenção de conservar, foi tomado, ainda no automóvel, de uma extraordinária alegria. Dentro de alguns minutos estaria de novo diante dela, dizendo-lhe das descobertas que havia feito de súbito. Nessa manhã eu mesma, a descoberta de que gostava dela, a descoberta de que tinha sido um tolo e, ainda pior, indizivelmente pior do que um tolo. Seria difícil, seria quase impossível dizer essas coisas a respeito de si próprio, mas, isso mesmo, o simples fato de pensar que ele dizê-las enchiu de uma felicidade profunda. Parou a porta do hotel e embarafustou-se hall adentro. Madame Lerigiste, ele dança a chambre. Madame Moiselle, mais non. Monsieur, Madame viente de partir. Ele viente de partir? Madame Estelé e prendre-lhe rapide a tolom. Antony olhou para o relógio. O trem já tinha partido. Num carrinho miserável como o dele, não havia esperança de chegar a Marsella antes que o trem também de lá tivesse partido para Paris. Merci, Madame Moiselle. Merci, disse ele, cedendo, pela força do hábito, aquela polidez excessiva com que se protegia contra o ambiente inquietador das classes inferiores. Mas de Rien, Monsieur, voltou novamente para casa, atormentado pela indecisão, sem saber se devia estimar aquela libertação. O carteiro tinha vindo durante sua ausência. Havia uma carta do seu corretor, aconselhando-o a vender pelo menos uma parte das ações de uma mina de ouro que ele herdara do tio James. Não parecia haver probabilidade alguma de que elas continuassem se valorizando, em vista do que, o mais prudente a fazer seria aproveitar-se dos preços do momento e inverter em empresas industriais ingleses de situação sólida. E garantida, tais como, atirou a carta para o lado. Como quase sempre, as ocasiões tinham conspirado em seu favor, trazendo-lhe, maldosamente, a prosperidade econômica. Nesse momento, com a depressão, ele se achava em melhor situação do que jamais estivera. Em melhor situação, quando a situação de outras pessoas era justamente pior, mais livre, enquanto a escravização dos outros era mais desesperadora. O anel de Policrates, dir-se-ia que os deuses já haviam dado início à sua vingança. Foi deitar-se cedo e, às duas horas, foi despertado aquele sonho horrível que lhe era tão freio e quente, que tanto obsidiara na infância e que, ainda mesmo depois de adulto, de quando em quando afligia. Sonho que, em substância, era sempre o mesmo. Nada havia nele de nítido, de muito visível. Havia, isso sim, uma noção vaga de que estava acompanhado, rodeado de presenças obscuras. Um bocado de alimento que ele não podia precisar bem o que fosse. Logo que ele o levava à boca e espalhava-se-lhe entre os dentes. Assumia cada vez mais uma consistência de borracha com, ao mesmo tempo, algo de viscoso. Até dar-lhe a impressão de uma mordaça untada de uma espécie de goma que ia secando e formando uma membrana espessa sobre os dentes e sobre a língua, sobre o céu da boca. E continuava, assim, essa marcha progressiva de expansão asfixiante, de espessamento e entupimento glutinoso, indescritivemente repugnante. Tentava engolir. Tentava, apesar da presença obscura e embaraçante de pessoas estranhas, expelir tudo aquilo. Mas não conseguia. Via-se, fim, forçado a arrancar a droga com o dedo em gancho, pedaço, pedaço, como se fosse puxa-puxa. Mas era ainda em vão, pois a mordaça continuava a evolumar-se, a membrana a engrossar-se e endurecer-se. E só conseguia ver-se livre de tudo quando, afinal, despertava de repente. Nessa noite, o tal bocado que lhe crescia na boca tinha qualquer relação, vaga, mas horrível, com o cão. Acordou tremendo. Uma vez desperto, não pôde mais sono. Um montão de lembranças, de reminiscências já abandonadas vieram, assim dizer, à tona de sua consciência. Aqueles retratos. Sua mãe e Maria Umberley. Briana Caieira. Evocado esse cheiro de sal que se desprendia da carne esquentada ao sol. E ainda Briana morta ao pé do rochedo, no meio das moscas, como esse cão. Capítulo 13 e 20 de maio de 1934. Fiz meu segundo discurso ontem à noite. Sem nervosismo grave. É fácil, uma vez que tomamos a resolução de não nos incomodarmos como fato de nos expormos ao ridículo. Mas é deprimente. Eis aí um caso em que 500 pessoas em um salão nada tem de concreto. O orador fala para um nome coletivo, para uma abstração e não para uma coleção de indivíduos. Apenas aqueles que já estão parcialmente ou completamente convencidos do que estamos dizendo querem verdadeiramente compreendernos. O resto é de uma ignorância inexpugnável. Numa conversa particular qualquer destes últimos faria certamente pelo menos um esforço penoso para nos compreender. O fato de haver um auditório concorre ainda mais para a incompreensão. Especialmente se quem não compreende tem a possibilidade de nos fazer perguntas depois do discurso. Algumas das razões disso são evidentes. O simples fato de levantar-se e estar sendo olhado já constitui um prazer. Prazer que, em muitos casos, chega a ser quase doloroso. Orgasmos excruciantes de afirmação da personalidade. O prazer aumenta quando a pergunta é hostil. A hostilidade é uma declaração de independência pessoal. E ao mesmo tempo mostra claramente o que é simples acaso que ele, o que dirige as perguntas, não se acha sobre o estrado ou na tribuna, acaso, se não for, naturalmente, uma alquinação premeditada da parte de alguns acelerados que não queiram deixar subir. As interrupções e as perguntas são, em geral e sem dúvida nenhuma, completamente fora de propósito. Os interpeladores vivem, como todos nós, enclausurados dentro de seus mundos particulares, sem fazerem esforço algum no sentido de penetrarem nos mundos alheios. A maior parte das discussões em público é como um jogo de disparates em que se falam línguas diferentes e em que não existem intérpretes. Mark, que estivera presente à reunião, veio depois aos meus aposentos, onde se deliciou em tornar mais intenso o estado de depressão em que eu me achava. Se você fosse falar as vacas no pasto, o efeito seria o mesmo. Era forte em minha tentação de concordar com ele. Todos os meus velhos hábitos de pensar, viver, sentir, impelem-me para o acordo. Um mundo sem inteligência, onde não se pode fazer coisa alguma. Que satisfação! A gente pode retirar-se, visto que não há mais nada a fazer, compilar o seu tratado de sociologia, a ciência da estupidez humana. Ontem de noite, em companhia de Mark, surpreendi-me a sentir um prazer intenso em comentar a imbecilidade do meu auditório e dos seres humanos em geral. Surpreendi-me e contivei-me. Pus-me a considerar que as sementes tinham sido cimeadas e que se ao menos uma viesse a germinar, a reunião teria valido a ponto. Teria valido a vírgula mesmo que nenhuma viesse a germinar, somente em meu benefício, como um exercício, como um treino para fazer coisa melhor na próxima ocasião. É verdade que nada disso foi dito a mim. Eu simplesmente deixei de falar e, ao que suponho, mudei de expressão fisionômica. Mark, que não deixa passar nada, começou a rir. Previu a ocasião em que, toda vez que eu mencionasse uma pessoa em um grupo, haveria de antepolho o adjetivo caro. Os caros comunistas, os caros armamentistas, caro general. Goeringue. Não pude deixar de rir, pois aquela sua maneira selvagem de dizer as coisas era o que de melhor e de mais cúmico ele tinha. Mas, fosse como fosse, se tínhamos uma parcela suficiente de amor e de bondade, não podíamos deixar de procurar um meio de corresponder à bondade e ao amor vindos de quase toda gente com quem entrássemos em contato, quem quer que fosse, ele ou ela. E, neste caso, quase todos seriam realmente caros. Presentemente a maior parte das pessoas parecem ser imbecis ou odiosas. A culpa está, pelo menos, tanto em quem assim as julga quanto nelas. 24 de maio de 1934 passei esta manhã quatro horas compondo as minhas notas. Prazer extraordinário. Como é fácil e cômodo entregar-se a gente ao labor ininterrupto da ciência e ao comércio das ideias. Ingressar nessa vida superior que é simplesmente a morte sem lágrimas. A paz, a irresponsabilidade, todos os deleites da morte, temo-los aqui em vida. Antigamente, tinha gente que se recolher a um convento para encontrá-los. Esses prazeres da morte se pagavam com a obediência, a pobreza, a castidade. Agora podemos tê-los gratuitamente no mundo profano. A morte inteiramente sem lágrimas. A morte com sorrisos. A morte com os prazeres de cama e mesa. A morte na intimidade, sem ninguém que nos tiranize. Sábios, filósofos, homens de ciência. Que uma convenção se supõe não serem práticos. Mas que outra classe de homens já conseguiu fazer com que o mundo a aceitasse e, o que é mais estranho, continuasse a aceitá-la pelo valor que ela própria se atribui? Os reis já perderam seu direito divino. Os plutocratas, ao que parece, vão também perder o deles. Entretanto, os privilegiados da vida superior continuam a ser rotulados de superiores. Isso é freuto da persistência. Persistência em se louvarem, em fazerem barretadas a si próprios e persistência em denegrirem os outros. Assim tem sido ano após ano, durante os últimos sessenta séculos. Superiores, nós. Inferiores, vós. Nós somos do espírito. Vós sois do mundo. Isso, repetidamente, marteladamente, como fazem os anunciantes desta marca de sabão que se chama PR Swap. De maneira que hoje se aceita isso como um axioma. Mas o que é fato é que a tal vida superior é apenas o melhor sucedâneo da morte. Um modo de fugir às responsabilidades da vida. Mais perfeito do que o álcool. Ou a morfina. Os prazeres da carne ou a propriedade. As libações e as orgias destroem a saúde. Mais cedo ou mais tarde os que se abandonam aos prazeres sexuais se encontram envolvidos em graves responsabilidades. Os acumuladores de bens, familiares da abastança, nunca podem obter todos os selos, todos os vasos chineses, todas as casas, todas as variedades de lírios ou o que quer que seja que eles almejam. Sua fuga às responsabilidades é um tormento de tântalo. Ao passo que o homem de vida superior foge para um mundo onde a saúde não corre nenhum risco e as responsabilidades e torturas são reduzidas ao mínimo. Um mundo, o que é mais, que a tradição considera como realmente superior ao mundo dos que vivem responsavelmente. Esse supremo invasor pode chafurdar completamente em sua boa consciência. Realmente, como é fácil encontrar na vida da erudição e da pesquisa científicos equivalentes de todas as virtudes morais. Alguns, certo, não são equivalentes, mas idênticos. A perseverança, a paciência, a abnegação e outras coisas assim. Bons meios conduzidos a fins que podem ser maus. Podemos trabalhar árdua e devotadamente em qualquer coisa. Desde a física atômica à falsificação e ao comércio de escravas brancas. As outras são virtudes éticas transferidas ao domínio mental. Castidade da forma artística e matemática. Pureza da pesquisa científica. Coragem de pensamento. Hipóteses ousadas. Integridade lógica. Temperança ou moderação de vistas. Humildade intelectual diante dos fatos. Todas as virtudes cardeais, ou melhor, a máscara e a fantasia delas. Os homens de vida superior chegam a pensar de si próprios que são santos. Santos da arte e da ciência e da cultura. Santidade puramente figurada e metafórica, que eles tomam, em, ao pied de la lettre. Felizes são os pobres de espírito. O homem de vida superior chega a ter equivalentes para a pobreza espiritual. Como homem de ciência, procura manter-se acoberto das influências de seus próprios interesses e preconceitos. Mas não é tudo ainda. A pobreza ética do espírito impõe que não se deixe nenhum pensamento para o dia seguinte. Que se deixem os mortos enterrar os mortos. Que se perca a vida para ganhá-la. O homem de vida superior pode fazer paródias dessas renúncias. Eu sei, porque eu mesma as fiz e realmente me honrava de tê-las feito. Somente no outro mundo superior é que vivemos continuamente e responsavelmente. Neste, insulamos-nos do nosso passado. Recusamos confiar-nos ao futuro. Não temos convicções, mas vivemos do momento que passa. Renunciamos nossa própria identidade. Exceto como homem superior. E ficamos reduzidos à sucessão dos nossos estados. Um desprendimento mais do que franciscano. O qual pode ser combinado com exultações imperialistas de uma intensidade mais do que napoleônica. Eu pensava que não tinha nenhuma vontade de poderio. Agora percebo que essa vontade eu a apliquei sobre pensamentos. Mais do que sobre pessoas. Conquistando nova província do saber. Resolvendo da melhor maneira um problema. Forçando as ideias a associarem-se ou dissociarem-se. Tiranizando certas palavras recalcitrantes para que assumissem certa forma. Todo um prazer de ser ditador sem perigos nem responsabilidades. Capítulo 14 e 8 de dezembro de 1926 A Hora do Jantar. Ele já tinha diante de si toda uma nova história. O último. O mais recente suplemento do repertório de Marion Berley. O mais recente e, conforme se afigurava ao ouvido atento e crítico de Anthony. Tão bom quanto os melhores clássicos da coleção. Desde o momento em que receber o convite. Sua curiosidade estiveira. Como só agora ele compreendia. Mesclada de certa esperança vingativa. A esperança de que ela tivesse mudado para pior. Quer relativamente. Isto é. Para a larga experiência dos seus olhos. Quer absolutamente. Em razão de terem decorrido esses longos 12 anos. A esperança. Enfim. De que ela tivesse degenerado do que era. Ou do que ele imaginara que ela fosse. Quando ainda a amava. Foi. Assim. Com certa vergonha. Como ele mesmo agora reconhecia. Foi com certo desapontamento que a encontrou quase sem mudança nenhuma. Quase a mesma Marion Berley de suas reminiscências. Ela estava com 43 anos. Mas seu corpo quase nada perdera a desbeuteza antiga. E ela a moviase ainda com toda a agilidade e rapidez de outrora. Em verdade. Com algo mais do que a antiga agilidade. Pois ele notara que atual era propositada. Que ela desempenhava o papel de alguém que. Sob a ação de um impulso juvenil. Entrasse em movimento rápido e violento. E que o desempenhava além disso. Em circunstâncias em que o impulso não poderia de modo algum ter sido sentido. Se fosse natural. Antes do jantar. Ela levou-o ao seu quarto e no pavimento superior. Para que ele visse os nus de passinho que ela acabara de comprar. A primeira metade do primeiro lanço da escada. Ela a venceu a passo normal. Conversando enquanto subia. Depois. Como se de súbito lhe tivesse acudido que a lentidão ao subir uma escada é sinal de idade madura. Passou inesperadamente a correr. Não. A precipitar-se. Corrigiu-se logo Antônia ao lembrar-se do incidente. Precipitar-se era o termo justo. E quando voltaram para a sala de visitas. Nenhuma garota de 16 anos. Mais desenvolta e estabanada que fosse. Poderia tirar-se ao sofá com maior estovamento do que ela o fez. Nem encolher as pernas com movimento mais felino. A Maria de 1914 jamais se comportara com tanta juventude assim. Ainda mesmo que o quisesse. E, refletiu ele, não teria podido fazê-lo. Com todas aquelas saias e anáguas. Ao passo que neste momento. Com estas saiazinhas curtas e pliçadas. Não deixava de ser absurdo. Sem dúvida. Mas, pensando bem. Não era ainda dolorosamente absurdo. Pois Maria ainda podia pretender encarnar o papel de jovem. Apenas um pouco gasto. Seu rosto parecia ter ainda iluminá-lo. Através das leves marcas de fadiga. A vitalidade risonha de outrora. E quanto aos seus dotes intelectuais. Sim. Quanto a isso. Bastava pensar nessa improvisação. P. Pois devia ser uma improvisação. Visto que o fato ocorrera naquela manhã a mesma. Improvisação que era uma pequena obra-prima e que tinha tema a rim que Helena tinha roubado. Vou mandar embalsamá-lo. Concluiu ela com um tom entre sério e jocoso. Em que se percebia um riso mal contido. Embalsamá-lo é. Mas já bepubou-lhes. Como uma garrafa de gingibirra subitamente aberta e borbulhante. Atalhava. Vou fazer-lhe algumas sugestões sobre o embalsamamento. Sorriu. Pestanejou. Torceu-se todo. Toda sua pessoa. Gorducha e viçosa. Parecia participar do que lhe dizia. Era como se falasse com todos os órgãos do corpo. Sugestões colhidas no Morticianos Jornal. Fez com a mão um gesto ondulante e declamou. Embalsamadores. Tem os vossos trabalhos esse aspecto desagradável do mastique. Das resinas. Se tem. A senhora. Amberley rir um pouco artificialmente. Talvez. Pois não gostava de ser interrompida no meio de uma história. Beppu era. Sem dúvida. Muito querido dela e de todos. Tão infantil. A despeito de sua pança e do trecho sem cabelos bem no alto da cabeça. Um ar mesmo de garota. Às vezes. Contudo. Interrompeu de chofrei com um perfeitamente. Depois. Virando-se para os outros em torno da mesa. Bem. Como eu ia dizendo. Continuou. Vou mandá-lo embalsamar e pôr numa dessas redomas de vidro. Como a vida. Beppu não pôde deixar de intervir eructivamente. Mas ninguém percebeu a referência do Nais. E ele ficou rindo sozinho. Numa dessas redomas. Repetiu a senhora. Amberley. Sem olhar para quem a interrompia. Que se encontram nas casas de cômodos. Com pássaros dentro. Pássaros empalhados. E deu a pronúncia das últimas palavras. Um sotaque alemão que as tornava. Sem que se soubesse bem que. Extraordinariamente engraçadas. Sua voz. Julgava Antony. Nunca estivera tão boa. Havia agora uma leve rouquidão. Qualquer coisa como o aveludado da epiderme de um freuto. Qualquer coisa como a bruma através da qual viemos. Da ponte de Waterloo. A catedral de São Paulo. A interposição dessa cortina de gaze. Que era o tom grave de sua voz. Parecia aprofundar-se. Assim dizer. E tornar mais ricas as belezas da paisagem vocal que lhe ficava. Traz. Com um ouvido mais atento do que nunca. Ele procurava fixar na memória as cadências de sua fala. Analisá-las. Decompô-las em seus diferentes sons. Em seus projetados elementos de sociologia. Devia haver um capítulo sobre sugestão coletiva e propaganda. Uma das sessões seria consagrada ao assunto dos ruídos fascinantes. O ruído fascinantemente irritante. Exemplo. De Savonarolo de Lloyd George. O ruído fascinantemente sedativo dos cantos sacerdotais. O ruído fascinantemente lariante de Robay e Little Tige. O ruído fascinantemente afreiodesíaco de certos atores e atrizes. De certos cantores. De certas sereias e donjons da vida privada. Marie. Sentençou ele. Tinha o dom especial de produzir um ruído simultaneamente afreiodesíaco e cômico. Ela podia emitir sons que feriam as cordas sensíveis do riso e do desejo. Nunca. Enhas da mágoa. Da predade. Da indignação. Em momentos de ênfase emocional ela lembrava-se agora daquelas horríveis cenas que ela costumava fazer. Sua voz perdia todo o controle e entrava num caos de sons roucos e agudos. O som de suas palavras de queixa, de censura ou de angústia provocava no ouvinte apenas um certo desconforto físico. Ao passo que com a senhora. Foch, de quem ele passava agora lembrasse, já era outra coisa. O simples ruído de suas palavras bastava para compelir-nos, para impor nossa aquiescência e simpatia. Ela possuía a mesma particularidade misteriosa que elevou Robespierre ao poder, que deu ao Itefield, pela mera repetição, duas ou três vezes, de uma exclamação piedosa. A possibilidade de arrancar lágrimas aos céticos mais empedernidos. A ruídos fascinantes capazes de convencer os ouvintes da existência de Deus. Quanta graça havia no tom de voz com que Marie se referir aos pássaros empalhados. Todos riram. Todos tinham forçosamente que rir. O próprio Colim e Gertum. O próprio Guleridge. E contudo, quando vir a entrar na sala esse tal Beavis, Hug se enchera de inquietação. O Beavis. A quem ele sempre de todos os modos possíveis procurava evitar. Que é que Marie não o avisara. Chegou a pensar. Um momento. Que se tratava de um plano previamente consertado. Marie teria convidado Beavis de propósito. Com o intuito de envergonhá-lo. Porque sabia que o tipo tinha sido testemunha de suas humilhações no bulstrode. Deveria haver dois deles presentes. Staites. Pois ele sabia que se esperava Staites depois do jantar. E Beavis. Hugo acabara se habituar a encontrar Staites nessa casa. Já não o inquietava a esse encontro. Staites. Não podia haver dúvida. Já tinha esquecido. Mas Beavis. Toda vez que Hugo o encontrava. Parecia-lhe que o gajo olhava para ele de um modo estranho. E se Marie o tinha agora convidado. Fora de propósito. Para que ele pudesse reavivar em Staites coisas esquecidas. E os dois. Com certeza. Iriam atormentá-lo com reminiscências. As reminiscências que tinham do medo que certa vez o assaltara. Quando jogava futebol. De como ele tinha chorado. No exercício de adistramento para casos de incêndio. Quando chegou a sua vez de dizer escorregando pela corda. De como se a chegar a covardemente a Jimbug. E fora depois obrigado ao castigo de passar entre duas fileiras deles. Armados de toalhas enroladas em porretes. De como eles o surpreenderam no seu quarto. Quando espiaram em cima do tabique. Hug sentiu um tremor correr-lhe o corpo. Mas certamente. Pensando melhor. Refletindo bem. Não era possível que se tratasse de um plano. Não era concebível. Fosse como fosse. Ele. Quando todos desceram para o jantar. Ficou satisfeito de achar-se separado de Beavis. Com Helena entre os dois. A conversa seria difícil. E depois do jantar. Ele haveria de fazer todo o possível para se manter à distância. Quanto a Colin. Este estivera durante toda a refeição num estado de perplexidade que. À medida que crescia. À medida que ele se sentia cada vez mais desesperadamente alheio a tudo aquilo. Se mesclava de um desespero e de uma desaprovação crescentes. Chegou fim a dizer consigo mesmo. O que pretendia dizer em voz alta a Joyce na primeira oportunidade. Pode ser que eu seja um tole mais isso e mais aquilo. E tal confissão ele a fazia intimamente num tom de firme desdém. Como se fosse uma confissão de força. Não de freiaqueza. Posso ser um tole e tudo mais. Mas ao menos. Sim. Ao menos eu sei muito bem o que se passa interna e externamente. Tudo isso e muito mais era o que ele queria dizer a Joyce. E Joyce. Lançou um olhar para ele em meio às histórias escandalosas de Beavis. Surpreendeu-lhe um olhar humilde. Hoje, ansioso, suplicantemente excusatório. Joyce concordaria com todas as palavras que lhe dissesse. Pois a pobre menina era uma espécie de filha trocada no berço. Era como uma pseudo filha. Deixada. Inexplicável engano. Nos braços de uma louca. De uma mãe impossível que o obrigava. Contra sua natureza. A associar-se a esses. Esses. Não pôde achar o termo aplicável a Bepo. E ele. Colinha Gertum. Era o São Jorge que a viria a salvar. O fato de ela. Como uma virgem caída no meio de traficantes de escravas brancas. Precisar de salvação. Era um dos motivos pelos quais ele sentia ela a essa atração tão intensa. Amava. Entre outras razões. Porque abominava em extremo esse idiom do degenerado. Era esse o termo. Que se chamava Bepo Bolles. E sua aprovação a tudo que Joyce era e fazia era proporcional a sua desaprovação. Desaprovação intensificada a certo terror. A mãe de Joyce. E todavia, nesse momento, apesar de toda desaprovação, apesar do temor daquela língua ferina que ela tinha, daqueles olhares penetrantes e cheios de ironia, não pôde deixar de rir com os demais. Aquela referência aos pássaros na redoma, expressa numa pronúncia prolongada, alemã, era irresistível. Para a senhora. Amberley o riso era como champanhe. Aquecia. Estimulava. E vou mandar esculpir na base uma inscrição. Prossiguiu ela. Alteando a voz para se fazer ouvir em meio ao vozerio. Este rim foi roubado. Helena Amberley. Com risco da própria vida é. Oh, mamãe. Calhe a boca. Atalhou Helena enrubecida a um misto de prazer e de enfado. Favor. Era certamente agradável ser a heroína de uma história que todos estavam ouvindo com atenção. Mas ao mesmo tempo esse heroísmo era um heroísmo idiota. E ela sentia-se irritada de ver a mãe explorando a sediotice. Ponto. E a despeito de uma eterna e consciente repugnância ao ambiente dos açougues continuou a senhora. Amberley. E acrescentou depois. Já no outro tom. Coitada da minha Helena. Nunca pôde suportar certos cheiros. A náusea que lhe causavam os açougueiros, peixeiros, etc. E nunca esquecerei aquela única vez em que a levei a uma igreja. Aquela única vez. Pensou Colin. Já não admira que ela pratique coisas destas. Sim. Eu não posso negar. Exclamou a senhora. Amberley. Ninguém pode negar que uma congregação de aldeia e uma manhã úmida de domingo. Seja. Freioncamente. Uma coisa fedorenta. E de atordoar. Mas. Em todo caso. E o cheiro da santidade. Interveio Antony Beavis. E voltando-se para Helena. Eu também já passei isso. Sua mãe mandava você cuspir. Quando havia esses maus cheiros em volta. A minha queria sempre que eu cuspisse. E na igreja a coisa não era fácil. Qual cuspir? Nem houve tempo para isso. Respondeu. Pela filha. A senhora. Amberley. Ela ficou logo enjoada. Com ânsias. O casaco de astracanda velha. Ela de Orplasdon. É que a ficou num estado lamentável. Nunca mais pude apresentar-me numa sociedade respeitável. Graças a Deus. A juntou. Beavis ganissou um protesto contra as imputações que ela insinuava. A conversa desviou-se. Depois. Dos rins e seguiu outro rumo. Helena continuou sentada. Despercebida. Silenciosa. Seu rosto perdera. De súbito. Toda a animação que assumira. Nunca mais tornarei a tocar em carne. Tinha dito. E entretanto. Ali estava ela com um rubro e repulsivo naco de carne de vaca espetado no garfo. Sou impossível. Pensou. Paz sério-se. Conforme pronunciara a velha me. De lá-close. E embora dificilmente se pudesse esperar outra coisa dessa velha asenina como preceptora profissional de moças. Contudo era verdade. No fundo. A verdade era isso mesmo. Não sou séria. Não sou. Mas percebeu. De repente. Que era ela mesma que se dirigia aquela voz que lhe estivera soando ao ouvido direito. Inarticulada e como que vinda de uma distância imensa. Ponto Proust. Ouviu a voz dizer e percebeu que já antes a mesma sílaba havia sido pronunciada pelo menos duas vezes. Olhou em volta. Com um sentimento de culpa. E viu. Rubro de embaraço. O rosto de Glewidge voltado para ela. Cheio de hesitação e de incerteza. Ele sorriu apalhermado. Com os óculos a lampejarem. E depois desviou novamente o rosto. Ela sentia-se duplamente confusa e envergonhada. Receio não ter percebido bem. Conseguiu fim murmurar. Oh. Não tem importância. Respondeu ele no mesmo tom. Não tem realmente importância nenhuma. Não tinha importância nenhuma. Mas ele estivera quase cinco minutos a pensar naquele modo de insetar a conversa armado de Proust. É preciso que eu lhe diga alguma coisa. Tinha resolvido quando viu Beavis empenhado em palestra intima com Marion Berley e Beppo. Devo dizer-lhe alguma coisa. Mas o que? Que se dizia mocinhas de 18 anos. Gostaria de dizer-lhe qualquer coisa de pessoal. Qualquer coisa um tanto galante. Mesmo. Sobre seu vestido. Exemplo. Como é bonito. Não. Isso era um pouco vago e sem caráter específico. Como seus olhos combinam tão bem com a sua cor. Mas a propósito de que cor eram os olhos dela. Também podia fazer-lhe perguntas sobre bailes. Tinha ela ido a muitos com amiguinhos muito ladinos. Mas isso ele tinha como coisa muito difícil para si. E demais. Não gostava muito de imaginá-la em companhia de amiguinhos. Preferia imaginá-la virginal do Beast Wayne Bloom. Ou então a sério. Mas com um sorriso poderia dizer-lhe. Diga cá, Helena. Conte como é na realidade a mocidade de hoje. E Helena. Firmando os cotovelos sobre a mesa. Voltar-se-ia para o lado. Ele diria exatamente o que ele quisera saber acerca desse mundo misterioso. Desse mundo em que as pessoas dançavam e iam a festas e estavam sempre tendo relações pessoais umas com as outras. Contar-lhe-a tudo. Tudo. Ou então. Mais provavelmente. Nada. E apenas lhe faria sentir quanto era impertinente e tolo. Não. Não. Evidentemente. Isso não serviria. De modo nenhum. Estava apenas imaginando. Apenas exprimindo um desejo. Foi quando lhe ocorreu a pergunta cerca de Proust. Que pensava ela de Proust. Era uma pergunta consoladoramente impessoal. Que ele poderia fazer sem acanhamento nem afetação. Mas a impessoalidade de tal pergunta poderia conduzir a uma longa discussão sempre no domínio do abstrato. Sempre. Assim dizer. Num trabalho de sondagem sobre as questões mais intimamente emocionais e. Até mesmo. Não. Não. Todavia. Nunca se podia saber. Era revoltante. E contudo. Até mesmo fisiológicas. Falando sobre Proust. Seria possível dizer tudo. Tudo. Mas sempre em termos de crítica estritamente literária. Sim. Isso. Sim. Evidentemente serviria. Tinha-se voltado para Helena. Suponho que deve ser interessante. Sutil. Invulgar a sua opinião sobre Proust. Sem resposta. Da extremidade da mesa vinha um vestígios da conversa da senhora. Amberley com Antony e Beppo. Estavam discutindo os hábitos de seus amigos. Quanto a Colin e Gertun. Parecia estar em meio a uma caçada de tigres nas províncias centrais. O Cleo e o Digit-Siu. Depois. Continuou. Você deve ser Proustiana. Como todos nós. Não é. Mas o perfil cabisbaixo e melancólico não deu sinal de vida. Já constrangido se sentir ridículo. Ele experimentou ainda uma vez. Eu desejava que você me dissesse o que pensa sobre Proust. Disse em voz mais alta. Que aos seus próprios ouvidos soava estranha e afetada. Helena continuava de olhos fitos em certo objeto invisível em cima da mesa. Exatamente em frente do seu prato. Paz séria. Euse. Estava pensando em todas as coisas que não eram sérias e que ela já tinha feito em sua vida. Em todas aquelas coisas bobas, vis, horríveis. Uma espécie de embaraço e pânico. Sem causa. Dominou o Glewidge. Sentia-se perdido. O mesmo que sentiria-se. Estando no picadilho. As calças lhe começassem a descer pelas pernas abaixo. Qualquer outro. Naturalmente. Tocaria apenas no braço de Helena e diria. Dê cá um centavo de ideias. Helena. Como seria simples isso? E sensato. Todo o incidente se transformaria logo num gracejo. Numa brincadeira e, além disso, à custa dela. Ele conquistaria assim definitivamente uma posição de superioridade tiranizante. Sonhando de dia em meio a um jantar. Sonhando com o quê? Com quem? Seria hábil e fino. E ela enrubeceria. Daria uma risadinha. Como que é feito de uma ordem dele. Como que atendendo ao comando dele. Como um provecto matador ele acenaria com a sua bandeirinha vermelha e ela sairia a precipitar-se para cá. A investir para lá. Numa exibição absurda e deliciosa de si própria. Até que, afinal, ele, erguendo a espada. Mas mais simples e sensato e estrategicamente vantajoso que isso fosse. O Clewidge sentia que era completamente impossível dar o primeiro passo. Ali estava o braço dela. No, fino como um braço de criança. Mas qualquer coisa o prendia. Qualquer coisa o impedia de estender a mão e tocá-lo. E a oferta pilérica do centavo. Isso era coisa que ele absolutamente não podia fazer. Suas cordas vocais não lhe o permitiriam. Decorreram 30 segundos. 30 segundos de embaraço e incerteza crescentes. Depois, subitamente. Como que despertando de um sono. Ela virou-se e olhou. Que dissera ele. Mas era impossível. A ele. Repetir o que dissera. Coisa sem importância. Sem importância. Retraiu-se. Mas que. Oh. Que era ele assim tão bobo. De uma incapacidade tão ridícula. Aos 35 anos. Neo mesmo deu caminho. Imagine-se Dante em tais circunstâncias. Dante como seu perfil de aço se engrando como a proa de uma belonave espiritual. As ondas invisíveis do espírito. E. Entre mentes. Que coisa poderia ele dizer-lhe em lugar desse impossível observação acerca de Proust. Que coisa lhe inspirariam os céus. Foi finalmente ela quem tocou no braço dele. Você me desculpe. Disse. Com uma verdadeira contrição. Procurava uma compensação. Uma derivação que aliviasse do fato de ter comido tão freivolamente aquela carne sobre a qual os dedos de MR. Balguinha havia passado e repassado. Além disso ela gostava do bom Lug. Era um rapaz direito. Tinha se dado ao incômodo de lhe mostrar as curiosidades mexicanas no museu. Tem uma entrevista com o senhor. Leridge. Disseram ela ali. E todos os funcionários subalternos desmancharam-se em atenções. Trataram-na com a maior deferência. Mostraram-se deleitados. Ela foi conduzida ao seu gabinete particular. O gabinete particular do diretor assistente do departamento. Como se se tratasse de uma alta personalidade. Um eminente arqueólogo visitando um colega. Tinha sido. Em verdade. Tudo aquilo. Extraordinariamente interessante. O único mal era que, naturalmente este era outro sintoma de sua terrível falta de seriedade. Ela tinha esquecido a maior parte das coisas que ele lhe dissera. Sinto imensamente não ter ouvido. Repetiu ela. E era a pura verdade. Ela sabia o que ele devia estar sentindo. Você compreende. Explicava ela. A vovó é surda. De maneira que eu sei. Experiência. Como é desagradável a gente ter que repetir alguma coisa. Tem qualquer coisa de idiota. Qualquer coisa. Mais ou menos. Como o MR. Xandei o relógio. Se é que você perceba o que eu quero dizer. Você me perdoe. Apertou-lhe. Suplicante. O braço. Depois. Firmando os cotovelos sobre a mesa e voltando-se para ele numa atitude confidencial premeditada. Disse. Escute. UG. Você é um rapaz sério. Não. Compreende o que digo. Sériox. Sim. Eu acho que sim. Gaguejou ele. Acabava de ver. Um tanto tarde. O que significava aquela referência a MR. Xandei. E quando a compreendeu. Foi qualquer coisa como um choque o que então sentiu. O que eu quero dizer. Continuou ela. É que você dificilmente poderia estar no museu. Se não fosse um rapaz sério. Ah. Não poderia. Não. Admitiu ele. Provavelmente não poderia. Mas em verdade. Pensava ele. Ainda preocupado com aquela história de MR. Xandei. Uma coisa existe. Chamada conhecimento teórico. E não sabia ele disso. Sabia-o muito bem. Conhecimento teórico que não corresponde a nenhuma experiência verdadeira. Que não é realizado nem vivido. Meu Deus. Gemeu intimamente. Pois bem. Dizia Helena. Essa seriedade é o que me falta. Sentia uma grande necessidade de desabafar. De encontrar quem a socorresse. Havia momentos. E eles se repetiam toda vez que. Uma razão ou outra. Ela duvidava de si própria. Momentos em que tudo em torno dela parecia terrivelmente vago e incerto. Tudo. Mas. Na prática. Tudo isso se reduzia. Naturalmente. A falta de confiança que sua mãe lhe inspirava. Helena gostava muito de sua mãe. Mas ao mesmo tempo era forçada a admitir que ela não lhe servia para nada. A mamãe é como essas brincadeiras de mau gosto disser a ela uma vez a Joyce. A gente pensa que vai sentar-se na cadeira. Mas a cadeira é rapidamente retirada e a gente cai. Sentindo uma horrível pancada no traseiro. Mas Joyce se limitar a dizer. Só o que você precisa. Helena. É deixar de usar semelhantes termos. Paspalhona. Paspalhona. Sim. Mas. Fosse como fosse. O que não se podia negar era que Joyce era uma cadeira em que a gente podia sentar-se. Mas uma cadeira inadequada. Uma cadeira somente para ocasiões importantes. E que é que adiantava isso? Joyce era ainda muito jovem. E. Ainda mesmo que fosse muito mais velha. Não haveria de compreender as coisas. Como convinha. Isto é. Como elas eram realmente. E agora então. Que estava noiva do Colin. Parecia compreender as coisas cada vez menos. Colin. Que idiota que era esse homem. Mas. Em todo caso. Ali estava. Se quisessem. Uma cadeira. Uma cadeira firme como um marco miliário. Mas. Infelizmente. De tal formato que forçava a gente a sentar-se na mais grotesca e incômoda das posições. Todavia. Como Joyce parecia não se incomodar com a falta de conforto. Estava tudo muito bem. E Helena. Sem ter uma cadeira neste mundo fatigante. Chegava quase a ter inveja da irmã. Entretanto. Ali estava o bom Doug. Que era. Sem dúvida. Uma cadeira. Ela sentou-se. Pois. Pesadamente. O meu mal. Continua Helena. É que eu sou de uma freivolidade irremediável. Na verdade. Eu não posso acreditar nisso. Disse ele. Embora sem poder atinar com a razão que dizia. Pois o que ele evidentemente devia fazer era animá-la a confessar. Se não afirmar-lhe que ela não tinha pecados a confessar. Era como se estivesse intimamente receoso de descobrir exatamente aquilo que desejava descobrir. Não acho que você seja. Mas. Felizmente. Nada que ele dissesse poderia demovê-la. Ela insistia em servir-se dele como de uma cadeira. Não. Não. É a pura verdade. Dizia ela. Você não pode imaginar quanto eu sofri. Vou lhe contar. Meia hora depois. Na sala de visitas dos fundos. Ele elaborava para ela uma lista dos livros que ela devia ler. Os primeiros filósofos gregos. De Burnett. Paedrus. Timaeus. Apologia e o simpósio. Na tradução de Joet. A ética Nicomaco. A pequena antologia dos moralistas gregos. De Conford. Marco Aurélio. Lucrece em qualquer boa tradução. O Plotinus. De Inge. Ele falava com naturalidade. Com confiança. Num tom positivamente magistral. Era como um ser subitamente reintegrado no seu elemento natural. Esses lhe darão uma ideia de como os antigos concebiam as coisas. Ela ia meneando a cabeça. Concordando. Ao olhar para a lista escrita e lápis. Tinha no rosto uma expressão de quem havia tomado uma decisão muito séria. Tinha mesmo resolvido usar óculos e mandar pôr uma mesa no seu quarto de dormir. Afim de não ser incomodada quando estivesse trabalhando em meio de pilhas de livros. De papéis. De documentos. Munir-se-ia de cadernos de notas. Ou melhor. Organizaria um fichário. Seria uma vida nova. Uma vida que teria uma significação. Uma finalidade. No salão. Alguém pôs o gramofone a funcionar. Seu pé. Dir-se-ia que iniciativa própria. Começou a marcar o compasso. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Era uma valsa. Mas em que estava ela pensando? Freze o ateste e parou ao movimento do pé. Quanto ao pensamento moderno. Continuou. Aqui. Os dois livros indispensáveis. De que deve partir toda a cultura moderna. São. Seu lápis deslizava ligeiro sobre o papel. Os ensaios. De Montagny. E os pensamentos. De Pascal. Esses são indispensáveis. Sublinhou os nomes. Depois. O melhor seria passar uma vista de olhos no discurso sobre o método. Que método? Perguntou Helena. Hug. Hein. Não ouviu a pergunta. E deu uma olhada em Obes também. Se tiver tempo. Prossegui-lhe com um vigor e uma confiança crescentes. E depois Newton. Esse é absolutamente essencial. Porque. Se você não conhecer a filosofia de Newton. Não saberá que aqui a ciência se desenvolveu neste não no outro sentido. Encontrará tudo de que necessita nas metapsical fundations of modern science. De Burt. Houve um pequeno silêncio enquanto ele escrevia. Tom tinha chegado. E mais ele em se viu. Helena pôde ouvir o que diziam. Na outra sala. Mas continuava firme. Com os olhos presos no papel. Depois. Há ainda um. Prosseguia ele. O melhor seria você começar com os ensaios. São uma coisa soberba. De um senso. De uma sagacidade imensa. Sagacidade. Repetiu Helena e sorriu prazerosamente consigo mesma. Sim. Era essa exatamente a palavra que ela estivera procurando. Exatamente isso que ela queria ser. Sagaz. Sagaz como um elefante. Como um cão policial. Como um me. Como tudo o que quisessem. Mas ao mesmo tempo queria. Naturalmente. Ser ela mesma. Sagaz. Em jovem. Sagaz. Em alegria atraente. Sagaz. Em petuosa é. Não quero torturá-la com Kant. Disse o guindulgente. Mas acho. Fez o lápis trabalhar de novo. Acho que você deverá ler um ou dois dos kantianos modernos. A filosofia do como se. De Weinger. Exemplo. E a biologia teórica. De Von Wexkuhl. Você compreende. Kant é a base de toda a nossa ciência do século XX. Justamente como Newton era a base de toda a ciência dos séculos XVIII e XIX. Então. Helena. Ambos estremeceram e ergo éramos olhos. Ergo éramos olhos e viram a sorridente e insolentemente bonita de Geriou Atchete. Seus olhos. De um azul brilhante que contrastava com a pele trigueira do rosto. Miravam hora um. Hora outro. Com um ar zombeteiro. Dando um passo à frente. Pôs familiarmente a mão no ombro de Helena. De que é que estão brincando? De palavras cruzadas? Perguntou dando-lhe duas ou três pancadinhas no ombro. Como se se tratasse de seu cavalo. Disse o que consigo. Indignado. E era com efeito o que o homem parecia ser. Uma criado de cavalariça. Aqueles cabelos crespos. Ondulados. Cor de ouro fosco. Aquela fechada. Há um tempo infantil e rude. Tudo aquilo parecia vir da estrebaria. Das planícies de Epson. Helena respondeu com um sorriso que pretendia ser desdenhosamente superior. Um sorriso de intelectual. Para você. Pode ser que sejam palavras cruzadas. Disse. Depois acrescentou. Já no outro tom. A propósito. Vocês já se conhecem. Não. Envolveu os olhos inquiridores de Jerry para Hug. Já. Sim. Respondeu Jerry. E conservando ainda sua mão direita no ombro de Helena. Ergueu à esquerda num gesto caricato e depreciativo de saudação militar. Boa noite. Coronel. Tímido. Hug retribuiu a saudação. Todo o seu domínio e confiança tinham desaparecido com essa volta forçada do mundo dos livros para o da vida pessoal. Sentiu-se como um albatroz no chão. Irremediavelmente desajeitado. Inábil. Fútil. Ediondo. E, no entanto, como for a fácil esboçar um sorriso irônico e dizer em tom significativo. Sim. Eu conheço muito bem o senhor. What it? E a significação seria esta. Sei muito bem o que ele é. O cavaleiro que especula com títulos. O jogador profissional e o amante profissional. No momento. Ao que se supunha. Amante de Maria Amberley. Conheço. De fato. Muito bem. Eis aí o que teria sido tão fácil dizer. Mas ele não disse. A única coisa que soube fazer-o foi sorrir e levantar a mão em continência até a altura da testa. Entre mentes. Geri se tinha sentado sobre o braço do sofá e, através da fumaça de seu cigarro, contemplava Helena com uma insolência calma e natural. Parecendo examiná-la. Ou melhor, avaliá-la. Ponto. Jarretes. Cernelha. Ancas. Tronco. Sabe Helena? Você está ficando cada vez mais bonita. Enrubecendo-o. Helena deixou pender a cabeça para trás e riu-se. Depois deu subitamente ao rosto uma expressão rígida e sem naturalidade. Estava irritada. Irritada com Geri causa de sua maldita impertinência. Mas, antes de tudo, irritada consigo mesma ter gostado da maldita impertinência. Ter correspondido a essa lisonja ofensiva com uma pontualidade tão humilhantemente automática. Sentir assim o rosto todo afogueado e dar essas risadinhas, como uma menina de colégio. E aquela filosofia do como se, aqueles óculos com aros de tartaruga e a vida nova e o fichário. Bastou que um homem dissesse, você é bonita, para que todas aquelas coisas se evolassem, como se nunca lhe tivessem passado pelo pensamento. Voltou-se para a Ui. Voltou-se em busca de proteção. Em busca de amparo. Mal. Hein? Ela tinha olhando. Já ele desviava os olhos, tendo no rosto uma expressão de olhamento meditativo. Parecia estar pensando noutra coisa. Estaria ele zangado? Perguntava ela consigo. Ter-se-ia ofendido porque ela se mostrara contente com o elogio de Geri? Mas fora como pestanejar com o barulho de um tiro. Uma coisa que não se podia evitar. Ele devia compreender. Devia perceber que ela queria viver essa vida nova. Que todo o seu desejo, toda a sua aspiração era de se tornar sagaz. E, entretanto, em lugar disso, ele se eclipsava e se negava a entender-se com ela. Oh, isso não era justo. Trás daquela máscara freil e postiça, Uig sentia-se, mais do que nunca, na situação do albatroz de Baldelaire. Se foi a Geurei-ler, comiu este gaucho e este veule. Lui, na guerra e se beal, cuiu este comique e este leide. Ah, aqueles voos, aquelas incursões impetuosas, majestosas nos espaços cirúlios do neocantismo. Do salão contigo o gramofone trombeteava. Sim, sim, senhor, essa pequena é minha. Geri assobiu alguns compassos e depois sugeriu a Helena. E se dançássemos um foxtrotezinho, hein? Se é que você já acabou de conversar aqui com o coronel. Olhou, zombeteiro, para o rosto voltado de Uig. Eu não quero absolutamente interromper. Sua vez, Helena olhou para Uig. Não sei. Começou, cheia de dúvida. Mas Uig, sem sequer erguer os olhos, deu-se preço em concordar. Oh, pois não. Pois não. E tendo o feito, perguntava-se, surpreso, que diabo havia induzido a proclamar assim sua própria derrota, antes mesmo de entrar em luta. Entregá-la a esse criado de estrebaria. Que idiota que fora, que covarde. Todavia, disse sinicamente consigo que provavelmente ela preferia o criado. Levantou-se, murmurou qualquer coisa como um encontro com alguém a respeito de um assunto qualquer. E dirigiu-se para a porta que dava para o vão da escada. Está bem, se ele não faz questão da minha companhia, pensou Helena ressentida. Se acha que não vale a ter-me a seu lado. Estava visivelmente ofendida. Exite o coronel, disse Jerry. E depois? Então? Não se dança um pouquinho? Ergueu-se. Aproximou-se dela e estendeu a mão. Helena a segurou aí. Com impeto, pôs-se de pé. Não, senhor. Não, senhor. Não diga talvez. Pôs-se Jerry e cantar, enquanto ele passava o braço em volta da cintura. Levados pelas ondas sonoras do foxtrote, foram zigzagueando entre cadeiras e mesas e dirigindo-se para a porta que dava para outra sala. Capítulo 15 Junho de 1903 Janeiro de 1904 A coisa tinha se tornado um rito. Um sacramento. Era assim que o próprio Jean Bavis interpretava aquilo. Um sacramento de comunhão. Em primeiro lugar, o ato de abrir o guarda-roupas e de tocar com a mão nos vestidos dela. Fechando os olhos, respirava o perfume que esses vestidos exalavam. A essência suave e branda do corpo dela através do abismo do tempo. Que cada vez mais a afastava dele. Depois, o ato de abrir as gavetas. Nestas três, à esquerda, estava sua roupa branca. Os saquinhos de alfazema estavam amarrados com uma fitinha azul pálido. Esta renda da sua camisa de dormir, que ele estava desdobrando, tinha tocado. Mesmo em pensamento, Jean Bavis evitava proferir as palavras seus seios. Limitando-se a imaginar o leverfar das carnes arredondadas sobre o maranhado dos bordados. Viam depois as recordações daquelas noites em Roma. E, finalmente, a lembrança de Loulendon. Da cova funda. Da terra. Da escuridão e do silêncio terríveis. Tornava a dobrar a camisa de dormir. Tornava a guardá-la na gaveta. E chegava então a vez das duas gavetinhas da direita. Das luvas que lhe haviam protegido as mãos. Dos cintos que lhe haviam singido o talho. E que lhe agora enrolava em volta do punho. Ou apertava contra as temporas. Como um filactério. E o rito terminava com a leitura das cartas dela. Aquelas cartas comovedoramente infantis que ela escrevera durante seu noivado. Isso constituía, para ele, a consumação da agonia. O rito estava afim do e ele podia ir deitar-se com outra espada ainda fincada no coração. Ultimamente, em, ao que parecia a espada se embotara. Era como se a morte dela, até aqui tão pungente e tão viva, tivesse começado também a morrer. O rito parecia perder suas virtudes mágicas. A consumação tornava-se cada vez mais difícil de ser levada a termo. E, quando levada a termo, era menos dolorosa e, isso mesmo, menos satisfatória. Pois o que tornara a vida nestes últimos meses digna de ser vivida era precisamente a dor de sua perda. O desejo e a ternura tinham sido subitamente privados de seu objeto. Era uma amputação angustiosa. E agora essa dor, e era tudo o que lhe restava dela. Essa preciosa angústia lhe estava fugindo. Estava morrendo, justamente como mais e tinha morrido. Essa noite, ela pareceu ter se extinguido completo. Ele mergulhou o rosto nos folhas perfumados dos seus vestidos. Esticou a renda e a cambraia que ela usara rente a pele. Soprou dentro de uma de suas luvas e ficou espiando. Ficou vendo como esta imagem da mão dela se ia gradativamente encolhendo. Morrendo, morrendo, morrendo. Até a pelica ficar de novo pendente. Mole e vazia até mesmo de um simulacro de vida. Mas os ritos já não produziam efeito nenhum. John Bavis já não se comovia. Sabia que ela estava morta e que a perda que sofreia era fora terrível. Mas já agora não sentia nada dessa perda. Nada a não ser uma espécie de vácuo no espírito e uma sensação de pó, a que tudo se reduzira. Foi deitar-se insatisfeito e, de certo modo, humilhado. Os ritos mágicos justificam-se pelo êxito. Quando deixam de produzir os efeitos emocionais que os caracterizam, o operador sente que foi ludibriado e enche-se de ridículo. Seco, tal qual uma múmia na solidão poerenta do sepulcro. John Bavis permaneceu largo tempo deitado na cama, sem poder dormir. Meia-noite, uma hora, duas, e depois de já ter perdido completamente a esperança de conciliar o sono, este veio e ele sonhou que ela estava ali, ao lado dele. E era aquela mais e a mesma que ela fora no primeiro ano do seu casamento. O peito cheio e arfante debaixo da renda. E a boca, oh, a boca entreaberta num consentimento inocente. Tomou-a nos braços. Desde sua morte, fora esta a primeira vez que ele sonhara com ela viva e não com ela morta ou moribunda. John Bavis despertou com uma sensação de vergonha. E quando mais tarde, durante o dia, viu Miss Gannett, que estava evidentemente à sua espera, como de costume, no corredor externo de sua sala de cursos, fez que não a viu e passou apressado, de olhos no chão, de freio anzida, como se estivesse preocupado com algum problema intrincado em sua lúvio de alta filologia. Mas a tarde seguinte foi encontrá-lo no átome que a tia editava todas as semanas. E com certeza, embora ele, ao vê-la, manifestasse uma surpresa talvez excessiva, com certeza Miss Gannett estava lá. Ele sabia que ela devia estar, pois nunca faltou uma só das quintas-feiras da tia edit. O senhor ontem estava com uma pressa horrível, disse ela, depois que a surpresa dele serenara. Eu, quando, fingia não saber o que ela queria dizer. No colégio, depois da sua aula. Mas estava lá? Não a seis. Está ele agora a pensar que eu fiz a gazeta. Queixou-se e ela é uma inexistente terceira pessoa. Desde a primeira vez que o encontrará na sala de visitas da tia edit, Miss Gannett assistira sempre, fielmente, a todas as conferências do seu curso público. Para aperfeiçoar o espírito, costumava ela explicar. Visto que o meu espírito precisa tanto de aperfeiçoar-se, acrescentava com um ar jocoso em que havia ao mesmo tempo qualquer coisa de sério. M.E.R. B.A.V.S. protestava. Mas eu nunca disse semelhante coisa. Pois eu vou lhe mostrar as notas que tomei. Não, não, favor, não faça isso. Chegava então a sua vez de pilheriar. Se soubesse como me aborrecem as minhas conferências. Pois o fato é que o senhor quase que me ia atropelando no corredor, ao sair da sua conferência. Oh, neste caso, nunca seis ninguém andar tão depressa. Ele concordou com um sinal de cabeça. De fato, eu estava mesmo com muita pressa. Ah, isso estava. Tinha que tomar parte numa reunião. De uma comissão toda especial. A juntou com ênfase. Ela olhou com os olhos muito abertos e, abandonando o tom de gracejo com que falara, foi com a maior seriedade que observou. Deve ser realmente uma coisa bastante incômoda. Uma emolação. Isso de ser assim uma pessoa tão importante. Não é mesmo? M.E.R. B.A.V. sorriu para a criança séria e respeitosa que lhe estava diante. Essa criança inocente que era ao mesmo tempo uma mulher gordinha, pequenina, bonitinha, de 27 anos. Sorriu com prazer e confiou o bigode. Oh, não sou assim tão importante como pensa. Protestou. Não sou assim tão. Hesitou um instante. Contraiu a boca. Pestanejou. E afinal atirou o vulgarismo. Não sou assim essa coisa como parece imaginar. Tinha chegado apenas uma carta essa manhã. Era de Antony. Viu a M.E.R. B.A.V. Aviso ao rasgar o envelope. Bustrode. 26 de junho. Meu querido pai. Muito obrigado pela sua carta. Pensei que fôssemos passar as férias em Tembi. Não foi isso que combinou com a senhora. Fuxi. Fuxi diz que ela conta conosco lá e, se assim, parece que não devemos ir para a Suíça, conforme leio na sua carta. Jogamos ontem duas partidas. A primeira contra Sunni Bank. E a segunda contra Moonbridge. Ganhamos ambas. Foram muito disputadas. Joguei na segunda e fiz 6 a 0. Começamos agora a ler um livro chamado Letras de Monolim em Frião 6. Mas parece-me que é uma droga. Nada mais tenho para lhe contar e, pois, terminando, sou, com muito afeto, o filho que muito lhe quer Antony PS. Não se esqueça de escrever a senhora. Fuxi, pois, segundo Fuxi me declarou estar informada, ela supõe que vamos para Tembi. M.E.R. Beavis leu a carta de sobressenho carregado e, quando acabou de almoçar, foi logo sentar-se a sua mesa para escrever a resposta. E a Luskurs Quare. 27 a 7.903. Meu querido Antony foi para mim motivo de grande desapontamento o fato de ter você recebido com pouco entusiasmo que eu esperava ser para você uma notícia verdadeiramente auspiciosa. Na sua idade, eu, certamente, teria acolhido com uma alegria ilimitada a perspectiva de viajar, de ir ao estrangeiro, e, sobretudo, à Suíça. O entendimento com a senhora. Foch foi coisa muito vaga. Nada ficou deliberado nem assentado. Inútil dizer, todavia, que eu escrevi a ela logo que se apresentou a feliz oportunidade de explorar em companhia com digno Oberlan Bernays, o que ocorreu há apenas alguns dias, fazendo com que eu adiasse a realização dos nossos vagos projetos acerca de Tembi. Se você quiser saber com exatidão aonde é que nós vamos, pegue no seu mapa da Suíça, procure nele a região de Entre Lagos e o Lago de Briennes, tome a direção leste a partir da extremidade do Lago de Meringem e da Isiga para o sul, na direção de Grindelwald. Vamos ficar ao pé do passo de Shendek, em Rosenlauí, quase na sombra projetada a esses gigantes chamados Junifreal, Wilson e outros. Não conheço o local, mas concluo, de todas as informações obtidas, que deve ser da pontinha, uma coisa para a Isiga. Fiquei muito contente de saber que você se portou tão meritoriamente no seu jogo. Continue, meu filho, continue assim, cada vez mais valente. No ano que vem, espero vê-lo disputando as glórias do primeiro time. O que não me parece que esteja bem é você achar que Daldete é droga. Desconfio que essa opinião resulta das dificuldades que, a um principiante como você, oferece a leitura de Daldete. Depois que você dominar completamente a língua, saberá apreciar o doce encanto do seu estilo e a sagacidade do seu espírito. Espero que você esteja trabalhando com vontade no sentido de remediar seu lamentável atraso em matemática. Confesso que também eu nunca brilhei nesse ramo de estudos e estou, portanto, em condições de compreender as dificuldades que você sente. Contudo, o trabalho tenaz produz milagres e tenho isso, a certeza de que, atacando de frente a álgebra e a geometria, você facilmente conquistará títulos de proficiência daqui a um ano exatamente. Aceite todo o afeto de seu pai. É muito triste, disse Antony ao terminar a leitura da carta do pai. As lágrimas vieram-lhe aos olhos e ele mal podia suportar a mágoa que o dominava. O que aquele dediz? Perguntou Brian. Está tudo resolvido. Ele escreveu à sua mãe comunicando que iremos para um cafundó imundulado à Suíça, em vez de irmos para Tembi. Não imagina como isso me aborrece. Amarrotou a carta e atirou-a com raiva no chão. Depois afastou-se e tentou descarregar suas iras dando pontapés na sua caixa de brinquedos. Isso me aborrece muito. Muito. Continuava a repetir. Brian também se sentiu magoado. E um passaram os dias esplêndidos em Tembi. Já tinham previsto tudo em imaginação. Já tinham construído previamente os mais deliciosos detalhes. E agora, bomba, desfez-se o sonho. Desmoronou-se o castelo e os tais dias esplêndidos ali estavam reduzidos a cacos. Em ter todo o caso, disse afinal, depois de um longo silêncio, espero que você se divirta bastante na Suíça. E, movido um ímpeto súbito, cuja explicação ele dificilmente poderia encontrar, apanhou do chão a carta de M.E.R. B.A. Viz. Desamarrotou-lhe as páginas e devolveu-a a Antony. T. Tome sua C carta, disse. Antony mirou-a um instante. Abriu a boca como se fosse falar. Tornou depois a fechá-la e, tomando a carta, meteu-a no bolso. A companhia condigna em que eles deviam explorar o Aberlain Bernays resultou, quando eles chegaram a Rosenlau e, não ser outra senão a de Miss Ganette com sua antiga companheira de colégio, Miss Louie Piper. M.E.R. B.A. Viz. Falava sempre delas como sendo as meninas. Ou então, com tons de jocosidade filológica heróico-meca o que ele se sentia tão inclinado. As donzelas, Dominicelay, duplo diminutivo de Domina. Essas adolescentes sonhadoras. Ele sorria, de cada vez que pronunciava a palavra. Para Antony, as tais donzelas não passavam de um par de mulheres importunas e já velhuzcas. Piper, a magra, parecia uma governanta. Ele preferia Ganette, a gorda, apesar daquele sorriso horrivelmente triste e estridente, apesar do modo como ela se esbofava e suava ao subir os morros. Ganette, ao menos, era bem intencionada. Felizmente havia no hotel outros dois rapazes ingleses. Eram de Manchester e tinham um modo de falar caricato. Mas eram bons camaradas e sabiam uma ação de histórias obscenas. O melhor era que tinham descoberto na mata que ficava atrás do hotel uma toca onde escondiam cigarros. Quando voltou para o Burstrode, Antony tinha orgulho em anunciar que tinha fumado quase todos os dias em que estiveram em férias. Numa tarde de sábado do mês de novembro, M.E.R., Beavis veio a Burstrode. Assistiram durante alguns momentos ao jogo de futebol e em seguida deram um passeio fatigante que, todavia, terminou no Quins Arms. M.E.R. Beavis mandou vir bolinhos de ovos freitos na manteiga para este paladino piscou o olho para a criada, com um ar de conspiração, como se ela também soubesse o sentido histórico e etimológico da palavra. E a seguir, geleia de cereja. Não é esse o seu doce predileto? Antony confirmou, mineando a cabeça. Cereja era o de que ele mais gostava. Sentia-se, hein, desconfiado com tanta solicitude. Qual poderia ser o fim daquilo tudo? Iria ele dizer qualquer coisa a respeito dos seus estudos? Sobre a conclusão do seu curso no verão próximo? Ou com relação a? Enrubeceu. Mas, não. Seu pai, afinal de contas, não podia saber coisa alguma a respeito disso. Não era possível. Acabou desistindo de descobrir o que poderia ser. Não podia fazer nenhuma ideia. Mas quando, depois de um longo silêncio que não era habitual, o pai disse, inclinando-se para a frente, tenho uma notícia interessante para você, meu rapaz. Antony percebeu logo, como que uma intuição súbita, exatamente o que ele queria dizer. Ele vai se casar com a tal Gannett, disse consigo. Iria mesmo. Nos meados de dezembro. Será uma companhia para você, dizia M.E.R. Beavis, aquela juvenilidade, aquela vivacidade, aquela alegria de um espírito em flor. Será sua companheira e ao mesmo tempo uma segunda mãe. Antony ia concordando com um sinal de cabeça. Mas companheira, que queria dizer essa palavra. E lembrava-se, então, da gorducha subindo penosamente as vertentes de Rosenlauí, vermelhona, cheirando a suor, fumegando. E, de repente, sou-lhe nos ouvidos a voz de sua mãe. Paulina quer que você a chame pelo seu nome de batismo. Continua B.M.E.R. Beavis. Será mais? Sim, mais alegre. Não acha? Antony disse acho, pois não lhe restava outra coisa a dizer. E serviu-se mais uma vez de geleia de cereja. Terceira pessoa do singular do Aoristo de Ribbon? Perguntou Antony. O de cavalo errou. Foi Staites quem respondeu certo. Segundo a do plural do mais que perfeito de Ipxonai, Briand hesitou e sua hesitação resultava de qualquer coisa de mais grave do que a sua gagueira. Você está burrinho, hoje, de cavalo, disse Antony e, em seguida, apontou o dedo para Staites, que, novamente, respondeu certo. Estou gostando, Staites. E voltando-se para o de cavalo e parodiando a voz cavernosa de Jimbully, repetiu o já muito usado gracejo do mesmo Jimbully. A escória fica sempre no fundo, seu de cavalo. Coitado do de cavalo, disse Staites, batendo-lhe nas costas. Agora, que tiver o prazer de ver que o outro sabia menos grego do que ele, Staites chegava quase a amá-lo. Eram quase onze horas. Já havia muito tempo que tinham sido apagadas as luzes e os três estavam ainda reunidos na privada. Antony, na sua qualidade de examinador, estava sentado, com um ar digno, majestoso mesmo, e os outros acocorados mais abaixo, no chão. Era uma noite serena e quente de maio. Aquela, dali a seis semanas, eles estariam diante das bancas examinadoras, prestando seus exames de fim de curso. Brian Antony e Eton. Mark Staites em Rugby. Tinha sido logo após as férias do Natal passado que Staites vieram a bulstrode com a notícia de que ia prestar o seu exame de bacharelado. Notícia surpreendente. E, para os seus cortejadores e sequazes, simplesmente de pasmar. Que era uma coisa idiota e que aqueles que a ela se submetiam eram dignos de todo o desprezo. Tal era a opinião que entre eles corria com a força de um axioma. E, no entanto, ali estava o Staites também resolvido a bacharelar-se, seguindo o exemplo dos tais mocinhos aplicados, do Ben-Gebe-Avis, do Decavalho e daquele carrapato horrível que era o Gogler-Leridge. A coisa assumia as proporções de uma apostasia, de uma traição a tudo o que era mais sagrado. Em primeiro lugar, com palavras e, depois, mais eficientemente, pelos seus atos, Staites conseguirá tranquilizá-los, reconciliar-se com eles. A ideia do bacharelado era a do seu velho. Não era uma questão de dinheiro. Deu-se ele preço em acrescentar. O velho não estava ligando o dinheiro. Mas era uma questão de honra. Uma questão de glória. Era, enfim, uma tradição de família. Seu pai, seus tios, todos, todos se tinham bacharelado. De sorte que não ficaria bem romper, desgostar a família. Mas isso não alterava em nada o fato que a tal mania de estudar era uma coisa chata e que aqueles que queimavam as pestanas simplesmente porque sentiam prazer nisso. Como parecia ser o caso do de cavalo e do beavis. O amor ao dinheiro. Como acontecia com esse miserável Gogler. Esses não passavam de vermes desprezíveis. E para prová-lo, passar a zombar da gagueira do de cavalo. Organizar uma campanha contra Gogler a propósito do medo com que jogava futebol e espetar apenas no traseiro do beavis durante as provas preliminares. E, embora ele também estivesse estudando muito, procurava uma compensação e brincar também muito e em não perder a ocasião de dizer a todo mundo que achava o estudo uma coisa estúpida e que absolutamente não via a probabilidade de passar nos exames finais. Depois de ter salvado suficientemente as aparências, mudara de tática com beavis e o de cavalo e, depois de se mostrar, durante algum tempo, cada vez mais afável com ambos, acabara propor-lhes a criação de uma sociedade de auxílio mútuo dos que estudavam seriamente para o bacharelado. Foi ele que, no início do período escolar do verão, sugerir as sessões noturnas na privada. Briand quisera incluir Gogler nessas sessões de leituras e estudos em conjunto, mas os outros dois protestaram. Aliás, como seria fácil de demonstrar, a privada era pequena demais para conter quatro pessoas. Ele tinha que contentar-se com auxiliar Gogler em meias horas ocasionais durante o dia. A noite e o gabinete eram reservados ao triunvirato. Briand quis explicar o motivo do fracasso dessa noite e começou. Eu hoje estitou um TT tanto CCC. Não conseguiu dizer cansado e substituiu o F fatigado. A palidez e as olheiras que apresentava testavam a verdade de suas palavras. Mas, para Mark Staites, tudo isso era evidentemente uma desculpa com que o Decavalho esperava diminuir a dor de sua derrota numa competição com alguém que não tinha estado cavando durante anos seguidos, como seus dois rivais, mas apenas alguns meses. Essa desculpa implicava uma confissão de inferioridade. Triunfante, Staites entendeu que podia e devia ser magnânimo. Foi má sorte, disse, com solicitude. Vamos descansar um pouco. Do bolso de seu chambro Antony tirou três caramelos. Realmente já um tanto moles com o tempo, mas que nem isso deixaram de ser muito apreciados. Pela milésima vez desde que ficara resolvido que ele terminaria seu curso e se submeteria aos exames finais. Staites disse. Se ao menos eu tivesse certa probabilidade de passar. Mas essa probabilidade é que não ele e a Galief falta. Qual nada. Isso é uma ideia maluca, simples mania do velho, repetia ele, sacudindo a cabeça. Na realidade, em, era com uma viva e ardente sensação de orgulho, de exultação, que ele se lembrava das palavras do pai. Nós Staites. Quando se é um Staites, você é tão inteligente como qualquer de nós, da família, com a mesma força de vontade. Forçou um suspiro e insistiu mais uma vez, em voz alta. Ah, tivesse eu ao menos probabilidade. Sinceramente, é o que não lhe falta. Não diga tolices. Recusava-se a admitir sequer a possibilidade do fato, preparando o terreno para depois. No caso de um freio acaso, poder dizer, rindo. Eu não lhes dizia. E no caso de Résito, como intimamente acreditava conseguir. Então, tanto maior seria a sua glória. Além disso, quanto maior era a sua persistência em negar suas probabilidades, tanto mais frequentes seriam as ocasiões em que ele teria de ouvir com delícia, da parte dos colegas, as repetidas afirmações do seu possível, do seu provável êxito. Êxito, ainda acima, no que constituía a especialidade deles. Êxito, apesar de se ter constantemente recusado, até o começo do último ano, a tomar a sério esse ridículo apego aos livros. Era, agora, Benjer quem trazia a sua homenagem. Jimbug acha que você tem probabilidade de passar, disse. Eu ontem ouvi falar com Jaco a respeito disso. Ele entende lá disso, esse idiota do Jimbug? Disse Staites com uma careta de desdém, que, aliás, não conseguia esconder o prazer que brilhava nos seus olhos pardos. E quanto a Jaco? Um ruído repentino na maçaneta da porta fez com que eles bruscamente se voltassem. Olá, rapaziada. Foi a voz implorante e sussurrante que lhes veio através do buraco da fechadura. Dei um licença. Estou com uma dor de barriga terrível. Brian ergueu-se do chão, apressado. Devemos de deixá-lo entrar. Começou. Mas Staites, puxando-o, fê-lo sentar-se de novo. Deixe de ser tolo, disse depois, voltando-se para a porta. Procuro-me lá embaixo. Estamos ocupados. Mas estou muito apertado. Pois então, quanto mais depressa for, melhor. Seus safados, protestou a voz sussurrante. Raios os partam. Acrescentou. E eles ouviram o som dos chinelos afastando-se e descendo depressa as escadas. Staites fez uma careta e disse. Isso é bom, para ele aprender. E depois, vamos ver mais um pouquinho de gramática grega. Já antecipadamente ofendido, James B. Avis sentia sua indignação crescer cada vez mais a cada minuto que ia passando em casa do irmão. Toda a casa atrezandava, positivamente, a matrimônio. Era asfixiante. E Jona ali, sentado, banhando-se naquelas irradiações invisíveis do calor feminino, sorvendo aqueles vapores pela venta trêmula, imensamente satisfeito, revoltantemente feliz. Tal qual o macho da marmota, foi o que subitamente ocorreu a James B. Avis. Tal qual o macho da marmota com a sua fêmea, colados, pelo contrapelo, em sua toca subterrânea. Sim, a casa era exatamente como uma toca. Uma toca com uma marmota magra que era o Jona numa extremidade da mesa e, na outra extremidade, aquela marmota fêmea mole e arredondada. E, entre eles, um de cada lado da mesa, ele próprio, James, ofendido e nauseado. E o infeliz Antonezinho, como um filho trocado, vindo do mundo exterior, do ar puro, caçado, arrastado lá para baixo e aprisionado naquele viveiro de marmotas. A indignação engendrava igualmente uma piedade e afeição violenta. Essa infeliz criança engendrava ao mesmo tempo um sentimento retrospectivo de simpatia pela pobre mais e, quando em vida, ela fora considerada a ele como uma tola, irremediavelmente fútil. Agora, o casamento de Jona e as circunstâncias insuportáveis que o acompanhavam e que envolviam o casal felicíssimo fizeram-lhe esquecer suas próprias opiniões a respeito de mais e, quando esta ainda vivia, e passara a considerá-la uma mulher de grande superioridade, tinha tido, pelo menos, a graça de ser freívola, postumamente martirizada pelo marido, amor dessa marmota fêmea, de carnes repelentes. Era horrível. E era perfeitamente justo que lhe se irritasse. Paulina tinha, entretanto, recusado servir-se mais uma vez de soufflé de chocolate. Mas, minha querida, você precisa aceitar, insistiu Jona Beavis. Paulina simulou um suspiro indicativo de que já se sentia repleta. Não posso. Nem ao menos o chocolate predileto. M.E.R. Beavis empregava sempre a palavra chocolate no original asteca. Risonha. Paulina olhou de soslaio para o prato. Eu não deveria, disse, admitindo implicitamente que a sua reflexão não era completa. Mas que? Disse ele num tom que era um afago. Está ele agora a querer que eu engorde? Lamentou ela num tom de censura. Procurando me tentar. E que não há de ser tentada. Desta vez o suspiro de Paulina foi um suspiro de mártir. Está bem, disse, submissa. A criada, que estivera impassível, aguardando o resultado da controvérsia, apresentou novamente o prato. Paulina serviu-se. Isso aqui ia ser uma boa menina. Observou M.E.R. Beavis com um ar paternal e bonecherão e piscando os olhos. E agora eu espero que você, James, siga um bom exemplo. Tão intensos eram o seu enjoo e a sua cólera, que James não ousou falar, com medo de dizer qualquer coisa de ofensivo. Contentou-se com sacudir levemente a cabeça. E você? Não prova o chocolate? Perguntou M.E.R. Beavis. Voltando-se para Antony. Tenho certeza de que você há de ter do pudim. E, vendo Antony servir-se, ajuntou. Ah, muito bem. Assim é que... Exitou durante uma freiação de segundo. Assim é que se devora um doce. Capítulo 16 17 de junho de 1912 E a fluência com que Antony falava, enquanto se encaminhavam para a estação, era sintomática do sentimento íntimo de culpa que o dominava. Aquela linguagem derramada, a atenção pronta que prestava ao que dizia o outro, era tudo uma maneira de reparar o mal que havia leito a Brian a noite anterior. Não que Brian tivesse proferido palavras de censura. Parecia, ao contrário, esforçar-se no sentido especial de não fazer a mais leve referência à ofensa da véspera, e Antony valia-se do silêncio do amigo para adiar qualquer menção do caso desagradável de Marx-Taites. Sem dúvida que ele haveria de ter uma ocasião de falar de toda essa questão execrável, como eram aborrecidas as pessoas, com as suas querê-las complicadas, enquanto, em ele se tranquilizava, achando que seria melhor esperar. Esperar até que Brian se referisse ao caso. Entre mentes, sua consciência preocupada constrangiu a mostrar-se de uma amabilidade fora do comum para com Brian, esforçando-se especialmente em ser interessante e em se mostrar interessado. Interessado na poesia de Edward Thomas, ao descerem a rua Beaumont, em Bergson, quando estavam diante de Orsester, na nacionalização das minas de carvão, ao atravessarem Etibridge, e, finalmente em Joan Tursley, quando se viram debaixo do viaduto e ao se aproximarem de estação. É extra-traordinário, disse Brian, rompendo, com visível esforço, um longo silêncio preparatório, que você NN nunca até tenha encontrado. Diz Alitervisum, respondeu Antony no melhor estilo clássico de seu pai, conquanto, se ele tivesse aceitado o convite da senhora. Forxe para passar uns tempos em Twiford, os deuses estivessem naturalmente, refletia a ele, transformado o espírito. Eu cu quero que veem vocês se estimem, dizia Brian. Tenho certeza que haveremos de nos estimar. A primeira vez vista, não parece possuir grandes DDD. Começou de novo, com paciência, não parece possuir grandes dedotes. A PR primeira vista é assim. A gente pensa que ela é se só se interessa pela vida do CCC. Mas campo não pôde ser pronunciado e ele se viu forçado a um circunloque ou aparentemente afetado. Assuntos rurais. C-cãs e P-passarinhos e coisas assim. Antony fez sinal de que compreendia e, lembrando-se, de repente, daqueles canários da terra cospe-cospe e tutti-negras mijonas dos dias do Bustrode, não pôde deixar de esboçar um sorriso imperceptível. Mas quando a gente perpassa conhecê-la melhor, continuou Brian com dificuldade. Então é que a gente DDD descobre nela uma peção de coisas cucu que antes nem suspeitava. Ela é se sente a P-P-P. O V-verso de um modo extra-traordinário. W-ord-i-su-ort-i-a-mi-meredit. Exemplo. F-fico sempre admirado de de ver como S-S são excelentes os seus j-juízos críticos. Antony sorriu consigo, sarcástico. Seria, mesmo, meredit? O outro calou-se, pensando em como deveria explicar, ou se deveria mesmo tentar explicar. Tinha tudo contra si. Sua incapacidade física. A dificuldade de traduzir em palavras o que tinha a dizer. A possibilidade de Antony não querer, sequer, compreender o que ele dissesse. Apresentar o seu álibi de cinismo fingindo achar-se absolutamente ausente. Brian pensava no primeiro encontro que tiveram. O embaraço que sentiu ao descobrir duas pessoas estranhas na sala de visitas. Quando entrou para tomar chá, vermelho e ainda com os cabelos molhados da chuva. Sua mãe pronunciou um nome. A senhora. Tursley, a esposa do novo vigário, imaginou ele, ao apertar a mão da mulher magra e canestra. Tinha umas maneiras tão insinuantes que falava se assiando. Seu sorriso era de uma limpidez deliberada. E esta é João? A mocinha estendeu-lhe a mão e, ao apertá-la, ele sentiu que o seu corpo esbelto como que procurava furtar-se a presença de um estranho, num movimento de timidez que era todavia adoravelmente gracioso, tal qual uma árvore tenra cedendo ao sopro do vento. Jamais tinha ele visto um gesto tão belo e, ao mesmo tempo, capaz de sensibilizá-lo tanto. Temos ouvido dizer que você é um grande conhecedor de aves, disse a senhora. Tursley com uma polidez incomodei aumentando ainda o fulgor daquele seu sorriso, já de si tão luminoso e tão profissionalmente cristão. Pois João também é uma verdadeira ornitologista. A mocinha enrubeceu e murmurou um protesto. Será para ele um prazer ter alguém com quem conversar a respeito dos seus queridos pássaros. Não é mesmo, Joanie? João estava tão embaraçada que nem sequer podia falar. Vendo-a assim, de face voltada e enrubecida, Briain encheu-se de compaixão e ternura. Seu coração começou a bater com força. Com um misto de medo e contentamento, percebeu que havia acontecido algo de extraordinário, algo de irrevogável. Continuando em suas recordações, lembrou-se daquela outra ocasião, uns quatro ou cinco meses antes, em que estiveram juntos em casa do tio dela, em Easte Sussex. Na ausência dos pais, Dirce é transformada, não na outra pessoa, mas em si própria, no seu eu fundamental, na menina feliz e expansiva que lhe era impossível ser em casa. Pois em casa vivia constrangida. As rabuzens constantes e os ocasionais acessos de mau humor do pai enchiam-na de medo. E, embora amasse muito sua mãe, sentia-se prisioneira da afeição dela. Tinha a consciência vaga de estar sendo explorada essa afeição. E finalmente havia a atmosfera freia e entorpecente da pobreza distinta em que viviam. A tensão contínua da luta no sentido de manter as aparências, de conservar a superioridade social. Em casa, era impossível a Joã ser integralmente ela mesma. Ali, em, naquela casa espaçosa de Dém, na quietude daquela casa, na acessibilidade de seus habitantes, sentia-se livre e feliz, de uma felicidade que a transfigurava. Deslumbrado, Briand sentiu recrudecer o amor que já lhe tinha. Lembrou-se do dia em que tinham ido passear nas terras pantanosas de Wynchelser. Os espinheiros estavam em flor. Toda a ampla e plana extensão da relva estava pontilhada de carne. Cordeiros e cordeiros, formando manchas brancas aqui e ali, como constelações. Em cima, o céu vestia-se de nuvens brancas que o vento fazia deslizar. Quadro de indescritível beleza. E pareceu-lhe, de súbito, que era através da imagem de seu amor que estavam caminhando. O mundo era o seu amor e o seu amor, o mundo, e o mundo tinha uma significação profunda, cada vez mais profunda e mais misteriosa. A prova da bondade de Deus pairava naquelas nuvens, movia-se com aqueles carneiros que pastavam, cintilava na florescência incandescente dos arbustos, e caminhava com ele e com João, de mãos dadas, sobre a relva, revelando-se na felicidade que sentiam. Seu amor, ao que lhe parecia, naquele momento apocalíptico, era qualquer coisa mais do que simplesmente dele. Era, não sabia bem que mistério, o equivalente daquele vento e daquele sol, o reflexo dos raios brancos sobre o verde e o azul da primavera. O que ele sentia a João estava como que implícito no mundo, tinha um sentido divino e universal. Amava infinitamente e, essa razão, sentia-se capaz de amar, tanto quanto a ela, todas as coisas do mundo. A recordação desses fatos era-lhe preciosa, sobretudo agora, depois que os seus sentimentos tinham sofreído uma modificação qualitativa, transparente e puro como a água de fonte, esse seu amor infinito cristalizará-se, com o correr do tempo, em desejos específicos. Etis sombras etis sa jambi, etis sa cuis e etis ses rins, polis come diluí-le, onduléux come un signe, passainte devante meis e elx claivoyantes etis serins, etis som ventre etis ses sins, ses grapes de ma vigne. Desde quando, pela primeira vez, Antônio lhe fizera ler o poema, esses versos lhe tinham sempre obsidiado a imaginação, a princípio impessoalmente, mais tarde, em, eles se haviam associado definitivamente à imagem de João, polis come diluí-le, onduléux come un signe. Não havia de esquecer. As palavras lhe haviam aderido ao espírito, indelevelmente, como o remorso, como a memória de um crime. Quando entraram na estação, verificaram que tinham ainda quase cinco minutos de espera. Os dois jovens puseram-se a passear lentamente, indo e voltando, ao longo da plataforma. Num esforço tendente a placar a vexatória obsessão daqueles seios, daquele ventre de uma polidez de óleo, Brian prosseguiu enfim. Minha mãe gosta muito dela. Isso é motivo de grande satisfação, disse Antony. Não tinha, em, terminado de pronunciar essas palavras, quando sentiu que exagerava, que superestimava a aprovação. Se ele se namorasse de alguma menina, certamente que não iria levá-la e submetê-la à inspeção do pai e da Paulina. Aprovação. Mas, afinal, para falar verdade, isso de aprovar ou de desaprovar era coisa que não lhes competia. Sem dúvida que a senhora Foch era diferente. Podia-se tomá-la mais a sério do que Paulina ou seu pai. Mas, ainda assim, não se havia de querer a interferência nem mesmo da senhora. Foch, com efeito, prosseguia-lhe em seu raciocínio. Sua interferência seria provavelmente recebida com desagrado. Desagrado ainda maior do que se se tratasse de outra pessoa e isso em virtude de sua superioridade moral. Pois essa superioridade constituía uma espécie de reivindicação. Conferia-lhe certos direitos sobre outras pessoas. Não era assim coisa tão fácil deixar de tomar em consideração a sua opinião, como se podia fazer, exemplo, com a opinião de Paulina. Gostava muito da senhora. Foch, respeitava e admirava-a. Mas isso mesmo era que ele a sentia como uma ameaça virtual à sua liberdade. Pois ela poderia, e, em verdade, haveria, com certeza, de fazê-lo se fosse informada, opor-se ao modo de ele encarar as coisas. E embora suas críticas se baseassem nos princípios daquele cristianismo liberal dela, e embora não houvesse dúvida nenhuma de que o semelhante modernismo era exatamente tão absurdo e, a despeito de pretender ser científico, tão irremediavelmente fora dos limites do racionalismo quanto mais extravagante fetichismo, contudo, as palavras dela, serem dela, apresentavam uma ponderabilidade tal que não podiam deixar de ser tomadas em consideração. E aí estava que ele fazia tudo quanto podia para não se colocar em posição de ter que escutá-las. Já havia mais de um ano que ele tinha aceitado o seu convite para passar algum tempo com eles no campo. Diz ali Tervisum. Mas era com certo nervosismo que antevia seu iminente encontro com ela. O trem entrou bufando na estação. E ali, um minuto mais tarde, estavam todos eles, na outra extremidade da plataforma AMER. Beavis no seu terno cinzento, Paulina ao lado dele, imensa no seu vestido cor de malva, com uma vermelhidão apoplética no rosto, produzida pela sombra da sua sombrinha cor de malva, e, atrás deles, a senhora. Fochi, ereta e majestática, e uma menina alta com um chapéu de abas largas e um vestido florido. MR. Beavis adotou como saudação uma atitude herói como é que a Quintonia achou particularmente irritante. Seis almas preciosas, citou, dando palmadinhas no ombro do filho. Ou antes, somente quatro almas preciosas, mas todas impacientes de vencerem obstáculos, de se atirarem a aventura. Então, Antony, disse a senhora. Fochi com uma voz musical e afetuosa. Há quanto tempo não o via. E verdade, há muito tempo. Ele riu, um tanto embaraçado, tentando recordar-se daquelas razões estudadas que deram para não aceitar o convite que ela lhe havia feito. Custasse o que custasse, era preciso não se contradizer. Fora na Páscoa ou no Natal que a necessidade de trabalhar no Museu Britânico tinha retido em Londres. Sentiu que lhe batiam no braço e, grato esse pretexto para interromper a conversa embaraçante, voltou-se bruscamente. J. João, dizia Brian à mocinha de vestido florido, este é o Antony. Muito prazer, murmurou ele entre dentes. Já a conhecia através de muitas referências do. Notou que os seus cabelos eram bonitos, que os seus belos olhos castanhos tinham um brilho e um ardor particular. Mas o perfil acusava linhas demasiadamente acentuadas. E, embora os lábios fossem bem talhados, tinha a boca muito larga. Qualquer coisa de leiteira, foi a sua conclusão. E depois, o vestuário, confecção doméstica, absolutamente não lhe agradava. Preferia qualquer coisa mais urbana. Bem, siga na frente e conduza-nos, Macduff, disse M.E.R. Beavis. Deixaram a estação e, lentamente, pelo lado sombrio da rua, foram andando para o centro da cidade. Ainda alegremente jupinesco, como se, e isso irritava particularmente Antony, a expedição desse dia fosse a sua primeira excursão de férias num período de vinte anos. M.E.R. Beavis abundava em gracejos da gera usada em Oxford no seu tempo de estudante. A senhora. Foch escutava, sorria nos momentos apropriados, fazia perguntas adequadas. Paulina queixava-se, de vez em quando, do calor. Seu rosto luzia, e, caminhando silencioso e triste ao lado dela, Antony notava, enjoado, que aquele cheiro que lhe era peculiar se tornava cada vez mais intenso e desagradável. De quando em quando ele distinguia pedaços de freazes que vinham de trás dele. Da conversa entre Brian e João, ponto um falcão enorme, dizia ela, falava com entusiasmo e rapidez. Deve ter sido um buzardo. Ele nem não tinha umas R riscas na CCC. Na cauda? Isso mesmo. Riscas escuras sobre fundo cinzento claro. E então é FF fêmea? As F fêmeas têm riscos nas C caudas. Antony sorria consigo, sarcasticamente. Iam atravessando a Chimulean, quando uma mulher, que saía do museu a passo lento e com o ar desconsolado, fez de repente um sinal com a mão para eles e, gritando o primeiro nome de M.E.R. B.A.V.E. E depois, quando todos se voltaram para olhá-la, o da senhora. Foch, desceu correndo a escada na direção do grupo. Ué, em Marie-Champernone, disse a senhora. Foch, Marianne Berley, deveria eu dizer, ou, talvez, não deveria dizer, refletia ela, lembrando-se de que os Amberleys estavam divorciados. O nome e a fisionomia tão conhecida evocaram no espírito de M.E.R. B.A.V.E. apenas uma sensação agradável de reconhecimento e surpresa. Erguendo bem alto o chapéu, a parodiar consciente e comicamente um floreio dos velhos tempos, disse a recém-chegada. Seja bem-vinda, prezada dama. Marie-Uberley apertou a mão que lhe estendeu a senhora. Foch, que feliz encontro! exclamou, esbaforida, a senhora. Foch estava surpreendida de tanta cordialidade. A mãe de Marie era sua amiga, mas Marie mantivera-se sempre à distância. E além disso, desde seu casamento, tinha vivido em um mundo que a senhora. Foch não conhecia e, princípio, desaprovava. Que feliz e maravilhoso encontro, repetiu a outra ao voltar-se para M.E.R. B.A.V.E. A felicidade é toda nossa, disse ele galantemente. Já conhece a minha esposa, não? E o jovem paladino? Seus olhos piscavam, os cantos da boca, debaixo do bigode, contraíram-se, caricatos, e segurando Antony pelo braço. O jovem servidor das instituições? Ela sorriu para Antony. Um sorriso estranho, segundo ele notou, um sorriso tortuoso, em que os lábios não se desuniam, parecendo conter um sentido secreto. Há anos que não o vejo, disse ela, desde, evidentemente, desde as cerimônias fúnebres da primeira senhora. B.A.V.E. Mas isso não era coisa fácil de se dizer, desde quando você era deste tamanhinho. E, erguendo a mão elevada à altura dos olhos, mediu, entre o polegar e o indicador, um espaço de cerca de uma polegada. Antony riu nervoso, intimidado e ao mesmo tempo entusiasmado de tanta graça, tanta naturalidade, tanta vivosidade. A senhora. Amberley apertou a mão de João Ibrahim, depois, voltando-se para a senhora. Foch e como que explicando aquela cordialidade anormal, disse. Eu estava na situação de um Robinson Crusoe, insulada. Demorou-se, com uma insistência cômica, na pronúncia da primeira sílaba, absolutamente insulada, dominando, com um monarca, tudo quanto eu examinava. E enquanto iam, devagar, atravessando o ST, Gilles, passou a contar uma história complicada a respeito de sua ida aos Kotswolds, de um encontro com algumas pessoas amigas marcado para o dia 18 em Oxford. Ao voltar de Kotswolds, de sua partida de shipping e campden, de sua chegada pontual ao local do encontro, de como tivera que esperar e se impacentar aí e se enfurecer aí, finalmente, acabara descobrir que tinha chegado um dia antes, no dia 17. Isso é bem no meu feito. Todos riram a bom rir, pois ela sabia entremear a sua narrativa de fantasias e extravagâncias imprevistas e, além disso, tinha, ao narrar, uma maneira extraordinariamente sutil de modular a voz para adaptá-la às palavras. Uma voz que sabia quando devia acelerar-se sem tomar fôlego, quando arrastar-se, lenta, quando atenuar-se, ir se apagando ao ponto de se tornar quase inaudível e enriquecendo-se, então, de ideias subentendidas e implícitas. Até mesmo a senhora Fochi, que tinha o propósito especial de não se divertir, causa do tal divórcio, não pôde deixar de achar graça na história. Para Marion Berley, o rezo deles era como champanhe, aquecia, produzia-lhe cócegas em todo o corpo. Não havia dúvida que eles eram de uma chatice única, que eram os ignorantes. Mas o aplauso, ainda mesmo quando dos maçadores e dos ignorantes, é sempre o aplauso e é sempre inebriante. Tinha um brilho nos olhos e as faces rubras. Isso é bem do meu feito e não tem remédio, disse mais uma vez. Lamorienta, quando os risos haviam cessado, mas o gesto com que procurava depreciar-se, diminuir-se a si mesma, era uma caricatura. Na realidade, ela sentia-se orgulhosa de sua incompetência, considerava-a como parte de seu encanto feminino. Em todo caso concluiu, o que eu era? Era apenas uma naufra e ága, inteiramente só numa ilha deserta. Caminharam, um momento, em silêncio. O pensamento de que ela teria que ser convidada para almoçar com eles era um pensamento que estava em todos os espíritos, pensamento que na senhora. Forche se mesclava ao vexame e em antonia ao desejo e ao embaraço. O almoço era servido em seus aposentos, na qualidade de anfitrião. Era seu dever convidá-la. O que ele, aliás, desejava, desejava vivamente, ardentemente. Mas que diriam os outros? Não deveria ele, em todo caso, consultá-los primeiro? M.E.R. Beavis veio tirá-lo do embaraço, fazendo a sugestão sua conta e risco. Acho. Hesitou. Depois, piscando os olhos, continuou. Acho que no nosso festim vai tomar parte mais um conviva. Não, Antony. Mas eu não quero importunar, protestou ela, voltando-se do pai para o filho. E notou que ele era um belo rapaz, parecendo sensível e inteligente. Mas, de modo nenhum, pôs-se a repetir Antony, sério e, ao mesmo tempo, incoerente, de modo nenhum. Bem, se é realmente assim, agradeceu-lhe com um sorriso de súbita intimidade, quase de cumplicidade, como se um laço os prendesse um ao outro, como se de toda aquela gente eles fossem os únicos capazes de compreender as coisas como elas realmente eram. Depois do almoço, devia mostrar a João as vistas de Oxford. M.E.R. B.A.V.I.S. Tinha um encontro marcado com um colega na Woodstock e Rwade. Paulina achou que não seria mal passar o tempo calmamente sem fazer nada, até a hora do chá. Deixaram, pois, que Antony entretevesse Maria Umberley. A responsabilidade era deliciosamente alarmante. No carro que os conduzia a Madalene Bridge, a senhora. Umberley voltou-se para ele, tendo no rosto uma expressão viva de malícia súbita. Livres, enfim, disse ela. Antony concordou sacudindo a cabeça e retribuiu-lhe o sorriso, com um ar de entendido, de quem estivesse conspirando. Eles estavam difíceis de aturar, disse. Acho que lhe devo pedir desculpas. Uma coisa em que muitas vezes tenho pensado em fundar uma liga pró-abolição das famílias, prosseguiu ela. Não deveria ser permitido aos pais aproximarem-se dos filhos. É o que pensava Platão, disse ele com certo pedantismo. Sim, mas Platão queria que os filhos fossem tiranizados pelo Estado, em vez de os serem pelos pais e mães. E eu não quero que eles sejam tiranizados ninguém. Ele arriscou uma pergunta pessoal. Também já foi tiranizada? Maria Umberley fez sinal que sim. Horrivelmente. Poucos filhos têm sido mais amados do que eu fui. Foram verdadeiras surras de afeição que eu recebi. Fizeram de mim uma estropiada mental. Levei anos a curar-me da deformidade. Seguiu-se um silêncio. Depois, perturbando com um olhar de quem examina um artigo ou venda, ela disse. Lembra-se. A última vez que o cês foi ocasião do enterro de sua mãe. A associação subterrânea entre essa observação e o que pouco antes se passara a felucorar. Sentir-se como culpado da inconveniência das más companhias. Lembro-me, sim, murmurou, contrariado consigo mesmo sentir tanto embaraço e, ao mesmo tempo, algo envergonhado de ter consentido, sem o menor protesto, nessa referência, embora implícita e remota, a sua mãe, de ter mesmo sentido tão pouco desejo de protestar. Você, nessa é, era um garoto horrível, pouco asseado, continuava ela, olhando ainda para ele como quem examina. Como são sempre feios os garotos dessa idade. Parece incrível que eles venham a ser um dia criaturas humanas apresentáveis. É verdade. Acrescentou. Que muitos deles não o conseguem ser. É triste pensar. Não acha? Quanta gente aí existe repugnante de corpo e de espírito. De uma estupidez tremenda e uma capacidade sem limites de aborrecer o próximo. Foi com um violento esforço de vontade que Anthony conseguiu dominar seu embaraço. Espero não ser um desses. Disse, pondo os olhos nos olhos dela. A senhora. Amberley sacudiu a cabeça aí, num tom grave e decidido, respondeu. Não. Eu estava justamente pensando como você escapou galhardamente dos horrores da infância. Ele tornou-o enrubecer. Mas, desta vez, de prazer. Vamos ver. Que idade tem agora? Perguntou ela. 20, quase 21. E eu vou completar 30 no próximo inverno. É esquisito. Acrescentou. Como estas coisas mudam de sentido. A última vez que os 6, aqueles 9 anos eram como um imenso abismo entre nós dois. Abismo intransponível. Parecia-me então. Pertenciamos a espécies diferentes. E, no entanto, aqui estamos nós. Sentados do mesmo lado do abismo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que, aliás, e em verdade, não deixa de ser, atualmente. Voltou-se e atirou para ele aquele sorriso secreto e significativo, de lábios pregados. Um fulgor estranho dançava-lhe nos olhos escuros. Ah, ali está Madalyn, continuou, sem dar a Antony tempo de comentar-lhe as palavras. E isso foi para ele um grande alívio. Pois, na excitação e embaraço em que se encontrava, não teria sabido o que dizer. Que coisa desoladora, esse estilo gótico. Que coisa assórdida. Não é de estranhar que Gibbon não tivesse em grande conta a idade média. Calou-se de repente. Lembrando-se da ocasião em que seu marido fizera essa mesma observação a respeito de Gibbon. Isso foi logo um mês ou dois depois que se tinham casado. Ela se sentira chocada e espantada com essas críticas desabusadas de coisas que ela aprender a considerar como sagradas e acima de qualquer juízo. Chocada, mas, também, emocionada, também deleitada. Pois não era realmente divertido ver as coisas sagradas atacadas assim, de todos os lados. E naqueles dias Roger era ainda adorável. Suspirou, depois, um tanto irritada, procurou banir do espírito o sentimentalismo e continuou a discorrer sobre aquela arquitetura odiosa. A carruagem parou na ponte. Eles desceram e foram a pé até a garagem dos barcos. Reclinada sobre os coxinhos da chalana, Maria Umberley estava silenciosa. De vara em punho, Antonia, muito devagar, impelindo o barco contra a corrente. De olhos semicerrados, Maria Umberley via a paisagem verde passar, deslizando. O verde escuro das árvores arqueava-se sobre as sombras azeitonadas e os reflexos fulvoes verdeados da água. E entre as manchas crepusculares dessa abóbada verde, os prados. Aure verdes eram como ilhas de humeiros. E sempre aquele cheiro suave. Aquele cheiro de mato que se sentia no rio. E aquele ar tão brando e tépido junto ao rosto. Que já quase não se tinha mais consciência do limite entre eu e o não eu. De nenhuma superfície divisória. Mas, ao contrário, se sentia o eu fundir-se. Num torpor. Fundir-se no verão circunstante. De pé na popa. Antony podia abaixar o olhar para ela, como de uma posição vantajosa. Ela jazia-lhe aos pés. Langue de em abandono. Manejando sua comprida vara com uma prática de profissional. Da qual se orgulhava. Sentia, ao contemplá-la. Alegria de ser forte e superior. Já não havia agora nenhum abismo entre eles. Ela era uma mulher e ele um homem. Erguendo no ar a vara. Atirou-a para a frente com um movimento fácil e gracioso. Sem precipitação. Seguro de sua força. Fincou-a na lama. Contraiu os músculos contra a resistência que ela opunha. O barco se engrou às águas. A extremidade da vara alçou-se do leito do rio. Roçou pelo chão um momento e foi de novo. Com graça, facilidade e mestria. Arrojada para frente. De repente, ela descerrou as pálpebras e olhou para ele com aquele mesmo olhar que era um exame e que tanto o embaraçara quando estavam no carro. A confiança em sua varonilidade evaporou-se como um encanto. Meu pobre Antony, disse ela enfim. Com um sorriso súbito que dava a impressão de tornar-lhe o rosto mais próximo. O simples fato de olhar para você enche-me de ardor. Depois de parar e firmar o barco, ele aproximou-se e sentou-se no lugar que ela, afastando as saias, lhe arranjara sobre a almofada, a seu lado. Não creio que seu pai o tiranize muito, disse ela tornando-o o assunto da conversa do carro. Ele balançou a cabeça. Tampouco o corrompe com um excesso de afeição, segundo imagino. Antony sentiu, sem o esperar, um sentimento de lealdade para com o pai. Acho que ele sempre gostou muito de mim. Oh, naturalmente, disse a senhora. Ambelei com impaciência. Eu nunca imaginei que ele o maltratasse, que o espancasse. Antony não pôde deixar de rir. O espetáculo de seu pai correndo atrás dele de porrete na mão era de um cômico irresistível. Depois, mais sério, disse. Ele nunca se aproximou de mim suficientemente para poder bater-me. Houve sempre, entre nós dois, um grande abismo. Isso, sim, a gente sente logo que ele é hábil nessa coisa de cavar abismo. Entretanto, parece que sua madrasta se arranja com ele as mil maravilhas. Como já acontecia com sua mãe. É, pelo menos, o que eu acho. Balançou a cabeça. Também, o casamento é uma coisa não tão esquisita, tão inexplicável. Estamos sempre vendo os casais da mais evidente incompatibilidade viverem sempre unidos. Ao passo que vivem separados os mais evidentemente compatíveis. As pessoas maçadoras, aborrecidas, insuportáveis são adoradas e as pessoas adoráveis são detestadas. Que? Sabe Deus que? Mas suponho que se trata geralmente do que Milton chame o leito obsoleto. Demorou-se grotescamente na pronúncia da primeira sílaba da palavra obsoleto. Mas Anthony estava tão ansioso de não parecer chocado com a referência ao que ele sempre considerara como indigno de ser mencionado em presença de uma senhora. Que nem sequer riu. Pois o riso poderia ser interpretado como reação automática à liberdade de linguagem. Parte de um colegial. Não riu. Nem sequer sorriu. Mas, muito sério. Como se estivesse admitindo a verdade de um teorema de geometria. Sacudiu a cabeça. Concordando. E disse em tom grave e judicioso. Sim. Suponho que é geralmente disso que se trata. Coitada da senhora. Foche. Continuou Marion Berley. Eu imagino que, no caso dela, havia um mínimo de genialidade. Conheceu o marido dela? Perguntou ele. Somente quando criança. E, depois de certa idade, uma criança é tão aborrecida quanto outra qualquer. Mas minha mãe freia quentemente e me falava dele. Um perfeito animal. E a virtude em pessoa. Deus me defenda de um animal virtuoso. Os viciosos são bastante maus. Mas, ao menos, nunca são bestiais princípio. São inconsequentes. Às vezes, engano. Conduzem-se bem. Ao passo que os virtuosos. Estes nunca se esquecem nem se enganam. São bestiais em todas as ocasiões. Pobre mulher. Teve uma vida de cachorro. Ao que me parece. Mas também me parece que ela está tendo uma continuação dessa vida com o filho. Ao contrário. Ela o adora. Protestou ele. E Brian adora igualmente. É exatamente o que eu estou dizendo. Todo o amor que ela nunca recebeu do marido. Todo o amor que ela nunca lhe deu. Expande-se agora sobre esse miserável rapaz. Mas ele não é miserável. Talvez que ele não saiba. Pode ser. Enquanto. Mas espere um pouco. E depois de breve pausa. A senhora. Amberley continuou. Você tem sorte. Muito mais sorte do que imagina. Capítulo 17 e 26 de maio de 1934. Literatura pró-a-paz. De que espécie? Podemos circunscrevê-la a vida econômica. Barreiras comerciais. Desorganização da moeda. Empecilhos à migração. Tendência dos interesses privados. Obtenção de lucros a todo custo. E assim em diante. Podemos circunscrevê-la a vida política. Perigo do conceito de Estado soberano como um ser absolutamente imoral. Cujos interesses não se conciliam com os de outros Estados soberanos. Podem propor-se remédios políticos e econômicos. Acordos comerciais. Arbitragem internacional. Garantia coletiva. Prescrições sensatas seguindo-se a uma diagnose segura. Mas já foi feita de modo satisfatório essa diagnose. E o paciente seguirá o tratamento prescrito? Essa pergunta foi feita no correr da discussão que hoje tive com Miller. Resposta negativa. O paciente não pode seguir o tratamento prescrito. Um bom motivo. Que o paciente não existe. Estados e nações não existem como tais. O que há? São apenas pessoas. Grupos de pessoas vivendo em certas áreas. Tendo certas obrigações. As nações não modificarão as suas políticas nacionais. A menos e até que as pessoas modifiquem suas políticas privadas. Todos os governos, mesmo de Hitler, mesmo de Stalin, mesmo de Mussolini, são representativos. O comportamento nacional de hoje é uma projeção em larga escala do comportamento individual de hoje. Ou antes, para ser mais exato, uma projeção em larga escala dos desejos e intenções secretas dos indivíduos. Pois todos nós gostaríamos de nos comportar muito pior do que o permitem a nossa consciência e o respeito da opinião pública. Uma das grandes seduções do patriotismo está em que ele realiza os nossos piores desejos. Na pessoa de nossa nação somos capazes de, delegação, tiranizar e frealdar. E mais, tiranizar e frealdar com a sensação de sermos profundamente virtuosos. É doce. É decoroso assassinar. Mentir. Torturar amor à pátria. As boas políticas internacionais são projeções das boas intenções e benévolos desejos individuais. E devem ser da mesma espécie que as boas políticas interpessoais. A propaganda pacifista deve visar as pessoas tanto quanto aos seus governos. Deve começar simultaneamente na periferia e no centro. Fatos empíricos. 1. Todos nós somos capazes de sentir amor a outros seres humanos. 2. Impomos limitações a esse amor. 3. Podemos transcender a todas essas limitações se nos aprover? É uma questão de observação que, quem quer que o deseje, poderá vencer a repugnância pessoal, o sentimento de classe, o ódio nacional, o preconceito de cor. Não é coisa fácil, mas pode conseguir-se, se tivermos vontade e soubermos pôr em prática as nossas boas intenções. 4. Amor que se manifesta em bom tratamento cria amor. Ódio que se manifesta em mau tratamento cria ódio. À luz desses fatos é óbvio quais deveriam ser os comportamentos políticos entre pessoas, entre classes, entre nações. Mas, ainda uma vez, o saber não basta. Saber. Todos nós sabemos, onde quase todos nós fracassamos é em fazer. E a questão está, habitualmente, em achar os melhores métodos de dar cumprimento às intenções. Entre outras coisas, a propaganda da paz deve consistir numa série de instruções para a arte de modificar o caráter. Vejo que, assim como em mim mesmo eu trago o meu castigo, os réprobos assim, se não pior, consigo trazem sua maldição em seus corpos suados. O inferno é a incapacidade de sermos diferentes da criatura segundo a qual ordinariamente nos comportamos. Depois de deixar-me ler e quando ia a caminho de casa, desci ao mictório público de marbliarte e, aí, topei com Beppo Boulas muito interessado numa conversa com um desses jovens sem chapéu e de calças de flanela, que dão a impressão de serem estudantes e não passam, ao que suponho, de simples empregados de escritório ou de balcão. Um misto de exaltação e de ansiedade se estampava no rosto de Beppo, feliz, deixando-se inebriar de antegoso e emoção e, ao mesmo tempo, com uma ansiedade e um medo horríveis. No caso de freia-caçar, indescritível humilhação. No caso de não freia-caçar, perigos tremendos. Desejo freio-estrado. Se houvesse em sucesso, golpe cruel no orgulho, a personalidade ferida em sua raiz mesma. E, se houvesse êxodo, medo, em meio a todo triunfo, de serviços e de complicações policiais. Pobre diabo! Ficou num embaraço horrível quando me viu. Fiz apenas um sinal de cabeça e fui passando. O inferno de Beppo, um mictório subterrâneo, ou melhor, filas de mictórios estendendo-se até o infinito em todas as direções e um rapaz em cada um deles. Beppo andando para lá e para cá ao longo dessas filas, perenemente, com seu corpo suado, se não pior. Capítulo 18 8 de dezembro de 1926 Estavam chegando mais convidados. Na maior parte, gente e moça, amigos de Joyce e Helena. Atravessavam, protocolarmente, o salão até o canto extremo em que a senhora. Amberley estava sentada entre Beppo Boes e Anthony. Davam boa noite depois, afastando-se. Entravam a dançar. Eles nos relegam, com a maior sem cerimônia, ao nosso lugar de gente madura, disse Anthony. Mas a senhora Amberley o preferiu não ouvir a observação, ou então estava verdadeiramente absorta no que lhe dizia Beppo, gritando e sibilando de entusiasmo, acerca de Berlim, o lugar mais divertido da Europa hoje em dia. Em que outro lugar se poderiam encontrar, exemplo, aquelas mulheres paromasoquistas, nas botas de montar, sim, genuínas botas de montar. E o museu de sexologia, aquelas fotografias e modelos de cera, verdadeiros trompeloeio, aqueles estupefacientes objetos de chifreia e vindos do Japão, e aquelas estranhas e engenhosas roupas para exibicionistas. E todos aqueles deliciosos barzinhos lesbianos, todos aqueles cabareis onde os rapazes se vestem de mulher. Aí vem Mark Staites, disse a senhora. Amberley, interrompendo-o, e fazendo um gesto para um homem um tanto baixo, de ombros largos, que acabava de entrar no salão. Não me lembro agora, disse ela, voltando-se para Anthony. E, se você o conhece, conheço apenas desde estes últimos a 30 anos, respondeu ele, sentindo mais uma vez certo prazer delicioso em exagerar o fato de sua mocidade morta. Dado que ele já não fosse mais jovem, então Marie já havia 9 anos que tinha deixado de ser jovem. E, assim mesmo, com longos intervalos, explicou. Durante a guerra e depois durante todo o tempo em que ele esteve no México. E, desde que ele está de volta, são raríssimas as vezes em que o tenho visto e, sempre, muito ligeiramente. É um prazer para mim esta oportunidade. É um tipo excêntrico, disse Marion Berley, lembrando-se de quando ele viera pela primeira vez a sua casa, logo que regressara do México. Havia uns 18 meses. Seu aspecto, suas maneiras de eremita selvagem e fanático tinham exercido sobre ela uma atração violenta. Ela se servira de todos os meios possíveis para seduzi-lo, mas sem o mínimo efeito. Ele não se dera achado, e isso, de um modo tão completo e absoluto, que ela não sentiu má vontade alguma para com ele em consequência da recusa. Uma coisa convencida que estava de que, de fato, não houvera recusa, mas apenas uma manifestação de sintomas, ou, segundo judiciosamente diagnóstico, de impotência, ou, menos provavelmente, se bem que, certamente, não se pudesse ter jamais a certeza, de homossexualismo. Um tipo excêntrico, repetiu, resolvendo aproveitar a primeira oportunidade para consultar Beppo sobre o homossexualismo. Ele com certeza havia de saber. Eles sempre se conheciam uns aos outros. Depois, com um aceno, gritou para Mark através do barulho do gramofone. Venha sentar-se aqui conosco, Mark. Staites atravessou a sala, puxou uma cadeira e sentou-se. O cabelo já lhe rareava na freonte, e cima das orelhas já estava ficando grisalho. O rosto moreno, aquele rosto de eremita fanático que Marion Berlay descobrira exercer uma atração tão estranha, apresentava rugas profundas. Nenhuma lisa camada de gordura que lhe obliterasse, que lhe disfarçasse a estrutura interna. Debaixo da pele, cada um dos músculos da face e do queixo parecia projetar-se distinto e separado, como os músculos que se veem nessas estátuas de seres humanos escorchados, feitas para as salas de anatomia do Renascimento. Quando ele sorria, e de cada vez que isso acontecia, era como se a estátua escorchada tivesse recebido o sopro da vida e estivesse exprimindo sua agonia, podia-se acompanhar todo o mecanismo das contrações dolorosas. A atração, para cima e para fora, do zigomático maior, o movimento do risório para os lados, a contração dos esfíncteres em torno das pálpebras. Interrompo? Perguntou, pondo os olhos penetrantes inquisitoriais ora num, ora no outro. Beppo estava nos falando do que viu em Berlim, disse a senhora. Amberley, vim-me embora para livrar-me da greve geral, explicava Beppo. Naturalmente, disse Staites, contraindo o rosto numa angústia desdenhosa. Um verdadeiro paraíso, exclamou Beppo numa explosão incontida. Vê-se que tem a mesma impressão de Lorde Aldani. É a sua pátria espiritual, não? Carnal, corrigiu Antony. A felicidade de Beppo era demasiado intensa para ele se confessar culpado e, isso, limitou-se a casquinar. Sim, aqueles travestis, exclamou com verdadeiro enlevo. Eu estive lá no inverno passado, disse Staites. Há negócio. Mas, mesmo assim, a gente não pode deixar de pagar também o seu tributo ao prazer. Aquela vida noturna, não achou divertido? Oh, de entusiasmar. Isso mesmo. Beppo estava triunfante. Num dado momento, uma daquelas criaturas veio sentar-se à minha mesa, continuou Staites. Dancei com ela. Parecia mulher. É simplesmente impossível reconhecê-los, exclamou Beppo, entusiasmado, como se o fato o honrasse pessoalmente. Quando acabamos de dançar, ela pintou um pouco o rosto e bebemos um pouco de cerveja. Depois, ela mostrou-me algumas fotografias indecentes. Essas fotografias de tipo anatômico anti-afroidisíaco. Vocês conhecem. Amolecedoras. Talvez isso é que a conversa também foi amolecendo. Fosse que fosse, seguiram-se longos silêncios de mal-estar. Nenhum de nós parecia saber o que devia dizer. Dir-se-ia que nos detiveram a calmaria. Estendeu as mãos magras e nodosas em sentido horizontal, como se as fizesse deslizar sobre uma superfície perfeitamente plana. Inapelavelmente detidos. Até que, de repente, a criatura fez uma coisa notável. Uma das suas manhas. Sem dúvida. Mas como era a primeira vez que eu via aquilo, a coisa não deixou de produzir impressão. Você quer ver uma coisa? Perguntou ela. Eu disse que sim e, imediatamente, ela começou a apalpar qualquer coisa abaixo da blusa. Olhe, agora. Disse. Finalmente. Olhei. Ela sorria com um ar vitorioso, como alguém que tivesse jogado as de trunfo. Ou melhor, dois ases de trunfo. Pois o que ela deixara cair sobre a mesa era um par. Era um par de soberbos seios artificiais feitos de borracha rosa. Oh! Mas que coisa revoltante! Exclamou a senhora. Amberley. Enquanto Antony ria e Beipo tinha no rosto uma expressão de angústia. Que coisa revoltante! Repetiu ela. Revoltante, sim. Mas sem deixar de satisfazer. Insistia Staitas com um daqueles esgares torturados que passavam, para ele, como sendo um sorriso. É tão bom quando as coisas se passam como é de esperar que elas se passem. Artisticamente, simbolicamente. Dois seios de borracha entre copazios de cerveja. Eis o que o vício deve ser. E sendo aquilo que realmente era, ela se sentia como se algo a transformasse. Era inevitável e era lindo. Sim, lindo, repetia. Lindo e revoltante. Contudo, Beipo insistia. Você não pode negar que muito aqui se dizer de uma cidade em que essas coisas podem dar-se. Em público, acrescentou num tom sério. Em público, note bem. É o governo mais tolerante do mundo. O governo alemão. Isso você não pode negar. Nem nego, disse Staitas. Ele tolera todo mundo. Não somente raparigas de saias hipotéticas e rapazes de seios de borracha, mas também monarquistas, fascistas, Juncker-Crupps, comunistas também. Emigrato dizer. Todos os seus inimigos. De todas as cores. E eu acho que isso lhe fica muito bem. Disse a senhora. Amberley. Muito bem. Realmente. Enquanto os seus inimigos não se levantam contra ele e não o destroem. O que eu só espero é que os comunistas hão de chegar em primeiro lugar. Mas, uma vez que são tolerados, que devem os seus inimigos querer destruí-los. Que não. Eles não acreditam na tolerância. E está certo. Acrescentou. Você é um bárbaro. Protestou Beppo. Tal qual se deve ser quando se vive né do obscurantismo, nidade das trevas. Vocês, que aí estão. São sobreviventes da dos antoninos. Pois os olhos, ora num, ora em outro, sorrindo. Aquele seu sorriso de magra. Depois, sacudiu a cabeça. Estou aqui pensando que vocês ainda estão no primeiro volume de Cibom. Ao passo que nós já estamos no terceiro. Você quer dizer que? Céus. Exclamou. Interrompendo-se. A senhora. Amberley. Olhem só quem está ali. O Gerri. Ao ouvir tais palavras e ao ver Gerri o Atieta em pessoa. Que vinha do salão de trás. Dançando um foxtrote com Helena. Antony tirou do bolso a carteira e. De pressa. Examinou-lhe o conteúdo. Graças a Deus. Disse. Somente duas libras. Gerri apanhara-o no mês anterior com dez libras na carteira e. Depois de lhe contar uma história de improváveis aperturas. Conseguiu arrancá-las todas de empréstimo. Ele não deveria. Dê certo. Ter dado crédito à história. Deveria ter resistido ao pedido. Dez libras não era uma quantia de que ele pudesse dispor. Alegar a isso. Mas faltara-lhe a firmeza para persistir na recusa. Tivera de passar mais de uma quinzena de rigorosa economia para cobrir o déficit que a perda desse dinheiro lhe produzira nas finanças. Economizar era um processo que não lhe agradava. Mas negar e continuar negando e receber em troca as importunações e a censura de Gerri. Isso teria sido ainda mais desagradável. Estava sempre pronto a sacrificar seus direitos às suas conveniências. Julgavam-no desinteressado e fora com prazer que ele se esforçara a aceitar-lhes o diagnóstico do seu caráter. Mas a consciência de sua verdadeira situação financeira estava sempre alerta. E era rindo que ele recebia essa consciência. Era rindo que ele estava agora. Somente duas. Repetiu. Felizmente, posso dispor. Interrompeu-se. Trás de Marie. Beppo bater ali no ombro e estava fazendo caretas significativas. Antony voltou-se e viu que ela continuava olhando atentamente de sobrolho carregado para os recém-vindos. Ele me disse que não viria hoje. Disse ela. Quase como se falasse para si própria. Depois, procurando fazer-se ouvir em meio da música, gritou. Gerri. Com uma voz estridente que perdera de súbito todo o seu encanto. Uma voz que trouxe a Antony a recordação dolorosa daquelas cenas desagradáveis em que, havia muito tempo, ele tomara parte. Não havia, pois, dúvida, disse ele consigo. E teve da pobre Marie. Gerri. Ocher voltou-se e, com a expressão de quem alude a um prazer compartilhado, atirou-lhe um ligeiro sorriso. Ensaiou mesmo um piscar de olho e voltou depois a conversar com a sua dama. Uma cólera súbita fez enrubecer a senhora. Amberley. Fazer-lhe uma careta daquelas. Era intolerável. Igualmente intolerável mas muito próprio dele. Era aparecer assim, sem se enunciar, de surpresa dançando casualmente com outra mulher. Como se fosse a coisa mais natural deste mundo. Era verdade que, desta vez, a outra mulher não era assim não Helena. Mas isso se explicava simplesmente pelo fato de não ter encontrado nenhuma outra com quem dançar. Nenhuma outra pior. O vilão, ia pensando enquanto seguia com os olhos em volta da sala. Depois, com esforço, desviou o olhar, procurando prestar atenção ao que se estava passando em torno dela. Ponto um país destes. Dizia Marx-Taites. Um país em que uma quarta parte da população é composta de burgueses genuínos e outra quarta parte deseja ardentemente tornar-se tal. Você está exagerando. Protestou Antony. Absolutamente. Quantos votos o Partido Trabalhista recebe numa eleição? Um terço dos votos. E estou sendo generoso em presumir que algum dia esse partido alcance a metade dos votos. Os outros são da burguesia. Ou naturalmente, interesse e medo. Ou então artificialmente, esnobismo e imaginação. É infantil pensar que se pode obter o que se quer métodos constitucionais. E métodos inconstitucionais? Há probabilidade. Não é tanto assim, disse Antony. Pelo menos contra as novas armas. Bem sei, disse Marx-Taites. Bem sei. Se fizerem uso de sua força, está claro que as classes médias poderão vencer. Seria muito provável que vencessem mesmo sem tanques e aviões. Pelo simples fato de serem potencialmente melhores soldados do que o proletariado. Melhores soldados. Protestou Beppo, lembrando-se daqueles amigos seus que eram sentinelas. Em virtude da educação que recebem. Um burguês recebe um treino que oscila entre 10 e 16 anos. Sendo, o que é mais importante, a maior parte desse treino recebida no internato. O que equivale a dizer? Na caserna. Ao passo que me filho de um operário vive em casa e seu exercício não vai além de 6 ou 7 anos em seu externato. 16 anos de obediência e de split de corpos. Não admira que o Aterlow tenha sido ganho nos campos de jogos de Eton. Se eles utilizarem apenas metade de seus recursos, se os utilizarem impredosamente, a partida é deles. Você acredita que eles não se servirão de seus recursos? Mark encolheu os ombros. Certamente os republicanos alemães não parecem prontos a empregar os seus. E é preciso não esquecer o que aconteceu aqui, durante a greve. Até a maioria dos industriais estavam prontos a entrar num acordo. Pela simples razão, atalhou Antony, que não é possível ser um industrial próspero sem ter o hábito de entrar em acordo, de proceder a reajustamentos. Um negócio não é regido um ato de fé, mas pela capacidade de regatear, de transigir. Seja como for, continua o Mark. O fato é que os recursos utilizáveis não foram utilizados. E é isso que faz confiar no sucesso de uma revolução. Contanto que fosse levada a termos sem perda de tempo, rapidamente. Pois não resta dúvida nenhuma que, uma vez que eles compreendessem que estavam correndo sério perigo, esqueceriam seus escrúpulos. Mas poderiam, creio eu, perderem hesitações um tempo suficiente para tornar possível a revolução. Bastaria que se mostrassem compungidos apenas algumas horas. Sim, senhores. Mas, apesar dos tanques, existe ainda uma probabilidade de résido. Não, como os imbecis do TUC, nem como a populaça das uniões, para falar a verdade. Tão cheios de escrúpulos como a burguesia. É a influência apavorante do cristianismo evangélico. Ninguém pode fazer ideia da soma de sermões, pregações e hinos místicos ouvidos durante a greve geral. Fiquei aturdido. Mas o pior ainda não foi visto e é bom que se conheça. Talvez que a geração mais nova. Sacudiu a cabeça. Mas não tenho confiança nem mesmo nela. O metodismo talvez esteja decaindo. Mas vejam só aquelas capilas espiritualistas que polulam como cogumelhos todas as áreas industriais. Quando passou pela segunda vez Marion Berley, Jerry chamou-a pelo nome. Ela, hein, recusou-se a atender. Voltando-se com uma grande freiesa, fingiu estar somente interessada no que Antony estava dizendo. Mulher idiota, pensou Jerry, olhando-lhe para o rosto voltado. Depois, em voz alta, perguntou a sua dama. Se puséssemos esse disco mais uma vez, que é que acha? Helena meneou a cabeça, encantada. A música das esferas, a visão beatífica. Mas que deve ser o seu monopólio do ouvido e da vista. Também os músculos, quando se movem, tem o seu paraíso. O céu não é apenas uma iluminação e uma harmonia. É também uma dança. Um momentinho, disse Jerry quando se acharam em frente do gramofone. Helena ficou parada, de braços pendentes e moles, enquanto lhe dava corda à máquina. Fechar os olhos, procurava banir-se o mundo ambiente. Furtar-se a existência. Nessa pausa serena entre dois céus de movimento, a existência perdia toda importância. A música parou um momento. Depois, começou de novo no meio de um bar. Trás das pálpebras fechadas, ela percebeu que Jerry se movera. Estava de pé inclinando-se sobre ela, muito perto. Depois, o braço dele singiu-lhe novamente o corpo. Avante, soldados cristãos, disse ele. E mais uma vez saíram a dançar, penetrando no céu harmonioso dos músculos que se moviam. Tinha havido um silêncio. Resolvida a não prestar a menor atenção àquele bruto, a senhora. Amberley voltou-se para as taitas e aqueles seus perfumes. Perguntou, afetando um vivo interesse e atenção. Enfranca a prosperidade, respondeu ele. Tive que encomendar três novos alambiques e aumentar o pessoal. A senhora. Amberley sorriu para ele e sacudiu a cabeça. Logo você, disse. Parece estranhamente ridículo que você seja fabricante de perfumes. Que? O menos frívolo dos homens. Continuou ela. O menos galante. O mais implacável misógino. Ou impotente ou homossexual. Não poderia haver dúvida. E, depois daquela sua história acerca de Berlim. Quase na certa impotente. Imaginava. Com um sorriso que era uma contorção dolorosa. Staites perguntou. Mas será que não lhe ocorreu que tudo isso podia ser um bom motivo para eu vir a ser um perfumista? Motivo? Uma maneira de manifestar a minha falta de galantaria. Na realidade, fora simplesmente o acaso que o levará a esse negócio de perfumes. Seus olhos haviam dado com um anúncio no Times. De uma pequena fábrica que se vendia a preço baratíssimo. Sorte e nada mais. Agora, em, depois do fato, seu amor próprio se sentia lisonjeado com a ideia de ter ele escolhido a profissão deliberadamente. Com o fim especial de exprimir o seu desprezo pelas mulheres a quem fornecia. A mentira. Que ele desejava que fosse e, desta vez, quase acreditava que era verdade. Colocava-o numa posição de superioridade perante todas as mulheres em geral e, neste momento, perante Marie Umberley em particular. Inclinando-se, tomou a mão de Marie, ergueu-a como se fosse beijá-la, mas, ao invés disso, apenas fungou junto à pele, para depois deixá-la de novo cair. A propósito, disse ele, há a almiscar na essência com que você se perfumou. Sim, e que tem isso? Nada, não tem nada absolutamente, disse Staites. Nada, a não ser o fato de você gostar do excremento de duoninhas. A senhora. Umberley fez uma careta de nojo. Na abissínia, prosseguiu ele, existem fazendas em que se criam gatos de algalha. Duas vezes semana, vai-se, armado de um pau, espicaçar os gatos até eles ficarem zangados e assustados. É nesse momento que eles segregam sua droga, como as crianças que molham as calças quando estão com medo. Então eles são agarrados com o auxílio de tenazes, para que não possam morder, e raspa-se o conteúdo do saquinho ligado aos seus órgãos genitais. Isso se faz com uma colher. A substância é uma espécie de gordura amarela, ou antes, é como cera de ouvido. Fede como o inferno quando é dissolvida. Recebemos-la em Londres acondicionada em chifreia de búfalo. Enormes cornucópias cheias de cera de ouvido pardo escuro e fedorenta. E o que é de notar é que custam 117 xilh a onça. Eis aí uma das razões que os seus perfumes deflicam tão caros. Os pobres não podem dar-se ao luxo de lambuzar-se com secreções de felinos. Tem que contentar-se simplesmente com o zoogenol e aldeído fenilacético. Colin e Joyce tinham parado de dançar e estavam sentados no patamar, do lado de fora da porta do salão. Sozinhos. O momento era oportuno para Colin dar vazão à justa indignação que se acumulara dentro dele desde a hora do jantar. Devo dizer-lhe, Joyce, que alguns dos convidados de sua mãe. Joyce olhou para ele com uns olhos em que a ansiedade se confundia com a adoração. Sim, eu sei. Desculpou-se. Eu sei. E deu-se preço em concordar submissamente com ele quanto ao fato de ser Bepp um degenerado e Antoni Beavis um cínico. Depois, vendo que ele gozava a própria indignação e que ela mesma antes tirava proveito disso, do que motivo de sofrimento, foi ao ponto de informá-lo espontaneamente de que aquele indivíduo que entrara último e que estava sentado junto de sua mãe era bolchevista. Sim, Marx-Taites era bolchevista. A freiaz e que Colin estivera meditando durante toda a noite pode enfim ser proferida. Pode ser que eu seja tolo e mais isso e mais aquilo. Disse ele com uma afetação de humildade que mascarava um presunçoso contentamento de si mesmo com aquilo que ele considerava como sendo a qualidade perfeitamente invulgar de sua vulgaridade. Posso ser ignorante e mal educado, mas ao menos, mudou de tom, sentindo orgulho em declarar-se consciente de ser único na sua mediocridade. Ao menos, eu sei. Sim, eu sei o que está bem. Quero dizer que sei distinguir um gentleman. Freio usou bem as palavras para dar-lhes um leve tom de comicidade e provar, assim, que ele tinha o senso do humor. Falar a sério do que se tomava a sério. Eis aí uma das coisas que não ficavam bem. Esse traço de humorismo provava de um modo mais forte do que o poderia fazer qualquer expressão enfática, qualquer tremor emotivo da voz. Que ele de fato tomava essas coisas a sério. Como as deve tomar um gentrimão único na sua mediocridade. E certamente Joyce compreendia isso. Ela lançou-lhe um olhar cheio de respeito e premiu sua mão contra dele. Dançar, dançar. Oh, se, ao menos, pensou Helena, a gente pudesse continuar dançando eternamente. Se a gente não tivesse que empregar o tempo em fazer outras coisas. Coisas indevidas. Coisas, na maioria dos casos, idiotas. Coisas que a gente, depois de as fazer, se arrependia de as ter feito. Dançando. Ela perdia a vida a fim de salvá-la. Perdi a sua identidade e tornava-se algo maior do que ela própria. Perdi as suas perplexidades e ódios de si mesma. Para entrar no gozo de uma certeza brilhante e harmoniosa. Perdi as seus defeitos morais e fazia-se perfeita. Perdi os pesares do passado. As apreensões sobre o futuro e entrava num presente perene de felicidade completa. Ela, que não sabia pintar. Que não sabia escrever. Que não sabia sequer cantar uma área. Tornava-se, enquanto dançava, uma artista. Não, mais do que uma artista. Tornava-se um deus. O criador de um novo céu e de uma nova terra. Uma criador que se rejubilava de sua criação e achava boa. Sim, senhor. Esta pequena é minha. Não, senhor. Xerri cessou de repente de cantar olá. Ganhei ontem de noite sessenta libras no pôquer. Disse. Não é mal, hein? Ela sorriu para ele. Concordando com um sinal de cabeça. Silenciosa e enlevada. Mal. Mal. Que haveria no mundo que pudesse ser mal nesse momento maravilhoso. E não lhe posso exprimir. Dizia Staites. O prazer intenso que sinto em escrever esses anúncios. Os músculos de seu rosto funcionavam como que para uma demonstração anatômica. Os anúncios que se referem ao mau hálito e aos maus cheiros do corpo. Ediondo, exclamou a senhora. Amberley com um arrepio. Ediondo. Entre as convenções da Vitoriana, existe só uma que eu aprecio. E é justamente a que nos veda de falar em tais coisas. Pois é precisamente nisso que está o prazer de falar nelas. Disse Staites, contraindo os músculos num sorriso radioso. Em forçar os seres humanos a ter consciência plena das náuseas próprias e das náuseas alheias. Aí é que está a beleza dessa espécie de anúncio. Como que lhes abre os olhos da consciência? Fazendo-os comprar. Atalhou Antony. Está esquecendo o lucro. Staites encolheu os ombros. O lucro é um simples incidente. Disse. E era evidente. Conforme refletiu Antony ao observá-lo. Era evidente que o homem estava dizendo a verdade. Para ele, o lucro era um simples incidente. Abolir a convenção que os protege. Continuou ele, voltando-se para Marie. Nisso é que está o gozo real da coisa. Deixá-los sem defesa contra a plena consciência do fato de não poderem passar sem seus semelhantes e, quando em companhia deles, sentirem-se nauseados. Capítulo 19 e 7 de julho de 1912 A senhora. Foch examinava o caderno em que costumava ir assentando os encargos e compromissos assumidos. Uma série de reuniões da comissão, visitas distritais, tardes na sala de recreio dos aleijadinhos. Tudo isso escurecia as páginas do seu livro de notas. E nos intervalos ainda havia visitas e chás na paróquia e almoços em Londres. E todavia já o sabia ela de antemão. O resultado total de tudo isso seria o isolamento. A desolação do verão que se aproximava. Mas que ela se desdobrasse em atividades. O tempo sempre lhe parecia vazio quando Brian estava ausente. Nos anos anteriores ela tinha encontrado um jeito de encher bem o tempo. Mas agora, neste mês de julho, depois de passar uma ou duas semanas em casa, Brian ia partir para a Alemanha. Para aprender a língua. Era essencial. Ela sabia que ele tinha de ir. Desejava seriamente o que lhe fosse. Entretanto, quando o fato se concretizou, quando chegou realmente o momento da partida, sua dor foi imensa. Chegou a ter vontade de ser friancamente egoísta e retê-lo junto de si. Amanhã a esta hora, disse. Quando Brian entrou na sala, você estará atravessando Londres a caminho de Liverpool Street. Ele confirmou em silêncio. E pondo-lhe a mão sobre o ombro, curvou-se e beijou-a. A senhora. Forche olhou para ele e sorriu. Depois, esquecendo-se um momento de que assumira consigo mesma o compromisso de não lhe falar de seus sentimentos. Disse. Receio ter de passar um verão triste e vazio. Mas censurou-se logo ter provocado aquela expressão de angústia no rosto dele. Censurou-se, mesmo. Apesar da alegria que sentia ao vê-lo corresponder assim aos seus sentimentos. Tão carinhoso. Tão sensibilizado. A menos que você o encha com suas cartas. Acrescentou. A guisa de remédio ou mal que fizera. Você me escreverá. Não é assim? C.C.C. N. Naturalmente que escreverei. A senhora. Forche propôs um passeio a pé. Ou então, se desse um passeio de carro. Que tal? Embaraçado. Brian consultou seu relógio. Mas eu vevo almoçar com as TH Toursleys. Respondeu constrangido. Não haveria muito TTT. Muita F folga. Que aborrecimento lhe causavam esses circunlóquios ridículos. Para um passeio. Mas que louca que eu sou. Exclamou a senhora. Forche. Tinha esquecido completamente o seu almoço. Era verdade que esquecera. E ao imaginar agora. Subitamente. As longas horas que iria passar sem ele neste último dia. Sentiu como uma ferida no coração. Fez um esforço no sentido de impedir que lhe aparecesse na fisionomia ou na voz qualquer indício da dor que sentia. Mas ao menos haverá tempo para um passeiozinho no jardim. Não. Saíram pela porta de vidro e desceram a longa oleia verde marginada de gramados. Era um dia sem sol. Mas quente. Quase abafado. Sob o céu cinzento. As flores assumiam um brilho que tinha qualquer coisa de artificial. Sempre calados. Foram até ao extremo da oleia e voltaram. Afinal. A senhora. Forche disse. Estou contente de saber que se trata de João. E contente também de ver que você se interessa tanto. Embora. De certo modo. Seja que você a tenha encontrado. Pois acho que muito. Muito tempo terá de passar até que você possa casar com ela. Briand concordou. Sem dizer palavra. Será um tempo de ensaio. Continuou ela. Difícil. Talvez não muito feliz. Em todo caso. Sua voz vibrava de emoção. Alegra-me que isso tenha acontecido. Isso me alegra. Repetiu. Porque eu acredito no amor. Acreditava. Como os pobres acreditam no céu de glória e conforto póstumos. Pois o amor era coisa que ela jamais conhecera. Respeitar o marido. Admirar-lhe os feitos. Gostar-a dele naquilo em que era possível gostar dele. Maternalmente. Tivera dele suas freiaquezas. Mas jamais se sentira transfigurada pela paixão e a sua aproximação carnal sempre fora para ela um ultraje. Dificilmente suportável. Nunca o tinha amado. Aí estava que era tão forte sua crença na realidade do amor. O amor tinha de existir para que pudesse ser reparado. Ao menos delegação. O mal que lhe fizera sofrer era sua própria experiência pessoal. Além do mais. Havia o testemunho dos poetas. Não havia, pois, dúvida que o amor existia e era uma coisa sagrada, maravilhosa, uma revelação. É uma espécie de graça especial. Continuava ela. Enviada a Deus para nos socorrer. Para nos tornar mais fortes e melhores. Para livrar-nos do mal. É coisa fácil livrar-nos do mal quando nos foi dado conhecer o bem. Fácil. Refletia consigo Briano o silêncio que seguiu. Mesmo quando não nos foi dado conhecer o bem. A mulher que viera sentar-se à mesa deles no café com certo. Quando Antony e ele estavam aprendendo friances em Grenoble. Dois anos atrás. Não lhe fora difícil resistir aquela tentação. Tosla e bien vicielx. Ela lhe dissera no primeiro entreato. E Antony. Ildoite etre terrible avec les femmes. Hein? Em seguida convidou-os a ir com ela para casa. Tosles deux. Jai une petite ami. Nos nous amuserons bien gentimenti. On vos fera voe dis choses drolles. Toi. Que esse vicielx. Sata musera. Não. Certamente não lhe fora difícil resistir a isso. Muito embora. Essa é. Nunca tivesse posto os olhos em João. As verdadeiras tentações não eram as piores. Mas as melhores. Em Grenoble. A melhor tentação que ele encontrou foi na literatura. Et son ventre. Et ses sins. Ses grappes de ma vigne. Ilisicou la moncote. Ma pela disnames les plus tendris et disnames les plus effrayablemente grosseres. Que glissaintes surses leves e suaves murmures. Pois ilisitut et comensamidonerses baisers coelis savait. As criações dos melhores estilistas exerciam um poder de atração muito mais perigoso. Muito menos facilmente irresistível do que a sorte das realidades do café com certo. E agora que ele tinha aberto os braços a melhor realidade possível. A atração do mal tornava-se ainda menos eficiente. Deixara completamente de ser qualquer coisa que se assemelhasse. Mesmo de longe. A uma tentação. Se tentação havia. Era o bem que o tentava. Fora impossível desejar a criatura baixa. Vulgar. Semi-animal do café com certo. Quanto a João. Em. Caso era outro. Ela era bela. De gostos requintados. Comungando com ele interesses e inclinações. E precisamente esses motivos. Era uma tentação. Justamente porque encarnava o bem. E aí estava o paradoxo que o aflige e perturbava. É que ela era desejada a ele indevidamente. Fisicamente. Lembra-se daqueles versos de Meredith? Disse a senhora. Fochi. Quebrando o silêncio. Meredith era um dos seus autores prediletos. Aqueles versos que estão em Uodes. Especificou. Abreviando afetuosamente o título do poema. Quase é o ponto de reduzi-lo a uma cunha. E citou. O amor. Grande vulcão. Transforma em fogo a terra a viu e a tira para o céu. O amor é uma espécie de pedra filosofal. Prosseguiu ela. Não só nos liberta. Mas também nos transforma. Transforma a gangue em ouro. A terra em céu. Brian sacudiu a cabeça. Confirmando. E. Todavia. O que ele estava pensando era que aqueles corpos voluptuosos e sem face criados pelos estilistas tinham acabado assumir realmente os traços fisionômicos de João. A despeito do amor. Ou justamente causa do amor. Aquelas visões sucúbicas tinham agora um nome. Uma personalidade. O relógio do estábulo batia 12 horas. A primeira pancada houve uma explosão silenciosa de pombas. Como flocos de neve redemoinhando em direção da treva densa dos humeiros distantes. Que beleza. Disse a senhora. Forxe destacando as sílabas para exprimir com mais intensidade a sua admiração. Mas vamos supor. Foi a ideia que de súbito ocorreu a Brian. Vamos supor que ela ficasse. De uma hora para a outra. Completamente sem dinheiro. E se João se visse tão pobre como aquela misera mulher de Grenoble. Na mesma pobreza irremediável e sem recurso. Lentamente. Morria a última pancada do relógio e. Uma a uma. As pombas. Depois de suas evoluções no espaço. Iam voltando a seu pombal guarnecido de torrinhas e situado cima do relógio. Acho que você deve ir já. Disse a senhora. Forxe. Uma vez que tem hora marcada para chegar. Brian sabia quanto sua mãe relutava sempre em deixá-lo ir. Assim. Essa ostentação de generosidade produziu nele um sentimento de culpa e ao mesmo tempo. Visto que ele não queria sentir-se culpado. Certo ressentimento. M. Mas eu não gaste-o em nenhuma hora. Disse quase zangado. Para F. Fazer três milhas de B. Bicicleta. Um momento depois. Já ele se sentia envergonhado do tom de irritação com que falara. De sorte que todo o resto do tempo em que esteve em companhia de sua mãe mostrou-se de uma afetuosidade fora do comum. Ao meio dia e meia. Montou em sua bicicleta e partiu para a casa dos Tursley. A criada abriu a porta da frente da casa em estilo gótico do século XIX. Logo ao entrar. Ele sentiu um cheiro freaco de pudim e couve. Era habitual. A paróquia cheirava sempre a pudim e couve. Era um sintoma. Conforme ele descobrira. De pobreza e. Como tal. Dava-lhe uma sensação de constrangimento moral. Como se tivesse feito qualquer coisa de reprovável e não sentisse a consciência tranquila. Foi introduzido na sala de visitas. Comportando-se como se estivesse diante de uma vineranda a senhora. A senhora. Tursley levantou-se de sua escrivaninha e foi ao encontro dele. Ah, meu caro Brian. Exclamou. Seu sorriso profissionalmente cristão punha lhe amostra os dentes postiços brilhantes como pérolas. Quanto prazer em vê-lo. Tomou-lhe a mão. Retendo-a na sua. E sua mãe querida. Como vai ela? Com certeza. Muito triste com a sua próxima partida para a Alemanha. Aliás. Todos nós ficaremos tristes. Se isso se realizar. Você tem o dom de fazer a gente sentir sua falta. Continuava ela. Sempre no mesmo esforço de prodigalizar gentilezas. Enquanto Brian ficava vermelho e se debatia na tortura de um constrangimento. Dizer coisas gentis na frente do próximo. Especialmente na frente da gente rica. Das pessoas poderosas. Que lhe pudessem ser úteis. Era um hábito da senhora. Tursley. Um hábito cristão. Teria ela dito se fosse convidada a explicar. Prova de que amava o próximo. De que viu bem em todo o mundo. De que criava uma atmosfera de simpatia e de confiança. Mas abaixo do nível da confissão. Abaixo. Quase. Do nível da consciência. Ela sabia que muita gente cobiçava a lisonja. Mas outra gente que fosse. E. De um modo ou de outro. Estava sempre pronta a pagá-la. Ah. Mas aqui está Joã. Exclamou. Interrompendo os elogios que fazia a Briã. E acrescentou. Num tom cheio de duplo sentido. Você naturalmente não vai querer o ficar conversando com sua velha mãe enfadonha. Não é mesmo? Joanie. Os dois jovens entreolharam-se. Presas de um embaraço mudo. A porta abriu-se de chofrei e M.E.R. Tursley rompeu-se lá dentro. Olhem para isto. Gritou. Com a voz trêmula de raiva. Enquanto mostrava na mão o tinteiro. Como é que vocês querem que eu faça o meu trabalho com um oitavo de polegada de borra no tinteiro? Molhando. Molhando. Molhando a manhã inteira. Sem poder escrever mais de duas palavras de cada vez. Briã está aqui. Papai. Disse Joã. Na esperança que. De antemão reconhecia Vã. De que a presença de um estranho constrangesse e o fizesse calar. Com o nariz pontudo ainda branco de raiva. M.E.R. Tursley olhou de frente para Briã. Apertou-lhe a mão e. Voltando-se. Continuou imediatamente em suas iradas queixas. É sempre assim nesta casa. Como se pode esperar que um homem consiga fazer um trabalho de responsabilidade? Oh. Meu Deus. Joã implorava intimamente. Fazer com que ele sossegue. Fazer com que ele cale a boca. Como se ele próprio não pudesse encher o tinteiro. Pensava Briã. Que é que ela não lhe diz isso. Mas a senhora. Tursley era impossível dizer ou sequer. Pensar semelhante coisa. Ele tinha seus sermões. Seus artigos do guardiã. Seus estudos sobre o neoplatonismo. Como se podia esperar que ele mesmo enchesse o seu tinteiro. Tanto para ela como para ele era claro. Tinha se tornado. Depois desses 25 anos de escravidão objetamente imposta e irrefletidamente aceita. Tinha se tornado completamente axiomático que ele não podia fazer uma coisa dessas. Além disso. Se ela ousasse sugerir. De qualquer modo. Que ele não tinha lá muita razão. Sua colhera tornar-se ainda mais violenta. Só Deus sabia o que ele não faria ou diria. Mesmo na presença de Briã. Seria uma coisa horrível. Ela começou a desculpar-se causa do tinteiro vazio. Desculpando-se abjetamente. A si própria. Desculpando João. Desculpando os criados. O tom em que falava era. Há um tempo. De suplique e de apaziguamento. Como se estivesse tratando com alguém que fosse. Ao mesmo tempo. Jeová e um cão feroz que a pudesse morder a qualquer momento. O gongo. Os torsley tinham um gongo capaz de ser ouvido de um extremo ao outro de um solado cal. O gongo roncou até atingir um trovejante fortíssimo. Que reduziu ao silêncio até mesmo o paroco. Logo. Em que som decresceu. Ele começou de novo. Como se eu estivesse pedindo uma coisa do outro mundo. Encher um tinteiro disse. Ele ficará mais calmo quando vir a comida na mesa. Pensou consigo a senhora. Tursley foi a primeira a encaminhar-se para a sala de jantar. Seguida de João. Brian quis que a Mierre. Tursley lhe tomasse a frente. Este. Em. Apesar da sua justa cólera. Não se esquecia de suas boas maneiras. Pondo a mão no ombro de Brian. Empurrou-o brandamente para a porta. Sem deixar. Entretanto. Um só momento. De descarregar sobre a esposa sua artilharia pesada. Como se eu exigisse mais do que apenas um pouco de sossego. E as condições materiais indispensáveis para poder trabalhar. O mínimo dos mínimos. Mas nem isso eu posso conseguir. A casa é barulhenta como uma estação de estrada de ferro. E esquecem-se de encher o meu tinteiro a tal ponto que eu sou obrigado a escrever com um pouquinho de lama preta que lhe fica no fundo. Sob esse fogo cerrado. A senhora. Tursley andando todo encolhido e cabisbaixa. Brian notou que João. Entretanto. Se impertigara. Tinha um corpo aprumado e desgracioso pelo excesso de tensão. Na sala de jantar eles encontraram os dois garotos. Irmãos mais moços de João. Já em pé atrás de suas cadeiras. Ao vê-los. M.E.R. Tursley deixou o caso do tinteiro e voltou a questão do barulho em casa. É. Como eu disse. Como se estivéssemos numa estação repetia. Inflamava-se de intensidade renovada a sua justa indignação. O Jorge e o Arthur estiveram a manhã inteira a subir e a descer as escadas e a correr pelo jardim. Que é que você não arranja um jeito de eles ficarem quietos? Estavam agora todos nos seus respectivos lugares. A senhora. Tursley numa das extremidades da mesa. O marido na outra. Os dois meninos à esquerda da mãe. João e Brinha à direita. Estavam todos de pé. À espera de que o vigário dissesse a sua prece. Parecem uns desordeiros. Disse M.E.R. Tursley. Corriam-lhe nas veias as chamas da cólera. Agitava o todo um calor horrivelmente delicioso. Parecem uns selvagens. Fazendo um esforço. Deixou pender sobre o peito o longo queixo vincado e ficou silencioso. Ainda conservava no nariz a palidez de morte. Que lhe adviara em consequência da raiva. Como animais marinhos num aquário. As ventas contraíam-se e dilatavam-se num movimento regular. Mas agitado. Na mão direita. Segurava ainda o tinteiro. Benedictus benedicat. Per jesum gestum dominum nostrum. Disse fim na sua voz de quem ora. Voz profunda em que um trêmulo se denunciava. E prende sentidos transcendentes. Com o ruído de um movimento retido que subitamente se desprende. Todos eles se sentaram. Sempre aberrarem e uivarem. Disse M.E.R. Tursley. Voltando do tom de piedade à estridência de sua rudeza primitiva. Como se pode esperar que o trabalho. Cheio de indignação. Pôs, com uma pancada violenta. O tinteiro em cima da mesa. De freonte de si. Depois. Desdobrou o guardanapo. Na outra extremidade da mesa senhora. Tursley cortava o pato recheado. Com uma extraordinária rapidez. Passe isso ao seu pai. Disse-a lá o filho que estava mais próximo. Era essencial não perder tempo em fazê-lo comer. Um ou dois segundos mais tarde. A copeira oferecia a M.E.R. Tursley o legume. Ela trazia um avental e um gorro duros de tanta goma e manobrava com tanta destreza como um soldado do corpo de guarda. Os pratos para legumes eram horríveis. Mas tinham custado caro. As colheres eram de pesada prata vitoriana. Com elas. O sacerdote serviu-se primeiro de batatas cozidas e depois de couve socada e disposta em bolinhos verdes e úmidos em forma de tijolos. Num verdadeiro esbanjamento de cólera. M.E.R. Tursley continuou. As mulheres absolutamente não compreendem o que seja um trabalho sério. Depois. Começou a comer. Depois de haver servido o pato aos outros. A senhora. Tursley arriscou uma observação. Brian parte amanhã para a Alemanha. Disse. M.E.R. Tursley ergueu os olhos. Mastigando a comida rapidamente com os dentes incisivos. Como um coelho. Para que ponto da Alemanha? Perguntou. Dardejando um olhar agudo inquisitorial sobre Brian. Seu nariz tinha voltado à cor normal. Avermelhar a si. M. Marburg. Onde a universidade. Brian fez sinal que sim. Sacudindo-se todo. Com um barulho semelhante ao produzido pelo carvão coque quando despejado numa calha. M.E.R. Tursley desatou a rir. Não se vá meter a beber cerveja com os estudantes. Disse. Tinha passado a tempestade. Em parte como um sinal de gratidão que lhe vinha do fundo do coração. Em parte para fazer sentir ao marido que ela achara irresistível a pilhéria. A senhora. Tursley também se pôs a rir. Ah. Não. Exclamou. Não se entrega a isso. Brian sorriu e sacudiu a cabeça. Água o suda? Perguntou a copeira confidencialmente. Curvando-se e fazendo, com isso, instalar o colete e os engomados. Água. Faz favor. Após o almoço. Tendo o vigário voltado para o seu gabinete de trabalho. A senhora. Tursley sugeriu. Naquele seu estilo vivo. Significativo e embaraçador. Que os dois jovens fossem dar um passeio. A porta em ogiva. Na frente da casa. Bateu. Mal eles a transpuseram. Como uma prisioneira que fosse enfim reintegrada em sua liberdade. Joan respirou profundamente. O céu estava ainda carregado e. Sob o baixo teto de nuvens cinzentas. Havia no ar certa moleza. Como que uma languidez resultante de fadiga. Como que um cansaço produzido pelo peso de um verão excessivo. Nos bosques. Em que se embrenharam afastando-se da estrada real. Havia uma quietude que oprimia. Como o silêncio intencional de seres sensíveis. Prende pensamentos inconfessados e de sentimentos ocultos. Uma ave invisível começou a cantar. Dir-se-ia. Em. Que aquele som claro e vivo vinha do outro tempo e do outro lugar. Caminharam de mãos dadas. E entre eles havia o silêncio da mata. Ao mesmo tempo. O silêncio mais profundo. Mais denso. Mais secreto de suas próprias emoções inexpressas. O silêncio das queixas que ela era leal demais para proferir. E do pesar que. A menos que ela se queixasse. Ele sentia como um insulto traduzir em palavras. A ânsia em que ela ardia. De sentir o aconchego dos seus braços. E aqueles desejos que ele não desejava sentir. O caminho que seguiam era aberto entre moitas de rododendros. Chegaram de súbito a uma passagem estreita. Cercada de um e de outro lado. Uma folhagem verde escura. Formando uma muralha impenetrável. Era uma solidão dentro de uma solidão. A imagem do próprio silêncio deles. Visivelmente impressa no silêncio maior da mata. Quase de me meter medo. Sussurrou ele quando pararam ali a escutar. Pois nada mais havia que eles pudessem ouvir. A escutar as pulsações do próprio coração. A escutar uma respiração do outro. De repente. Ela não pôde mais resistir. E a queixa foi proferida contra sua vontade. Quando penso no que vão ser estes dias futuros em casa. Oh! Como eu gostaria que você não fosse. Brian. Brian olhou aí. Ao ver aqueles lábios trêmulos. Aqueles olhos a brilharem de lágrimas. Sentiu-se. Assim dizer. Desintegrado pela ternura e pelo pesar. Balbuciando o nome dela. Passou-lhe o braço em volta. João permaneceu um momento completamente imóvel. Cabisbaixa. Descansando a freonte no ombro dele. Brian sentiu nos lábios o contato eletrizante dos cabelos dela e aspirou-lhe o perfume. Subitamente. Como despertando de um sono. Agitou-se. E. Afastando-se dele um pouco. Olhou bem no rosto. Seu olhar tinha uma fixidez desesperada. Quase inumana. Meu amor. Murmurou ele. Como única resposta. João sacudiu a cabeça. Mas que. A que se recusava ela. A que prova de seu afeto se estava ela opondo. Mas Jota João. Havia um tom de ansiedade em sua voz. Entretanto. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele e. Mais uma vez. Lentamente. Meneou a cabeça. Quantas negativas se exprimiam neste simples movimento. A recusa ao queixume. A negação da possibilidade de sua própria felicidade. A triste insistência em que todo aquele amor de ambos de nada avalia contra a dor da ausência. A resolução de não lhe explorar o pesar. De não lhe arrancar outra confissão. Mais apaixonada. Mais ardentemente que ela o desejasse. Num gesto rápido. Ele tomou-lhe o rosto entre as mãos e. Inclinando-se. Beijou-a na boca. Era entretanto isso que ela tinha resolvido não conquistar dele. Era esse o gesto que de nada podia valer contra a sua inevitável infelicidade. Durante um segundo ou dois ela enrijeou o corpo. Resistindo. Tentou de novo sacudir a cabeça. Procurou recuar. Depois, vencida a um desejo mais forte do que ela própria. Caiu-lhe lânguida nos braços. Os lábios cerrados. Que ofereciam resistência. Acabaram entreabrir-se e ceder aos seus beijos. Ela cerrou as palpebras. Então, nada mais houve no mundo senão aquela boca que a beijava e aquele corpo mago e duro que se premia contra o seu. Uns dedos revolviam-lhe os cabelos acima da nuca. Deslizavam-lhe em volta do pescoço. Desciam-lhe até os seios. Faltaram-lhe as forças. Ela sentiu que se abismava cada vez mais nesse outro mundo de mistério. Trás das pálpebras. No trevoso universo do tato. Depois, sem nenhum sinal. Como que obedecendo precipitadamente alguma palavra de ordem inaudível. Ele desprendeu-se dela. Deixou-a. Um instante. Ela sentiu como se fosse cair. Mas as forças lhe voltaram ainda a tempo aos joelhos. Oscilou. Bamba. Restabeleceu depois o equilíbrio e, com isso, a consciência da ofensa que recebera. Tinha-se debruçado sobre ele com todo o seu ser, corpo e alma. E ele consentira que ela fosse caindo. Negara-lhe seus lábios e braços e peito e deixara-a subitamente ali. Freire-lhe horrivelmente exposta. Sem defesa e como quenua. Abriu uns olhos cheios de amargura e de reproche e viu-a-lhe parado. Pálido e com um ar estranho e furtivo. Ele correspondeu-lhe a olhar um momento e, em seguida, desviou o rosto. O traje ressentido transmutou-se em inquietação. O que é isso, Bran? Ele contemplou um instante e depois afastou, mais uma vez, o olhar. Talvez seja melhor irmos para casa, disse em voz baixa. Era um dos últimos dias de setembro. Sob o céu azul pálido, os sítios distantes se apresentavam tristes, imensamente comovedores sob a bruma tênue. O mundo parecia remoto e estranho, como uma reminiscência ou um ideal. O trem parou. Bran fez sinal para o carregador solitário. Mas, apesar disso, saiu, ele próprio, com a mala mais pesada. Parecia-lhe que, com dar trabalho aos músculos, podia aliviar a consciência de parte do peso que a possibilidade de comprar os serviços de um pobre homem tendia a impor-lhe. Tendência que aumentava com a idade. O carregador veio logo a correr e quase arrancou a maleta das mãos de Bran. Também ele tinha a sua consciência. Deixe isso para mim, meu senhor, disse, quase com indignação. A M mais duas no CCC. Lá de dentro, emendou Bran, muito depois de ter o carregador entrado no impronunciável compartimento para apanhar as peças restantes. O quer que o ajude? Ofereceu. O homem era velho, quarenta anos mais velho do que ele. Calculava Bran, cabelos brancos, cheia de rugas. Mas chamava-lhe senhor, carregava-lhe as malas e ficaria muito grato um chelim, qualquer que eu. O velho carregador nem sequer respondeu, mas arrancou vigorosamente as malas da prateleira, numa evidente ostentação de força bem dirigida, de que eu se orgulhava. Uma pancadinha em seu ombro fez Bran voltar-se prontamente. A pessoa que lhe tocara o ombro era a Joan, em nome do rei, disse ela. Mas o riso que lhe acompanhou as palavras era forçado e havia em seus olhos uma expressão de amicidade. A ansiedade acumulada de semanas de especulação tumultuosa. Todas aquelas cartas estranhas, tristes, que ele lhe escrevera da Alemanha, tinham-na deixado numa incerteza dolorosa sobre o que pensar, como sentir, o que esperar dele quando voltasse. Verdade era que em suas cartas ele apenas a si próprio se censurara, com uma violência para cuja intensidade ela não viu uma explicação. Mas, até o ponto em que ela era responsável pelo que ocorreu no bosque, e sem dúvida que ela era, em parte, responsável, que não. Qual era o grande mal de um simples beijo? Ela sentia-se também alvejada pelas censuras. E se ele censurava podia ainda amá-la. Que sentia ele realmente a seu respeito e a respeito de si próprio e a respeito de suas relações mútuas. E era simplesmente não poder esperar, um minuto sequer, a resposta, que ela tinha vindo sorrateiramente encontrá-lo na estação. Briand estava ali imóvel e mudo. Não esperava vê-la tão depressa, e estava quase espantado de achar-se assim em sua presença, sem para isso se ter preparado. Automaticamente, estendeu-lhe a mão. João tomou-a e apertou-a na sua, forte, fortemente, como desejando impor a realidade do amor que lhe votava. Mas, ao mesmo tempo que assim procedia, sentia que se afastava dele em sua apreensão, em sua incerteza embaraçosa quanto ao que ele porventura se tornara. Sentia-se distanciada dele como de um desconhecido. A graça desse movimento tímido e inquieto sensibilizou-o tanto quanto já o sensibilizara na primeira vez em que se encontraram. Era, a despeito do embaraço que o movimento revelava, a graça de uma árvore tem roscilando ao sopro do vento. Assim pensara ele da primeira vez. E agora esse movimento gracioso se repetia. E a beleza do gesto era, de novo, uma revelação, mais viva, em, do que antes tinha sido. Em virtude da sugestão implícita de que se tornava novamente um estranho. Mas um estranho contra cuja renovada condição de estranho aquele aperto de mão protestava, quase com violência. O rosto dela parecia agitado e um sentimento de hesitação enquanto ela olhava para Brian. E aquela vivacidade fictícia se extinguindo e transformando em uma profunda apreensão. Não está contente de me ver, Brian? Perguntou. Essas suas palavras vieram desfazer o encantamento. Ele sentiu-se capaz de tornar a sorrir. Capaz de falar. Ser contente? Repetiu. E, como resposta, beijou-lhe a mão. Mas eu não se contava encontrá-la aqui. Quase aí me assustei. Suas palavras, sua expressão tranquilizaram-na. Durante aqueles dois primeiros segundos de silêncio, o rosto dele, parado, petrificado, afigurara-se-lhe a face de um inimigo. Agora, em, com esse sorriso, ele se transfigurava. Era de novo o antigo Brian que ela amara. Tão sensível, tão amável e bom, e tão belo na sua bondade. Belo a despeito daquele rosto comprido e esquisito, daquele corpo descarnado, daqueles membros desengonçados, de movimentos desordenados. O trem foi se pondo em marcha com um grande barulho. Foi adquirindo velocidade. E, daí a pouco desaparecia. O velho carregador saiu a buscar um carrinho de mão. Eles ficaram sós na ponta da longa plataforma. Pensei que você não me tivesse amor. Disse ela depois de um longo silêncio. Em mim a João. Ele protestou. Sorriram um para o outro. Depois, passado um momento, ele desviou o olhar. Não lhe ter amor? Estava pensando. Mas a questão era justamente que ele a amava demais. Que a amava de um modo reprovável. Apesar de serem as altas qualidades morais dela que lhe inspiravam aquele amor. Pensei que estivesse zangado comigo. Mas P que havia de estar? Conservava ainda um rosto voltado. Você sabe que. Não era com ver você que eu estava zangado. Mas a culpa foi minha. Brian sacudiu a cabeça. Não foi? Foi, sim, insistiu ela. Lembrando-se do que sentira quando a tivera nos braços. Ali no caminho escuro entre as moitas de rododendros. Tornou, com mais ênfase, a menear a cabeça. O velho porteiro já estava ali de novo. Com o seu carrinho e seus comentários acerca do tempo. Suas notícias avulsas e sua tagarelice. Eles o foram seguindo. Representando, em benefício dele. Seus papéis de comparsas no drama local. Quando estavam quase a chegar ao portão. João apoiou a mão no braço de Brian. Então, está tudo bem. Não. Seus olhos se encontraram. Posso estar contente. Ele fez sinal que sim. Sem falar. Sorrindo apenas. No carro. A caminho de casa. Ele continuava a lembrar-se do brilho súbito que tinha na face. Em resposta ao gesto mudo dele. E tudo que ele podia fazer em paga de tanto amor era. De novo lhe acudiram a memória as moitas de rododendros. E sentiu-se preso da vergonha. Quando a senhora. Forxe soube. Brian. Que João estivera na estação. Sentiu-se vivamente ofendida. Com que direito. Antes da mãe. E, além disso. Quanta má fé. Pois João aceitara seu convite para vir almoçar com eles no dia seguinte ao do regresso de Brian. O que queria dizer que ela tinha admitido tacitamente o direito exclusivo da senhora. Forxe a companhia do filho no dia mesmo da chegada. E, entretanto, lá estava ela, correndo a estação às escondidas, para apanhá-lo logo que ele pusesse o pé fora do trem. Era quase desonesto. A indignação se aumenta da senhora. Forxe durou apenas alguns segundos. A intensidade mesmo desse sentimento apressou o reconhecimento de que era injusto. De que era indigno. Não se lhe estampara no rosto nenhum mais leve sinal do que ela sentia. E foi com um sorriso de indulgência satisfeita que ela escutou a descrição do encontro vagamente tartamudeada Brian. Depois, com grande força de vontade, não somente conseguiu banir a expressão de sua emoção, mas chegou mesmo a excluir de sua consciência a própria emoção. Tudo o que um respeito impessoal pela dignidade de comportamento podia, segundo lhe parecia, justificar que ela ainda sentisse. Era certa a reprovação pesarosa da... Que termo devia ela empregar? Da falta de ingenuidade de João. Pois não estava lá muito direito que a menina lhe passasse assim em cima. Não estava muito direito, era, entretanto, muito compreensível. Passava a refletir agora, muito desculpável. Quando se ama. E João era um temperamento impulsivo, emotivo. O que, considerava a senhora. Foche, não deixava de ter o seu lado feliz. Os impulsos tanto eram fortes para o bem como para o mal. Se fosse possível canalizar aquela profunda e poderosa corrente de vida que ela tinha dentro de si. Se fosse possível apelar com segurança para o que de melhor havia nela. Possível apoiá-la naquelas belas e generosas aspirações suas. Oh, como haveria ela de ser uma criatura esplêndida. Esplêndida. Insistia consigo mesma a senhora. Foche. Então, disse no dia seguinte. Quando João veio almoçar. Já sei que apanhou o nosso arribadiço pela asa. Antes mesmo que lhe tivesse tempo de pousar. O tom era de gracejo e um sorriso encantador se estampava no rosto da senhora. Foche. Mas João enrubeceu. Sentindo-se culpada. A senhora não ficou zangada a isso. Ficou? Perguntou ela. Zangar-me. Eu? Repetiu a senhora. Foche. Mas, zangada que, minha querida. Apenas me lembrei do que tínhamos combinado. Mas, naturalmente. Se você sentiu que absolutamente não podia esperar. Eu lamento isso. Disse João. Mas subiu-lhe ao rosto um calor. Qualquer coisa que era quase ódio. A senhora. Foche pôs a mão afetuosamente no ombro da menina. Vamos dar um passeio lá fora. No jardim. Sugeriu. A ver se Brian está lá. Capítulo 28 de dezembro de 1926. Saindo do salão nas pontas dos pés. O Cleuides esperava poder gozar o refrigério de um pouco de solidão. Logo, em que chegou ao vão da escada foi surpreendido Joyce Collin. E evidenciou-se-lhe então que Collin tinha uma grande curiosidade a respeito de aborígenes. Havia muito tempo que estava ansioso de conversar com um etnologista profissional acerca de suas experiências sobre a caça. Durante quase meia hora, ele teve de ficar escutando. Enquanto o rapaz abria a torneira do disparate e da ignorância sobre a Índia e Uganda. Um cansaço imenso o abatia. Seu único desejo era fugir. Ver-se livre dessa casa de papagaios e de tagarelice estúpida. Para voltar ao aconchego de um delicioso silêncio e de um livro. Afinal, eles, graças a Deus, o deixaram e ele, tomando fôlego, retemperou-se para a aprovação final da despedida. Essa cerimônia do Deus no fim de uma recepção era uma das coisas que Hugo mais intensamente detestava. Ter que se expor mais uma vez ao contato pessoal. Ser obrigado, cansado e sofrer ego de solidão como se estava. Arreganhar os dentes e tagarelar e fazer ainda um outro esforço hipócrita. Que coisa odiosa era tudo isso. Especialmente com relação a Maria Umberley. Noites havia em que a mulher não queria, nem nada, que as visitas a deixassem. Mas agarrava-se a elas, como se estivesse se afogando. Perguntas, confidências, discussões escabrosas em torno dos amores de fulano ou beltrano. Tudo, pretexto para retê-las mais alguns minutos. Dava a impressão de que via na partida sucessiva de cada convidado a morte de um freagumento de seu próprio ser. Ele sentia um aperto no coração, quando atravessou a sala em direção a ela. Mulher danada, pensava aí, positivamente, a detestava. Detestava, além de outras razões. Porque Helena ainda estava dançando com aquele criado de cavalariça. E agora ainda mais, com um novo acesso de mal-querença. Pelo fato de subitamente descobrir, através da névoa da sua vista freaca, que Staites e o tal Beavis estavam sentados junto dela. Todos os seus loucos pensamentos sobre o possível com Lu e o acometeram de novo. Tinha estado a falar a respeito dele, dele no exercício para casos de incêndio, dele no campo de futebol, dele quando lhe atiraram os chinelos cima do tabique do seu quarto. Chegou a pensar, um instante, em recuar e sair da casa sem se despedir. Mas já o tinham visto e haveriam de perceber o motivo da fuga e, com certeza, haveriam de rir-se as escancaras. Recuperou o bom senso. Tudo aquilo não passava de absurdo. Não havia plano nenhum previamente arquitetado. Como poderia haver um plano? E mesmo que Beavis se recordasse, que motivo tinha ele para falar de semelhante coisa? Mas, em todo caso, ainda assim, endireitando os ombros estreitos, o Glewidge avançou resolutamente ao encontro da pressentida emboscada. Para seu imenso alívio, Marion Berley deixou ir quase sem protesto. Já se vai embora, Hugue, tão cedo. E foi só. Ela parecia abstrata. Parecia estar pensando noutra coisa. B possibilou qualquer coisa amável. Staites apenas moveu a cabeça. E chegou então a vez de Beavis. Seria aquele sorriso seu que parecia ser. Um sorriso vagamente e convencionalmente amistoso? Ou continha sentidos ocultos? Escondia reminiscências escarninhas das vergonhas passadas? Hugue rodou nos calcanhares e retirou-se às pressas. Que cargas d'água? Perguntava-se ele agora. E um homem a reuniões idiotas como essas. E, o que era pior? Continuava a ir, repetidamente, sabendo que eram extremamente desinteressantes e maçadoras. Mark Staites voltou-se para Antony. Você está bem lembrado de quem esse? Perguntou. Quem? Lerwidge. Que tem ele de particular? Staites explicou. Gogler. Lembrou-se Antony, rindo. Naturalmente o que me lembro. Coitado do Gogler. Quanta perversidade fizemos com ele. É isso que eu sempre tenho fingido não saber quem ele é. Disse Staites. E sorriu com aquele seu sorriso anatômico de desprezo. Acho que seria um ato de caridade de sua parte. Acrescentou. Se você fizesse o mesmo. Proteger o Glewidge proporcionava-lhe um verdadeiro prazer. Extremamente desinteressantes e maçadoras. Sim. E humilhantes. Pensava-o. Humilhantes também. Pois havia sempre certa humilhação. Um beavisa sorrir. Um gerriu a Chet. Como um criado insolente. Fez-se ouvir atrás dele na escada um barulho de pés apressados. Hugo. Hugo. Estremeceu. Como se algo acusasse. E voltou-se. Que aqui é fugindo assim. Sem me dizer adeus. Tentando gracejar. Disse. Ao mesmo tempo que piscava o olho para Helena. Através dos óculos. Você parecia tão ocupada. Em seguida emudeceu. Num espanto súbito. Que era quase pavor. Ela estava em pé na escada. Três degraus acima dele. Com uma das mãos no corrimão. Os dedos da outra abertos contra a parede oposta. Inclinada para a frente como uma ave pronta a desferir o voo. Mas que acontecera com ela. Que milagre. Aquele rosto ruborizado que pendia sobre ele parecia refletir um brilho interior. Não era Helena. Aquela. Mas qualquer criatura sobrenatural. Em presença daquela beleza extraterrena. Ele coroa da ignóbil em consequência de ter gracejado. De a ter olhado assim. Maliciosamente. Ocupada. Ela repetiu. Mas eu estava apenas dançando. E era como se um Moisés ingênuo e inconsciente tivesse dito aos seus israelitas deslumbrados. Eu estava apenas conversando com Jeová. Você não tinha motivo. Prosseguiu ela. Depois. Rápida. Como se uma ideia nova e curiosa subitamente lhe ocorresse. Acrescentou. Já no outro tom. Ou será que ficou aborrecido comigo um motivo qualquer? Ele começou sacudindo negativamente a cabeça. Mas depois. Refletindo. Sentiu-se impelido a tentar explicar um pouco. Aborrecido. Propriamente. Não. Distinguiu apenas. Apenas um pouquinho insociável. O brilho que iluminava o rosto dela pareceu transformar-se numa intensa e cintilante chama. Insociável. Isso era realmente de uma graça requintada. A dança tornara perfeita. Transformara para ela a terra e céu. A ideia de que alguém pudesse ser. Palavra absurda. Insociável. Que alguém pudesse sentir qualquer coisa que não fosse um amor transbordante a todos e a tudo. A semelhante ideia a ela não podia deixar de rir. Você é engraçado, Hugo. Muito prazer em saber que você pensa assim. O tom era de quem estava ofendido. Voltara a cabeça. A seda do vestido dela farfalhou. Ele sentiu nas bochechas o frescor de uma leve brisa perfumada. Já agora era apenas um degrau que a separava dele. Melhor. Que a aproximava dele. Ofendeu-se. Porque eu disse que você era engraçado. Perguntou ela. Ele ergueu novamente os olhos e deu com o rosto dela no mesmo nível do seu. Acalmado aquela expressão de verdadeira solicitude. Ele respondeu. Com a cabeça. Que não. Eu não queria dizer engraçado no mau sentido. Ela explicou. Eu queria dizer. Ora você sabe. Agradavelmente. Gentilmente. Encantadoramente engraçado. Engraçado. Mas um amor. Em circunstâncias ameaçadoramente pessoais. Uma tolice oportuna constitui uma defesa segura. Sorrindo. Hugo levou a mão direita ao coração. Gisuis penetré de recombinaissance. Era o que ele ia dizer como gratidão àquele um amor. O tom galante. O gesto heróico-mico acompanharam imediato e automaticamente suas palavras. Gisuis penetré. Mas Helena não lhe deu tempo para que se defendesse atrás do gracejo. Pois mal ela tinha dito aquelas palavras e já punha as mãos nos ombros dele e o beijava na boca. Ele se sentiu. Um momento. Quase aniquilado de surpresa. Confusão e uma espécie de alegria sufocante. Caótica. Helena recuou um pouco e contemplou-o. Sua palidez era extrema. Como se tivesse visto um fantasma. Ela sorriu. Pois agora que ele estava mais engraçado do que nunca. Depois inclinou-se e tornou-o a beijá-lo. Da primeira vez. Ela o beijara em consequência da plenitude de vida que sentia em si. Sentisse perfeita num mundo perfeito. Mas a espantada que ele fez era de uma comecidade tão grande que, ao vê-la, Helena sentiu essa plenitude de vida perfeita como que transformada numa espécie de capricho, de malícia e de libertinagem. A segunda vez que o beijou foi, pois, para se divertir. Para se divertir e, ao mesmo tempo, curiosidade. Foi uma experiência, feita num espírito de pesquisa científica alegre. Ela era uma vivisseccionista, diplomada pela perfeição, justificada pela felicidade. Além disso, Hug tinha uma boca extraordinariamente bonita. Jamais ela tinha beijado. Antes, lábios assim, tão cheios e maços. A experiência fizera vibrar de prazer. Não se tratava apenas de querer ver, cientificamente, o que a criatura absurda faria em seguida. Mas queria também sentir, mais uma vez, contra a boca, aquela pressão freilha. Experimentar aquele estranho prurido de prazer, aquela vibração, aquela cócega que, partindo dos lábios, se estendia ligeiro e quase insuportável, como picadas de insetos, toda a superfície de seu corpo. Foi tão gentil de sua parte, dar-se a todo esse incômodo, disse, a guisa de justificativa para um segundo beijo. As picadas voltavam mais uma vez, deliciosamente, e como que um tremor elétrico de asas vibráteis de agitava os seios. Dar-se a todo esse incômodo pela minha educação. Helena, foi tudo quanto ele pôde sussurrar. E, antes de ter tempo de refletir, enlaçou-a nos braços e beijou-a, pela terceira vez, a sua boca, e aquelas picadas de insetos correndo-lhe ao longo da pele. Mas, oh, como ele beijava depressa! Helena, repetia ele. Olharam-se, e agora, que tivera tempo para pensar, Hug se viu subitamente tomado de um embaraço horrível. As mãos, que seguravam o corpo de Helena, ele as deixou cair furtivamente. Não sabia o que lhe dizer, ou antes, sabia, mas não encontrava meio de o fazer. Seu coração batia com uma violência dolorosa. Amo-a, quero! Estava ele gritando, positivamente berrando. Traz daquele seu silêncio cheio de embaraço, mas não proferiu uma palavra. Sorria para ela com um ar um tanto idiota, e baixava os olhos, os olhos, e, de súbito, refletiu que deviam estar hediondos como olhos de peixe, através das grossas lentes dos seus óculos. Como ele é engraçado, pensava Helena, mas já não ria, extinguir-a-se-lhe o riso científico. A timidez era contagiosa. Para por fim a situação constrangedora, ela disse, vou ler todos aqueles livros. E agora me lembra, você precisa me dar a lista. Grato a ela lhe haver fornecido um assunto sobre o qual era possível falar. Ele olhou-a de novo, mas apenas um momento, pois que não lhe permitia mais a lembrança do próprio aspecto, daqueles olhos de peixe podre, daqueles óculos. E disse, eu vou completá-la, preencher as lacunas e, em seguida, lhe mando. Depois, daí um ou dois segundos, notou que, na sua imprevidência, havia esgotado com uma simples freiaz e esse assunto preciosamente impessoal dos livros. E voltava o silêncio, persistente, angustioso. Fim, desesperado, pois já não havia mais nada a que dizer, resolveu dar boa noite. Tentando dar a voz uma infinidade de nuances afetivas, disse, boa noite, Helena. Pretendeu pôr nessas palavras eloquência de todo um discurso. Ouviria ela, em, essa eloquência, alcançaria e compreenderia as profundezas do seu sentido implícito. Curvou-se e, mais uma vez, beijou-a, depressa, muito de leve, um beijo de terno e respeitosa devoção. Não contara, em, com Helena. O embaraço que lhe anuviara momentaneamente à perfeição brincalhona tinha se evaporado ao contato dos lábios dele. Ali estava outra vez a risonha vivisseccionista. Beije-me outra vez, Hug, disse ela. E quando ele obedeceu, ela não quis largar. Prendi-lhe a boca sua, segundo após segundo. O ruído das vozes e a música tornaram-se, de súbito, mais fortes. Alguém tinha aberto a porta da sala. Boa noite, Hug, sussurrou ela contra os seus lábios. Depois soltou e foi galgando, a correr, os degraus, de dois em dois. Tendo acompanhado com os olhos quando ela deixou às pressas a sala para dar boa noite ao Leridge. Geri tinha sorrido consigo complacentemente. Corderosa, olhos cintilantes. Como se tivesse bebido uma garrafa de champanhe. Absolutamente transfigurada com a dança. Era um prazer, quando perdiam assim a cabeça. Quando a perdiam assim, entusiasticamente, prazerosamente, completamente. Nada de meias medidas. Atirando tudo pela janela. Assim dizer. A maior parte das pequenas eram umas malditas, avarentas e calculistas. Só perdiam a cabeça pela metade e reservavam cuidadosamente a outra metade para bancarem a virgem ultrajada. Umas vaquinhas desprezíveis. Mas, com Helena, a gente sentia que o carro tomava logo toda a velocidade. É, uma vez desenfreada, ela não queria saber o que estava no caminho. E ele gostava do brinquedo. Não somente porque esperasse tirar partido da cabeça perdida. Mas também desinteressadamente. Porque não podia deixar de admirar essa espécie de gente que deixava o barco correr e não estava ligando as consequências. Havia qualquer coisa de belo, de generoso, de resoluto em tais pessoas. Ele também era assim, quando podia dar-se a esse luxo. Pequena de fibra, eis aí o que ela era. E as vantagens de um temperamento. Estava ele pensando, com uma satisfação íntima. Quando trás lhe bateram subitamente no braço, fazendo-o estremecer. Sua surpresa transformou-se, quase instantaneamente, em cólera. Não havia nada que ele detestasse mais do que o tocarem assim, sem que ele estivesse prevenido, sem poder defender-se. Voltou-se vivamente e, vendo que a pessoa que o tinha tocado era Marie Umberley, procurou recompor a expressão do rosto. Em vão, aqueles olhos ressentidos e cheios de dureza atraíam-lhe o sorriso. Marie, sua vez, também ficou muito zangada de notar nele sinais de aborrecimento. Quero falar com você, Jerry, disse numa voz que, além de baixa, ela procurava manter sempre igual e despida de toda a emoção. Mas que, entretanto, tremia, a despeito de todos os seus esforços. Nossa Senhora, pensou ele consigo. Aí vem uma cena, e sentiu uma raiva imensa daquela mulher maçadora. Vá falando, disse em voz alta. E, com um ar ofensivo de desinteresse, tirou do bolso sua cigarreira, abriu-a e estendeu-lhe. Aqui não, disse ela. Jerry fingiu não a compreender. É ponto e vírgula, pensei que você não se opusesse a que a gente fumasse aqui. Bobo, disse ela numa violenta explosão de cólera. Depois, agarrando pela manga, ordenou. Venha cá, e levou-o, quase arrastado, para a porta. Subindo a escada a correr, Helena chegou a tempo de ver sua mãe e Jerry dirigindo-se para os andares superiores da casa. Tenho de procurar outro com quem dançar. Foi tudo quanto ela pensou. E daí um momento encontrava o pequeno Peter Kim, com quem partia, mais uma vez, para o paraíso. Conversa de vários, disse Antony. Enquanto a dona da casa deixava a sala em companhia de Jerry Ocet, eu estava longe de imaginar que fosse Jerry o atual detentor. Beppo confirmou. Pobre Marie, suspirou. Ao contrário, disse Staites. Rica Marie. Pobre. Ela será mais tarde. E nada se pode fazer para remediar isso. Perguntou Antony. Ela ficaria com raiva de quem o tentasse. Antony balançou a cabeça. Essas inclinações, essas paixões e de ondas, são como o canto do cuco em agosto. Como as choradeiras dos devedores em outubro. Também comigo ela já manifestou sintomas de paixão. Disse Staites. Foi logo depois da primeira vez que encontrei. Mas eu a curei logo. Foi então que apareceu esse rufião do Ocet. É de fascinar o modo como esses aristocratas se comportam. Disse Antony num tom de entusiasmo científico. A escorchada de Staites contraiu-se numa careta de desprezo. Não passa de um gangster vulgar e grosseiro. Disse. Não posso conceber como você o suportou em Oxford. Mas o que, sem dúvida, ele estava realmente imaginando era que Antony o tinha suportado simplesmente servilismo e bajulação. Então, esnobismo apenas, confessou Antony tranquilamente. Reduzindo, assim, a metade o prazer do outro. E depois, uma coisa em que eu insisto é que gente da marca de Jerry constitui parte essencial de toda e qualquer educação liberal. Havia nele realmente qualquer coisa de magnífico, quando ele era rico. Certa foi teza desprendida e desinteressada. Agora, levantou a mão e deixou-a cair de novo. Não passa de um gangster. Você tem toda a razão. Mas aí é que está o lado fascinante da coisa. A facilidade com que os aristocratas se transformam em gangsteres. Muito compreensível. Quando se pensa bem no caso. Aí está um homem que foi educado para acreditar que tem um direito divino ao que há de melhor no mundo. E enquanto ele vai satisfazendo os seus direitos, tudo não passa de noblesse, oblige e honra. E o que mais possa ser, inestricavelmente mesclado de insolência, já se vê, mas verdadeiramente no seu lugar. Ora, suprimamos-lhe a renda. E as coisas mais estranhas deste mundo é provável que aconteçam. A providência determinou que ele tivesse o que de melhor houvesse no mundo. Logo, determinou que ele tivesse os meios de obter o que de melhor houvesse no mundo. Logo, quando esses meios já não lhe cabem legitimamente. Legitimamente, a providência justifica que ele os obtenha legitimamente. Noutra é, nosso gêri poderia ter se entregado ao banditismo ou a simonia. Teria dado um líder admirável, uma cardeal quase perfeito. Hoje, em, a igreja e o exército são demasiado respeitáveis, demasiado profissionais. Não tem lugar para amadores. O fidalgo empobrecido vê-se, assim, compelido ao viver de transações. A vender automóveis. A fazer corretagem de fundos públicos e de ações. A promover companhias duvidosas. Tudo isso acompanhado, naturalmente, de uma judiciosa prostituição de seu corpo. Se ele tem a sorte de ter nascido com o dom da verbosidade, pode ganhar a vida praticando as formas mais polidas da extorsão e da delação. Como um escrevinhador de bisbilhotices. Noblesse oblige. Mas a pobreza também. E quando ambas obrigam simultaneamente então, nós, da classe média, o que temos de melhor a fazer é começar a contar as pratas e a botuar o paletó. Ao invés disso, encolher os ombros. Pobre Marie. No quarto de dormir, do andar superior, rolava incessante a torrente de recriminações invectivas de Marie. Geri nem sequer olhava para ela. De rosto voltado, parecia absorto na contemplação do passino pendurado cima da lareira. O quadro apresentava duas mulheres deitadas, em escorso, numa cama, nuas. Gosto deste quadro. Disse ele com deliberada despreocupação. Quando a senhora. Amberley fez uma pausa para tomar fôlego. Pode-se ver que o homem que o pintou tinha justamente acabado de ter relações amorosas com estas pequenas. Com todas as duas. Ao mesmo tempo, acrescentou. Marie Amberley ficou pálida como cera. Seus lábios tremiam. Suas narinas agitavam-se como se estivessem vivendo uma vida parte incontrolável. Você nem sequer me estava escutando. Gritou. Oh! Você é abominável. Você é horrível. E recomeçou a torrente. Mais veemente do que nunca. Ainda de costas para ela. Geri continuava a olhar para os nus de passino. Finalmente. Lançando para o ar uma última baforada de fumo. Atirou a ponta de seu cigarro no fogão e voltou-se. Quando você tiver terminado, podemos também ir para a cama. Disse numa voz cansada. E, depois de uma pequena pausa, acrescentou. Enquanto ela, incapaz de falar, o encarava furiosamente. Pois isso é o que você realmente quer. E, sorrindo, ironicamente, atravessou o quarto em direção a ela. Ao chegar perto, parou e estendeu-lhe as mãos. Num gesto convidativo. Eram umas mãos grandes, que ele conservava imaculadas. Mas grosseiras. Insensíveis. Brutais. Mãos horrendas. Pensou Maria ao contemplá-las. Mãos odiosas. Tanto mais odiosas agora. Pois era justamente pela fealdade e brutalidade dessas mãos que ela se sentir atraída da primeira vez. E ainda estava sendo, mesmo nesse momento, vergonhosamente. A despeito de todas as razões que tinha para odiá-las. Então, não vem? Perguntou ele, na mesma voz entre enfadada e escarninha. A resposta foi a menção de uma bofetada. Ele, em, ligeiro, agarrou-lhe a mão ainda em movimento no ar e, quando ela procurou servir-se da outra para o mesmo fim, ele agarrou também esta. E ela se viu inerme em suas garras. Sempre a sorrir-lhe sem dizer palavra. Ele a foi impelindo para trás, passo a passo, na direção do leito. Bruto. Continuava ela a repetir. Bruto. E lutava, em vão, ao mesmo tempo que sentia um prazer obscuro em se sentir assim indefesa. Ele a empurrou contra a extremidade do divã baixo, mais e mais, inexoravelmente, até que, afinal, perdendo o equilíbrio, ela caiu para trás, sobre a colcha, caiu para trás. Enquanto ele, com o joelho na beira do leito, se debruçava sobre ela, sorrindo ainda ao mesmo sorriso escarninho. Bruto, bruto. Mas em verdade, conforme ela secretamente consigo mesmo admitia, e a vergonhosa consciência disso era inebriante. Em verdade, ela realmente queria ser tratada como ele a estava tratando, como uma prostituta, como um animal, e, o que era mais, em sua própria casa, com todos os seus convidados espera dela, e a porta destrancada, e as suas filhas a se perguntarem onde ela estava. Talvez a subirem a escada naquele momento mesmo para procurá-la. Sim, ela realmente queria aquilo. Lutando ainda, rendia-se a evidência. A intuição física direta de que essa degradação intolerável era uma realização de um velho desejo. Era a revelação maravilhosa. Ao mesmo tempo que o horrível, era o apocalipse, todo o apocalipse de uma vez, anjo e besta fera, a peste, o cordeiro e a meretriz numa única experiência divina, revoltante, esmagadora. Existe, dizia Antony, uma correlação definida entre civilização e sexualismo. Quanto mais adiantada for aquela, tanto mais intenso será este. Confesso que, disse Beppo, se bilando de prazer, devemos ser civilizados. Civilização significa alimento e literatura, na mais ampla extensão do sentido. Bifes e revistas de ficção para todos. Proteínas de primeira classe para o corpo. Histórias de amor de quarta classe para o espírito. E isso num ambiente urbano e seguro, onde não existem riscos nem fadigas físicas. Numa cidade como esta, exemplo, pode a gente viver anos seguidos, sem ser, sequer, informado da existência dessa coisa que se chama natureza. Tudo é feito pelo e para o homem, pontualmente, convenientemente, confortavelmente. Mas as pessoas acabam fartar-se de conveniência e conforto, querem a vibração, querem os riscos, querem as surpresas. Onde é que vão encontrar isso em nossa organização? Na caça ao dinheiro, na política, na guerra ocasional, no esporte e, finalmente, no sexo. Mas em sua maioria as pessoas não podem ser especuladoras nem políticos militantes. E a guerra é uma coisa que, boa demais, já se vai tornando ruim. E os esportes mais requintados e arriscados são somente para os ricos. De maneira que só resta o sexo. À medida que cresce a civilização material, assim também cresce a intensidade e a importância do sexualismo. O sexualismo, tem de crescer, inevitavelmente. E uma vez que, ao mesmo tempo, o alimento e a literatura têm aumentado a soma dos apetites utilizáveis. Deu de ombros e acrescentou. É o que se vê. Beppo estava encantado. Você tem uma explicação para tudo, exclamou. Tote compreende que este Tote Pardoner, era com prazer que via no argumento de Antony, não somente a absolvição, mas também indulgência plenária para todos. Pois Beppo levava o seu altruísmo ao ponto de querer que todos fossem tão felizes quanto ele. Para todos e também para tudo. Para todas as coisas. Desde aqueles astasiantes taverneiros de Toulon até aquelas prostitutas de botas. Para ele, portanto, decididamente, não. Do Curfur Stendhal, Staites não dizia nada. Pensava em que, se o progresso social se reduzia a um maior empurcalhamento para o maior números, então, então, lembram-se daquela observação do Dr. Johnson? Começou de novo Antony com certa exaltação na voz. Essa observação lhe acudira subitamente, como um presente inesperado que a memória lhe fazia razão discursiva. Acudira-lhe, para lhe enriquecer o pensamento em sua forma, para completar-lhe o argumento e estender-lhe o âmbito. Sua voz era o reflexo do prazer súbito que o seu triunfo lhe proporcionava. Como é mesmo? Ah, assim, raramente a atividade de um homem é tão inocente como quando ele se ocupa em ganhar dinheiro. Mais ou menos isso. Admirável. E soltou uma risada. A inocência daqueles que espezinham a face dos pobres. Mas se abstém de beliscar o traseiro de esposa do próximo. A inocência de Ford. A inocência de Rockefeller. O século XIX foi o século da inocência. Dessa espécie de inocência. E o resultado é estarmos nós agora quase em condições de dizer que, raramente, a atividade de um homem é tão inocente, como quando ele se entretém em relações amorosas. Houve um silêncio. Staites consultou seu relógio. Já é hora de debandar, disse. Mas a questão, a juntou. Voltando-se em sua cadeira para assondar a sala. A questão está em despedirmo-nos da dona da casa. Levantaram-se, enquanto Beppo se apressava em ir cumprimentar duas jovens pessoas de suas relações, que se achavam do outro lado da sala. Staites e Antony encaminharam-se para a porta. Eis a questão. Staites repetia ainda. Essa é a questão. Ao chegarem, entretanto, ao vão da escada, encontraram a senhora. Ambele e Geri, que desciam. Estávamos à sua procura, disse Antony, para nos despedirmos. Tão cedo. Exclamou Marie, presa, subitamente, de ansiedade. Mas eles se mantiveram firmes. Dois minutos mais tarde. Todos três. Staites, Geri, Ocet e Antony, subiam à rua juntos. Foi Geri quem rompeu o silêncio. Oh, essas velhas terríveis, disse, sacudindo a cabeça, entre pensativo e rancoroso. Depois, mais alegre. Que tal uma partidinha de pôquer? Sugeriu. Antony, hein, não sabia jogar pôquer e Mark Staites não estava disposto. Ele teve, portanto, que se ir sozinho, à procura de companhia mais condigna. Ora, até que enfim, disse Mark. E se fôssemos agora passar uma horinha nos meus aposentos? Tinha sido a coisa mais importante. Ia pensando e sentindo o Glewidge enquanto se dirigia para casa. A mais importante e, também, a mais extraordinária. A mais incrível coisa que jamais lhe acontecera. Tão linda, tão jovem, tão elegante na sua esbeuteza. Se ao menos ela se tivesse atirado ao Thames e tivesse sido salva a ele. Helena. Minha pobre menina. E ela, murmurando, agradecida. O Glewidge. O Glewidge. Mas, mesmo sem suicídio, a coisa fora bastante espantosa. As duas bocas coladas. Os lábios dela contra os lábios dele. Oh, que não tinha mostrado mais coragem. Mais presença de espírito. Tudo quanto lhe poderia ter dito. Os gestos que deveria ter feito. Contudo, em certo sentido, foi melhor ter se comportando como se comportou. Estupidamente. Timidamente. Ineptamente. Melhor. Porque era mais uma prova de que ela se interessava a ele. Por quem prestava mais valor à atitude dela. Tão jovem. Tão pura. E, ainda assim, espontaneamente. Sem que ele a tal a compelisse. E a despeito. Até. De uma quase resistência da parte dele. Ela descer alguns degraus. Puser as mãos nos ombros dele. Beijar-o. Beijar-o apesar de tudo. Repetia ele para si. Com uma espécie de triunfo e ao mesmo tempo de espanto. Sentimentos a que estranhamente se vinham juntar a vergonha e uma convicção de freiaqueza e de futilidade. Apesar de tudo. Não piou Andrai. E a trauteando consigo. Baixinho. Enquanto caminhava. Depois. Como se a umida noite londrina fosse uma manhã de primavera sobre as dunas. Rompeu num canto inequívoco. Dele beliturbando e o repouso. Narciseto. Adoncino d'amor. Ao chegar à casa. Foi logo sentando-se a sua secretária e começou a escrever-lhe. Helena. Helena. Se repito demais as sílabas. Elas perdem seu sentido. Reduzem-se a um simples ruído no meu quarto silencioso. E esse não sentido tornar-se-á apavorante. Mas quando profiro o nome somente duas ou três vezes. Muito baixinho. Como ele se torna rico e cheio de sentido. Acompanhado de ecos, ressonâncias e evocações. E vocações. Não tanto. Para mim. Da Helena grega original. Esta. Eu não posso senti-la. Imaginá-la. De outro modo. Senão como uma mulher madura. Jamais de outro modo. Senão como casada com Minelau e fugindo com pares. Jamais assim. Realmente jovem. Como você é. Flor de elegância. Flor de perfeição. Não. A Helena em que se me apresenta aos olhos da imaginação é mais Helena de Poi. Quando pronuncio esse nome. A beleza que reconduz o viajante a sua praia de origem. A sua terra natal. Não é essa evidente pátria terrena das paixões. Não. Mas a esta outra pátria. Mais rara. Mais linda. Mais distante. Além e acima das paixões. Além e acima. E. Todavia. Implicando. Incluindo as paixões. Muito embora lhes seja transcendente. Era uma carta longa. Mas. Saindo a correr. Chegou ainda a tempo de apanhar o correio da meia noite. O sentimento de triunfo com que voltava. Pela segunda vez. A casa. Era de uma pureza quase absoluta. Chegou. Um momento. A esquecer sua timidez. Sua covardia humilhante. Solivindamente a consciência da força altaneira de que se animara ao escrever sua carta. Num estado de exaltação muito acima do seu eu habitual. Esqueceu-se. Ao despir-se. De guardar sua funda na gaveta. Afim de que a senhora. Brinton não a visse quando lhe entrasse no quarto. De manhã cedo. Para lhe trazer o chá. Já na cama. Ficou muito tempo a cismar. A pensar. Ternamente. Paternalmente. Poeticamente. A pensar e. Ao mesmo tempo. A desejar. Mas era um desejo tão hesitante e tão friaco e tão brando. Que a lubricidade assumia as proporções de uma prece. Ficou a pensar na mocidade perfeita de Helena. Na fria agilidade de sua esbeuteza. Na sua inocência. Suave e delicada inocência. E naqueles inesperados. Naqueles extraordinários beijos. Capítulo XX 31 de agosto de 1933 Helena tocou a campainha e ficou. Depois. A escuta. No silêncio reinante trás da porta fechada. Não se percebia a menor vibração. Ela tinha vindo diretamente da estação. Depois de ter passado toda uma noite no trem. Ainda não eram 10 horas e sua mãe ainda estaria dormindo. Tornou a tocar. Depois. Passada uma pausa. Tocou outra vez. Era um sono pesado aquele. Não havia dúvida. A menos que tivesse passado toda a noite fora. Onde? E com quem? Lembrando-se daquele russo medonho que ela encontraram no apartamento de sua mãe na última vez que estiver em Paris. Helena freanziu a testa. Tocou pela quarta vez. Pela quinta vez. A campainha. De dentro do apartamento veio subitamente. Como resposta. Um ruído de passos. Helena suspirou. Em parte aliviada com a suposição de que sua mãe apenas estivera dormindo. Em parte apreensiva quanto ao que lhe estava reservado naqueles minutos ou horas que se iam seguir. A porta abriu-se fim. Dando acesso a um ambiente crepuscular que tresandava a gatos e éter e comida azeda. E ali. Dentro de um sujo pijama rosa. No desalinho dos seus cabelos pintados cor de laranja. Ainda pestanejar. Ainda estranhamente inchada de sono. Estava a mãe de Helena. Durante um segundo. Aquele rosto era uma máscara empapuçada de matrona. Traduzindo uma incompreensão estupefata. Helena, depois, como o que encanto, voltou à vida, voltou quase à mocidade, com um súbito sorriso de verdadeiro prazer. Mas que alegria! Exclamou a senhora. Amberley, como estou contente, querida. Não soubesse Helena, amarga a experiência, que essa manifestação de alegria e afetividade iria inevitavelmente ser seguida, na melhor das hipóteses, de um abatimento cheio de rancor, e, na pior, de um furioso excesso de loucura, e ter-se-ia deixado comover pela solicitude calorosa com que a mãe a recebia. Isso, apenas deixou-se beijar e, impassível, de rosto fechado, transpôs o limiar que a conduzia àquele horrível e familiar pesadelo, que era a vida de sua mãe. Dessa vez, ela notou que o pesadelo apresentava um elemento cômico. Tudo isso, causa dessa velha porcalhona, a fêmea de Ménage, explicava a senhora. Amberley, enquanto estavam paradas na salinha de espera mal cheirosa, estava furtando as minhas meias e eu tive, isso, que fechar a porta do quarto quando saí. Depois, não sei como foi, perdi a chave. Você sabe como é que eu sou, ajuntou complacentemente, jactando-se, pela força do hábito, daquela distração de que sempre tanto se orgulhara. Parece-me uma coisa que já não tem mais remédio. Balançou a cabeça e sorriu, com aquele seu sorriso perverso em que havia um ar de conspiração. Quando voltei para casa, tive que arrombar a porta aqui, nesta almofada, e apontou para uma abertura longa, na parte inferior da porta. Eu só queria que você me visse, a dar marteladas com o ferro de engomar. O riso que acompanhava suas palavras dava-lhe a voz todas as vibrações. Felizmente, a madeira era mole como pau de fósforo, ordinária, até ali. Como, aliás, tudo, nesta porcaria desta casa. E você teve que se abaixar toda para passar? Perguntou Helena. Ah, pois então, foi assim. E pondo-se de gatinhas, a senhora. Amberley meteu a cabeça pelo buraco, virou-se de lado para fazer passar um braço e um ombro e depois, com uma agilidade surpreendente, com uma das mãos já passada para um outro lado e os pés aquém da porta, foi empurrando aqui, puxando ali, até que só ficaram as pernas na saleta de espera. Uma primeiro, outra depois. As pernas foram retiradas e, daí a um instante, como de uma casinha de cachorro, emergia da abertura face um pouco ruborizada da senhora. Amberley, está vendo? Disse ela, fácil como pestanejar. E a beleza da coisa está em que a velha me rogete agorda demais para poder passar esse buraco. Não tenho mais que me amofinar a causa das minhas meias. Quer dizer que ela nunca mais entrou aqui no quarto. A senhora. Amberley meneou negativamente a cabeça. Nunca mais, desde que perdi a chave. E isso foi, pelo menos, há três semanas. Havia em suas palavras um tom de triunfo. Mas, então, quem é que faz a cama e a limpeza? Bem, houve um momento de hesitação. Ora, quem há de ser? Eu, naturalmente. Respondeu a outra um pouco irritada. Você, que não. Ainda no chão, junto à portinha do canil. A senhora. Amberley ergueu os olhos, quase que em desafio, para o rosto da filha. Seguiu-se um longo silêncio. Depois, simultaneamente, soltaram ambas uma gargalhada. Sorrindo sempre, Helena disse. Quero só ver como está isso. E abaixou-se, por si também de gatinhas. Aquele rosto fechado e inexpressivo que ela até pouco antes tinha conservado fora animado um sopro de vida. Sentiu um calor interno. Sua mãe tinha sido tão absurda fazendo aparecer a careta daquele jeito fora do canil. Tinha sido de um ridículo e de uma infantilidade tão grande, que ela se sentiu subitamente capaz de amá-la de novo. Amá-la e, ao mesmo tempo, rir-se dela. Porque, precisamente, podia rir-se dela. A senhora. Amberley retirou a cabeça. Naturalmente que está um pouco desarrumado. Admitiu com certa inquietação. Quando Helena conseguiu passar através do buraco da porta. E, ainda ajoelhada, empurrou para baixo da cama alguma roupa suja e os restos do almoço da véspera. Novamente em pé. Dentro do quarto. Helena passava a vista em volta. Aquilo estava até mais porco do que ela tinha imaginado. Muito mais imundo. Fez um esforço para continuar sorrindo. Mas os músculos da face recusaram-se a obedecer-lhe. Três dias mais tarde. Helena estava viajando de volta para Londres. Abrindo o jornal inglês que havia comprado na gare do Norde. Leou. Sempre com a mesma ausência de interesse. Notícias e comentários sobre a depressão. O casamento de experiência. Os nazistas. O New Deal. Suspirou e voltou à página. Deu com este título em letras garrafais. Uma excelente estreia no romance. E mais abaixo. Em letras minúsculas. O amante invisível. O Gleridge. Revisto Catesbihudji. Helena dobrou a página para torná-la mais manuseável e leu com atenção intensa e fixa. Apenas um livro. Pensei eu. Como todos os outros. E estive a ponto de atirá-lo para o lado. Sem o ler. Felizmente. Em. Algo. Suponho que uma intuição mística. Levou-me a mudar de opinião. Abri o livro. Fui voltando as páginas. Lançando o olhar. Ao acaso. Para uma frease aqui. Outra ali. E notei então que as freases eram gemas. Joias de cristal trabalhado. Resolvi ler o livro. Eram nove horas da noite. E a meia noite eu ainda estava lendo. Encantado. Eram quase duas horas quando fui deitar-me. Com espírito ainda agitado pelo entusiasmo que me inspirara essa obra-prima que eu acabava de ler. Como hei de descrever-te o livro. Leitor. Poderia chamar-lhe uma fantasia. E até aqui. A ideia que te dou é fiel. O amante invisível é realmente uma fantasia. Mas uma fantasia que é. Ao mesmo tempo. Mordaz e delicada. Profunda. Tanto quanto leve e cheia de enredos. Fértil em lágrimas. Tanto quanto em sorrisos. Há um tempo. Sutilmente humorística. E cheia daquela espiritualidade superior de Sir Galad. Cheia dessa espécie de graça amargurada. Em que o riso se orvalha de lágrimas. E toda ela é perpassada de um fio d'água cristalino que é a pureza ingênua e infantil. Infinitamente reconfortante num mundo cheio de freudianos e romancistas do sexualismo e toda sua espécie enfadonha. Essa fantasia do amante invisível. Mas sempre presente. Sempre vigilante. Sempre adorável de sua infantil amada. Revela uma inocência quase celestial. Se eu quisesse resumir o livro numa simples freiaze. Diria que era a história de Dante e Beatriz. Contada em Zanderson. Essas palavras. Trazendo-lhe a memória as poucas tentativas humilhantes de conquista que o lhe fizera. Produziram no espírito de Helena uma espécie de violenta reação química. Não pôde conter uma gargalhada. E. Enquanto perdurava o eco da freiaze ridícula. Enquanto as recordações grotescas continuavam a renovar-se com intensidade cada vez maior. E em pormenores cada vez mais completos. Cada vez mais sórdidos. O riso continuava. Irrefreiável. A história de Dante e Beatriz. Contada em Zanderson. Lágrimas de uma alegria histérica correram-lhe pelas faces. Já estava sem fôlego. Os músculos da garganta já se contraíam numa espécie de cãibra torturante. Contudo. Ela continuava a rir. A rir sem parar. Sem poder. Absolutamente. Parar. Era como se estivesse possuída de um demônio. Sorte. Estava sozinha no compartimento. Do contrário. Tela e um tomado louca. No carro. Quando a caminho do apartamento de Ui. Apartamento dela também. A despeito de Dante e Beatriz e Hans Andersen. Ela se perguntava se ele já se teria recolhido e com que ele haveria de ficar. Ao vê-la. Não o tinha avisado de sua chegada. Ele não estaria preparado para recebê-la. Inerme contra o choque de sua presença patentemente física. Coitado do Ui. Pensava ela. Entre penalizada e zombeteira. Gozando seu prazer privado e invisível. Comodante com seu fantasma. E tendo depois que sofrer o atropelo da signora Ligueri. Nessa noite. Em. Conforme ela percebeu o parar. Afinal. Diante da porta do apartamento. Enquanto procurava em sua bolsa a chave de trinco. Aquela sua solidão invisível já tinha sido invadida. Alguém tocava piano. Vinha lá de dentro um rumor de risos e de vozes. O Ui devia estar dando uma recepção. E. De repente. Helena se imaginou entrando na sala dramaticamente. Como espectro de banco. E divertiu-se com essa ideia. A leitura daquele artigo tivera virtude de predispor-lhe o ser. Momentânea e integralmente. Para o riso. Tudo se tornara. Para ela. Uma pilhéria vasta. Extravagante e selvagem. E se ainda não se tinha tornado. Deveria tornar-se. Foi sentindo o prurido de um prazer antecipado. Que ela abriu a porta e se foi insinuando silenciosamente no hall. Um sortimento de chapéus estranhos estavam pendurados nos cabides. Outros estavam em cima das cadeiras. Dois deles. Ao que ela notou. Eram chapéus ricos. Muito novos e bonitos. E os demais. Já deformados e velhos. Chapéus. Ao que se podia ver. De pobres intelectuais. Sobre o tampo de mármore da mesa. Havia algumas cartas. Mera força de hábito. Ela curvou-se para examiná-las. E notou que uma trazia o seu endereço. E era. Conforme logo reconheceu. De Antony. E isso era mais uma pilhéria. Então ele imaginava. Seriamente. Que ela ia ler as suas cartas. Que grande asno. Meteu o envelope ainda fechado em sua bolsa. E atravessou em seguida. Nas pontas dos pés. O corredor. A caminho do seu quarto. Como estava em ordem. E como tudo ali era morto. Disse-ia um mausoléu de família sob mortalhas de pó. Tirou o casaco e o chapéu. Lavou-se. Penteou os cabelos. Maquilou o rosto. E depois. Tão silenciosa como quando chegara. Voltou de mansinho ao ral. E ficou em pé junto à porta da sala. Tentando descobrir. Pelas vozes que ouvia. Quais eram os convidados. Beppo Boulas era um deles. Aquelas casquinadas. Aqueles guinchos e silvos eram inconfundíveis. Este outro era Mark Staites. Em seguida. Uma voz que ela não tinha bem certeza de quem fosse. E ainda outra. Muito baixa e confidencial. Que devia ser de Croniland. E quem seria aquele estrangeiro ridículo. Que falava tão devagar. Cheio de ponderação e dizia tudo no mesmo tom. Esteve um longo minuto ali. Junto da porta. Depois. Muito de manso. Deu volta a maçaneta. Foi abrindo a porta aos poucos e. Sem o menor ruído. Foi penetrando na sala. Ninguém a tinha notado. Mark Staites estava sentado ao piano. Com beppo. Um beppo cada vez mais gordo. Observou ela. E cada vez mais calvo. Mais nervoso e agitado. E sim. Com barba e tudo. Ali estava também o Croniland. Um de cada lado de Staites. Debruçados sobre o piano. E olharem para o amigo. Enquanto este falava. Hugo estava no sofá. Perto da lareira. Com o dono daquela voz. Que ela não tinha reconhecido. Mas que via. Agora. Pertencer a Caldwell. O editor. O editor naturalmente. De um amante invisível. Refletia ela. Lutando para conter um novo acesso de riso. Em companhia deles estava um homem. Que ela antes nunca tinha visto. Um jovem de cabelos louros claríssimos. Com um rubor sanguíneo no rosto freianco. Cuja expressão era. No momento. De uma seriedade quase infantil. Era dele. Evidentemente. Aquele sotaque estrangeiro que ela ouvira. Alemão. Supunha. Mas. Já agora. Tinha chegado o momento. Boa noite. Disse. E deu um passo a frente. Todos estavam surpresos. Quanto ao pobre Uli. Este deu um pulo. Como se alguém lhe houvesse disparado um canhão junto ao ouvido. E. Depois do primeiro susto. Era de um cômico irresistível. A expressão de espanto e de consternação que lhe apresentava. Então. Uli. Disse ela. Ele olhou-a com uma risonha. Incapaz de dizer palavra. Desde quando começaram a chegar as primeiras notícias laudatórias do seu livro. Ele sempre se sentira tão forte. Como na paz da bem-aventurança. E agora ali estava Helena. Comparecendo para humilhá-lo. Comparecendo para depor contra ele. Desonrosamente. Eu não esperava. Ele conseguiu murmurar incoerentemente. Quero dizer. Que é que você. Mas Caldoel. Que precisava manter e justificar a fama de que gozava. De orador de sobremesa. Interrompeu. Erguendo o copo que empunhava. Exclamou. Musa. A muse também. Não me parece indiscreto manifestar-me assim. E também a heroína da nossa obra-prima. Encantado com a felicidade de seu próprio freseado. Olhou radiante para Helena. Depois. Voltando-se para Hugue com um gesto afetuosamente significativo de seus direitos de propriedade editorial. Deu-lhe uma pancadinha no ombro. Você também deve beber. Meu caro. A saudação não é feita a você. Desta vez. Não. E cacarejou uma risada. Obedecendo a ordem. Hugue revirou os olhos e tomou um trago de uísque com soda. Obrigada. Obrigada. Exclamava Helena. O riso fervia dentro dela. Como água numa chaleira. Estendeu uma das mãos a Cauê e a outra a Hugue. Não lhes posso dizer a emoção que senti. Continuou. Dante e Beatriz Anzanderson. Como isso soa deliciosamente bem. Corando. Hugue procurou protestar. Esse horrível artigo. Ela. Em. Perguntou logo. Interrompendo. Mas que guardou o segredo. Que não me disse nada. Sim. Que. Que. Era o que Hugue estava pensando. Pensando que cometer a loucura de publicar o livro. Sem primeiro mostrá-lo a Helena. Tivera sempre vontade de mostrar-lho. E sempre. A última hora. Encontrava mil dificuldades em fazê-lo e ficava todo embaraçado. Mas ficar ali sempre o desejo de publicá-lo. Desejo que se fora tornando cada vez mais forte. Até que. Fim. Cometeram sensatez de levar o manuscrito a Cauel e. Uma vez aceito. Combinara com ele que o livro apareceria durante a permanência de Helena no exterior. Como se isso o impedisse de ter qualquer informação a respeito. Loucura. Loucura. E a prova de que fora um louco estava na presença dela ali. Naquela noite. Com aquele estranho e selvagem sorriso estampado. Com aquele brilho nos olhos. Uma indiferença não calculada era um dos traços mais característicos e encantadores da criança amada. Helena era uma celestial infante e terrível. Na Helena real. Em. Essa indiferença parecia quase demoníaca. Ela era capaz de fazer o que quer que fosse. Absolutamente o que quer que fosse. Que não disse. Insistiu ela. Ele fez um ruído vago de desculpa. Você me devia ter confessado que era Dante Anderson. Eu teria procurado viver em conformidade com você, Beatriz e a pequena vendedora de fósforos fundidas numa só. Boa noite, Beppo. Oh, Mark. Boa noite. Eles tinham deixado o piano e atravessado a sala para cumprimentá-la. E o senhor como está? M.E.R. Croiland? M.E.R. Croiland executou com perfeição o seu papel de cavalheiro idoso saudando uma jovem e linda mulher. Fê-lo com benevolência, com um ar brincalhão, com um eco atenuado de galanteria. Um encantamento tão inesperado. Fez ele ouvir naquela voz baixa, deliberadamente estática, que ordinariamente reservava para a descrição dos quadros do 400 ou para quando se dirigia às pessoas célebres ou riquíssimas. Depois, com um gesto que exprimia com beleza uma explosão de afeto, M.E.R. Croiland sanduichou a mão dela entre as suas ambas mãos muito pálidas, macias, quase repulsivas na sua pequenez e delicadeza. Comparando-as, pareceu a Helena que a sua mão morena era como se fosse a mão de uma camponesa. A barba argentea e profética de M.E.R. Croiland repartiu-se num sorriso que deveria ser a confirmação graciosa de suas palavras e gestos. Mas que, com sua incongruente largura e a súbita ferocidade de todos os seus dentes grandes e amarelados, parecia, ao contrário, negar toda a realidade a fidelguia de maneiras do velho gentleman. Aquele sorriso pertencia ao M.E.R. Croiland que tinha oferido fatos proventos no negócio dos velhos mestres, as mãos pequenas e brancas, com seus gestos carinhosos, a voz branda e estática, com suas palavras cordiais, eram propriedade daquele outro, daquele Croiland eterno. E o que tinha a arte como única preocupação. Helena retirou a mão. Já viu aquelas taças de porcelana? M.E.R. Croiland? Perguntou. O senhor, que conhece tanto a Itália. Aquelas que se vendem em Montecatini para beber águas purgativas. Brancas, com uma inscrição em letras douradas. Um som Beatrice Chittifaxiandare. Mas que o traje? Exclamou M.E.R. Croiland, erguendo suas mãos pequenas num gesto de horror. Pois é de pilhéria assim que eu realmente gosto. Especialmente agora, que passei a ser Beatriz. Percebendo que o rapaz de cabelo louro estava cerca de uma jarda a oeste dela. Evidentemente procurando fazer-se notado. Helena interrompeu-se e voltou-se para ele. Estendendo-lhe a mão. O jovem tomou a mão de Helena. Curvou-se em ângulo retilíneo a partir da cintura e, dizendo G.E.Z. Apertou com firmeza. Rindo. Era outra pilhéria. Helena respondeu. Leridge. Depois, refletindo. Ajuntou. Jeboren Berley. Desconcertado com essa apresentação inesperada. O jovem fez uma segunda mesura em silêncio. Staites interveio para explicar que tinha sido ele quem descobrira. E que Jezebrecht, um refugiado da Alemanha, não causa do seu nariz, acrescentava, enquanto, sentindo do pobre Uli, afastava confidencialmente do grupo reunido em torno do sofá, não causa do seu nariz, mas causa de sua política. Ariano, mas comunista, com ardor e em toda linha. Ele acredita que, uma vez estabelecida a igualdade econômica, uma vez que todos ganhem igualmente, os homens deixarão de ser cruéis. E, também, que todo poder passará automaticamente para as mãos dos melhores. E está absolutamente convencido de que ninguém será capaz de abusar, ou mesmo de desejar abusar do poder de que se ache investido. Staites abanava a cabeça. A gente não sabe se deve admirar e invejar, ou dar graças a Deus não ser a gente também um asno desses. Um asno com as qualidades morais de um santo. O que explica o fato de ser ele um admirável propagandista. A santidade vale quase tanto como se que zapeal, a atração do sexo. Puxou uma cadeira para Helena e, sentando-se de novo ao piano, começou a tocar os primeiros poucos compassos do Furelise de Beethoven. Depois parou bruscamente e, voltando-se para ela, reatou o fio da conversa. O pior é que nada endireita a isso. Nem a fé, nem a inteligência, nem a santidade, nem mesmo a vilania. Nada. A fé é apenas a estupidez organizada e dirigida. Pode ser que remova uma ou duas montanhas em virtude apenas de insistentes cornadas. Mas usa antolhos e não pode ver que, ao mover montanhas, não as destrói, mas somente as muda de um lugar para outro. Para ver isso é preciso inteligência. Mas a inteligência pouco adianta. Porque ninguém se entusiasma a ela. Ela está à mercê do primeiro Hitler ou Mussolini que apareça. De quem quer que possa despertar entusiasmo. E pode-se despertar entusiasmo qualquer causa, mais idiota e criminosa que seja. Helena estava olhando através da sala. Suponho que o cabelo dele é naturalmente dessa cor. Disse, mais para si própria do que para o companheiro. Depois, voltando-se para as taitas, perguntou. E quanto à santidade? Bem, basta voltar às vistas para a história, respondeu ele. Eu não conheço a história. Já se vê que não. Mas espero que tenha ouvido falar de um certo Jesus. E também não duvido que, uma vez ou outra, leia os jornais. Pois bem, junte uma coisa com outra. As notícias da manhã e o santo. E depois tire suas conclusões. Helena fez um gesto afirmativo com a cabeça. Já as tirei. Se a santidade fosse suficiente para salvar o mundo, continuou ele. Então é claro que o mundo já teria sido salvo há muito tempo. Dúzias de vezes. Mas a santidade não pode existir sem a inteligência. E, apesar da atração que exerce, não é mais atraente do que uma ação de outras coisas. Exemplo, boa comida, conforto, ir para a cama com alguém, fanfarronar, sentir-se superior, rindo. Pois isso também era de fazer rir. Helena disse. É como se não houvesse mais nada a fazer senão renunciar a tudo e tornar-se um amante invisível. Serviu-se de um sanduíche e de um copo de vinho branco que estava na bandeja. O grupo da outra extremidade da sala tinha se dissolvido. E Bepo e Amierre. Crow e Lang vinham voltando em direção ao piano. Staites sorriu para eles e, apanhando o fio da discussão que a chegada de Helena tinha interrompido, disse. Alternativamente, podia-se vir a ser um esteta. Você emprega a palavra como se fosse um insulto, protestou Bepo com um azedume enfático, que os anos haviam contribuído para aumentar. Estava sendo maltratado pela sorte, pela vida, que o estava tornando cada vez mais calvo, cada vez mais gordo. Fazendo com que os jovens cada vez mais relutassem em tratá-lo como seu contemporâneo. Tornando as vitórias sexuais cada vez mais difíceis de conseguir. Levando aquele jovem alemão descoberto Staites a tratá-lo quase com rudeza. Que se deveria ter vergonha de viver para a beleza. Essa ideia de Bepo vivendo para a beleza, com o seu colete saliente e os vastos fundilhos apertados de suas calças de xadrez. Com sua careca em forma de coroa rodeada de mexas crespas de págino florentino. Essa ideia fez Helena engasgar-se ao tomar um gole do seu vinho. Da poltrona em que estava mergulhado. M.E.R. Croylan murmurou. Glória a Deus pelas coisas malhadas. Estive lendo ultimamente o padre Opequins. Tão pungente. É como um punhal. Diz, exemplo. Assim, como são lindas as nuvens em suas roupagens sedosas. Suspirou e sacudiu a cabeça. Pensativo. Pertencem ao número das coisas que nos ferem com a sua beleza. Que nos ferem e, contudo, nos sustentam. Que tornam a vida digna de ser vivida. Fez-se um silêncio de catedral. Depois, num visível esforço para conter a vontade de rir. Helena disse. Continue sendo um anjo. Bepo. E dê-me um pouco mais desse vinho branco. M.E.R. Croylan permanecia sentado. Alheio tudo. Pálpebras semi-cerradas. Habitante de um universo superior. Cessado o rumor que o chocar dos copos produzira. Ele citou. O estado de madureza é tudo. A certeza sobra de uma beatitude vigilante. Vigilante. Insistiu. Rigorosamente consciente. E depois. Naturalmente aos quadros. Os vateaus em Dresden. E a transfiguração. De Bellini. E aqueles retratos de Rafael Nupiti. São os contrafortes. Os esteios da alma. E certas filosofias. Também. Zaratustra. O simpôsio. Fez um gesto com a mão. Perdidos estaríamos. Sem tudo isso. Perdidos. E. Com tudo isso. Quero crer que o amigo esteja salvo. Disse Mark do seu lugar ao piano. E. Sem esperar a resposta. Continuou. Quanto a mim. Bem quiser eu estar salvo. Mas parece haver tão pouca substância em tudo isso. Mesmo no que isso tem de mais intrinsecamente substancial. Pois não há dúvida que a maior parte dessas filosofias não passam de um acervo de tolices. E quanto a arte, quanto a literatura, olhemos um pouco para os museus e bibliotecas. Olhemos um pouco e veremos que noventa e novecentos são disparate e droga. Mas os gregos, protestou M.E.R., Cruelande, e os florentinos, e os chineses. Esboçou no ar um gesto gracioso e elegante. Como se estivesse a percorrer com os dedos os flancos de uma jarra de sungue. Ou a passá-los em volta do umbigo emforiforme de uma ninfa do Alto Renascimento. Sorria sutilmente. Com a pretensa expressão de uma Madonna de Luini. Mas sem jamais deixar de mostrar. Na clareira que se fazia em meio à floresta de barbas. Seus grandes dentes amarelos. Ferozes. Rapaces. Mesmo quando discorria sobre os freios de Chifanoia. Mesmo quando sussurrava. Como se se tratasse de um segredo órfico. O nome de Vermeer de Deuft. Staites. Hein. Insistia que tudo aquilo era disparate. Quase invariavelmente disparate e droga. E a maior parte do que não o fosse. Não passava de mediocridade. Bom. Mas comum. Como qualquer um da nós aqui poderia fazer com um pouco de prática. Explicou. E quando a gente sabe onde tem o nariz. Esse miserável inepto nariz que. Todavia. Não impede ninguém de realizar tais obras. Não pode. Em verdade. Dar seu aborrecimento de tomar essas obras muito a sério. Freonzinho do Sombrolho. M.E.R. Croylan mostrava. Evidentemente. Não ter. No que lhe dizia a respeito. A mesma opinião. Não quer dizer que não se possa apreciar a coisa toda sorte de motivos estranhos. Admitiu Staites. Pelo que anela de engenhoso. Exemplo. Quando se é um técnico ou um intérprete. Progressões firmes na clave de Fá. Exemplo. Enquanto a mão direita modula. Aparentemente é o acaso. É um gozo constante. Mas isso é. Afinal. Obra de carpintaria. Não. Decididamente. Esse bom. Mas comum. Não pode ser interessante. Maior que seja o mérito ou o talento. Carece. Decididamente. De valor. De ferido ruim em grau. Apenas. Compor a maneira de Brahms. Exemplo. O que é isso? Afinal de contas. Se não um processo mais complicado e mais intelectual de compor a maneira de Merbeer. Enquanto o que há de melhor em Beethoven está tão acima do que há de melhor em Brahms. Quanto está acima do que há de pior em Merbeer. Há uma diferença de natureza. Vive-se num outro mundo. Num outro mundo. Repetiu. Como um eco. M.E.R. Crowland um sussurro religioso. Mas isso é justamente o que eu estava procurando fazê-lo compreender. Com a suprema arte. Entrasse num outro mundo. Um guincho foi a maneira enfática que Beeple encontrou de mostrar que estava de acordo. Um mundo. E um sestime é R. Crowland. De deuses e de anjos. Não se esqueça de incluir os amantes invisíveis. Observou Helena. Que. À medida que ia bebendo o seu vinho branco. E achando que tudo se tornava cada vez mais tumultuosamente divertido. M.E.R. Crowland fingiu não perceber uma parte. Um mundo a seguir. Prosseguiu. Os grandes artistas transportam-nos ao céu. Mas nunca consentem que fiquemos lá. Objetou Mark Staites. Dão-nos somente uma provazinha. Um gostinho desse próximo ou outro mundo. E depois nos largam. Nos deixam cair de novo na lama. Enquanto a coisa dura. É uma maravilha. Mas é um tempo tão breve. E ainda mesmo quando eles realmente me elevem ao céu. Eu não posso deixar de perguntar. É só isso? Não há mais nada. Não há ainda outra coisa. Esse outro mundo não é suficientemente outro. Quer seja Macbeth. Quer seja Mísson Ré. Quer se trate da Assunção. De El Greco. Sacudiu a cabeça. Essas coisas. Antes. Me satisfaziam. Constituíam para mim uma fuga. Uma evosão e. Ao mesmo tempo. Um apoio. Agora. Hein? Agora encontro-me a querer mais alguma coisa. Algo de mais celestial. Qualquer coisa de menos humano. Sim. De menos humano. Repetiu. E. Em seguida. A escorchada contorceu-se num sorriso torturado. Encontro-me um pouco na situação da enfermeira e calvel. Ajuntou. Pintura. Música. Literatura. Pensamento. Essas coisas não satisfazem. O que é que satisfaz? Então. Perguntou Bepo. A política. A ciência. A caça ao dinheiro. Staites sacudia a cabeça após cada pergunta de Bepo. Mas que existe mais. Além disso. Perguntou este. Conservando ainda seu sorriso anatômico. Marco olhou para ele. Um momento. Em silêncio e. Em seguida. Disse. Nada. Absolutamente nada. O seu é o seu modo pessoal de ver. Disse M. E. R. Croiland. A mim me satisfazem essas coisas. Baixou mais uma vez as pálpebras e mergulhou nas suas fortalezas espirituais. Vendo assim. Staites sentiu. De repente. Uma gana de furar aquele balão de complacência. De abrir um buraco naquele grande saco de gás cultural com que M. E. R. Croiland. Conseguia elevar suas mundas traficâncias até o céu. Fazê-las penetrar no ar rarefeito da pura estética. E que me diz da morte. Acha que essas coisas resolvem o problema da morte. Insistiu. Num tom que. De súbito. Se tornara brutalmente inquisitorial. Fez uma pausa e. Durante um momento. O velho esteve em volta em um silêncio horrivelmente significativo. O silêncio daqueles que. Em presença de uma vítima ou de um incurável. Tem o tato de fazer que não percebem a condenação iminente. Resolvem. Isso sim. O problema da vida. Prosseguiu Mark Staites. Implacável. O problema da vida em qualquer de seus mais desagradáveis ou perigosos aspectos. Como. Exemplo. Quando um cachorro cai de um aeroplano em cima de alguém. Ajuntou Helena. Desatando-a rir. Mas de que você está falando? Exclamou Beppo. O padre Opekins não terá cachorros soltos. Continuou ela. Já cansada de rir. Concordo com você. Mark. Um bom guarda-chuva. Em qualquer dia. M.E.R. Crowellan ergueu-se. Precisa me deitar. Disse. Deve fazer o mesmo. Querida. E pôs sobre o ombro dela. Benevolamente. Quase apostolicamente. A sua mão branca e pequena. Está cansada da viagem. O que naturalmente pensa é que eu estou hebrea. Respondeu Helena. Limpando os olhos. Sim. Talvez que tenha razão. Mas. Ajuntou. Como é bom rir um pouco. Para variar. Depois que M.E.R. Crowellan se retirou. E Beppo com ele. Staites voltou-se para ela. Você está esquisita. Helena. Estou divertida. Explicou ela. E o que a diverte? Tudo. A começar com Dante. Dante e Hans Andersen. Só quem se tivesse casado com o que saberia compreender a graça extraordinária que isso tem. Imagine como ficaria a Europa se o touro viesse um dia a se transformar no próprio Narciso. Acho que você não deve falar tão alto. Disse Staites. Olhando para o outro extremo da sala. Onde. Tendo no rosto uma expressão de irremediável miséria. O que fingia prestar atenção a uma discussão animada entre Calwell e o jovem alemão. Helena também lançou um olhar em torno um momento e. Depois, sacudindo os ombros como quem não se incomodava. Voltou à posição anterior. Se ele diz que é invisível. Que não devo dizer que sou inaudível. Seus olhos de novo se iluminaram de um riso iminente. Escreverei um livro chamado Amante Inaudível. Uma mulher que diz exatamente o que pensa de seus amantes enquanto eles se acham em relações amorosas com ela. Eles, em, não a podem ouvir. Nenhuma palavra. Esvaziou o copo e encheu de novo. E o que é que ela diz a respeito deles? A verdade. Dê certo. Nada mais do que a verdade. Que o romântico Dom João não passa de um vigarista. Apenas acho que, na realidade, ela só descobriria isso depois. Todavia, deve nos ser facultado um pouquinho de licença poética. De sorte que possamos fazer o split de Escalir coincidir com o ocaso romântico. O luar. E meu amor. E adoro. E aquelas sensações extraordinárias. E ao mesmo tempo você não passa de um gatuno miserável. De um ignóbil escroque. E depois viria o amante espiritual. Hans Dante. Em carne e osso. Balançou a cabeça. A maneira de craft é bing. Mas que é que ela diz a ele? Ora. O que é que ela diz? Helena tomou um trago de vinho. Felicidade. Ela é inaudível. Seria melhor pular esse capítulo e passar diretamente ao sábio epicurista. Com o sábio, ela não precisa ser tão obscura. Você se tem na conta de um homem porque tem a sorte de não ser impotente. Eis o que ela diz a ele. Mas, na realidade, você não é homem. É sub-humano. A despeito da sua sabedoria. Ou, mesmo, causa dela. Pior do que um trapaceiro. A certos respeitos. E depois, zaz, como uma advertência divina. Despenca o cachorro. Mas que cachorro? Ora. O cachorro de que o padre Elpikins não nos pode proteger. Esse cachorro que estoura como uma bomba. Quando projetado de um aeroplano. Pum. O riso contido fervia e borbulhava dentro dela. Em busca de expansão. Em busca de vazão. E o único alívio possível ela o encontrava numa espécie de outrage. Em alguma violência feita publicamente aos seus próprios sentimentos e aos sentimentos alheios. Ele quase caiu em cima de mim e de Antony. E, continuou, sentindo-se estranhamente reconfortado em falar assim abertamente. E as risadas, de um acontecimento inominável. Foi no terraço que cobria a casa dele. Estávamos completamente despidos. Como no jardim do Éden. Foi então que, inopinadamente, desceu aquele cachorro e explodiu. É o que estou lhe dizendo. Literalmente explodiu. Esticou os braços. Num gesto violento. Foi sangue de cachorro da cabeça aos pés. Ficamos encharcados. Mas encharcados. E apesar de tudo isso, esse imbecil vai e escreve-me uma carta. Abriu a bolsa e mostrou-a. Pensando naturalmente que eu ia lê-la. Como se nada tivesse acontecido. Como se estivéssemos ainda no jardim do Éden. Eu lhe dizia sempre que ele era um bobo. E aí está. Passou a carta às taitas. Pode abrir-lhe e ver o que esse idiota ainda tem a dizer. Qualquer coisa de espirituoso. Sem dúvida. Alguma coisa leve e casual. Perguntando-se. Com humorismo. Que me passou pela engraçada cabecinha a ideia de ir-me embora. Depois. Notando que Marx segurava ainda a carta a abrir. Perguntou. Mas que não lê. Quer mesmo que eu leia? Dê certo. Leia em voz alta. Leia com expressão. E fez rolar o R. Com escárnio. Pois está bem. Lá vai. Ele rasgou o envelope e desdobrou as finas folhas da carta. Fui procurá-la no hotel. Foi lendo devagar. Frianzindo a testa diante da letra milda e apressada. Você já tinha partido e o que sente foi como vazio da morte. Que asno. Comentou Helena. É provável que já seja tarde. É provável que já seja em vão. Mas sinto que preciso procurar dizer-lhe nesta carta algumas das coisas que pretendia dizer-lhe ontem à noite. Verbalmente. De certo modo. Torna-se mais fácil. Pois eu me sinto inepto quando entre mim e outro ser humano se estabelece um contato puramente pessoal. Mas. Outro lado. Torna-se muito mais difícil. Pois estas palavras escritas serão somente palavras e mais nada. Chegarão a você flutuantes no vácuo. Sem ponto de apoio. Sem a vida da minha presença física. Foi como um ronco a risada de desdém que Helena soltou. Como se isso fosse uma recomendação. E bebeu mais vinho. Bem. O que eu lhe queria dizer. Estaites continuou a ler. Era isto. Que subitamente. Foi como uma conversão. Como uma inspiração. Enquanto você estava ontem ali ajoelhada no terraço. Depois de ter acontecido aquela coisa terrível. Ele se refere ao cachorro. Disse Helena. Que não diz logo de que se trata. Ponto. Subitamente percebi. Mark Staites interrompeu-se. Olha aqui. Disse. Não posso continuar a leitura. Que não. Faço questão que continue. Exclamou ela irritada. Ele balançou a cabeça. Não tenho direito. Mas se eu lhe dei esse direito. Sim. Já sei disso. Mas ele não deu. Que tem ele com isso. Depois que a carta já está em meu poder. Mas é uma carta de amor. Uma carta de amor. Helena repetiu. Incrédula. E depois desatou a rir. É muito boa. Esta. Exclamou. É realmente sublime. Dê cá. Deixe ver. Arrancou a carta da mão. Onde é que estávamos? Ah. Aqui. Ajoelhada no terraço. Depois de ter acontecido aquela coisa horrível. Subitamente percebi que eu estava vivendo de uma mentira. De uma mentira outra gente com relação a você. Declamava as palavras num tom retórico. Acompanhando-as com gesticulações abundantes. Percebi que. Apesar de todo o esforço que eu fazia acreditar que se tratava de um simples divertimento avulso e sem responsabilidade. Eu realmente a amava. Ele realmente me amava. Repetiu. Esticando a palavra. Até transformá-la numa caricatura grotesca. Não é maravilhoso. Ele realmente me amava. Depois, virando-se na cadeira, gritou para um outro lado da sala. Hugo. Que é isso? Helena. Sossegue. Ela. Hein. Sentia dentro de si. Como coisa imperiosa. Urgente. O desejo. A necessidade de consumar o traje. Arrancou de seu braço. Com violência. A mão conquista. Zaites procurava contê-la. Gritou novamente o nome de Hugo. Quando todos se voltaram para ela. Disse. Sacudindo a carta no ar. Eu só queria dizer a você que ele realmente me amava. Mas. Pelo amor de Deus. Calhe a boca. Você pode estar certo de que não me calarei. Retorquiu ela. Voltando-se para o Mark. Que não hei de dar a Hugo a boa notícia. Ele vai ficar contente. Já que também ele me ama tanto. Não é verdade. O Zinha. Tornou a virar-se na cadeira. Tendo estampada no rosto afogueado a excitação que a dominava. Não é verdade. Hugo não dava resposta. Sentado. Olhava. Pálido e mudo. Para o chão. Naturalmente que é verdade. Ela respondeu ele. Apesar de todas as aparências em contrário. Ou antes. Corrigiu-se. Dando uma risadinha. Apesar de todas as desaparências. Uma vez que ele foi sempre invisível. Esse seu amor. Oh. Sim. O Zinho querido. Positivamente invisível. Contudo. Apesar de todas as desaparências em contrário. Você bem que me ama. Não. Não é verdade. Insistia. Tentando forçá-lo a responder-lhe. É verdade. Ou não é. Hugue pôs-se em pé e. Sem proferir uma palavra. Saiu da sala quase a correr. Hugue. Gritou Caldwell atrás dele. Hugue. Não obteve resposta. Caldwell olhou em volta. Para os outros. Ao que me parece. Talvez se deva reconhecer que ele tem razão. Disse. Com a solicitude maternal de um editor que veio uma propriedade literária de primeira ordem na iminência de se precipitar no suicídio. Quem sabe lá. E erguendo-se de um salto. Saiu às pressas atrás de Hugue. Batendo a porta ao sair. Sucedeu-se um momento de silêncio. Depois. Helena soltou. Com o impeto. Uma gargalhada. Não fique alarmado. É Gisebrecht. Disse. Voltando-se para o jovem alemão. Isto é apenas uma mostrazinha de vida de família inglesa. De família em Osimer. Como costumávamos aprender na escola. O astute diemuter. Diemuter spielte clavier. Und die o astute dervater. Dervater setz diemelnstulung rauscht se enipfeife. Somente isso e mais nada. É Gisebrecht. Nada mais que uma família burguesa típica. Burguesa. Repetiu o rapaz. E meneou gravemente a cabeça. A senhora não sabe bem o que está dizendo. Deveras. A senhora é uma vítima. Continuou ele. Muito lentamente. Separando bem uma palavra da outra. Uma vítima da sociedade capitalista. Ela está cheia de vícios. Helena deixou pender a cabeça para trás e riu outra vez. Mais alto do que antes. Depois. Dominando-se com certo esforço. Disse. Ofegante. Não vá pensar que estou rindo do senhor. Acho que está sendo muito gentil comigo. Extraordinariamente honesto. E é provável que tenha toda a razão quanto a sociedade capitalista. Mas. Em todo caso. Neste momento particular. Não sei que. Pareceu-me um tanto. Um tanto. O riso expulcou ainda uma vez. Peço desculpa. Precisamos ir andando. Disse Mark. E ergueu-se de sua cadeira. O jovem alemão também se levantou e atravessou a sala em direção a eles. Boa noite. Helena. Boa noite. Mark. Boa noite. Senhor. Jezebrecht. Venha ver-me outra vez. Promete. Hei de me portar melhor na próxima vez. Ele retribuiu-lhe o sorriso e curvou-se. Virei todas as vezes que a senhora desejar. Disse. Capítulo 22 8 de dezembro de 1926. Mark morava numa casa suja a pouca distância da Fulham Roade. Casa escura de tijolo pardo com ornatos de terracota. No interior. Lenóleo com desenhos. Tapetes vermelhos de X-Minster. Nas paredes. Papel pintado de okra e enfeitado com remalhetes de centauras. Molhos de verduras e rosas carmezins. Cadeiras e mesa de carvalho defumado. Cortinas de reps. Estantes de bambu encimadas de vasos de esmalte azul. A hediondez. Refletiu Antony. Era tão completa. Tão absolutamente sem remédio. Que só se poderia explicar como intencional. Mark devia ter escolhido de propósito o local mais feio que ele pôde encontrar. Para se castigar. Sem dúvida. Mas castigar-se que. De que culpa? Cerveja. Antony aceitou. Com um gesto. O outro abriu uma garrafa e encheu um único copo. Quanto a ele. Não bebia. Você ainda toca. Pelo que vejo. Disse Antony apontando na direção do piano. Um pouco. Teve Mark que concordar. É um consolo. O fato de. Exemplo. A paixão segundo São Mateus ou Amerclav e Ersonata terem tido autores humanos era uma fonte de esperança. Concebia-se que a humanidade pudesse um dia e de qualquer modo tornar-se um pouco mais semelhante a João Sebastião Bach. Se não houvesse nada como o cravo bem temperado. Que razão haveríamos de nos amofinar com o desejo de uma transformação revolucionária. Transformar uma humanidade banal na outra humanidade banal ligeiramente diferente. Se é só isso que a revolução pode fazer, então a partida não vale o tempo que se perde. Antony protestou. Para um sociólogo, era o mais fascinante de todos os jogos. Para um sociólogo, como espectador ou como jogador? Como espectador, naturalmente, um espetáculo de uma comicidade incomensurável no que ele tinha de grotesco e, além disso, de uma variedade infinita. Examinando, em, mais de perto, poder-se-ia descobrir as uniformidades sobre a diversidade, as regras estabelecidas e mutáveis para o jogo infinitamente cambiante. Uma revolução para transformar uma humanidade banal na outra variedade de humanidade banal. Você acha isso horripilante? Mas é justamente isso que eu quisera que os anos que ainda me restam de vida me permitissem ver a teoria submetida à prova da prática. Descobrir, depois da reforma catastrófica de todas as coisas, as mesmas e antigas uniformidades ressurgindo e impondo-se de um modo ligeiramente diferente. Não posso imaginar nada de mais satisfatório. Como se inferíssemos logicamente a existência de um novo planeta e depois o descobríssemos meio do telescópio. Quanto ao fato de se produzirem mais Sebastião baixos, ele encolheu os ombros. Você poderia igualmente imaginar a revolução aumentando o número dos irmãos siameses. Aí estava a principal diferença entre a literatura e a vida. Nos livros, a proporção entre as pessoas excepcionais e as vulgares é elevada. Na vida real, ela é muito baixa. Os livros são ópio, disse Mark. Precisamente. E aí está que é duvidoso que exista essa coisa chamada literatura proletária. Os próprios livros proletários tratam de proletários excepcionais. E os proletários excepcionais são tão proletários quanto os burgueses excepcionais são burgueses. A vida é uma coisa tão vulgar, que a literatura tem que versar o excepcional. Talento excepcional, poder, posição social e riqueza excepcionais. Daí esses gênios de ficção, esses condutores de povos e duques e milionários. As pessoas completamente condicionadas pelas circunstâncias. Podemos lamentar imensamente a situação em que se encontram. Mas não podemos achar-lhes as vidas muito dramáticas. O drama só começa onde existe liberdade de escolha. E a liberdade de escolha só começa quando as condições sociais ou psicológicas são excepcionais. Eis aí que os habitantes da literatura de ficção têm sido, sempre, recrutados nas páginas do Osmo. Mas, então, você pensa realmente que as pessoas de dinheiro, ou poderosas, são livres? Mais livres do que as pobres, em todo caso. Menos completamente condicionadas pela matéria e pela vontade alheia. Mark meneu a cabeça. É que você não conhece meu pai, disse. Nem os meus repelentes irmãos. Antony lembrou-se de que, no Bustrode, ele sempre dizia. O meu velho diz. Ou, o meu mano de Cambridge. Toda a raça viu dos Taites. Prosseguiu Mark. Descreveu os Taites que era então chefe dos cavaleiros da ordem de São Miguel e S. Jorge e subsecretário permanente. Satisfeito, como polichinelo, com tudo aquilo. E serenamente com o seu dos seus extraordinários méritos. Adorando-se esse próprio ser tão grande homem. Como se houvesse alguma dificuldade real em chegar aonde ele chegou. Alguma coisa de honroso. Ao menos, numa conquista mesquinha dessa espécie. Mark fez uma careta de desprezo e repugnância. Tem-se na conta de uma maravilha. E quanto aos outros Taites. Os Taites de nova geração. Estes também pensavam que eram maravilhas. Havia um deles em Delhi. Heroicamente ocupado em tiranizar nativos que não podiam defender-se. E o outro estava na bolsa em Frianka Prosperidade. Prosperidade em quê? Como o quê? Como um esperto explorador da ignorância. Da cobiça e da insônia de jogadores e avarentos. E como o coroamento de tudo isso. O homem ainda se orgulhava de ser especialista em galantarias. Um Don Juan profissional. Peor que não ter o pobre diabo o direito de se divertir um pouco. Eis o que Antony, enquanto bebericava a sua cerveja. Não podia compreender. Um rapaz como os outros. Um cão como os outros. Um cão entre cadelas. Que triunfo. E a esses que você chama livres. Concluiu Mark. Mas como pode um escalador ser livre? Se ele está preso à sua escada. Mas as escadas sociais. Objetou Antony. Vão se tornando mais largas à medida que se soube. Embaixo. Mal há lugar para se botar o pé. Em cima. Os degraus têm uma largura de 20 jardas. Bem, pode ser que seja um puleiro mais largo do que o de um empregado de banco. Admitiu Staites. Mas não é bastante largo para mim. Nem bastante alto. E o que mais importa. Não é bastante limpo. A raiva com que eles ficaram. Quando ele se alistou. Durante a guerra. Como simples soldado. Achavam que ele ia rebaixar a família. Incapazes de compreender que. Uma vez que se podia escolher. Era mais decente optar pelo posto de soldado raso. Do que pelo de tenente do estado maior. Excrementosos até o âmago. Disse ele. De sorte que não podem ter senão ideias e pensamentos fecais. Defecam pelo cérebro. E. Sobretudo. Não podem conceber que alguém pense de modo diferente. O fecal apela para o fecal. E. Quando se responde com o não fecal. Então a confusão é completa. E quando terminou a guerra. Já estava à sua espera. Prontinho para ele ocupar logo que fosse desmobilizado. Aquele emprego que seu pai tivera tanto trabalho. Para lhe arranjar na city. Nada menos do que com a Lazarus e Coite. Um emprego de possibilidades futuras. Quase ilimitadas para um jovem inteligente ativo. Para um status. Numa palavra. Uma renda de cinco cifreias. Quando você tiver cinquenta anos. Insistir a seu pai quase com lirismo. Tendo acabado ficar verdadeiramente magoado. E ofendido mortalmente. Furioso. Enfim. Quando Mark respondeu que não tinha a intenção de aceitá-lo. Mas que não. Perguntava insistentemente o pobre e velho suíno. Que não. E não havia meio de compreender que era justamente ser emprego tão bom. Que eu não podia aceitá-lo. Tão ilegitimamente bom. Isso era justamente o que ele não podia ver. De acordo com as suas ideias. Eu deveria fechar os olhos. Baixar a cabeça e atirar-me a posse do cargo. Como todos os suínos de gadara fundidos num só. Em vez disso. Eu lhe restituí a imunda oferta e fui para o México. Cuidar de uma finca de café. Mas você conhecia alguma coisa a respeito de café? Está visto que não. Foi justamente isso um dos atrativos que encontrei no trabalho. Sorriu. Depois que consegui saber alguma coisa a respeito. Vim embora. Para ver se havia aqui qualquer coisa a fazer. E há qualquer coisa a fazer? O outro encolheu os ombros. Quem podia lá saber? Aderia-se ao partido. Fazia-se distribuição de livros. Conseguia-se o financiamento de grupos de propaganda com os lucros apurados nos cravos sintéticos. Falava-se nos comícios e escrevia-se nos jornais. E talvez tudo isso fosse completamente inútil. Talvez que, ao contrário, surgisse um dia um momento auspicioso. E depois? Ah, essa é que é a questão. Tudo estará muito bem no começo. Nas fases preliminares. A revolução é um gozo. Enquanto se trata de aleijar o pessoal que está em cima. Mas depois, se a coisa vencer, que fazer? Então, que fazer depois? Mais instalações de rádio. Mais chocolates. Mais rendas voos. Mais pequenas com melhores preventivos. Sacudiu a cabeça. Basta que demos ao homem uma oportunidade de bestializar-se. De assuinar-se. Para que ele aproveite logo. Agradecido. Essa liberdade de que você falava há pouquinho. A liberdade no alto da escala social. Não é senão a licença de ser um suíno. Um suíno ou, alternativamente, um infatuado. Um fariseu contente de si, como meu pai. Ou, então, ambos há um tempo. Como meu precioso irmão. Suíno e infatuado. Simultaneamente. Na Rússia, ainda não tiveram a oportunidade de serem suínos. As circunstâncias os têm forçado a ser acetas. Mas vamos supor que a experiência econômica dê certo. Vamos supor que venha um tempo em que eles todos fiquem prósperos. Que os poderá, então, impedir de se transformarem em babites. Milhões e milhões de babites amolentados. Assuinados. Governados uma pequena minoria de ambiciosos staites. Antony sorriu. Uma nova fase da partida jogada de acordo com as velhas regras imutáveis. É horrível. Mas parece que você tem razão. Disse o outro. É o marxismo ortodoxo? Sem dúvida. Os modos de agir e de pensar são produto das condições econômicas. Reproduzamos as condições econômicas de babite. Não poderemos deixar de reproduzir-lhe a moral e os costumes. Cruzes. Levantou-se. Encaminhou-se para o piano e, puxando uma cadeira, sentou-se em frente. Vamos ver se tiramos esse gosto de nossas bocas. Suas grandes mãos ossudas ficaram um momento pairando acima do teclado. E, em seguida, ele começou a tocar a tocata e a fuga em ré de baixo. Ambos se sentiram num outro universo, onde não existiam nem eram concebíveis os babites e os taitas. Havia apenas dois ou três minutos que Marques estivera tocando, quando a porta se abriu e entrou na sala uma mulher idosa, magra e de feições cavalares. Marques, metida num vestido de seda parda e trazendo em volta do pescoço uma pele velha, também parda. Caminhava nas pontas dos pés, como que representando, numa pantomima estudada, a própria personificação do silêncio. Mas, no desempenho do papel, ia produzindo toda sorte de ruídos perturbadores. Um rinchar de sapatos, um farfalhar de sedas, um tilintar de contas de colares, um chocalhar de objetos de prata pendentes da cintura pequenas correntes. Marques continuava a tocar, sem voltar a cabeça. Embaraçado, Antony ergueu-se e fez uma mesura. A criatura de feições cavalares fez sinal com a mão para que ele se tornasse a sentar. E cautelosamente, numa última e prolongada explosão de ruídos, sentou-se no sofá. Perfeito! exclamou. Mal acabou de ouvir a última nota. Toque-nos mais alguma coisa, Marques. Que não! exprimiu Marques com sacudir a cabeça e ergue-se do piano. Quero apresentar você a Miss Pendley, disse Antony. E voltando-se para a velha, Antony bem avisa esteve comigo no bulstrode. Explicou. Antony apertou a mão que ela, com um sorriso, lhe estendera. O sorriso pôs à mostra uns dentes postiços e mal ajustados, de uma brancura e brilho impossíveis. Esteve, então, com Marques no bulstrode. Exclamou. Mas é extraordinário. Extraordinário que ainda continuemos bons amigos. Disse Marques. Não, não. Retrucou-me Spendley. Com uma jovialidade que Antony achou positivamente espectral. Deu-lhe uma pancadinha no braço. Você sabe perfeitamente o que eu quero dizer. Ele sempre foi assim. M.E.R. B.A.V.S. Já desde quando era menino. O senhor deve se lembrar. Não. Como convinha. Antony fez. Com a cabeça. Que sim. Tão ferino e sarcástico. Já mesmo antes de o senhor o conhecer no bulstrode. Horrível. Exclamou. Voltando-se para Marques e vindo os dentes postiços numa reprovação simulada e afetuosa. Saiba ao senhor que ele foi o meu primeiro discípulo. A juntou confidencialmente. E eu. Sua primeira professora. Ouvindo isso. Antony ergueu-se e disse. Numa atitude galante. Então deixe que eu felicite Marques e suí. Ao mesmo tempo, lhe apresente, Miss Pendley, os meus pesames. Miss Pendley olhou para Marques. Você acha que eu mereço as condolências dele? Perguntou. Quase com astúcia. Como uma mocinha faceira a caça de elogios. Marques não respondeu. Limitou-se a sorrir e encolher os ombros. Vou fazer um pouco de chá. Disse. Você tomaria chá? Não. Penny. Miss Pendley aceitou. Com um gesto. Marques levantou-se e saiu da sala. Antony estava constrangido. Sem saber o que deveria dizer aquele velho e embaraçante trapo humano. Quando Miss Pendley se virou para ele. É maravilhoso esse Marques. Realmente maravilhoso. Os dentes postiços cintilavam. As palavras saiam ao jorros. Com uma incoerente veemência antiequina. Antony sentia-se embaraçado e repugnado. Ninguém sabe quanto ele é bom. Continuava ela. Ele não gosta que se fale nisso. Mas eu não me importo. Quero que todos saibam. Tal foi a ênfase do seu gesto. Que as contas do seu colar se chocaram. Produzindo um som de matracas. No ano passado. Eu fiquei doente. Começou ela a contar. Suas economias tinham se acabado. E ela não podia arranjar trabalho. Desesperada. Escrever a alguns de seus antigos empregadores. E. Entre eles. A Sir Michael Staites. Sir Michael enviou-me cinco libras. Disse. Com isso eu fui tenteando a vida algum tempo. Depois. Tive que escrever de novo. Ele respondeu que não podia fazer mais nada. Mas referiu o caso a Mark. E que pensa o senhor que Mark fez? Olhou para Antony em silêncio. Era um cavalo transfigurado. Cuja expressão era. Há um tempo. De ternura e de triunfo. E cujos olhos de pálpebras vermelhas estavam banhados de lágrimas. Que foi que lhe fez? Perguntou Antony. Veio em pessoa onde eu estava. Eu ocupava então um quarto em Camberwell. Veio e levou-me consigo. Levou-me imediatamente. Só me dando tempo para fazer a minha trouxa. E trouxe-me para aqui. E passei. Desde então. A cuidar da casa para ele. Que é que me diz disso? M. E. R. B. Avis. Perguntou. Sua voz estava tremula e ela teve que enxugar os olhos. Sentia-se. Entretanto. Triunfante. Que é que o senhor pensa disso? Em verdade. Antony não sabia o que pensar daquilo. Disse. Entretanto. Que era maravilhoso. Maravilhoso. Repetiu o cavalo. Aprovando. Empregou o termo exato. Mas não lhe vá dizer que eu disse isso ao senhor. Ele ficaria furioso comigo. Ele é como aquele texto do evangelho. Que diz que a mão esquerda não deve saber o que está fazendo à direita. É assim que ele é. Enxugou ainda. Pela última vez. Os olhos e açoou-se. Olhe. Aí vem ele. Disse. E antes que Antony pudesse intervir. Já ela se tinha erguido num pulo. Já tinha atravessado a sala como um raio. Numa tempestade de ruídos farfalhantes e chocalhantes. E abria a porta. Mark entrou. Trazendo uma bandeja com um serviço de chá e um prato de biscoitos sortidos. Miss Pendling. Enxugou a Xi. Disse que não devia comer nada àquela hora da noite. Mas. Apesar disso. Apanhou um biscoito redondo e encimado um confeito de açúcar cor de rosa. Ora. Diga-me agora que espécie de menino era esse senhor Mark lá no Bullstroad. Disse ela com aquele seu modo jovial. Vou apostar que ele fez toda sorte de travessuras. Deu outra dentada em seu biscoito. Ah. Mal tratou-me a valer. Disse Antony. Miss Pendling suspendeu a mastigação rápida do seu biscoito. Para dar uma risada. Rapaz incorrigível. Disse ela a Mark. E os seus maxilares entraram novamente a trabalhar. Forte. Como era. Em futebol. Ele tinha o direito de me tiranizar. Sim. Sim. Você era o capitão do time. Não era. Já não me lembro. Disse Mark. Já não se lembra. Miss Pendling repetiu. Olhando o triunfante para Antony. Isso mostra bem como ele é. Já não se lembra. Serveu-se de um segundo biscoito. Pondo de lado simples. Para escolher um que tivesse confeito. E começou a ruminar mais uma vez com a paixão intensa e concentrada das pessoas cujos prazeres sensuais se resumem nos prazeres do paladar. Depois que a velhota se recolheu. Os dois homens voltaram a sentar-se junto ao fogo. Fez-se um longo silêncio. Sentimental. A velhota. Disse Antony. Marques teve alguns momentos calado. Mas afinal comentou um pouco sentimental demais. Antony examinou-lhe a fisionomia e viu nela demonstrada a anatomia da ironia sardônica. Seguiu-se outro silêncio. O relógio, sustentado duas ninfas enroupadas de bronze e dourado, ticataqueava em meio às imitações de figuras de Dresden que atulhavam as prateleiras da lareira ornamentada. Propositadamente horrível, dizia consigo Antony, à medida que os seus olhos iam descobrindo os detalhes de cada particular atentado ao bom gosto. E, de todas aquelas bugigangas, seria o pobre cavalo velho. Seria ela, a velhota, a maior, a mais monstruosa. O que me surpreende, disse em voz alta, é que você não traga silício sobre a pele. Ou será que traz? Acrescentou. Capítulo 23 1º de junho de 1934 Na noite de hoje, quando jantava com Mark, foi a primeira vez que seis Helena desde o meu regresso da América. Consideremos a significação de um rosto. Um rosto pode ser um símbolo, significando assunto cuja exposição em seus sucessivos detalhes requereria vários volumes. Para a pessoa sobre quem ele age como símbolo, significa uma vasta soma de sentimentos e pensamentos, de sensações, impressões, juízos, experiências recordadas, tudo representado sintético e simultaneamente, a uma simples vista de olhos. Quando ela entrou no restaurante, minha impressão foi a de um homem que, ao afogar-se, tem uma visão instantânea da vida. De uma vida fútil, ruim, que não contenta, e uma visão cheia de pesar. Todas aquelas escolhas mal feitas, todas aquelas oportunidades irrevocavelmente perdidas. E aquele rosto triste não era somente um símbolo, que exprimisse indiretamente a minha história. Era também um emblema diretamente expressivo da história dela. Uma história cujo caráter triste e amargo eu era, pelo menos em parte, responsável. Tivesse eu aceitado o amor que ela me oferecia, tivesse eu consentido em corresponder a esse amor, em amar, pois eu podia ter amado. Mas preferi ser livre, amor ao meu trabalho, em outras palavras, preferi ficar escravizado em um mundo onde não se podia cuidar de liberdade, amor aos meus prazeres. Fiz mais questão de sensualidade e responsável do que de amor. Ou, em outras palavras, insisti em que ela se tornasse o meio para o fim que eu visava, minha satisfação física e avulsa. E, reciprocamente, insisti também, já se vê, em me tornar um meio para o fim que me parecia ser o dela. É curioso ver como perde toda a importância o fato de termos sido, tecnicamente, amantes. Não alterem nada a sua indiferença ou o meu sentimento. Existe, entre as máximas de La Rochefoucauld, uma que diz que as mulheres esquecem os favores que concederam aos seus amantes pretéritos. Eu gostava dessa máxima pelo seu cinismo. Mas, em verdade, ela não faz mais do que afirmar cruamente o fato de que aquilo que se pretende não ter importância, isto é, a sensualidade, não tem realmente importância. No meu complexo atual de pensamentos, sentimentos e recordações, verifico que mal há lugar para o desejo físico. Isso, apesar de se tratar de recordações de gozos intensos e completos. E surpreendente a proporção na qual o erotismo é uma questão de vontade e de concentração. Atualmente, não é lá muito em termos eróticos que costumo pensar, mas, se o quisesse, seria fácil. Basta queremos considerar os indivíduos em sua capacidade de proporcionadores e gozadores virtuais de prazer. Basta concentrarmos a atenção nos prazeres sensuais, para que o erotismo se torne imensamente importante e para ele se canaliza em grandes somas de energia. Resolvamos-nos, em, a conceber o indivíduo diferentemente, concentremos a atenção no outro sentido. A energia tomará outro rumo e o erotismo parecerá relativamente sem importância. Passei boa parte da noite discutindo sobre a paz e a justiça social. Mark, com esse sarcasmo e esse tom desagradável com que sempre se refere a Miller e ao que ele chama o meu avatar neocristão, dizia. Se os suínos quiserem estripar-se mutuamente, que o façam. É coisa, afinal, que ninguém poderá impedir. Um suíno é um suíno. Pode tornar-se humano, insisti eu, homo onastur, fit, ou antes, pode aproveitar os elementos e potencialidades humanas já constituídas e com as quais ele nasce. O argumento de Helena era o habitual argumento comunista. Não pode haver paz ou justiça social, sem uma preliminar liquidação dos capitalistas, dos liberais e outros que tais. Como se pudéssemos conseguir a paz e a justiça com o emprego de meios violentos e injustos. Os meios determinam os fins e devem estar à altura dos fins visados. Os meios intrinsecamente diferentes dos fins propostos só podem conduzir a fins que lhes equivalem, e jamais aqueles fins para cuja consecução são empregados. A violência e a guerra hão de produzir uma paz e uma organização social contendo em seu bojo mais violência e mais guerra. A guerra para terminar a guerra resultou, como de costume, numa paz essencialmente igual à guerra. A revolução com o fim de conseguir o comunismo resultou num estado hierárquico, em que uma minoria governa métodos policiais a la materniche Hitler Mussolini e em que o poder de oprimir em virtude de ser rico é substituído pelo poder de oprimir em virtude de ser membro da oligarquia. Paz e justiça social são coisas que só se obtêm meios justos e pacíficos. E as pessoas só se comportarão com justiça e pacificamente, se se houverem exercitado individualmente nesse sentido, ainda mesmo em circunstâncias em que seja mais fácil conduzir-se violento e injustamente. E esse treino, essa educação devem ser simultaneamente físicos e mentais. Conhecimento do modo de agir, de se servir de si próprio, assim como do fim a que essa ação visa. Neo Ignatius e Neo Sandor. Tal foi o veredicto de Mark. Levei Mark até o carro e fui andando a pé, pois fazia uma bela noite. Desde Sul até Chelsea, os teatros estavam fechando. Helena passou de súbito a uma disposição de espírito cheia de malquerenças. Entrou a fazer comentários em voz alta sobre os transeuntes. Como se estivéssemos no jardim zoológico. Desconcertante, mas engraçada e mordaz, como quando apontava para os rapazes de cartola que procuravam parecer com aristocrata de resque ou abria e fechavam as cigarreiras à maneira de Geraldo Maurer. Para as mulheres que procuravam parecer com vogue ou com os anúncios caros, peara cruzeiros de inverno ou casacos de pele, a cabeça no ar e as pálpebras descidas, numa atitude arrogante, ou movendo-se lentamente, como vampiros de cinema, com os ventres estufados, como na expectativa de gêmeos. Esses, os modelos lamentáveis da gente de hoje. Outrora, era a imitação de Cristo. Hoje, a de olho ou de, quando nos tínhamos afastado da multidão, ficamos um momento silenciosos. Depois, Helena perguntou se eu era feliz. Disse que sim, embora não soubesse bem se era felicidade a palavra que convinha ao caso. Mais substancial, mais completo, mais interessado, mais observador. Se não exatamente feliz, em todo caso, com melhores condições para a felicidade. Novamente calados. Depois, pensei que nunca mais pudesse tornar a vê-lo, causa daquele cão. Depois apareceu e que o cão perdeu toda a importância. E agora que é que já se foi embora, o cão continua sem importância. Outro motivo. Tudo é sem importância, para falar verdade. Exceto o comunismo. Mas isso era um pensamento velho, uma manifestação de fé, ditada pela força do hábito. Eu disse que os nossos fins eram os mesmos, que os meios adotados é que eram diferentes. Para ela, o fim justificava os meios. Para mim, os meios justificavam o fim. Talvez, disse eu, onde ela visse a importância dos meios. 3 de junho de 1934 na lição de hoje com Miller, vi-me subitamente dando um passo à frente na compreensão da teoria e prática da técnica. Para aprender o modo próprio de se servir de si, uma pessoa deve inibir-se de todos os modos impróprios. Recusar-se a ser impelida a conquista dos fins pelo equivalente, em termos pessoais, psicofisiológicos, a revolução violenta, inibir-se desta tendência, concentrar-se nos meios pelos quais os fins devem ser alcançados, depois agir. Esse processo traz como consequência o conhecimento do bom e do mau uso. O conhecimento disso em particular. Conhecimento pelo tato Resultado Maior poder de observação e maior poder de controle As coisas triviais assumem, de start, uma nova significação. Com efeito, nada mais é trivial nem desprezível. Escovar os dentes, calçar os sapatos, tais processos ficam reduzidos hábitos de maus ou é uma espécie de fatigante não existência. Tornemo-nos conscientes. Pratiquemos a inibição. Percamos a sofreguidão de chegar ao fim. Concentremos nossa atenção sobre os meios, e a não existência fatigante se transformará em realidade interessante, absorvente. No último livro de Evan Swents sobre o Tibete, Encontro Entre os preceitos dos gurus, este conselho, conserva constantemente a consciência alerta quando estiveres andando, ou sentado, ou comendo, ou dormindo. Conselho Como a maioria dos conselhos, desacompanhando de instruções quanto ao modo correto de pô-lo em prática. Aqui, as instruções práticas acompanham os conselhos. Ensina-se a pessoa a tomar conhecimento. E não somente isso. Também se ensina como exercer direito, ao invés de errado, as atividades de que se tem conhecimento. E ainda não é tudo. O poder de observação e o poder de controle são transferíveis. A prática adquirida no informar-se do aspecto muscular da unidade e corpo-espírito pode ser aproveitada na exploração de outros aspectos. Torna-se cada vez maior a capacidade de descobrir os motivos determinantes. Os motivos que levaram uma pessoa a conduzir-se de certo modo, de fixar corretamente a qualidade de um sentimento, a verdadeira significação de um pensamento. Igualmente, adquire-se uma consciência mais clara e firme do que se passa no mundo exterior e melhora-se assim o julgamento. Associado a essa consciência aperfeiçoada, adquiramos a arte de afastar o mau uso dos músculos e teremos adquirido com isso a arte de evitar processos mais complicados de conduta. E não é apenas isso, além da cura, a profilaxia, dado uma correlação adequada, deixarão de surgir muitas ocasiões de nos comportarmos indesejavelmente. Desaparecerão, exemplo, as ansiedades e depressões neuróticas, quaisquer que sejam os fatos anteriores, os antecedentes que constituem a história do caso. Nota, muitos dos antecedentes relativos à infância e à adolescência são desastrosos. Todavia, somente alguns indivíduos desenvolvem neuroses graves, aqueles, precisamente, nos quais o uso do eu é particularmente mau. Sucumbem, porque a resistência é pobre. Na prática, a neurose apresenta-se sempre associada a certa maneira errónea com que algumas pessoas se servem do próprio eu. Note-se, como característicamente má, a posição física dos neuróticos e loucos. A inclinação para trás, a tensão muscular, a cabeça pendida, é preciso reeducar. Restabelecer o uso correto do corpo. Retiremos a chave da abóbada constitutiva da personalidade neurótica e a personalidade neurótica cairá à terra. E em seu lugar ergue-se a uma personalidade em que todos os hábitos de uso físico serão corretos. Mas o uso físico correto, já que a unidade espírito-corpo é indivisível, exceto em pensamento, implica correto o uso mental. Quase todos nós somos ligeiramente neuróticos. Mas até mesmo esse mínimo de neurose fornece infinitas ocasiões para um mau comportamento. O ensino do uso perfeito liberta-nos da neurose e, conseguinte, das muitas ocasiões favoráveis ao mau comportamento. Até aqui a ética preventiva tem sido abordada como exterior aos indivíduos. Reformas sociais e econômicas empreendidas com o fim de eliminar as ocasiões que conduzem ao mau comportamento. É importante isso. Mas não chega a ser bastante. A crença de que isso basta torna insensata a concepção do progresso como resultante da reforma social. A consciência de que isso é insensato tem sido sempre para mim motivo de prazer. Furar, com alfinetes, enormes balões cheios de ar. Eis aí um dos divertimentos mais aprazíveis. Mas tem qualquer coisa de poeril. E, depois de certo tempo, já não se acha mais graça. Isso é que tanto satisfaz a conclusão de que parece haver um meio de dar sentido ao não sentido. Um método que nos leva a descobrir não só as condições externas do progresso, mas também as condições internas. Progresso, não somente do cidadão, não somente do que dirige e maneja a máquina, mas também do ser humano. A profilaxia é boa, mas não pode eliminar a necessidade da cura. O poder de curar a má conduta parece essencialmente semelhante ao poder de curar a má coordenação. Acaba-se aprender isso, quando se aprende o uso adequado do eu. Há uma transferência. O poder de inibir e de controlar. A inibição dos impulsos indesejáveis torna-se mais fácil. Mais fácil também, seguir. Assim como veria provar o melhor. Mais fácil pôr em prática as boas intenções e ser paciente. De bom gênio, afável, não ganancioso. Cástro. Capítulo 24. 23 de junho e 5 de julho de 1927. Estava acima das suas posses. Mas não tinha importância. A senhora. Amberley estava acostumada a realizar coisas acima de suas posses. Era realmente tão simples. Bastava vender um pequeno empréstimo da guerra e pronto. Eila viajar de automóvel pela Itália. Apreciar os nus de passino. Abre conta com Fortinum Amazon. Eila, finalmente, em Berkshire. Na sua adorabilíssima casinha. Cheirando a pupurri. Com altas tiras no prado e os outeiros nos fundos. Estendendo-se milha após milha. Numa nudez verde e macia debaixo do céu. Estava acima de suas posses. Mas era a beleza. Era a perfeição. E afinal. O que eram 150 libras do empréstimo de guerra? Quanto rendiam? Cerca de 5 libras ano. Pagas as taxas. E o que eram 5 libras ano? Nada. Absolutamente nada. E, além disso. Geri ia fazer-lhe nova inversão do dinheiro. Seu capital talvez minguasse. Mas sua renda. Dentro em breve. Começaria a crescer. No ano próximo. Já a coisa não estaria acima de suas posses. De modo que. Antecipando o momento feliz. Eila já li. Sentada sob as tiras no prado. Com seus convívios em volta. Apoiada sobre um dos cotovelos. Helena estava deitada sobre um tapete. Atrás da cadeira de sua mãe. Não estava prestando atenção alguma ao que se dizia. O campo apresentava um espetáculo tão belo que. Em verdade. Não se podia estar ouvindo o amigo Antony aringar sobre a importância das máquinas na história. Não. A única coisa que se podia fazer. Em tão celestial ambiente. Era brincar com o gatinho. O brinquedo de que o gato mais gostava. Assim pensava ela. Era o tapete. Metia-se uma varinha abaixo de um dos cantos do tapete. Devagarinho. Até a ponta da varinha aparecer do lado oposto. Como a cabeça de um bicho a espiar fora da toca. Cautelosamente. A espiar um pouquinho só. Muito desconfiado. E depois. Com um arranco. Puxava-se a varinha. O bicho se assustara e recuara para o seu esconderijo. Depois. Tomando-se novamente de coragem. Saia outra vez. Farejando a direita e a esquerda. Entre os caules das gramíneas. E, afinal. Recolhia-se e ia terminar sua refeição. Tranquilo e seguro. Debaixo do tapete. Passavam-se longos segundos. Até que. De súbito. Reaparecia ele como um diabinho negro. Surgindo de uma caixa de surpresas. Como se estivesse tentando apanhar. Desprevenido um perigo iminente. Para em seguida. Rápido como um raio. Desaparecer. Depois. Uma vez mais. Cheio de dúvidas e relutâncias. Impelido apenas uma necessidade brutal. E contra melhor juízo próprio. Emergia ao ar livre. Côncio. Como logo se notava. De ser a vítima predestinada. Antevendo sua triste sorte. E durante todo esse tempo. O gatinho acompanhava. Com uma ferocidade muda. Mas intensa. Os avanços e recuos do bicho. De cada vez que a varinha se retirava debaixo do tapete. Lá vinha ele de rojo. Aproximando-se. Com uma precaução infinita. Mais perto. Mais perto. Até que chegava o momento de enrodilhar-se todo. Para o bote final e decisivo. Seus olhos verdes revelavam. Na sua fixidez. Uma maldade absurda. A intensidade tigrina de suas intenções sanguinárias. Era tal sobrecarga para seu pequenino corpo. Que não somente é cauda. Mas os próprios flancos se agitavam sob a pressão emotiva. Entre mentes. No ar. As tiras farfalhavam ao sopro freaco do vento. E. Sobre a grama. Avançavam e recuavam círculos de luz dourada. Silenciosamente. Do outro lado do prado. As sebes herbáceas dardejavam ao sol. Como que incendiadas. E. Mais além. Os outeiros pareciam animais enormes adormecidos. Sobre cujos flancos se arrastavam as sombras cor de anil. Que as nuvens projetavam. Tão belo era aquele quadro. Tão celestial. Que. De quando em quando. Helena sentia que já não podia sequer resistir a tanto esplendor. Largava então a vareta aí. Apanhando o gatinho. Esfregava face contra o pelo sedoso do bichano. Murmurava-lhe palavras sem sentido numa linguagem infantil. Erguia-o no ar a altura do rosto. De modo que os narizes de ambos quase se tocavam. Enquanto as patas do gato balançavam ridiculamente no espaço. E ficavam a olhar fixamente para aqueles olhos verdes e enigmaticamente vivos. Até que. Finalmente. O bichinho. Impossibilitado de defender-se. Começava a miar de um modo tão patético. Que ela se resolvia a soltá-lo de novo. Coitadinho. Murmurava. Arrependida. Será que o maltratei? Mas esse maltrato preencher ao seu fim. Sua felicidade. Excessiva até doer. Transbordara. Assim dizer. Deixando-a agora à vontade. Tornando-lhe de novo suportável a celestial beleza. Apanhou do chão a varinha. E o gato. Tendo-lhe perdoado. Pois que já tudo esquecera. Recomeçou o brinquedo. O toque de uma campainha de bicicleta fez lerguer os olhos. Era o carteiro. Que subia a estrada com a coleta da tarde. Helena ergueu-se nos pés e. Levando o gato consigo. Encaminhou-se para casa às pressas. Mas. Segundo esperava. Sem ser percebida. A porta. Encontrou a criada. Que saía com as cartas. Havia duas para ela. A primeira que abriu era a de Joyce. Procedente de Aldersot. Não pôde deixar de sorrir ao ler o endereço no alto da página. Joyce está morando agora em Aldersot. Costumava dizer sua mãe. Estendendo a primeira sílaba do nome com voz cavernosa e enfática. E num tom de incredulidade de quem se sentia ligeiramente ofendida. Como se fosse realmente inconcebível que uma filha sua se achasse morando em tal lugar. Em Aldersot. Querida. E conseguia emprestar a esse subúrbio militar o fabuloso exotismo do Tibete. O horror e a longinquidade da misteriosa Libéria. Morando em Aldersot. Como uma mensa ilha. Somente uma linha. Leu Helena. Ainda sorrindo. Para lhe agradecer sua mega carta. Estou bastante aflita com a notícia que você me deu. De que mamãe está tomando esses entorpecentes. Eles não lhe podem fazer bem. Colin acha que ela deveria fazer mais exercícios. Você poderia. Talvez. Sugerir-lhe a quitação. Estive tomando ultimamente lições de quitação. E é realmente uma delícia. Quando a gente se acostuma. Estamos agora completamente instalados. E você não faz ideia de como a nossa casinha está agora um amor. Colin e eu trabalhamos como negros para arranjar as coisas. E devo dizer que o resultado compensa bem a luta que tivemos. Tive que fazer uma ação de visitas enervantes. Mas todos aqui têm sido muito bons comigo. De sorte que me sinto agora perfeitamente à vontade. Colin manda lembranças. Sua Joyce. A outra carta. E aí estava que ela tinha ido ao encontro do carteiro. Era de Ugleridge. Se as cartas tivessem sido trazidas à senhora. Amberley no prado. E se estas tivessem distribuído. Em público. Helena ficou vermelha de vergonha e cólera. Somente com a ideia do que a mãe poderia ter dito a respeito dessa carta de Ugler. A despeito de estar ali sentada. Em volta. Aquela gente toda. Ou antes. Justamente causa dessa gente. Quando estavam sós. Helena geralmente resolvia o caso com uma palavra causticante. Mas quando estavam acompanhadas. A senhora. Amberley sentia-se inspirada pelo auditório. E entregava-se a esmeradas descrições e comentários. Ugleridge e Helena. Costumava ela explicar. São misto de Sócrates e Alcibiades e de Quixote Dulcinea. Havia momentos em que tinha ódio da mãe. E um caso. Dizia esta. Um caso que se resume assim. Eu não poderia amar-te tanto. Querida. Se não amasse a etnologia ainda mais. Muito tivera Helena em que sofrer causa dessas cartas. Rasgou o envelope. 22 e 27 dia do solstício do verão. Helena. Mas creio que você ainda é demasiado jovem para meditar muito na importância de certos dias especiais. Há somente cerca de 7 mil dias ao todo. Que você está no mundo. E é preciso que se tenha vivido. Pelo menos. 10 mil. Para se começar a compreender que esses dias não são em número infinito. E que com eles não se pode fazer exatamente o que se quer. Estou no mundo há mais de 13 mil dias. E o fim já é visível. As possibilidades ilimitadas reduziram-se. Devemos cortar a roupa conforme o pano. E o nosso pano não é somente escasso. É também de um tipo especial e, geralmente, de má qualidade. Quando jovens, julgamos poder talhar no pano do tempo toda sorte de roupas esplêndidas e fantásticas. Toda sorte de indumentária. Barretinas e casulas e becas de doutores em filosofia. Calças colantes Anijinsky e calças azuardose Arimbaldi e camisa vermelha Garibaldi. Mas quando já temos uns 10 mil dias de vida, então começamos a compreender que seremos felizes se conseguirmos talhar no tempo a nossa disposição simples, terno, decente para usarmos no trabalho diário. É uma compreensão que deprime. E, de todos, o dia do solstício de verão é o que melhor faz compreender isso. É o dia mais longo. Um dos 60 ou 70 dias mais longos dentre os 25 mil dias de uma pessoa. E o que fiz eu desse dia mais comprido, o mais comprido dentre os tão poucos, tão uniformes, tão ordinários dias. O catálogo de minhas ocupações seria humilhante, de tão absurdo e sem interesse. A única coisa a ser inscrita em meu crédito e, num sentido profundo da palavra, a única coisa razoável que eu fiz foi pensar um pouco em você, Helena, e escrever esta carta. Há alguma carta que interesse? Perguntou a senhora. Amberley quando a filha voltava da casa. Somente um bilhete de Joyce. Da nossa mãe e saíbe? Helena sacudiu a cabeça, confirmando. Como sabem, ela está agora morando em Aldersot, disse Maria Amberley e as pessoas ali reunidas. Em Aldersot, insistia, prolongando a primeira sílaba, até dar à localidade uma irrealidade grotesca e transformar a residência de Joyce em tal lugar num mito fantástico e ligeiramente indecente. Você pode agradecer à sua boa estrela o fato de não estar você mesma morando em Aldersot, disse Antony. Afinal de contas, é onde você deveria morar, como filha de general, que é. Marie ficou, em um primeiro momento, desnorteada com essa interrupção. Já havia premeditado como iria desenvolver suas variações fantasiosas em torno do tema Aldersot. Aldersot, recuperou, em, seu bom humor, quando percebeu que ele lhe fornecia uma oportunidade a mais. Sim, eu bem sei, exclamou com impaciência. Filha de general, e você já pensou que, se não fosse a graça de Deus, eu talvez fosse hoje onde esposa de coronel. Estive a pique de me casar com um soldado. Um triz. Como lhe estou dizendo, tipo de uma beleza das mais arrebatadoras. Mas uma pedra, bateu na testa, duro como pedra. E foi a minha felicidade, ser ele assim. Se ele tivesse um pouquinho mais de inteligência, eu teria ido para a Índia com ele. E depois, nem se pode imaginar. Nem se pode imaginar, repetiu Beppo, com uma risada esguichante. Pelo contrário, disse Antony, pode-se perfeitamente imaginar. O clube, todas as noites, entre as seis e as oito, recepções oficiais, adultério quando fizesse calor, polo quando freio, amofinações constantes com os criados hindus, ataques ocasionais de malária e desenteria, arremessa mensal de romances de ocasião procedentes do times Bokeh Club, e tudo isso, acompanhado do avanço inexorável do tempo, com o dobro da rapidez com que corre aqui na Inglaterra. Se você tivesse ido para a Índia, nada é mais fácil do que imaginar o que aconteceria. E você acha que tudo isso me teria acontecido a mim? Perguntou Mari. Que mais poderia ter acontecido? Naturalmente, você não vai pensar que teria andado a comprar quadros de passino em Keter. Mari riu. Nem teria ido ler Max Jacobi em Hawaupindi. Teria sido uma mensaíbe como todas as outras mensaíbes. Talvez um pouco mais amofinada e descontente do que muitas delas. Mas, fosse como fosse, uma mensaíbe. Creio que sim, concordou ela. Mas estará a gente assim tão fatalmente à mercê das circunstâncias? Ele confirmou, com um gesto. Você acha que eu não me teria libertado? Não vejo o quê. Mas isso quer dizer que não existe realmente uma coisa que é a minha pessoa. Eu, disse ela, levando a mão ao peito. Quer dizer que eu realmente não existo? Sem dúvida que não existe. Nesse sentido absoluto, não existe. Você é um composto químico, não um elemento. Mas, se a gente, na realidade, não existe. Então não se compreende que é que... Hesitou. Que é que a gente se incomoda tanto com as coisas? Sugeriu Antony. Que toda essa berraria e toda essa algazarra e todo esse ranger de dentes. Que tanta inquietação em torno das peripécias de uma personalidade que não é realmente uma personalidade. Mas apenas o resultado de uma série de acidentes. E certamente, prosseguiu. Uma vez que você não pode explicar todas essas preocupações e inquietações, terá imediatamente que concluir que não há nenhuma razão, nenhum motivo que justifique tal atitude. E então deixará de preocupar-se, de inquietar-se, de impressionar-se. Isto é, se você for sensata, como eu, acrescentou, sorrindo. Houve um silêncio. Não se incomodar, repetiu consigo a senhora. Amberley, pensando em Jerry Wachette, não se incomodar. Mas como era possível não se incomodar quando ele era tão estúpido, tão egoísta, tão brutal. E ao mesmo tempo objeto de um desejo tão torturante, como a água no deserto, como o sono depois da insônia. Teve ódio dele. Mas a ideia de que dentro de alguns dias ele estaria ali, iria ficar em sua casa, produziu-lhe em todo o corpo uma sensação mordente de quentura. Fechou os olhos e respirou profundamente. Carregando ainda nos braços o gatinho, como um bebê felpudo. Helena tinha se afastado sobre a relva. Queria estar só, sem que lhe chegassem aos ouvidos aqueles risos. Aquelas vozes inconsequentes e enervantes. Sete mil dias. Repetia de quando em quando. E não era somente aquele sol no ocaso que emprestava a tudo uma beleza tão soleno e tão rica. Era também o pensar nos dias que se escoavam. Nas limitações humanas. Na dissolução final inelutável. Sete mil dias. Disse em voz alta. Sete mil dias. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ela apertou mais rente ao peito o gatinho adormecido. Savernac. Wittorce. Oxford. E, de onde em onde, os roncos e os guinchos do Bugatti de Jerry, o sopro rígido do vento. Os zigue-zagues e os saltos. Os terrores vertiginosos. Mas, ao mesmo tempo, deliciosos causados pelo excesso de velocidade. E eles, novamente, de volta. Depois de um século. Disse-ia. E era, ao mesmo tempo, como se nunca tivessem estado ausentes. O automóvel parou. Helena. Hein? Não fez nenhum movimento para desembarcar. Que é que há? Perguntou Jerry. Que não desce. É terrível, esse fim. Como um encanto que se desfaz. Como quando se sai de um círculo mágico. Mágico. Repetiu ele. De que espécie? Branco ou preto? Helena riu. Malhado. Absolutamente celestial e absolutamente imponente. Sabe, Jerry? Você devia ser metido na cadeia. Dirigir um carro assim. Ou num hospício de alienados. Louco e criminoso. Mas eu adoro isso. Acrescentou enquanto abria a porta do carro e descia. Bem. Foi tudo o quanto lhe disse. Enquanto lhe atirava um sorriso que procurou tornar o menos amoroso possível. Engrenou o carro e partiu como uma bala em volta da casa. Fazendo desprender-se um fedor de óleo de rícina em combustão. E rumou para a garagem. Encantadora. Pensava. E com avisado ele fora em se ter comportado com ela como um irmão mais velho. Jovial. Virtuoso. Era isca. Para cá sair se acostumando. Daí a pouco ela estaria comendo na mão dele. Em maria que estava. Sem dúvida. A principal dificuldade. Fêmea importuna. Pensou. Com uma súbita sensação de náusea. Ciumenta. Desconfiada. Intrometida. Conduzindo-se como se ele fosse sua propriedade particular. E sofreia. Insaciável. Perpetuamente grudada a ele. Esfregando nele aquele seu corpo velhuzco. E enquanto manobrava para meter o carro na garagem. Rugas de repugnância lhe encarquilhavam o rosto. Mas graças a Deus. Continuava ele a refletir. Graças a Deus ela tinha apanhado aquela cólica de fígado ou lá o que era. A coisa deveria pô-la quieta algum tempo. Impedi-la de lhe barrar a passagem. Sem se dar ao incômodo de tirar o casaco. Completamente esquecida da doença da mãe. E até. Um momento. De que ela sequer existisse. Helena atravessou Raui. Quase correndo. E rompeu na cozinha onde está o Tompi. M.E.R.S. O E.X. Reclamou da cozinheira. O efeito produzido pelo sol. Pelo ar do campo e pelo automóvel de Geri. Pelo Bugatti. Fora tal. Que ela sentia agora uma necessidade absoluta de tomar nos braços o gatinho. Imediatamente. Preciso saber onde está o Tompi. Insistia. E a guisa de desculpa e explicação. Ajuntou. Não tive tempo de vê-lo hoje de manhã. Saímos tão às pressas. O Tompi parece que não está passando muito bem. Não. M.E.R.S. Informou M.E.R.S. O E.X. Pondo a costura para o lado. Não está passando bem. Eu trouxe aqui para dentro. Continuou M.E.R.S. O E.X. Levantando-se de sua cadeira em sor e conduzindo Helena para a copa. Aqui é mais fresco. Ele parecia sentir tanto calor. Parecia. Assim. Que estava com febre. Frencamente. Eu mesma não sei o que é que ele tem. Concluiu num tom meio de queixa. Meio de ponto. Tinha de Tompi. Mas também tinha de si própria. Porque Tompi lhe dera todo aquele incômodo. O gatinho estava deitado num lugar escuro. Debaixo da pia. Agachando-se ao lado do cesto. Helena estendeu a mão para apanhá-lo. Depois. Com uma breve exclamação de horror. Retirou-a. Como se sentisse o contato de algo repelente. Mas que foi que lhe aconteceu? Gritou. O pelo malhado do bichano perdera toda a sua maciez. Todo o seu lustre sedoso. Dispondo-se em tufos úmidos e irregulares. Os olhos fechados e gosmentos segregavam uma substância amarela. Um corrimento no nariz sujara-lhe toda a vírgula desfazendo o belo arranjo que o pelo compunha. O absurdo e lindo Tompizinho com que ela brincara ainda na véspera. O engraçado e admirável Tompi que ela erguera. Patético e indefeso. Numa das mãos. Que esfregara contra o rosto. Em cujos olhinhos fixaram os seus olhos. Desaparecer e deixar em seu lugar um trapo mole e impuro com um restinho de vida. Tal qual aqueles rins. Ocorreu-lhe subitamente. De em volta com uma náusea. Mas logo se envergonhou de semelhante pensamento. Logo se envergonhou de ter. Com aquele seu primeiro gesto de retraimento. Provocado automaticamente tal pensamento. Antes mesmo de concebê-lo conscientemente. Que vileza. A minha. Pensou. Vileza absoluta. Tompi estava doente. Precário. Talvez morrendo. E ela levava os seus melindres ao ponto de ter nojo de tocá-lo. Esforçando-se vencer a repugnância. Estendeu mais uma vez a mão. Apanhou o gatinho e. Com os dedos da mão que ficará livre. Acariciou-lhe. Com que relutância e náusea. O pelo lambuzado e úmido. As lágrimas apontaram-lhe nos olhos. Extravasaram. Correram-lhe pelas faces. Ediondo. Ediondo. Repetia. Com a voz entrecortada. Coitado do Tompezinho. Meu belo. Adorável. Meu tão engraçado Tompezinho. Trucidado. Não. Pior do que isso. Reduzido a um mulambo nojento. Sem motivo nenhum. Nem sentido nenhum. E num dia como este. Neste dia maravilhoso. Com as nuvens passando sobre o Itiorse. O sol coando-se entre as folhas na floresta de Savernac. E agora. Para o cúmulo de males. Ele com o nojo do pobre bichinho. Repugnada de tocá-lo. Como se ele fosse um daqueles rins imundos. Ele ali. Ela. Que fingira gostar dele. Que. De fato. Gostava dele. Emendou-se pressurosa. Mas não adiantava estar agora segurá-lo assim. Afagá-lo assim. Isso não modificava em nada o que ela estava realmente sentindo. Podia executar como quisesse o gesto tendente a dominar sua repugnância. A repugnância continuava. A despeito do bem que lhe queria. Ergueu o rosto em pranto para M.E.R.S. Wix. Que é que eu devo fazer? M.E.R.S. Wix sacudiu a cabeça. Não me parece que haja muita coisa a fazer. Disse. Com gatos. Não creio. Mas é preciso que se faça qualquer coisa. A única coisa a fazer é deixá-lo sozinho. Insiste M.E.R.S. Wix. Com um pessimismo reforçado pela decisão de não se amofinar. Depois. Conduendo-se do estado precário em que Helena se achava. A juntou. Para consolá-la. Ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Não é preciso chorar. Basta só deixá-lo dormir. Que passa. Soaram passadas nos lajeados do pátio da cavalarice. E através da janela aberta entravam as notas do Fox. Oh. Sim. Senhor. Esta pequena é minha. Assobiado com certa desafinação. Helena. Que estava de cócoras. Ergueu-se logo e. Voltando-se para a janela. Gritou. Gerri. E em seguida acrescentou. Como em resposta a expressão de comiseração e surpresa que notou nele. Aconteceu uma coisa horrível. Nas mãos grandes e vigorosas do rapaz era de fazer a insignificante pequenez de Tompi. Mas com que delicadeza e eficiência ele o tratava. Vendo-o limpar os olhos do gatinho. Tirar-lhe o muco das ventas. Helena admirava-se da delicadeza e precisão de seus movimentos. E pôs-se a refletir. Com uma consciência mais viva de sua vergonhosa inépcia. Que ela própria não pudera fazer outra coisa senão afagar o pelo de Tompi e sentir-se enojada. Inconcebível. Absolutamente inconcebível. E quando ele lhe pediu que o ajudasse a fazer Tompi engolir meia cápsula de aspirina dissolvida no leite. Ela ficou, como se diz, cheia de dedos e acabou entornando o remédio. Eu acho que sozinho me arranjo melhor. Disse ele. E tomou-lhe a colher da mão. Sua humilhação atingiu o auge. Marion Berlain estava indignada. Ali estava ela. Com febre e sentindo dores. Cheia de amofinações que ainda mais lhe aumentavam a febre e as dores. E que eram motivadas pela ideia do perigoso passeio com Jerry na direção. E, entretanto, ali estava Helena. Entrando casualmente no seu quarto depois de estar em casa havia mais de duas horas. Mais de duas horas sem ter tido sequer a decência comum de vir ver como ela estava. Mais de duas horas. Enquanto sua mãe, sua mãe, note-se bem, jazia ali, angustiada e aflita. A pensar num desastre que talvez lhe estivesse acontecido. Mas eu encontrei Tompi morrendo. Explicava Helena. Acaba de morrer. Agora mesmo. Tinha um rosto muito pálido. Os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Bem, se você prefere um mísero gato à sua mãe. Além do mais, você estava dormindo. Se não estivesse dormindo, teria ouvido o barulho do automóvel. Quando chegamos, faltava só isto. Agora, não querer que eu durma. Disse a senhora. Ambelei com azedume. Será que não posso ter um momento de trego para minhas dores? Além do que, acrescentou, eu não estava dormindo. Como você diz, eu me encontrava num estado de delírio. Tenho estado várias vezes assim. Hoje, certamente que não ouviu o barulho do carro. Deparou-se-lhe aos olhos a garrafa de Somnifine sobre a mesinha ao lado da cama. E a desconfiança de que Helena também a tivesse notado tornou-a ainda mais zangada. Seu egoísmo não é nenhuma novidade para mim. Continuou ela. Mas uma coisa eu devo dizer. É que não imaginava. Nunca imaginei que a coisa chegasse a esse ponto. Noutra ocasião Helena teria tratado de se defender. Ter-se-ia zangado. Ou então, reconhecendo-se culpada. Teria desatado a chorar. Naquele momento, em... Ela se sentia tão miseranda que não podia derramar mais lágrimas. Tão subjugada pela vergonha e pela infelicidade. Que se tornara insensível a mais flagrante injustiça. Seu silêncio exasperou ainda mais a senhora. Amberley. A mim sempre me parecia. Voltou ela à carga. Que você era egoísta somente estovamento. Mas agora vejo que você não tem entranhas. De uma insensibilidade perfeita. Aqui estou eu. Eu que sacrifiquei você os melhores anos de minha vida. E que a que recebo empaga. Sua voz tremia ao fazer tal pergunta. Estava convencida da realidade desse sacrifício. Profundamente abalada pela lembrança de sua extensão. De sua enormidade. Que o tornava um verdadeiro martírio. A mais cínica indiferença. Eu podia morrer e ser atirada a vala comum que você pouco se incomodava. Incomodar-se-ia muito mais com o seu gato. E agora, trate de retirar-se. Disse. Quase gritando. Saia daqui. Já estou sentindo o sangue me subir a cabeça. Saia daqui. Depois de um jantar solitário. Pois Helena tinha ficado em seu quarto a pretexto de uma dor de cabeça. Geri subiu. Afim de fazer companhia à senhora. Amberley. Estava particularmente encantador nessa noite. E tão afetuoso e solícito. Que Marie chegou a esquecer todos os motivos acumulados de queixa. E de novo se sentiu apaixonada a ele. Desta vez uma série de outras razões. Não porque fosse bonito. Não porque fosse o tipo consumado do amante cruel. Do amante que dominava com facilidade e insolência. Mas porque era bondoso, atencioso, afetuoso. Porque era, numa palavra, tudo aquilo que ela antes tinha sabido que ele não era. O relógio bateu dez e meia. Ele ergueu-se da cadeira. São horas de você dormir. Marie protestou. Ele insistiu. Com firmeza. Parabéns dela mesma. Trinta gotas eram a dose normal de Somnifine. Mas ele contou quarenta e cinco. Para ter a certeza de que ela dormiria. Fê-la beber e, depois, aconchegou-a debaixo das cobertas. Como uma cria velha da casa. Exclamou ela. Rindo de prazer. Enquanto ele se ocupava de uma coisa e outra em volta da cama. Enfim. Depois de desejar-lhe boa noite com um beijo em que havia uma ternura quase maternal. Apagou a luz e deixou-a. O relógio da igreja soou onze horas. Ao ouvir as pancadas do sino distante. Helena pensava quanto eram tristes e desoladoras. Era como se estivesse ouvindo a voz do seu próprio espírito. Vinda misteriosamente como um revérbero das paredes da noite circunstante. Uma, duas, três, quatro. Cada uma das suaves notas que vibravam no ar parecia mais inapelavelmente funérea do que anterior. Parecia erguer-se das profundezas de uma solidão mais extrema. Tompe morrer e ela não fora. Secuar. Capaz de dar-lhe uma colherada de leite com aspirina dissolvida. Não tivera força para vencer sua repugnância. Egoísta e sem entranhas. Sua mãe tinha toda a razão. Mas, não menos do que egoísta, sentia-se solitária, isolada, inteiramente só em meio às malignidades absurdas que haviam tirado a vida ao pobre Tompezinho. E a sua freieza, a sua insensibilidade, a sua indiferença falavam com a voz desesperada daquele sino. E, em volta, a noite era vazia e enorme. Helena. Ela sobressaltou-se e virou a cabeça. Era impenetrável a escuridão do quarto. Sou eu, continuou a voz de Geri. Fiquei tão preocupado com você. Está se sentindo melhor? De surpresa e alarmada que a princípio estivera, Helena passou a sentir-se contrariada de se ver assim surpreendida a um intruso em sua infelicidade toda íntima. Não precisava vir me amolar, disse freiamente. Eu não tenho nada. Em volta em sua branda aura de fumo turco, de pasta de dentes aromatizada com hortelã-pimenta, de cosmético de folhas de louro, ele foi se aproximando sem ser visto. Uma mão tatiante tocou o cobertor e tocou, fim, a pele dela. Depois, as molas do enxergão rangeram e arfaram sobre o peso, ao sentar-se ele sobre a beira da cama. Eu me senti um tanto responsável. Prosseguiu ele. Todo aquele lope-intilope. O tom de sua voz implicava um sorriso invisível. Sugeria um piscar caprichoso e afetuoso de olhos ocultos. Ela não fez comentário algum. O silêncio foi longo. Abri mal o jogo. Pensou Geri, frianzindo a testa na escuridão. Depois começou de novo, mudando de tática. Não posso deixar de me lembrar desse infeliz Tompezinho. Disse com uma voz diferente. Extraordinária perturbação em que se fica quando um animal fica doente dessa maneira. Parece uma injustiça terrível. Daí alguns minutos ela chorava. E isso foi pretexto para ele a consolar. Brandamente. Como quando tratara de Tompe. E com toda aquela ternura que tanto comovera a senhora. Amberley, ele pôs-se a afagar-lhe os cabelos e, mais tarde, quando os soluços diminuíram, correu os dedos da outra mão ao longo de seu braço nu. Repetidamente. Com uma regularidade paciente de ama calentando o bebê para fazê-lo dormir. Repetidamente. Trezentas vezes pelo menos. Pensava ele. Antes de arriscar qualquer gesto que porventura pudesse ser interpretado como um gesto de amor. Trezentas vezes. E, ainda depois, as carícias teriam que desviar-se graus insensíveis. Como uma série de acidentes. Até que, gradualmente, involuntariamente, a mão que estava agora sobre o braço dela viesse afinal roçando, com a mesma persistência maternal, sobre o seio. Enquanto os dedos que iam e vinham metodicamente entre os anéis dos cabelos desviar-se iam para a orelha. E da orelha, passando pela face, chegariam aos lábios. Onde se demorariam levemente, castamente, maspejados das alvísceras dos beijos, procuradores e precursores da boca. Que o último desceria sobre a dela, na escuridão, como recompensa de sua longa paciência.